É Luiz Carlos Reck, Rádio Grenal Produziu um hit, eu acho que essa aqui vai parar o carnaval, pai Alain Patrini vai lançar, lançou pra Valência, chegou na área, bateu e gol Do Internacional, não tem convido os 16 minutos O Internacional chega pela primeira vez com um ataque E o Enel Valência, empolga o strike no mundo inteiro Todo um jogo de fome, cruzada na boca do gol Retrova no campo direito, virando, indapensável E estupam os cordais da Cidadela Boliviana A rede ainda está balançando, balançando Um lindo gol de bonita feitura E agora, as bandeiras comandadas estão tremulando Tremulando, tremulando, torcedor do Brasil Desenrola, bote, joga de latim E estupam os cordais da Cidadela Boliviana A rede ainda está balançando, balançando Um lindo gol de bonita feitura Desenrola, bote, joga de latim Futebol, alequia do povo Bom dia, Luiz Carlos Reck É, meus amigos, este é o futebol, né? Este é o futebol, a essência do futebol Futebol bem jogado E o que disse o Kudê ontem É a coisa de maior peso em tudo que o Inter conquistou Cumprimentar os atletas pela execução Se os caras sentirem medo da altitude Se ficarem obcecados com a questão da altitude Se ficarem introspectivos com essa situação Se eu correr eu vou cair duro Se eu correr eu vou sangrar pelo nariz Não Os jogadores do Internacional foram solidários Então é verdade o que disse o Kudê A execução bem feita passava pelos jogadores Se não tivesse a ação dos jogadores com perfeição O Internacional não teria ganho na altitude Só três times ganharam do Bolívar na altitude O Grêmio em 1983 O Palmeiras em 2020 E o Internacional Esporte Clube Internacional Como diria Haroldo de Souza Respeitem esse clube, ele é um campeão do mundo Então o Internacional ganhou na altitude Do Bolívar, onde só o Grêmio ganhou em 83 O Palmeiras ganhou em 2020 E o Internacional ganhou em 2023 Então vejam como é expressivo isso Que o Internacional Só puxa mais a porta aqui por favor Isso, bem fechadinho aí para não vazar Bom, mas para ver como é expressiva Essa vitória do Internacional E que bom que eu contei a história do Grêmio em 83 Antes do jogo, né? Que o seu... O doutor Fábio André Coffi O homem que, quem sabe, mais conheceu o futebol No Rio Grande do Sul Ou um dos maiores, para não exagerar Para não dar ciumeira O doutor Fábio André Coffi Chama Antônio Carlos Verardi e diz Bota para a rua esse técnico incompetente Que me dá cinco minutos de palestra E diz para os jogadores ficarem agrupados E jogando em tipo bobinho Foi assim que o Internacional jogou Quarenta anos depois E ganhou o jogo do Bolívar Eu achava que ia dar Bolívar ou empate E joguei na KTO Mas como eu não seco o clube do Rio Grande do Sul Nem Grêmio, nem Internacional Joguei seis pila E mostrei minha aposta para todo mundo aqui ontem Para não dizerem Ah, viu só? Não acreditava Ainda quis ganhar dinheiro às custas do Internacional e do Grêmio Não, eu jogo para brincar na KTO Joguei seis reais Em Bolívar ou empate Porque para mim Se o Inter perdesse De um gol de diferença O Internacional voltaria Classificado de lá Pela força do seu torcedor E veja Tim Langendorf Como é o Langendorf Como é Como é O futebol Ele é engraçado, né? Se o Internacional tivesse perdido de um gol lá Todo mundo teria certeza e convicção De que o Internacional já teria passado Agora, barbas de molho E aliás, saiu da toca ontem o presidente Fernando Carvalho Que não tinha sequer cumprimentado o Inter Fazia tempo que não aparecia Não tinha sequer cumprimentado o Inter Pela grande vitória contra o River Plate Porque ele estava preocupado com a eleição do final do ano E aí ontem apareceu Fazendo loas ao trabalho do CUD Porque ele tinha que falar mal do Mano Menezes Que ele botou para a rua Quando assumiu o Internacional Em 2002, né? Mas, então, na verdade Quis elogiar o CUD Já para atacar o Mano E o Mano também teve dificuldades Em passar da primeira fase Aliás, um companheiro nosso Um dia disse que o Inter Não ia classificar nem na primeira fase Nem para a sul-americana Que o Inter corria risco de perder a vaga Para o... Como é que é? Metropolitano da Venezuela Mas aí é um... É... Mas aí é a urubuzada, né? É, tem um pessimismo exagerado Está aí também nisso E respeitar o Internacional Não gerar expectativa Bom dia, Rector Bom dia, tranquilo, tranquilo O Internacional é surpreendente Essa é a verdade É... Parece que o modo libertador Está ligado E... Tem um... Eu não sei... Acho que quando comentou aí Das vitórias na altitude Já comentou que essas três equipes Bateram campeãs, né? As três equipes que venceram Lá em La Paz Foram campeãs da Libertadores O Grêmio em 83 Também assim como o Palmeiras O Palmeiras Quer dizer, as duas, né? O Inter pode ser a terceira Não, e sabe que... Eu não me arrependo Eu não me arrependo de nada Senhor Juan Não me arrependo de nada Do que eu digo Eu disse E aí tu assume um compromisso Perigoso Quando a gente afirma Muitas coisas Que são polêmicas Eu disse o seguinte Dos cinco jogos Que o Internacional Tem que percorrer Para ser campeão Da Taça Libertadores da América O mais difícil É com o Bolívar É o óbvio E o óbvio também tem que ser dito Porque ganhar lá Se ninguém ganha lá Por que o Internacional Iria ganhar? Aí entra o que você disse 83 o Grêmio ganhou do Bolívar Lá campeão 2020 o Palmeiras ganhou lá Campeão Quem sabe Em 2023 o Internacional Possa ser campeão E agora sabe o que vai acontecer? Já vão começar a plantar A história da desgraceira Que o Inter tem contra o Olimpia Que o Fluminense É melhor que o Internacional Que foi um aborto Da natureza Porque a tese Tem que prevalecer Se o Internacional Jogar o que jogou Contra o River Plate E tiver a obediência tática Que teve contra o Bolívar Quando não podia correr Que tinha que jogar Com solidariedade Com um companheiro Do lado do outro E não podia errar passe Porque um erro de passe Era gol do adversário Porque eles podem correr O Inter fica estacionado Isso é igual um Fusca Com um Jaguar Não dá Se tu quiser brincar De correr de Fusca Contra Jaguar Tu vai perder sempre Então o Fusca é guerreiro Tu vai atolar no barro Logo ali Então o Internacional Jogou nessa aí E outra Há quanto tempo O Internacional Não tem um goleiro Um camisa 10 E um fazedor de gol Decisivo Fora de casa Porque fazer gol Quando está 3 a 0 4 a 0 5 a 0 E com um time Michuruca Qualquer um faz Quando eu elogiava O alemão aqui E dizia que o alemão Marcava contra os grandes Não era mentira Fluminense Atlético Mineiro Palmeiras Corinthians Não era de graça Aliás nada é de graça Na vida Inclusive o que a gente fala O que a gente depois paga Pelo que fala E o Ener Valencia Que eu vi jogar Pela seleção equatoriana E que me encantei É o Valencia Que eu tenho visto Contra River Plate Contra Olímpia Contra Bolívar E que seja assim Contra Olímpia Ou Fluminense Se o Inter passar Porque se começar a contar Com o ovo Aí veio o pesadelo Do América Do Caxias Do Melgar E aqui dentro de casa É que o Internacional Na sua casa Produziu os piores momentos Da sua vida Contra Remo Londrina Fortaleza E outros que tais Claro Teve lá o Mazemba Mas para chegar No Mazemba Tem que ser campeão da América Aí já vale a pena Até Porque Dá para combinar E que se o Inter For campeão da América Pode virar E ficar terceiro De novo no Mundial Não tem problema nenhum Porque aí é Tricampeão da Libertadores Aliás o Inter pode ser Tricampeão da Libertadores Em 17 anos Dá uma média De um título A cada 5 anos e pouco Se ganhar o título É o si Que é a partícula Da língua portuguesa Inútil Segundo o filósofo Otacílio Gonçalves Da Silva Júnior Mas pode Por que que não pode? É o que o que gera Alguma desconfiança É porque o Internacional Parece outro time Na Libertadores E isso talvez Faça parte do plano O próprio Cudeu falou Mas uma desconfiança positiva Então É Porque se a praça campeão Porque está muito bem Na Libertadores E outra Para os urubus de plantão Eu já fiz um cálculo aqui E fiz um levantamento De todos os jogos Dos times que estão lá embaixo Se tiverem interesse Os urubus de plantão Eu já fiz a frase Ontem à noite Respondendo até Um companheiro aí Pelo WhatsApp O Internacional Se perder as duas Para Flamengo e Goiás Não entra na zona Do rebaixamento É Ainda é difícil Porque tem muito Clube indo mal Então É Mas é engraçado Porque Quando o Cudeu fala Que o Inter vai mudar a chave Que o foco da Libertadores É diferente Que isso afeta De vez em quando As partidas A gente pensa Ah ok Tá Mas é meio historinha Para boi dormir Só que na realidade Não tem sido O Inter da Libertadores É um time Vitorioso E o Inter do Brasileirão Não tem sido É muito É incrível Notar que isso Realmente troca De uma hora para outra O Tim Langendorf Eu e você Somos bem casados Graças a Deus Eu e você Ficamos loucos Para voltar para casa Inclusive não voltarei Hoje infelizmente Para namorar com a patroa Mas um sujeito Que não pega nada Aí aparece uma deusa Na frente Que é a Libertadores da América O sujeito vai dar Já passei por essa fase Antes Quando era solteiro Vai ficar matando Jacaré abutinada Num campeonato Que se você for o décimo sexto Sendo campeão Né Isso aí E tem aquela história Fulano de tal Fica com uma deusa No deserto Né Aí diz assim Vou ficar contigo Mas não conta para ninguém Então não quero ficar contigo Se não der para espalhar Eu não quero A Libertadores A graça está em mostrar Para os amigos É A Libertadores é o seguinte Você poder dizer Para os teus amigos Eu sou tricampeão Da Taça Libertadores da América Como os gremistas Podem dizer É E a gente Aqui no Rio Grande do Sul A gente se alimenta Dessa rivalidade Não E outra E você poder dizer Para os amigos Eu sou tricampeão Da Libertadores da América Em 16 anos Eu ganhei 3 vezes É Você pode dizer Ó Eu sou o cara Não sou esse clubeco Que alguns vendem Né Não pode Tem que respeitar A Grêmio Internacional Eu digo isso Todos os dias Aqui No sul do país Com arbitragem Muitas vezes contra Vamos lembrar 2005 2020 Vamos lembrar O Grêmio de 82 Com os caras Confro Aptando aqui Vamos lembrar Tantos e tantos E tantos Outros momentos Grêmio e Palmeiras Aqui numa Libertadores da América Ou foi Grêmio e Cruzeiro Sempre troca Esses dois jogos Ou nos dois O Grêmio foi prejudicado Não era Sidraque Era Da Sil do Morão Da Sil do Morão Bom, então É tudo mais difícil aqui Um jogador Para jogar no Rio Grande do Sul Se é 500 Para jogar em Rio e São Paulo Aqui é 600 Né E depois eles vêm para cá E se apaixonam Né Os caras da Argentina Do Uruguai Até os Paraguais Adoram vir para cá É, aí é diferente Adoram vir para cá Agora Um bunda mole Às vezes Né Não é nem essa bola toda Joga em Rio e São Paulo Não, mas é um prazer Mas é um sonho realizado Jogar no Flamengo Jogar no Inter Ah, não, não Naquele fim de mundo lá Alguns dias É, aquele frio Depois eles vêm aqui E se apaixonam Aliás Quando é para ir para Gramado Para ir para Gramado Para passar frio Eles acham charmoso Agora todos os dias no CT Não é legal É, todos os dias é São outras situações Deixa eu mandar um abraço Para o seu Nivaldo Lá da Da Feiju Que me manda todos os dias As ofertas atualizadas Então eu tenho um compromisso Aqui com o seu Nivaldo Que eu Jamais Vou Deixar De cumprir Mas é tanto recado aqui Que eu já vou botar Aqui o nomezinho No título De Nivaldo Enquanto isso Só exemplificando Dito isso Acho que o retrato Desse Desse Internacional De Libertadores É o Alan Patrick O Alan Patrick É o outro cara A gente fala Todos os dias Após rodadas Desde que o Kudê chegou Que ele não vem bem Que ele não estava se adaptando E na Libertadores Ele continua sendo Se não o principal Um dos principais jogadores do Inter É atualmente O jogador com mais participações Em gol Em toda a Libertadores Com sete E já na história Do Internacional Em Libertadores É o segundo Ele só perde para o Fernandão Com onze Por isso tem que cuidar Com os adjetivos Bom Indo a Santa Catarina Visite Malhas Ferjú São 15 mil metros quadrados De loja Trevo de Mituba Saída 282 Acesso Norte Toalha de banho Bitner R$ 29,90 Cobertor Rachel 2,20 x 2,20 x 2,40 R$ 99,90 Calça Moletom Ferjú Peluciada Cores fortes R$ 39,90 Cobredom Sherpa Dupla face Canelado 2,20 x 2,40 R$ 199,90 Jogo de lençol Ferjú Casal Três peças R$ 29,90 Calça Jeans Ferjú Com lycra masculina R$ 59,90 Tênis em vários modelos R$ 59,90 Cobreleito Magnitude Dupla face 2,20 x 2,40 R$ 99,90 Manta casal Estampada Ulisa R$ 27,90 Edredom Ferjú 2,2 x 2,40 R$ 49,90 Calça Moletom Malve Peluciada R$ 59,90 Toalha de banho Teca R$ 14,90 Muito, 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 muito barato O melhor paradoro de compras De Santa Catarina E arredores Malhas Ferjú Tem ofertas garantidas Estas anunciadas Tudo em 10 vezes No cartão Malhas Ferjú 15 mil metros quadrados De loja BR-101 Saída 282 Norte Em Bituba Santa Catarina Aberta todos os dias Das 8 da manhã Às 9 da noite E nos feriadões Até às 10 da noite Malhas Ferjú Seu rival Do Dona Madalena Sempre Atenciosos Lá com seus históricos Clientes Daqui a pouquinho Teremos o duplo em debate E aí o embate Dos colorados Contra gremistas O Grêmio está estudando Essa possibilidade De jogar de novo Com três zagueiros O que significa dizer Que o Renato Não está contente Com os famosos Da meia cancha O PP O Carbajo O Cristaldo Cantados em prosa E verso Durante um bom período Não estão segurando O Rojão O PP Perfeitamente Compreensível Porque ele está Voltando Do departamento Médico E ele ficou Um bom tempo Parado Então O Cristaldo Não está Numa boa fase O Vila Santê Muito acima da média Estava fazendo falta Fez falta Por exemplo No último jogo Mas A tendência Quando tiver o PP Em dia É que o Carbajo Talvez se continuar No mesmo ritmo De perder a posição A titularidade Caiu muito o Carbajo Caiu bastante Porque era um dos melhores Jogadores do Grêmio Na temporada Primeiro semestre E dele foi muito bom Chamou bastante atenção Porque não se esperava Até que fosse tão bem Mas a queda Tem sido Bom No geral Do time todo Mas dele Especialmente Tecnicamente Muito mal E acho que sim Natural que Quando o PP Estiver em plenas condições Ele se torne o titular É mas aí é o seguinte Tem que cuidar Para não ter uma paixão Aguda a cada dia E o time não render Porque o PP Foi uma paixão Assim Um troço O Grêmio precisa encontrar Uma solução coletiva É tudo assim O cara joga duas Três partidas Joga muito Às vezes o cara tem Uma larga biografia Mortofol Morreu Desapareceu E não sei o que O PP Ele foi dispensado Do Flamengo Por excesso Do contingente O Flamengo Você não tem muitos jogadores Jogou no Cuiabá Bem O Flamengo está dispensando Cebolinha O Flamengo dispensa O Flamengo não está dispensando O Flamengo está fazendo Um baita negócio É, mas está abrindo mão dele Porque o Flamengo tem dinheiro É Mas mesmo assim Eles têm um grupo extraordinário Mas eu vou dizer O futebol é jogado dentro de campo Aqui no rádio é muito bonito Na defesa dos treinadores É espetacular Os treinadores são solidários Os jogadores Estão sempre querendo arrumar Uma coisa mais perene Uma coisa que você possa elogiar sem medo Eu vou elogiar o fulano de tal Essa é a minha bola de segurança O Kahneman Depois de tudo que já fez pelo Grêmio Recebe contestação O Renato Ontem eu fui lá Na Tensec Security Que está fazendo Uma semana de promoções E tal Ontem eu corri feito bicho Para poder chegar aqui Às cinco da tarde Cheguei quatro e pouco aqui Mas passei lá Na Tensec Security A loja sempre cheia Toda engalanada E o Jefferson Renatista Gremista Doente Mas consciente O Grêmio não está rendendo nada O Grêmio agora vai ter dois jogos em casa Contra Cruzeiro e Cuiabá Que é a chance dos deuses Nessas alturas do campeonato De fazer seis pontos Ou pelo menos Se tiver uma zebra Contra um dos dois Que tem muitas vezes surpreendido Seus adversários Cruzeiro e Cuiabá O Grêmio tem a chance dos deuses De fazer quatro pontos E aí Na pior das hipóteses Se o Grêmio fizer seis O Grêmio estará ajudando também O Internacional Como o Grêmio poderia ter ajudado Contra o Santos O Cruzeiro e o Cuiabá Eles não estão completamente Fora de qualquer risco Porque aí entra de novo a história Que às vezes vale E às vezes não vale De tem que ter grupo Quem não tiver grupo Lá pelas tantas Entrega os doces E aí todo mundo ficava É uma hora o desempenho Exigir que Um jogador se cansa No fim da temporada Um jogador se lesiona Comparação com os titulares Começam a ter mais suspensões Olha que o Cuiabá Tem vinte e oito pontos Tem Bragantino Fora E Grêmio Fora Depois tem o América Mineiro em casa Não é confronto direto Porque o América Pra mim Já foi o América Daqui a pouco vai ter que fazer Oitenta por cento de aproveito Eu acho que o único que dá pra dizer Já que já foi Na América É os outros não dá Além da questão da pontuação Tem que ver os times O jeito Alguns que estão lá embaixo Estão começando a melhorar Outros ainda não Tem os de cima Que caíram um pouco Essa oscilação Quando você vê um time lá de baixo O caso do Vasco O Vasco está melhorando O Vasco fez algumas boas partidas Até que ele não pontuou Mas o Vasco está melhorando O Cruzeiro tem vinte e cinco Tem um pontinho a mais que o Inter Como é que o Inter corre risco de rebaixamento E o Cruzeiro é a sensação Mas o Cruzeiro corre risco Tal como o Inter É pequeno Como o Inter Mas corre risco O Cruzeiro teve um início Melhor que o esperado Mas eu não vou falar O Cruzeiro ao Inter Eu acho o Inter muito mais time Que o Cruzeiro Muito mais elenco Não, eu acho também E eu vou Não vou retirar uma vírgula Do que eu disse Eu acho que o Inter Foi o time que mais bem contratou Que melhor contratou Na janela E foi difícil de segurar isso Pela campanha do Inter No Campeonato Brasileiro Mas aí é a história da convicção Deu prioridade para o jogo contra o Bolívar Perdeu para o Fortaleza E eu ouvi os ouvintes falando aqui Duas bolas no poste O Inter tocou duas bolas no poste Contra o Fortaleza Falei também hoje pela manhã Também vale Assim como a gente deu um pau no Inter Porque o Inter perdeu do Fortaleza em casa Aí alguém vai argumentar Aliás o jogo tem características bem similares O Internacional podia ter até goleado o Fortaleza E poderia ter perdido o jogo Pela boa estratégia do Fortaleza O Internacional poderia ter tomado uma goleada Do Bolívar Como tantos outros tomam lá Contra Palmeiras E Atlético Paranense Houve o Vira 3 a 1 Saiu na frente o Palmeiras 3 a 1 Saiu na frente o Atlético Paranense 3 a 1 E eu estava aqui Comentando o jogo internacional E River Plate Quando o pessoal O Rogério deu a informação 1 a 0 Para o Atlético Paranense Eu disse Vai tomar 4 Tomou 3 E ontem eu cunhei uma frase Que até Eu até escrevi a frase Para não esquecer E para poder repetir Sempre a mesma frase Mas eu Com esses meus autarrapos Viu que é pouquinho Eu vou achar a frase Mas o Inter está jogando Num dos lugares Mais perigosos Onde Querer ganhar É crime É Inclusive O Inter jogou num lugar Onde se ele fizer 1 a 0 Ele pode tomar 4 Porque aí é o seguinte Os caras viram um bicho É E eles tem essa vantagem enorme Da altitude Do preparo Mas o que me deixou chocado Foi que no fim do jogo O time do Inter Parecia Bem Bem Fiscamente bem Mas eu cheguei a dizer isso Melhor do que alguns jogos anteriores Bem antes Era a época do Mano Exatamente Que o Inter Terminava os jogos Jogadores exaustos É verdade É por incrível que pareça Por isso que ontem Era o dia de elogiar E eu não poupei elogios A preparação física A bom planejamento tático A boa execução técnica Dos jogadores Que não erraram passes Que se agruparam Que não tiveram vergonha De dar balão Quando precisou dar balão Aliás o Inter Não deu muito balão Porque como diz O Paulo Roberto Falcão Que é um sábio Balão é ilusão De 10 segundos Sabe as palavras Tu dá um balão 10 segundos depois Aquela mesma bola Está voltando para a tua área Ainda mais lá Então Tudo isso Ontem Era para ser Quando o Renê Falou mais cedo Ah mas 1 a 0 O Pato chegou a dizer Que era o Ipiranga De Erechim Olha o Ipiranga De Erechim Não deve ser tão desdenhado Porque quase que decidiu O título com o Caxias Esse ano Perdeu para o Grêmio Nos pênaltis Depois de ganhar lá E estar ganhando aqui Tem um jogo do Grêmio No ano de uma conquista Não lembro se foi Copa do Brasil Ou Brasileiro Que o Grêmio e São Paulo Contra o Corinthians Estou a bola E ganhou de 2 a 1 Porque o Rodrigo Lateral fez o gol contra E o Grêmio para o campeão É assim Não se ganha Dando olé e vareio Um campeonato todo Tu vai ter Alguns Pinsados Alguns jogos Que até tu não vai tão bem Ou que tu Tu leva a sorte A sorte é Ela vai para os times campeões E quando o Renê Falou mais cedo Antes do jogo Que a ideia do Inter Era ser propositivo Ser quem Quem controlaria Essa partida E a gente pensava No Cudê Esse cara um pouco Cabeçadura Que tem um Aquele treinador de método Que a gente chama A gente pensou Ih, não sei Mas não O Cudê mexeu Não, e vou dizer mais Ele propôs sim Mas do jeito diferente Pensando taticamente No que aquele jogo exigia E o Inter foi muito bem Ele já foi bem Eu escutei Tuos comentários No pós-jogo E 90% Convergi Com as ideias E eu vi Eu ouvi Após-jogo A entrevista Do Cudê E eu gostei Dava para ver Que a projeção Dele Ele já deixou claro Que ele mudaria Algumas linhas De raciocínio Então Ao mudar Ao sair Daquela teimosia Ele Ele teve uma tarefa Árdua E ao mesmo tempo E ele oscilou Ele disse na entrevista Vai, eu cheguei Uma hora Eu ia botar O O Alan Patrick Depois eu disse Que não iria colocar E chamei eles Vou colocar Para jogar Então Ele teve Uma participação Decisiva Assim como já teve Em derrotas E a gente Meteu-lhe a lenha Ontem Ele foi extraordinário Olha aqui Fabiano Eu não sei se ele é amigo Do Felipe Becker Ou se ele está Ironizando E Como o Felipe tem apanhado Feito porco na lavoura Já viu porco na lavoura Os caras não conseguem pegar E vão dando-lhe tapa A maioria não sabe nem Quem é o Felipe A história do Felipe E tal E aí o cara diz aqui Onde é que está aqui o Fabiano Está aqui Está aqui o Fabiano E diz ele aqui Bom dia Rec E Grenal Hoje vale parabenizar A diretoria do Inter Foi perfeita No planejamento do jogo Dá-lhe Felipe Becker Capaz O elogio é sincero Diz o Fabiano Completou Porque eu perguntei Se ele era amigo do Filipão Podia ser de São Leopoldo Filipão lá é meio Ídolo Líder lá em São Leopoldo Mas Vamos deixar isso de lado Senão parece picuinha Ou revanchismo Eu nunca fiz críticas Extremamente pesadas Ao Felipe Becker A quem eu tenho o maior respeito E conheço também há 300 anos Porque eu ainda acho Que o regime Na dupla Grenal É muito presidencialista Sim Mas está todo mundo Na mesma barca É Claro Eu acho uma idiotice Quando o cara diz assim Sem conhecer Os meandros da coisa Ou por interesse próprio O pior presidente Da história Espera um pouquinho Deixa passar o velório E o enterro Para depois criticar Porque senão Daqui a pouco O defunto levanta E te leva junto É que o pior presidente Da história Vale para Inter Ou Grêmio Nós temos Qualquer ser humano A gente tem a memória Mais curta Então Se teve alguém Que presidiu o clube Há 25 anos E foi muito mal A gente vai esquecer A gente vai levar Só dos mais próximos Mas às vezes tem interesse E aí a gente tem que respeitar Até o interesse Eu respeito Porque daí o cara É meio ladino Por interesse Agora os outros Que são por politicagem Ontem eu não sei Se tinha Claro que na maior parte 90% dos gremistas Secaram 10% até torcem Para o Rio Grande do Sul Ou ficam indiferentes Agora o que tinha De conselheiro De oposição Secando ontem Ontem eu bati boca Com um à tarde Porque segundo Isso não é surpresa Aí eu liguei errado Mas é triste Aí eu disse assim A decisão da política Passa por hoje Aí o cara me gozou Brincou comigo Diz Ué Mas se ele é tão bom Assim como tu diz Ele pode ganhar a eleição No final do ano Diz Pai espera o resultado do jogo Para fazer esse tipo de frase KTO.com Onde a diversão Acontece Quem está no poder Hoje Inter e Grêmio Valeu mesmo o passado Eles não torciam Favoravelmente 100% Não sei Depende da índole Não Mas não Porque daí a gente vai selecionar Mas são selecionáveis Os seres humanos Uma vez o Pretzel Os seres humanos São selecionáveis Uma vez o Alexandre Pretzel Disse Assim Cravotes Não tem Até foi mais além Não tem os que estão em oposição Querendo voltar Que não dê uma observada Diferente Mas nem todos querem voltar Nem todos são obsessivos Pelo poder Eu cito o Felipe Becker O Felipe Becker Quando sai no final do ano Ele pede nunca mais querer voltar Que não é carreirista É Sempre o pai Foi colorado Embora presidente do Aimoré Ambos O pai e o filho Então É que as pessoas misturam tudo É que o O análise não é o Felipe Becker Esses críticos estão falando Do presidente Eles não estão criticando o Felipe Becker Se tivesse que existir uma espécie de linha de sucessão Aí alguns ficam Não Peraí Como assim Pulou na minha frente Coisa e tal Não tem É eleição Esse negócio de contratar E pagar caro E gastar o dinheiro do clube Como eu ouço Nosso grande amigo Parceraço 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 De todos os tempos Antes de entrar no Inter Que eu dizia que ele ia ser presidente do Inter Depois do Inter Giovanni Luiz Giovanni Luiz Contratou Forlã e Escoco Esses jogadores custaram uma fortuna O Inter ficou 20 anos para pagar os caras Eu vou dizer que o Na minha opinião Melhor presidente Dos últimos anos Passando por cima dos outros Todos Os últimos 30 anos Giovanni Luiz E muitos que estiveram juntos lá Agora falam das contratações Carérrimas e tal Eu disse assim Mas vamos ver o seguinte O que vai deixar de rabicho Aí depois a gente analisa Porque o que tem de esqueleto Saindo no armário lá do Internacional A ponto de pagar 6 milhões de juros por mês Quem não tiver pecado Que jogue a primeira pedra Senão vai começar A catar Aqueles pedregulhos para jogar Não tem Atenção você que possui dívidas 3084-3322 Eu disse 3084-3322 E faça uma análise gratuita De suas dívidas Você conhece o Clube Assum? Fazendo parte do Clube Assum Você tem descontos exclusivos Preços especiais E muito mais vantagens Baixe o app Assum Online Ou cadastre-se Direto no caixa Assum Supermercados Economia se faz com qualidade Hoje Vale a pena Demais pedir um Moita E Moita É o melhor X de Porto Alegre Mel Chetri Moita Barbecue Filhona Mostarda Peça agora 3030-7001 3335-1100 Bá Tô só por um Moita E o alemão aliviado Agora tá vendo até Mais barato o X lá O Havaí reagiu Baixou 20% Com o X do alemão Eita Nesse mês dos pais Você já pensou em como retribuir todo o cuidado dele com você? Passa na Zé Pneus para o teu pai rodar com conforto e segurança Usando pneus Goodyear Pneus Goodyear Com preços imbatíveis E parcelado em 10 vezes Só podia ser na Zé Pneus 10 vezes, hein? E é Goodyear Agora o Rio Grande do Sul pode contar com a Alamo Proteção Veicular Aí vai uma dica Para você que ama seu veículo Proteção contra acidente Danos, roubos ou furto Ligue agora Faça a sua cotação 4.000-1939 40-00-1939 Alamo A gente faz melhor Porque ama o que faz E a Viaporto Fiat Está com a tabela de descontos exclusivos da Expo Inter 2023 Aproveite a oportunidade para comprar seu Fiat Zero Kilômetro Com os descontos especiais Visite uma loja Ou acesse via portofiat.com.br Hoje de manhã ainda estava tomando minha olina lá, né? Porque com olina a gente traça tudo Não adianta nada É o churrasco Opa! A gente... É o churrasco A olina é o ativo Depende Também pode ser Os dois combinados Os dois combinados Aí sim, traça tudo Aí dá gol Certo Olha aqui, ó Olina É um negócio espetacular Eu já dormi pensando na olina Tu vê? Já pensei em coisas melhores Pois é Mas eu pensei Que fase Eu pensei Amanhã eu acordo Tomo uma olina E está tudo bem Né? Porque Ah, eu fiz isso esses dias Depois de um rodízio de pizza É, eu na verdade estou tomando o bitter da olina Olha aí É, é um negócio espetacular Um vidrinho de... Uma ampola, assim? Não, aqueles vidrinhos bem assim Graciosos Bem bonitões Aqueles grossos, né? Olha aí Aqueles tubinhos, assim Então, o que que é, ô Moscop? Estou falando do... É, cuidado Do reservatório da olina Pegando essa conversa, assim Não te apaixona Não te apaixona O Moscop pescou no meio do caminho Ele perdeu Mas era tudo para dizer o seguinte Comeu demais no churrasco Não caiu bem Contra todos os excessos alimentares E contra o desconforto Olina te ajuda Olina é um medicamento Se os sintomas persistirem Consulte um médico Olina deveria ser Uma coisa obrigatória Em todos os estandes da Expo Inter Os caras só querem comer É, lá É importante Toma, Olina Que aí você vai poder comer e beber Sem culpa Lá na Águas Semana Farropilha também Eu acho que tem Os caras dizem assim Vou dar uma passeada na Águas Então eles vão lá Para tomar chope Tem tudo que é estande lá Aliás, hoje estarei lá Ah, eu vou para o Link SP Gramado Quer ficar bem informado Sobre o dia a dia da Dupla Grenal Acesse Radio Grenal .com.br Agosto Quente Na Vale Cross Adquira a sua seminova Ainda esse mês E ganhe 300 reais em bônus Agarre essa chance Na Vale Cross Você tem assistência A procedência garantidas Além das condições especiais E formas de pagamento Facilitadas Todo mundo está aproveitando Venha você também Vale Cross Segurança para você No trânsito Escolha a vida KTO.com Onde a diversão acontece KTO.com Onde a diversão acontece Eu sou Real confesso Briguei com o seu Zé Ontem aqui na portaria Eu vi Eu vi O Cláudio Hipólito Também nosso vendedor Aqui Crack Né Disse pra mim Vai ganhar o internacional Vocês estão de brincadeira Vai ganhar na altitude Rapaz Só o Grêmio e o Palmeiras Ganharam lá do Bolívar Ninguém mais tinha ganho 83 em 2020 83 Lá se vão 40 anos Quer dizer que a parte boa É a parte ruim da notícia A parte boa Que está diminuindo agora Ah o tempo de espera Pra ganhar lá Agora foram só 3 anos Palmeiras e Inter Terminaram com essa Com essa história Tu quer saber É por isso que eu só aposto Em jogo de ligas fora do Brasil Porque daí eu já não fico nessa Sabe De ter que secar aqui Secar lá Não gosto Eu aposto um dinheirinho pequenininho É também Quando é nos outros Quando é no nosso Aqui se eu perder É fazer o que Eu pensei bem Pensei no bom do Grêmio Do Internacional O Grêmio por exemplo Agora jogando duas em casa Uma boa estratégia do Renato Que parece que não desaprendeu E se vence Volta àquele patamar Que se encontrava até agora há pouco De estar Estabilidade De estar tranquilo no G4 O jogo a menos Tem que fazer a diferença É Pro Grêmio dar um up Ou dar um susto no Botafogo Que é quase impossível Aí já fica mais difícil Ou não sair mais do G4 Isso Acho que é essa a questão Não sair mais Aproveitar Fez um primeiro semestre muito bom Não pode deixar isso escapar Duas vitórias agora sequenciais E um jogo a menos Dão ao Grêmio a estabilidade Que todo mundo persegue Na competição Número de vitórias Uma boa quantidade de pontos Já está com pelo menos G6 garantido Aí faz um pouquinho mais de esforço Fica entre os quatro Ganha um caminhão de dinheiro No brasileiro Que eu dizia Em relação ao Internacional No ano passado E aumentou o dinheiro esse ano Quanto mais em cima você fica Mais dinheiro você ganha O Inter só na finaleira O ano passado Ganhou 60 milhões Sim Eu vi esse campeonato Já que os caras criticam Tanto a compra do Vanderson Por parte do Inter Deu para comprar o Vanderson E sobrou um troco É a posição do campeonato brasileiro Cada ano faz mais diferença É muito parecido com Claro Ainda não é tanto quanto É a meritocracia Mas a posição Ela faz uma diferença financeira gigantesca Nós já fizemos a nossa enquete? Não Não fizemos a nossa enquete? Luagem móveis Realizar sonhos É a nossa vida Vamos fabricar um O crack eu acho De ontem Ah boa Eu acho Quem você acha que foi o melhor ontem? Para deixar viva essa chama De uma grande vitória do Inter É o Rocher Ener Alain Patrick Alain Patrick Ocudê Ó Como diz o Pato Nicolás Córdova Tem que pegar a carteira E descer já O Tim está se alastrando demais Tudo bem senhor? Está ficando notório demais Nesse programa Quem foi o principal responsável? É pode ser Ou o crack Saudade de uma enquete boa Que tu estava Deixar loagem móveis feliz Loagem móveis Realizar sonhos É a nossa vida Acho que ele quis dizer Em relação a ele mesmo Ah bom Não é a tua sugestão Tu já tomou nos dedos também Eu fiquei pensando Mas pô Tem mais gente que faz enquete aqui Não sou só eu Ele era o personagem novo Na história Então tá Mas então Quem é o crack Ou quem foi o principal responsável? Principal responsável O Cudê Alain Patrick Ener Valência Ou Sérgio Rocher Mas tem mercado É Acho que aí entra Os grandes destaques Para mim o Alain Patrick Ele fez uma partida excelente O Depena não fez cacaca ontem? O Rocher fez Grandes defesas Quando entrou o Depena ontem O Valência fez o gol E teve outras oportunidades Apareceu para outras oportunidades Podemos fazer uma outra enquete Quando o Depena aqueceu O que você disse Para o Cudê na sua casa? Filho da mãe Vá para o inferno argentino Alguma coisa assim O que você disse Quando o Depena aqueceu Algum trocadilho com o nome dele talvez? Opa Não Pesou O Boscop Estou te falando O homem tomou conta Até vou embora já Daqui a pouco vamos falar Com a Aline Mas eu estava falando Da enquete E a nossa enquete É essa aí Olha só Ah não O David de Montenegro Inclusive deixou uma dívida histórica Porque quem ganhou muitos títulos Também deixou Uma dívida histórica David de Montenegro A maior dívida do Inter Foi adquirida Entre 2003 E 2010 É Aliás O maior crescimento Foi de 2017 Até 2020 Que subiu de 180 para 400 milhões Mas aí teve Covid Teve segunda divisão Para pontuar E não parecer que é só Aquele que esteve no poder E eu acho que A gente não pode ficar falando Ah o A é horrível O B é maravilhoso Porque é um caminho É um clube só E é um caminho É que quem está fora Não respeita que é um clube só Os ganhos financeiros No período do Luíde Por exemplo Não foram os maiores Mas o que ele fez Para que o Beira Rio Fosse Não Refeito Fez uma diferença enorme No futuro do clube Naqueles pilares De perenidade De coisa Exatamente É torcedor Estádio História Praça São coisas que Não são Os jogadores todos São transitórios Os dirigentes São transitórios Agora A herança A quantidade de sócios É uma boa herança Quando o Inter pulou Para 100 mil sócios Nunca mais saiu De perto disso Né A quantidade de títulos É uma boa herança A quantidade O estádio É uma boa herança Agora Tem herança de títulos Com dívida Ao mesmo tempo Sim E é que eu sou um dos poucos Que digo isso É que existe A maioria quer pedir autógrafo Para dirigente Ah não Eu acho que Isso também Isso vai para qualquer âmbito Da política Né A gente tem uma mania De transformar em heróis Políticos E isso acaba se refletindo No futebol também Em que a gente acaba pegando Presidentes políticos de clube Como grandes heróis De estimação Isso não faz o menor sentido Nem na política geral Seja no âmbito legislativo De todos Quer ver Vamos pegar o presidente Fernando Carvalho Que é o maior dirigente Da história do Internacional Para a grande parte da torcida Ganhou o presidente Por conta da herança cultural Social e de títulos Esportiva Bateu na trave Para cair de divisão Em 2002 Pegando um time Que não tinha dívida 2000 e 2001 Miranda deixou zerado O Internacional O João Patrício Herman Disse há poucos dias Disse há poucos dias Isso lá no Cadeira Cativa Pegou um time sem dívida Ah, ficou com oito jogadores E noventa contratos de juniores Que era o Grêmio fazendo o contrário Na época Contratando jogadores caros Que era ISL E o Inter fazendo o contrato Com os juniores Para garantir o futuro Pato Luiz Adriano Nilmar Fábio Hockenbach Lúcio E outros que tais Bom Mas que a história As pessoas contam pela metade Aí o presidente Fernando Carvalho Em 2016 Volta com um turno inteiro Para salvar o Internacional O que que acontece? O Inter vai para a segunda divisão Se enfia num mundo de dívidas Junto com o presidente Pífero O clube vai ter o seu nome discutido No Ministério Público E tudo mais Então a história tem que ser contada Por completo Porque a idolatria Tem que ser a idolatria Igual o presidente Koff Quando o presidente Koff Voltou E tinha que voltar O presidente Para tentar fazer um título Na marra E rápido Deu para o Luxemburgo Tudo que ele quis E endividou mais o Grêmio E o presidente Romildo Fez a limpeza E depois gastou 500 milhões Exato É que são partes E é por isso mesmo Que a gente não pode idolatrar Um presidente Ou um conselho Porque São seres humanos Que muitas vezes Podem fazer um grande trabalho E em outro momento Pecar Pecar muito Esse culto A personalidade Não faz sentido Até para jogador de futebol A gente tem que ser um pouco mais Mais Sabe Botar a cabecinha no lugar Olhar o jogador com calma Como um jogo Melhor do mundo No outro jogo Pior do mundo É a pior coisa Essa é a pior análise O reducionismo É que me assusta E o interesse Às vezes Tem muita gente Que fala por interesse Mas aí tudo bem Olha aqui O Marujão Achei que hoje O Marujão Estaria feliz E estaria Dando uma opinião legal Sobre o internacional Os caras não conseguem ficar felizes Nem quando ganham Estão preocupados com alguns artistas do passado Não é com o Clube do Coração Marujão Toma um mé E extravasa Faz amor Vai lá no Coliseu Conversa com o Andrazão Já ele te faz um mimo lá De repente um espumante Talvez esteja bom É estranho né Pô Vitória como essa Torcedor chateado É Fica adjetivando Um radialista Que feio Marujão Uma hora tu baba eggs Outra hora tu Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal Fala gurizada Duplo em debate Prorrogação Aqui da Rádio Granal De segunda a sexta-feira Da uma Às três da tarde Muita interatividade Muito bom humor Muito futebol E claro A juventude A Rádio Granal Tá aqui Pra te contar Sobre futebol E também Aquela brincada Rádio Granal De segunda a sexta-feira Eu te espero A partir das três da tarde No Contra Ataque O programa que gira A reportagem da Granal Traz o boletim da dupla E muita opinião Claro A interatividade Aqui no chat do Youtube Nas redes sociais E também no nosso WhatsApp Te espero Segunda a sexta No Contra Ataque A partir das três da tarde Rádio Granal Rádio Granal Alô ouvintes Tudo bem? Aqui é o Debulidor Italugal Comigo diariamente De segunda a sexta-feira Nós estamos no Granal FC Começando dezessete e cinquenta Dez pra seis Tá eu Mano Tienges E do Andriotti Rogério Belki Vem com a gente De segunda a sexta Dezessete horas e cinquenta minutos Dez pra seis Granal FC Rádio Granal O time está montado Defesa, meio campo e ataque Prontos para levar a você A melhor cobertura do dia a dia Da dupla Granal Apeita o árbitro A bola está rolando Para mais um clássico Granal E na Rádio Granal Você não perde nenhum lance Confira todos os detalhes Todas as informações E muita interatividade No dia a dia da dupla Granal Na Rádio Granal A bola nunca para de rolar Rádio Granal De segunda a sexta-feira Você tem uma presença marcante No seu rádio Futebol Alegria do povo O nome já diz muito É um futebol descontraído De informação De debate O grande debate A informação precisa De Grêmio Dia Internacional A enquete A enquete do dia O principal fato do dia Com a sua participação E você manda também Pelo WhatsApp A sua mensagem Que a gente entrega Tudo isso entre oito e onze da manhã No futebol Alegria do povo Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal E aí pessoal Quero acompanhar um programa de qualidade Versatilidade Bate-papo Mas choque O programa é um duplo em debate De segundas às sextas-feiras Das onze da manhã À uma da tarde Imperdível Rádio Granal Rádio Granal Fala gurizada Duplo em debate Prorrogação Aqui da Rádio Granal De segunda À sexta-feira Da uma Às três da tarde Muita interatividade Muito bom humor Muito futebol E claro A juventude A Rádio Granal Tá aqui Pra te contar Sobre futebol E também Aquela brincada De segunda À sexta-feira Eu te espero A partir das três da tarde No Contra-ataque O programa que gira A reportagem da Granal Traz o boletim da dupla E muita opinião Claro A interatividade Aqui no chat do YouTube Nas redes sociais E também No nosso WhatsApp Te espero Segunda a sexta No Contra-ataque A partir das três da tarde Rádio Granal Rádio Granal Alô, ouvintes Tudo bem? Aqui é o Debulidor Ita Lugal Comigo diariamente De segunda À sexta-feira Nós estamos Do Granal FC Começando Dezessete e cinquenta Dez para seis Tá eu Mano Tiendes Edu Andriotti Rogério Belki Vem com a gente De segunda À sexta Dezessete horas De cinquenta minutos Dez para seis Granal FC Rádio Granal O time está montado Defesa Meio campo E ataque Prontos para levar A você A melhor cobertura Do dia a dia Da dupla Granal Apita o árbitro A bola está rolando Para mais um clássico Granal E na Rádio Granal Você não perde Nenhum lance Confira todos os detalhes Todas as informações E muito interatividade No dia a dia Da dupla Granal Na Rádio Granal A bola nunca Para de rolar De segunda a sexta-feira Você tem uma presença Marcante no seu rádio Futebol Alegria do povo O nome já diz muito É um futebol Descontraído De informação De debate O grande debate A informação precisa De Grêmio De Internacional A enquete A enquete do dia O principal fato do dia Com a sua participação E você manda Também pelo WhatsApp A sua mensagem Que a gente entrega Tudo isso Entre oito E onze da manhã No futebol Alegria do povo Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal Rádio Granal Rádio Granal E aí pessoal Quero acompanhar Um programa de qualidade Versatilidade Bate-papo Mas choque O programa é um dupla Em debate De segundas À sextas-feiras Das onze da manhã À uma da tarde Imperdível Rádio Granal Rádio Granal Fala gurizada Dupla em debate Prorrogação Aqui da Rádio Granal De segunda À sexta-feira Da uma Às três da tarde Muita interatividade Muito bom humor Muito futebol E claro A juventude A Rádio Granal Tá aqui Pra te contar Sobre futebol E também Aquela brincada De segunda À sexta-feira Eu te espero A partir das três Da tarde No Contra-ataque O programa que gira A reportagem da Granal Traz o boletim Da dupla E muita opinião Claro A interatividade Aqui no chat Do YouTube Nas redes sociais E também No nosso WhatsApp Te espero Segunda a sexta No Contra-ataque A partir das três da tarde Rádio Granal Tá na boa Tá na Rádio Granal A Rádio Sem Igual Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal Vamos juntos Até as onze horas Depois tem o dupla Em debate Com as participações Do Keni Braga Do Pato Moury Do Júnior Ruschel Do PC Carvalho Continuamos aqui Com a operação Das mídias audiovisuais Com o Kleber Moscope Com a produção Do Felipe Machado Daqui a pouco O Lucas Longarai Direção é da Marjana Vargas Por aqui com a gente Também O Nicolas Córdoba Siga votando ali Pra Luar de Móveis Realizar sonhos E a nossa vida Quem foi o principal Responsável Pela vitória Do Internacional Ainda não dá pra considerar A classificação Porque como Diriam em Lagoa Vermelha O jogo é jogado E o Lambari é pescado E não é chorado E o Lambari é pescado Tem que jogar o jogo antes Só Peru morre na véspera O Inter não ia passar Pelo River Plate Porque o River Plate Era muito melhor Que o Internacional O Inter passou pelo River Plate Eu apostei em uma vitória Bom dia Eu confesso Eu apostei em 2x1 Pro Bolívar Eu não apostei no Inter Eu também apostei Todo mundo apostou Na vitória do Bolívar Alguns empates Pra ver o tamanho Da vitória do Inter E o tamanho Que tem que ser A consideração Com o Internacional Com as coisas Que foram feitas Com muito carinho Com muito planejamento Com muito zelo Com o acerto Nas contratações Que ontem Apareceram de forma Escarrada Os acertos E quem sabe Até na mudança Do técnico Eu amo o Mano Menezes Não gosto do Cudê Não tenho nenhum relacionamento Com o Cudê Pra mim É um cara Que chegou aqui Agora Em relação A contratar Porque ia enfrentar Um argentino Com uma tática Corajosa Como teve o Cudê Pra passar pelos argentinos Pra mim Foi um acerto Do Internacional É verdade Ele foi o melhor jogador Em campo E ontem De novo Ele foi o melhor jogador Que em 1983 Valdir Atahualpa Ramires Espinosa Já ensinava para o mundo Como jogava na altitude Eu contei ontem Uma vez Duas vezes Contei hoje pela manhã E conto pela quarta vez Presidente Fábio André Koffi Chama Antônio Carlos Gerardi E diz Demite esse rapaz Antes do jogo Porque palestra de três minutos Para dizer aquela bobagem Que disse o Espinosa Tem que botar para a rua Qual foi a bobagem Que disse o Espinosa Temos que jogar tipo bobinho Agrupados Não vamos Como diria o presidente Eleito Tancredo Neves Não vamos nos dispersar E aí O Internacional Jogou compacto E quando tem que jogar Retrancado Com quatro zagueiros Zagueiros No final Jogou O feio É tomar Três Quatro Cinco Seis Como tomou Maradona Com a seleção da Argentina Na altitude Tem que fazer isso sempre Agora Sempre não Quando pegar adversários Vale até no Campeonato Brasileiro Se você for jogar Não, mas tem 13% No Campeonato Brasileiro Sim Se ele continuar jogando Com aquela defesa alta Mas acho que ele vai acertar agora Demorou, mas vai acertar Ontem ele foi Ele foi o grande protagonista Ontem Foi o Kudê Melhor em campo Porque soube Enfrentar a altitude Ele planejou bem o jogo E é difícil Já planejou contra o River E é difícil ganhar na altitude Não, mas ganhar na altitude É muito diferente Que ganhar na Argentina Que não tem altitude Ganhar na altitude A grande vitória Do Kudê Mas eu ouvi aqui Que a chance era zero Contra o River Não, mas todos Todos os colorados Viziam que a chance era zero Contra o River? Não, contra o Esse time A proeza pra mim É Parecida De ganhar do River Plate Em dois confrontos Um time da Argentina Que é campeão da Argentina Com dez pontos de vantagem Sobre o segundo colocado Faz a segunda maior campanha Da era moderna De título da Argentina O Inter vai encarar Desacreditado como vinha Vai Faz um bom jogo na Argentina E dá um chocolate No segundo tempo Aqui em Porto Alegre O Internacional Foi bem Muito bem Nos dois jogos A vitória de ontem foi mais importante Porque a altitude A altitude é terrível Pra muitos o Inter já estava morto O Internacional soube jogar na altitude O senhor Cudê Que no Campeonato Brasileiro Continua insistindo com aquela marcação alta Marca Inclusive goleiro adversário De repente vai repensar agora E vamos dar Uma coisa ridícula Tá com 13% de aproveitamento Uma das piores campanhas do Inter Na sua história 13% De aproveitamento Fez cinco jogos Entremeados com três jogos De Libertadores Não 13% de aproveitamento O recto A de convite É muito pouco Para um clube como o Internacional O Fortaleza O ano passado Não, tomara Agora que ele reveja Tomara que ele reveja Tomara Não, ele vai rever Tem chance Tomara que ele reveja Ele vai rever Agora nunca Nunca postei Rebaixamento Ontem tinha um radialista Dizendo depois do jogo Em vez de celebrar a vitória Do Internacional Que o Internacional Que o Cudê Estava colocando o Inter Na segunda divisão Não dá pra esperar Uns dois dias pra falar Isso aí é ridículo O Internacional na segunda divisão Não existe Isso aí é ridículo Isso aí não Nunca passou pela cabeça Por isso que eu estou dizendo Que o Inter vai reverter Se ele continuar com os 13% Ele vai pra segunda divisão Então tem que falar uma coisa Sim, tem que começar a ganhar Agora do Flamengo Não sei se vai ganhar do Flamengo Tem que ganhar Por que que tem que ganhar? Quem é que ganhou do Flamengo? Mas tem que sair dessa zona aí Quem é que ganha do Flamengo? O Ré, tem que sair dessa zona incômoda O Inter ganhou do Flamengo Com o Diego Aguirre De 4 a 0 lá E quase foi parar na segunda divisão Tem que sair dessa zona incômoda Atuar de convívio Não dá pra ficar brincando Com a sorte Não dá Mas onde é que está a varinha mágica? Se o Inter perder pro Flamengo Perder pro Flamengo É normal pro Barcelona Jogando no Rio Não, mas depois de ter O Real Madrid A Roma O Manchester Manchester United Mas depois de ter vencido o River Plate Que é um dos maiores clubes do mundo Dá pra ganhar do Flamengo Dá pra encarar Eu não sei se isso é ironia O River Plate É um dos grandes clubes do mundo A grande vitória do Inter Pra mim foi quando o River Plate Não aconteceu esse morto aí Do Bolívar Acabaste de dizer que a proeza Mas é uma proeza porque Faz cinco minutos que tu disse que foi muito maior ganhado o Bolívar Agora tu tá dizendo o contrário Não, mas a altitude É altitude Então Mas o time deles é morto Que é um time de futebol É bom É bom esse time do Bolívar Vem aqui vai tomar seis Mas tu não jogou no nível do Mar Caralho pouquinho Tu não jogou no nível do Mar Isso eu tô dizendo Eu disse que os últimos cinco jogos Eu tentei te avisar Que o jogo mais difícil Dos cinco jogos que o Inter teria Não Dos cinco jogos Já tinha passado do River Que os cinco jogos que o Inter teria O jogo mais difícil seria esse Por causa da altitude Eu não acho mais difícil Então é hora de começar a ressuscitar o Internacional Eu não acho que é o mais difícil O Internacional agora vai ter que Tô acabando de dizer que Não foi o adversário mais difícil O Internacional agora vai ter Pela frente Mais difícil é a altitude A estatística é inequívoca Sim Dois times do Brasil tinham ganho Nos últimos quarenta anos Ter ganho na altitude foi um grande resultado O Grêmio e o Palmeiras O Grêmio em oitenta e três E o Palmeiras em dois mil e vinte A parte boa da notícia É que estão ganhando com maior frequência O Palmeiras ganhou em dois mil e vinte E o Inter em dois mil e vinte e três Depois do Grêmio Se demorou trinta e sete anos Pra ganhar do Bolívar Claro Do Jorge Wilsterman Do 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 Potosí É Já se ganhou Já se ganhou Jogar só na altitude agora Porque daí o Kudê Vai Vai ser respeitoso Não o Inter ganhou do River Plate Não foi na altitude Vai ser respeitoso O Kudê E vai ter Consoleração pelo clube E pela grandeza do clube E não vai vir mais Com essas ideias Esdrúxulas De jogar com defesa alta E tomar contra-ataque Mas você vem elogiando o Fernando Diniz Quem? Aqui se elogia muito o Fernando Diniz Sim, mas eu acho que o Fernando Diniz é o Kudê O Fernando Diniz joga com linha alta Não, o Fernando Diniz sai jogando de trás É outra coisa Mas o Inter também sai jogando de trás Não, o Internacional ataca o adversário lá na frente Deixa espaço por contra-ataque E acontece o que acontece Os argentinos vários A primeira passagem em 2015 Do Diego Aguirre por aqui Encantou os colorados Por causa desta marcação alta Do sufoco em 15, 20 minutos no adversário Que durou até o jogo contra o Tigres Quando o Internacional fez 20 minutos históricos Depois escarrilhou E um gurique depois se assumiu gremista Estava na nossa cabine E disse Pode entregar o título para os vermelhos Eu nem vou dar o nome para não Sim, mas escarrilhou Porque depois escarrilhou Aí eu olhei para o campo E vi o Tigres reagindo E eu disse Se o Tigres não fizer um gol aqui Porque senão vai ficar feia a coisa lá E o Tigres fez o gol no Beira-Rio E o Internacional lá perdeu Sobe zerrando o pênalti Jogando pelo Tigres, inclusive Eu queria dizer uma coisa Quantas o senhor quiser Antes de a gente continuar Debatendo Que eu não vou mais aceitar Críticas Feitas a ti Por ter uma pessoa Trabalhando no Internacional Porque é uma pessoa do bem É um profissional do bem Não, mas eu não tenho problema com isso Eu já tive que reagir aqui dentro mesmo Eu acho que é muito chato isso É muito chato isso Se eu tive que reagir aqui dentro Imagina se os ouvintes não vão ter liberdade Não sei, não, não Mas eu acho muito chato isso Eu não concordo com esse tipo de comportamento Não faz parte de mim isso Mas, patro, não Vamos doutrinar a humanidade Pois é Sabe o que minha filha disse outro dia Pai, agora que as pessoas estão mais iradas e tal contigo Aumentou o engajamento Sabe o que hoje as pessoas se preocupam? Com o engajamento Eu não me preocupo com o engajamento Se não eu ia botar um nariz de palhaço Eu, por exemplo, fui um cabo eleitoral do Alessandro Esse presidente A gente está no internacional E o Dalpizol é testemunha Foi cabo eleitoral Não, cabo eleitoral é ir para pedir voto Tipo bem Eu fui cabo eleitoral no sentido que eu apoiei Eu não vi uma defesa tão intransigente assim Eu achava que tinha que mudar o modelo Não, antes de ser presidente Tinha que mudar o modelo Eu achava que o internacional tinha que mudar Mudar completamente o modelo E esse senhor Alessandro Barcelos Eu apoiei porque achava que o internacional tinha que mudar Tinha que tirar aquele pessoal que esteve lá por tantos anos E hoje o Pato não apoia ninguém, né Pato? Hoje? É, no bom sentido Tu é contra todos Não é contra Tu é a... O Pato está falando Deixa ele falar por ele mesmo Sim, não sei Eu estou dizendo isso É porque não tem ninguém Não tem ninguém se candidatando a presidente no internacional Tem uns aí que fazem onda Porque querem assumir a direção Claro E querem pegar o internacional Não pensam no internacional Pensam só no lado deles E alguns ontem brotaram do nada, né? Quando o integral do River não apareceu Não, não Eu não estou nem aí para esse tipo de pessoa Eu vou sempre apoiar aquilo que eu entendo que possa melhorar É, é isso aí Um homem de boa fé Olha aqui, ó O REC não tem preferência nem eu A preferência é que o Inter ganhe Eu, dependendo da pessoa, tenho preferência Não, eu acho que respeito todos Quando foi COF e presidente Odoni na época Eu achava que o presidente Odoni tinha feito uma atrocidade Com o caso da Arena Com o caso da Arena E achava que tinha que ganhar o quadro com o bem do Grêmio Eu só me preocupo com a instituição Eu não fiz campanha O que é que esses nomes que estão aparecendo aí Eu acho que não tem Não tem que voltarem para o internacional Vocês tem que ficar na dele Se aposentarem E deixar para Uma outra pessoa jovem Uma pessoa jovem Com ideias novas Como o Alessandro Eu apoiei porque Mas o Aquino não é jovem e tem boas ideias Quem? O doutor Aquino Já prestiu o conselho Desembargador também Não é jovem É como nós É mais velhinho Eu quero conhecer as ideias Se o Alessandro Marcelo For campeão da Libertadores Ele ganha a eleição Ah ganha Se ele for para a final Ele tem chance de ganhar a eleição Se ele não for para a final Ele pode perder a eleição Tem várias Ontem eu disse para um interlocutor meu no telefone Hoje é o dia da decisão Se o Alessandro vai ter condições de ganhar a eleição Se voltar vivo de lá Voltou com uma vantagem Se ele perde numa final Ele tem chance Tem chance Não digo que vai ganhar Mas se for para uma final E aí? Não O Pato E aí que o Pato acha Que o Palmeiras é favoritaço Que é o melhor time hoje Do futebol brasileiro O Cruzeiro e o Internacional Duelaram em 75 Ninguém sabia quem ia ser o campeão Vai ser a mesma coisa Se for Inter e Palmeiras Ninguém saberá de antemão Quem será o campeão Mas talvez seja bom para o Inter Que o Palmeiras seja o favorito Fazer uma análise daquele que será o adversário Sim, e aí? Que é melhor Sempre ganha o melhor Bom Pode ganhar o pior Esse mesmo locutor Que pregou ontem Que o Cudê Está colocando o Inter Na segunda divisão Ao invés de celebrar A vitória do Internacional Quando o Corinthians Fez 2 a 0 No Olímpico Contra o Grêmio Ele disse que o Corinthians Era o virtual campeão Da Copa do Brasil Não só o Corinthians Empatou aqui O Grêmio empatou Com o Corinthians aqui Como fez 3 a 1 lá Decisão Tem outras nuances É uma partida só Tem razão E outra Para os mais céticos Que acham que o Inter tem que reagir Tem que ganhar na marra agora de qualquer um Seja o Palmeiras Seja o Flamengo Uma hora o Inter tem que ganhar na marra do Flamengo Outra hora o Inter não tem chance De ganhar o título em cima do Palmeiras Agora tem que reagir Não o brasileiro Não pode esquecer do brasileiro Se não reagir vai fazer o que? Se ele pode reagir e ganhar do Flamengo Ele pode ganhar do Palmeiras Uma decisão de Libertadores Tem que reagir Sabe qual é a obrigação? Tem que ter uma reação no brasileiro A obrigação é ser decente Sabe qual é a 100% que não tem Aí eu não acho que tenha que ganhar Obrigatoriamente do Flamengo Depois a pegar o Goiás Sim Lá tem que ganhar do Goiás Como o Botafogo ganhou Como o Grêmio ganhou Como agora ele não ganhou do Cruzeiro Daí eu não vou amaciar pro Inter Lá tem que ganhar Isso não existe Não é por decreto Não porque se ele perde Eu sei que ele não vai pra zona Mas se ele perde duas Não tem como Se perder duas não vai entrar na zona Tá mas vai levar a crítica Não tem como Isso aí é um cálculo meu Porque pode entrar na zona É pra minha concepção De ter feito um levantamento De todos os times aqui Incluir Cruyabá Que tá com 28 Incluir Cruzeiro que tem 25 Não Calendário Todos jogam com os mesmos Começou o retorno agora Começou agora o retorno A partir de domingo Calendário do Inter É pesado Mas todos jogam com os mesmos 18 Na verdade era um 19 Agora são 18 Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal E está no contra-ataque A partir das 3 da tarde Rádio Granal Rádio Granal 10 para 6 Tá eu Mano Tchendes E do Andriotti Rogério Belk Vem com a gente De segunda a sexta 17 horas e 50 minutos 10 para 6 Granal FC Granal FC Rádio Granal O time está montado Defesa Meio campo E ataque Prontos para levar a você A melhor cobertura do dia a dia Da dupla Granal Apeça o árbitro A bola está rolando Para mais um clássico Granal E na Rádio Granal Você não perde nenhum lance Confira todos os detalhes Todas as informações E muita interatividade No dia a dia Da dupla Granal Na Rádio Granal A bola nunca para de rolar Rádio Granal De segunda a sexta-feira Você tem uma presença Marcante no seu rádio Futebol A alegria do povo O nome já diz muito É um futebol descontraído De informação De debate O grande debate A informação precisa De Grêmio de Internacional A enquete A enquete do dia O principal fato do dia Com a sua participação E você vanda também Pelo WhatsApp A sua mensagem Que a gente entrega Tudo isso Entre oito e onze da manhã No futebol A alegria do povo Aqui em Granal Aqui em Granal Aqui em Granal Rádio Granal Rádio Granal Rádio Granal 400 expositores Palestras com grandes nomes E oportunidades de negócio Exclusivas De 22 a 24 de agosto No centro de exposições da Fieles Garanta seu ingresso Participe Expo Agas Fechando negócios Abrindo mercados Paixão por futebol Rádio Granal Somos feitos de encontros Gostamos de estar ao redor do fogo Compartilhando histórias E o prazer dos sabores e sorrisos O campo é nosso quintal Nossa casa é um templo Para reunir pessoas E brindar a vida Tradição Cultura Música Somos o verde O ar puro A serra Somos apaixonados Pelos simples prazeres De grandiosas memórias Somos a Pampas Prime Carne tem que ser especial Como os melhores momentos da vida Visite nossa loja Na rua Casemiro de Abreu 1212 em Porto Alegre Rádio Granal Você, profissional que procura Máquinas, ferramentas E equipamentos de qualidade A Super Pro Atacado É a escolha certa pra você Na Super Pro Você encontra as melhores marcas Hidráulica, elétrica, solda Máquinas elétricas Ferramentas e muito mais Variedade de produtos Em loja ampla E tudo a preço de atacado A Super Pro Está em esteio Na BR-116 Km 258 Próximo da Expo Inter Super Pro Atacado Preço baixo é aqui A loja do profissional Aqui só tem craque Granal Está procurando peças De qualidade e procedência? A JBS É a nova distribuidora De autopeças A Grande Porto Alegre Com mais de 40 mil Itens e peças E acessórios Para veículos Vans e SUVs Com o melhor preço JBS Distribuidora de peças Teleentrega mais rápida Da região Ligue 3496-2222 Grenal Je t'aime Olá, sou eu de novo O Motel do Centro Se você ainda não me conhece Não perca tempo Venha fazer o seu momento especial Lembre-se A vida é curta Te espero na Coronel Vicente 414 Siga Arroba o Motel do Centro A emoção Que só tem na Grenal Atenção servidor público Se você possui empréstimo Ou outro financiamento Saiba que você pode estar pagando juros abusivos Revise o seu contrato E pague só o justo Só o correto Ligue ou mande o WhatsApp Para 414138 414138 414138 414138 Rádio Grenal Alô, produtor rural Está chegando a hora De conhecer de perto As maiores novidades Do Agro Na Expo Inter 2023 E o Banco do Brasil Tem um convite especial Para você Visite o stand do BB E contrate seu crédito agro Na hora De 26 de agosto A 3 de setembro Em Esteio Rio Grande do Sul Esperamos por você Afinal O agro é da gente E o BB É pra todos do agro Banco do Brasil Governo Federal Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Toda quarta É dia de feira No Assum Confira Leite LG Um litro Três e cinquenta e nove No clube Exceto pet E zero lactose Batata palito Maquem congelada Um quilo e meio Dezenove e noventa No clube Batata doce rosa Quilo Dois e noventa e nove Ovos brancos Tipo grande Bandeja Com trinta unidades Dezoito e noventa e nove Assum supermercados Economia se faz Com qualidade A gente gosta de futebol Rádio Grenal Comeu demais o churrasco? Não caiu bem? Contra todos os excessos alimentares E contra o desconforto Olina te ajuda Olina é um medicamento Se os sintomas persistirem Consulte o médico Grenal Grenal Apaixonada por futebol Expo Inter dois mil e vinte e três De vinte e seis de agosto A três de setembro Confira pelos veículos da Rede Pampa Boletins e programas especiais Com todas as informações Da maior feira agropecuária Da América Latina Expo Inter dois mil e vinte e três Oferecimento LS Tractor Tecnologia sul-coreana Coração brasileiro Batalha Grenal Tá na boa Tá na rádio Grenal A rádio sem igual Tchau! 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 E agora E agora E agora E agora E agora Tudo certo? Sabe o que que é? Tá com um volume mínimo aqui Não sei porque que deu o estouro Então acho que pelos outros retornos Mas o que dá retorno mesmo É o ativo Ah! Tu toma e já retorna Em dobro Em triplo Em todos os sentidos E a gente ativada ontem Lá na Bolívia Dizem que isso aí faz efeito Na altitude Falaram que o abixeca estava ativado Eu acho que deixa a gente nas altitudes E com atitude também Bom, deixa a Aline fazer mais a divulgação aí do nosso ativo Ativo você na maior atividade Sempre 0800 003 1500 E o que mais Aline? Tem muito mais, né minha gente? Cê sabe que o ativo traz tantas coisas boas pra sua vida A disposição, a energia e o vigor que é necessário, né? Momentos íntimos satisfatórios Onde você chega chegando Onde você chega confiante, né meu amigo? Confiante, seguro, empolgado Então é isso que você precisa E é isso que você vai ter A semana tá aí na metade, viu? A semana tá aí pra você aproveitar E quarta-feira é aquele dia que a gente sempre fala Dia do sofá, dia do santo amasso Então comemora esse dia especial com ativo Com toda certeza Liga aqui na central Adquira esse suplemento maravilhoso Natural pra homens de todas as idades 0800 003 1500 Pelo nosso zap é o 519-89-05-0005 Liga, manda aquela mensagem Aproveita, tem tanta coisa boa esperando por você Cê sabe que aqui na central Nós estamos com a promoção Todo esse mês de agosto Você compra aqui na central do ativo E concorre a uma camisa oficial da dupla Grenal Não perde essa oportunidade Anota o telefone aí 0800 003 1500 Ativo, você não ativa sempre, Rec 0800 003 1500 E o nosso WhatsApp, Aline 989 05 0005, Rec Grande, Aline 0800 003 1500 Ativo pra você ter vontade Pra você praticar bem Praticar sempre Beijão, Aline Beijão, até mais, tchau Muita gente ativada Mas olha aqui Sabe que Ontem eu até Hoje Na nossa enquete Que é Quem foi o principal Responsável Cudê Alain Patrick Ener Ou Rocher Ou Rocher Porque o Rocher fez uma defesa no primeiro tempo Que goleiro contratou o Internacional E que reflexo não Presença de espírito Se é outro goleiro deixa a bola aqui cá Ele foi lá e deu um jeito de não deixar a bola Aquela defesa que ele faz No primeiro tempo Primeiros 10 minutos É uma defesa decisiva Porque os caras fazem um a zero ali E complica tudo Não Aí vai quatro Pois é Que aí tu tem que correr Mas que daí tu tem que correr Porque a partir do primeiro gol Que tu tomas Tem que correr O Atlético Paranaense fez um a zero A frase que eu fiz foi a seguinte O Inter está jogando num dos lugares Onde querer ganhar é crime Porque se tu quer ganhar tu perde É outro futebol É outro futebol Tu quer ganhar e não vai conseguir ganhar Tu pode ser o Real Madrid Jogar numa altitude de quase 4 mil metros Meu amigo Não é fácil Agora essa contratação do Goudet Eu quero saber onde estão aqueles Que me deram pau No Rocheto quer dizer Não Me deram pau em mim Quando eu digo assim O Inter Depois da primeira apresentação do gol Desse Rocheto Não é Me deram pau Porque eu digo O John John Esse não sabe sair do gol Esse John John Ele tem que passar mais 10 anos E aprender a sair do gol Esse goleiro é extraordinário Eu quero saber onde é que estão Aqueles que me acusaram Não Está mandando embora o John John É um fenômeno Eu digo Muita calma nessa hora Mas o John vinha bem Sim, mas não é um líder Vinha bem É um goleiro que tinha dificuldades Em sair do gol Esse Rochê aí Ele passa para o time Tranquilidade Ontem os caras lá Metendo Agora Só uma gozação Será que o treinador Desse time do Bolívar Disse para eles Olha, escanteio Vale gol Porque os caras Botaram 50 bolas Dentro da área Estava uma média De um escanteio A cada 3 minutos 30 escanteios Nunca vi daquilo Não, foi 16 escanteios 16 No primeiro tempo Mais no primeiro tempo Não, não, no total No total Foram mais de Foram 10 no primeiro tempo 11 11 Uma coisa impressionante Eu acho que Alguém disse para o jogador do Bolívar Mas era para tontear o zagueiro Imagina um zagueiro Cabeceando o tempo inteiro Você foi atacante Mas imagina um cara Num lugar onde se sente dor de cabeça E tu não pode tomar remédio E tem que cabecear 30 vezes por jogo Nossa Não dá E o pênalti cobrado Na maioria esmagadora Das vezes ali na marca Na marca do pênalti E os caras Algumas vezes levaram vantagem O escanteio Cobrado ali E os caras levaram alguma vantagem Deu claro Com esse goleiro que tem o Internacional Um goleiro corajoso Que sai do gol com uma facilidade tremenda E ele sai do gol com tranquilidade Não sai do gol assim afobado E não fez uma boa partida o Bolívar Porque jogando em casa Com tudo a seu favor Insistindo na bola aérea E ainda assim Várias passaram Mas várias passaram raspando Duas bolas no poste A defesa do Rocher Tem que ter sorte Não adianta As duas bolas no pauto O Internacional Deu duas bolas no poste Aqui contra o Fortaleza E se uma daquelas entra 43 do primeiro tempo O goleiro bom Tem que ter sorte também É isso aí Sabe o que me lembra Esse Rocher? Manga Porque o Manga Eu falei ontem Aqui na área Na pequena área A bola é minha Ele já se pagou Com as defesas Que ele fez Desde que ele chegou aqui Mas é um goleiro extraordinário Alguém vai dizer Uma hora Ele vai tomar frango Ele não vai salvar sempre Para mim foi a maior contratação Na gestão do Você porque Eu também concordo contigo Nota 10 Para essa contratação Uma outra Que eu gosto muito Bruno Henrique Baita jogador Para a função dele Bruno Henrique Porque ontem Eu pensei que ele ia Começar com o Bruno Henrique Pois é Mas ele começou Com três zagueiros E ontem Ontem o senhor Arangues Mostrou para os mais céticos Foi bem Ele não tem mais Recurso físico Não, mas ontem teve Ontem não Ontem ele correu Fito bicho Sim, ontem ele correu Eu até acho que o Inter Deveria começar a jogar Só na altitude Só na altitude Marcar Jogos para lá Isso Por exemplo Agora contra o Flamengo Fazer um negócio com a CBF Só não pagamos um milhão É um milhão na altitude E ontem eu brinquei Fiz essa constatação De que o Rocher Deu uma de manga Naquele lance Do primeiro tempo Pegando com uma mão só E depois Conseguindo segurar firme E Quem sentiu a altitude Foi O Bolívar E no final A minha piada Virou verdade Com a língua de fora Não Eles tiveram que correr Muito mais Do que imaginavam E não adiantava correr Já estavam saindo direto Com bola e tudo Pela linha de fundo Estavam bem loucos Eu acho que é um chá de coca Eles contavam Com essa vitória Mas eles não precisam Tomar chá de coca Então não vale nem essa história Eles contavam com essa vitória Sim Na TV E tu viu a torcida? Lá o investidor Diz que Deu palpite Falou pra repórter Ah vai ser 3 ou 4 a 0 pra nós Quem é que disse isso? O investidor lá do clube Ah o investidor E os torcedores Que chegaram na frente Aqui eles tomam 5 Não e os torcedores Que falaram com os torcedores De lá Os que chegaram na frente Torcedores Jornalistas Era 2, 3, 4 a 0 2, 3, 4 a 0 Não mas esse Um ceticismo 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 Quanto uma vitória do Inter Inclusive por parte Até dos colorados Mas Nós aqui mesmo Nossos palpites Ninguém botou Ninguém apostava Agora eu vou dizer uma coisa Eu pra não secar A Grêmio Internacional Quando jogo contra Como foi ontem Jogo 6 pila Joguei Bolívar ou empate E 6 reais no total Como no total? Sim Não Cateu Joguei dobradinha Empate ou Vitória do Bolívar Eu não sei jogar Eu não sei fazer Mas é só apertar Os dois valores ali Pato Pega um louco Apostou mil reais Digamos assim No Inter Imagina o cara Ganhou quase 5 pila Os dois Os dois ficam amarelinhos Pato Aperta vitória E empate Tá Aí aparece o quadrinho De quanto você quer jogar Tá Ao invés de colocar 5 pila Tu coloca 2 vezes 5 Ah Depois tu me Não é bem fácil Aí tem a odd Da vitória Eu sou muito burro A odd da vitória E a odd do empate Soma as duas E você ganha na média Se acertar Ah que espetáculo Pato Estão perguntando Estão perguntando aqui É mais chance É loteria esportiva Eu teria posto Eu teria posto Por exemplo Eu teria posto Vitória do Bolívar E empate Se o Estão perguntando aqui Pato Se por acaso E marchei igual Se por acaso Perderia Se por acaso O Cudê for campeão Tu vai continuar Chamando de fujão O fujão? É Não porque não Porque daí ele não vai fugir É Ele não vai fugir Se ele ganhar Ele não vai fugir Não, não Se ele ganhar Ele não pode Não, mas o O apelido de fujão É culpa dele Foi aí que eu dei mais pau nele Exatamente Ele deitou o cabelo Assim que teve um convite Do juventude da Espanha Né, tá certo Agora o Rio Grande do Sul Pode contar com a Alamo Proteção Veicular Aí vai uma dica genial Pra você que ama seu veículo Proteção contra acidentes Danos, roubos ou furto Liga agora Faça a cotação Quatro mil Mil novecentos e trinta e nove Quarenta zero zero Dezenove e trinta e nove Alamo a gente faz melhor Porque ama o que faz O Pato já se acalmou Ontem à noite Nós brigamos por WhatsApp Eu quero que ele se acalme Ainda mais até às onze Duas pessoas de bom caráter É verdade Foi o que eu disse ontem Que a respeito do Luiz Adriano E do Ener Valência Fizeram as pazes Se abraçar e tal Por quê? Quando são duas pessoas de bem Do bem Tem como reatar Exato Quando um não é do bem Tá bom Aí Não E até às vezes o outro lado Nem quer reatar Às vezes é melhor se manter longe E falar pro Felipe Becker Pra reatar comigo Não é porque eu critiquei ele Que ele vai ficar bravo comigo Ele não roube com ninguém? Não, não Ele não me cumprimentou Quando passou O Felipe Ele não roube com ninguém? Não, mas comigo Ele não me cumprimentou Presidente do Internacional Me cumprimentou Foi lá O presidente me cumprimenta Quando me vê sempre É Eu não Eu critico o meu pai Quando ele é O meu irmão Às vezes ele tá ouvindo A emissora O mais velho Principalmente Ele manda recado Para de falar as neiras Todo mundo critica Todo mundo Ninguém é Fora de crítica Só se votava Pelo amor de Deus Principalmente quem tá me assistindo Sabe que ontem Teve um jogador Que me lembrou muito O Miller Lembra do Miller De São Paulo Sim Na seleção brasileira O Miller Sim Foi comentarista depois Teve um jogador Que me lembrou muito O Miller ontem Sêner Valência O arranque que ele tem É do Miller Te lembra do Miller Não mas o Miller Quando arrancava o Miller Não tinha esse chute cruzado forte O Miller tinha mais capacidade técnica O drible curto Não mas ele tinha Eu digo Estratão de arranque Arranque sim Ah o Miller quando arrancava Tremia todo o terreno de jogo Esse Valência quando arranca Tu não pega mais ele É Ele às vezes se atrapalha com ele mesmo E ontem não fez o segundo gol Por causa da altitude Mas ele foi Porque ele calculou mal Ele tinha que ter deixado a bola Sob controle Mas ali o cara não raciocina mais Naquela hora não tem mais É que a altitude Ele disse assim Vou dar um toque mais rápido O cara não me pega mais Ele que não se pegou mais Ele não conseguiu Concaternar Ele disse Agora eu me livro desse cara Não se livrou Ele se livrou dele mesmo Porque ele morreu Mas aquele treinador do Bolívar Pensou que aquele magrão O zagueiro central Sozinho Conseguiria marcar o Ele valente Mas tinham três né Não eu digo O magrão Aquele O zagueiro central Que ficava no mano a mano No mano a mano Tá mas então Tu vai chegar à conclusão Que ontem O treinador do Bolívar Foi o Eduardo Cudê Porque ele quis atacar 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 E de fato atacou Mas aí é a única chance Que eles tem né Os onze dentro da goleira Da área do Inter Mas é a única Mas é a chance que eles tem É ganhar na marra Eles sabem Tanto que a FIFA Uma época proibiu os jogos lá Deu uma chiadeira Eu acho que tinha que proibir Viu o Rec Ah pois é Jogar com três mil e seiscentos Mas aí tem Potosi Aí tem outros lugares Que são altos Sim mas não tem outros lugares Onde dá pra jogar A nível do mar Mas aí o cara vai perder a sede Pois é Esse Bolívar aí É vinte e três vezes Campeão brasileiro O boliviano lá Ou que fosse como O brasileiro aqui Jogando aquele Por exemplo o Flamengo Ser vinte e três vezes Campeão brasileiro Jogando aquele estádio O Corinthians Ser vinte e três vezes Campeão brasileiro O Inter Ser vinte e três vezes Campeão brasileiro Não tem como Então eles ganham lá Amado Vão abrir mão disso aí Eles tem Até ontem Eles tinham Noventa e um por cento De aproveitamento em casa Noventa e um Aquilo que me chamou Também a atenção É que terminado o jogo Eu comecei a observar O vulto dos jogadores Do Internacional Não tinha um Com a língua de fora Que eu dissesse Pô, esse cara vai morrer Botando a mão no joelho Que é característico Não parece que o Inter Ganhou um fôlego novo Um fôlego artificial Não, mas não tinha um jogador Eu acho que eles fizeram O oxigênio no intervalo Hoje eu teria que descobrir Isso até Vou perguntar Pode ser Vou ligar pro Bisol Que tava lá Ou pra alguém que tava lá De que fizeram no intervalo Pode ser Porque o Internacional Voltou pro segundo tempo No mesmo ritmo Aqui Granal Aqui Granal Aqui Granal Tá na boa Tá na Rádio Granal A rádio sem igual Baixe o aplicativo da Rádio Granal No seu celular É grátis Peraí Daqui a pouco A gente fala mais sobre futebol Na Granal A melhor loja de bicicletas De Porto Alegre É a Marasquim Bicicletas Há mais de 40 anos Padrão de qualidade em produtos Serviços e acessórios Pra sua bike Amplo estacionamento Marasquim Bicicletas Avenida Bento Gonçalves 1275 Ou ligue 3239-3371 3239-3371 Rádio Granal O Rete eleito O compacto do ano Com a melhor condição Está na Lyon Citroën Um novo C3 Live A partir de 69.990 reais Com taxa zero Lyon Citroën Citroën No trânsito Escolha a vida Granal Comeu demais o churrasco? Não caiu bem? Contra todos os excessos alimentares E contra o desconforto Olina te ajuda Olina é um medicamento Se os sintomas persistirem Consulte o médico De Porto Alegre A rádio que é apaixonada por futebol Grenal 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 Olá, sou eu de novo O Motel do Centro Se você ainda não me conhece Não perca tempo Venha fazer o seu momento especial Lembre-se A vida é curta Te espero na Coronel Vicente 414 Siga Arroba o Motel do Centro Se tem futebol Se tem futebol Tem Grenal Se tem Como você deve estar acompanhando Estamos com diversas ameaças em nosso estado Por isso gostaria de falar sobre a importância da segurança nos dias de hoje E falando em segurança Tenho aqui uma empresa que vem se destacando no mercado A Tenseg Security Com mais de 15 anos no mercado Eles são especialistas em soluções de segurança Oferecendo serviços em alarmes, câmeras e controles de acesso Ligue 51-35-OZI-3535 No Instagram Arroba Tenseg Security Apaixonada por futebol Um bom dia bem do seu jeito Um café passado bem do seu jeito Família reunida pro almoço Com macarronada bem do seu jeito Fim de semana perfeito Os amigos chegando pro churrasco Palpites no ar Todos querem ajudar Mas bem do seu jeito Melhor não há Porque o amor É o tempero da vida E bem do seu jeito Toda receita dá certo Passa a ver quem você ama por perto Pois o amor É o tempero da vida E assim bem do seu jeito Toda receita dá certo Basta ter quem você ama Sempre por perto Seja qual for o seu jeito Tem sempre um Zafari pra você Zafari Bourbon Economizar é comprar bem Aqui futebol o tempo todo Rádio Grenal Você aí Querendo economizar na sua conta de luz? A Xualme tem a solução Chegou a hora de ter energia solar na sua casa, comércio ou indústria? Deixe o sol trabalhar por você E economize até 90% na sua conta de luz Não perca tempo Solicite um orçamento na Xualme A torcida vibra com a Rádio Grenal Atenção, comércios e ferragens em geral Seja distribuidor da Nissola Uma das maiores indústrias de produtos para esquadrias de aço Trinta anos fabricando roldanas, rodízios, acessórios para cercas, corrimão, pantográficas, entre outros Conheça os produtos e torne-se distribuidor Instagram, arroba Nissola limitada Watts 51997876195 Na Rádio Grenal, a gente só fala de futebol Está difícil receber dos seus clientes? No Asas, você cria cobranças de forma simples Receba via Pix, boleto ou cartão em um único lugar Acesse asaas.com e conheça a conta digital completa para a sua empresa Aqui, o futebol não para Rádio Grenal Alfredo, que mulher é essa? É a prima, Vera Eu não falei que a prima Vera estava chegando? Você disse a estação do ano Primavera Não uma prima sua Alfredo! Não, não, que isso Imagina Cuidado, hein? Não deixe ninguém te enganar com palavras Por exemplo, proteção veicular de verdade é a Alamo Se você ama o seu carro, você é Alamo Alamo, proteção veicular ponto com ponto BR Telefone quatro mil um nove três nove Rádio Grenal Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento do seu veículo Nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas Ligue agora ou mande um WhatsApp para quatro um quatro um trezoito trezoito Vou repetir Quatro um quatro um trezoito trezoito Gremistas e colorados na Rádio Grenal Você que sofre com falta de ereção, ejaculação precoce ou falta de desejo sexual Não perca tempo com cura milagrosa Doença deve ser tratada por médicos Não se deixe levar por aventuras com pílulas e outros procedimentos sem acompanhamento médico Preserve sua saúde Procure a clínica Master Medical Saiba que temos tratamento seguro e solução com médicos especializados Master Medical Group Ligue agora Três dois dezoito vinte e cinco setenta Três dois dezoito vinte e cinco setenta Médico responsável Doutor Maurício Silveira CRM zenove dois zero três Grenal Chegou a oportunidade que você estava esperando Agosto Quente na Vale Cross Somente nesse mês adquira sua semi-nove e ganhe trezentos reais em bônus É isso mesmo Não perca a chance de conquistar a sua moto com as melhores condições na Vale Cross Todo mundo está aproveitando Venha você também Só que a qualidade e procedência são garantidas Visite nossa loja em Grava Taí no bairro Bom Princípio e saiba mais Vale Cross, segurança pra você No trânsito, escolha a vida Tremistas e colorados, apostos Grenal Alô fazendeiro, alô pecuarista Vocês conhecem o arame guapo? O guapo é o melhor arame ovalado do Brasil Pois tem tripla camada de galvanização e setecentos e cinquenta KGF de carga de ruptura Arame guapo, sinônimo de durabilidade e resistência Você encontra na Global Aço Insta, somos a Global Aço Ou chama no WhatsApp 984-14-3522 984-14-3522 Paixão por futebol Rádio Grenal Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram Siga arroba Jornal O Sul e fique por dentro Rádio Grenal Tá na boa Tá na Rádio Grenal A rádio sem igual Rádio Grenal Futebol Alegria do povo Já citei várias vezes Cláudio Hipólito e seu Zé Não precisa nem me pagar um cafezinho lá na Agas Hoje que não tem problema nenhum Já te disse que tu é cancã como vendedor E agora como palpiteiro de futebol também Os caras que quiserem jogar na Cateola Liguem pro seu Zé aqui da portaria e pro Cláudio Hipólito Não me perguntem mais palpite que eu ontem naufraguei Não quero mais me meter a Jacu Rabuto Cláudio Hipólito não sabe nada Sabe? Mortofó Ó, tá te olhando ali Mas é o Cláudio Portofó É um colorado de fé, digamos assim Mas é o Mortofó Para todos os jogos do Berahí Ele leva a filha junto ainda Sim, é verdade Para sofrer lá contra o Fortaleza, Corinthians, Cuiabá Jogos do interior vai? Jogos do interior pega, vai na rodoviária aí Não, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai lá na rodoviária Barco, né Monscorp? Mas vai a todos os jogos Não, mas aqui no Berahil No Berahil Não, fora do Berahil nunca foi um jogo Perdendo força ou indo rápido demais na hora H Os médicos da Alphaman já ajudaram 31 mil homens a alcançar seu máximo desempenho sexual Acesse alphaman.com.br e consulte com total sigilo Responsabilidade técnica Cris Greco CRMRS 34952 Zé Pneus, o seu revendedor oficial Goodyear Se você ama seu carro Você alamo proteção veicular Proteja seu veículo contra roubo, furto e colisão Ligue 40000-1939-41939-41939 Como é que nós estamos aí com o serviço militar? Tudo em dia? E o senhor Haroldo de Souza? É? É? Tá Tá bom Faltando 12 para as 11 Vá votando ali no arroba rdgrenal Quem você acha que foi o principal responsável pela vitória do Internacional? O Sérgio Rocher? O Alain Patrick? O Ener Valencia? Ou o Cudê? É bem interessante essa enquete aí sugerida pelo TIM Acho que vai dar Cudê Eu até vou olhar agora aqui, Pato Vamos lá Rádio Grenal Tá aqui a enquete Vou votar num aqui aleatoriamente pra ver o resultado Vou colocar aqui Eduardo Cudê O voto do Pato 53 53% Cudê 24% Rocher 21% Ener Valencia E 2% Alain Patrick O Alain Patrick a gente colocou por colocar, né? Pra ter uma quarta opção Porque essa quarta opção podia ser um dos zagueiros O Nico Lopes jogou muito Eu acho que o Alain Patrick até... Nico Lopes era o Nico Hernandes Eu acho que o Alain Patrick com o tempo estava travado É que não tinha mais como Ele cansou, ele cansou Esse cansou, ele cansou Mas ele contribuiu O passe dele foi decisivo Ah, mas ele é extraordinário, né? O jogador tem uma visão de jogo impressionante Agora não... Sabe que não estou querendo plantar o pavor Nem querendo... Os caras dizem assim Se vacina Eu não sou cartola, não sou dirigente Não sou técnico, não sou boleiro Eu tenho que vacinar Eu tenho que transmitir o jogo Os caras dizem assim Ah, isso é vacina Não... O jogo tem que acontecer aqui Olha quantas tragédias nós vimos Não... Olha... Não, não tem tragédia Olha... Eu também acho isso Esses caras tocaram 4x0 no Cerro Portenho No Paraguai Não, mas não tem... Ainda ontem estava falando com o Benhur Marquio Eu acho que toma 5 aqui Tem parado e dizer que eles não sabem jogar fora É, Pato Não é bem assim É que nós sentimos a altitude Eles sentem um pouco a diferença aqui Muito pouco O próprio Francisco... E eles sentem? Não Porque eles jogam a nível do mar Sim, mas é que daí é o seguinte Eles saem de lá E o time daqui se comporta com naturalidade Sim Então eles sentem a diferença técnica Ah, a diferença técnica Sim Ah, bom Não, não O fôlego não Ah, não A diferença técnica Mas aí é o seguinte Eles sentem, que eu digo Eles não conseguem praticar o que eles fazem lá Porque lá eles podem correr à vontade Que o outro time vai morrer Aqui o outro time não vai morrer Intense, né? Eu acho que toma 5 aqui Não, eu vou botar 3x1 Eu vou botar no meu placar Eu vou botar 5x0 Eu vou botar 3x1 Mas eu concordo que não é barbada O Pato é 8x80 É, eu sou 8x80 Eu vou botar 5x0 Tu acha que o Cudê tem capacidade de fazer 5x0 em alguém? Se ele está botando o Inter na segunda divisão Agora eu vou te provocar de novo Não, jamais Jamais eu diria que o Inter vai para a segunda divisão Se o Inter não fez Pato, se o Inter não fez 5x0 em nenhum jogo esse ano Por que vai fazer agora? Não, mas o Inter na segunda divisão é ridículo Quem diz isso Está beirando o ridículo Pato, não é dizer que vai para a segunda divisão Ninguém acredita Quem diz também não acredita nisso Mas não é bom brincar É um alerta Vamos dar uma olhada Para ficar ali tranquilo Eu não estou dizendo que tem que ficar entre os 4 Tem que ficar entre os 8 Pelos dois Inter e Grêmio Tem que ficar entre os 8 Mas daqui 3 jornadas o Inter está entre os 8 Terminou Não Mas se ele perder para o Flamengo Conforme tu está propugnando Não, eu não estou propugnando Estou dizendo que pode trazer um bom resultado Sabe quais são os 3 jogos Um empate lá pode acontecer Sabe quais são os 3 jogos próximos? Flamengo joga com o titular Flamengo, Goiás e São Paulo Sim, porque é só em setembro O Inter ganha do Goiás Empata com o Flamengo E ganha aqui do São Paulo São Paulo sim Eu acho que o São Paulo Dá para fazer Aí o São Paulo vai jogar com o time misto aqui É, aí o Inter ganha Dá para fazer 6, 7 pontos Empate com o Flamengo Se fizer 7 pontos Aí o Inter está com 31 Vai precisar de mais 11 pontos daí Só Se fizer 7 Eu acho Mas se fizer 4 O Internacional vai a 28 Vai faltar só 14 pontos Em 14 rodadas Não, eu nunca fiz esse cálculo do Inter na Série B É melhor do que nada Mas a dupla Grenal não é legal Se pegar uma Libertadores naquela fase inicial ali A pré-Libertadores Não, porque desestrutura tudo O perigo que existe é aquilo que eu venho repetindo No nosso programa Ninguém pode dar como certo a vitória final na Libertadores Então o Internacional tem que cuidar disso Porque de repente O bom é que tem a final brasileira Sabe por quê? Pô, então se não ficar fora da Libertadores do ano que vem Bom, se ficar fora da Libertadores Fazer o quê? Se chegou numa decisão Não, perde dinheiro Mas chegou numa decisão Deu prioridade para ser campeão Não conseguiu ser campeão Com isso ficou para trás Como é que vai se culpar um planejamento desses? É difícil? Não tem Os próprios Flamengo e Palmeiras Dizem que não tem como jogar a 3 competições Duas competições O Inter há bem pouco tempo Estava em 3 competições Mas o fato é que não dá para ficar adiando Adiando, adiando Mas eu não sei se contra o Flamengo O Inter consegue algum pontinho Acho que o Inter ainda vai jogar com as reservas Porque tem que respeitar o Bolívar Depois da vitória de ontem Eu acho que ele vai jogar com os titulares Porque o CUD e os seus dirigentes estão Certos de que o Internacional aqui ganha do Bolívar Se o Bolívar fosse assim Um River Plate da vida Bom, aí tudo bem Aí vai com as reservas Isso aqui que eu acho que vai acontecer Nenhum nem outro Não estou em cima do muro Acho que ele vai analisar e ver quem tem algum desgaste Quem sentiu mais a viagem E aí tu vai botar um misto quente Felipe Machado está na linha para falar conosco Faltando 6 para as 11, 17 graus E a temperatura Vai falar para maxieconômica.com Maxieconômica farmácia Sempre tem uma pertinho de você Pertinho de você Sexta, sábado e domingo Dia de festival de fraldas Na Maxieconômica Fraldas geriátricas inclusive Maxieconômica que nas terças-feiras Tem a terça máxima Com desconto de até 90% Nos genéricos Diga aí Felipe Machado Bom dia Rec Bom dia para você Bom dia para todos que nos acompanham Aqui no CT Presidente Luiz Carvalho Acontecendo o jogo treino Entre os reservas do Grêmio O restante do grupo Que os titulares fazem um trabalho à parte Contra o Novo Hamburgo No momento terminou o primeiro tempo Está 0 a 0 Serão dois tempos de 40 minutos E o time do primeiro tempo Teve Felipe Chaive Que é o goleiro No lateral direito era Gustavo Martins Jeronel e Kahneman Como dupla de zaga E o Cuiabano Como lateral esquerdo A dupla de volante Tinha Ronald e Natan A linha de três Com Iturbi Lua e Lucas Pessoci E o atacante Era o JP Galvão João Pedro O destaque pelo menos Da primeira etapa Foi o Lua Terminou 0 a 0 Como eu disse Mas as três principais chances De gol foram do time do Grêmio E foram as três criadas Pelo Lua Agora para o segundo tempo O Renato fez algumas alterações Então o Mila vai jogar improvisado Como lateral direito Na vaga do Gustavo Martins O Bruno Vini Que não viajou Para jogar Não jogou contra o Fluminense Na rodada Na outra rodada No campeonato brasileiro Na arena Não viajou Para encarar o Flamengo Também não viajou Para encarar o Santos Participa agora Dessa segunda parte Do treinamento Ele que vem se recuperando De um desgaste muscular Forma a dupla de zaga Com o Jeromel Mais um jogo treino Que o Jeromel Atua boa parte da partida Ele já tinha jogado O último contra o São José Já está há bastante tempo Sem atuar Não atua em nenhum jogo Nessa temporada O lateral esquerdo É o Wesley Costa Que é o menino Da categoria de base A dupla de volante Segue o Natan Só que o Ronald Deixou o time E o Galdino Está sendo improvisado Naquela função E a linha de três Tem pela direita A Indu e Turbe O Luan centralizado E pela esquerda Ainda o Lucas Bezós E a troca fica no ataque O JP Galvão Que precisa de ritmo O Renato fala sempre isso Nas coletivas Esse saiu do time Entrou o André Henrique Na vaga dele Quando eu citei Os titulares fazem Um trabalho separado Pensando no jogo Contra o Cruzeiro No final de semana Que trocou de horário Era as quatro da tarde E a pedido da TV Globo Mudou para sete horas da noite Ainda na arena Mantém-se a mesma data Mas com um horário diferente O Grêmio para essa partida Não tem Reinaldo Que foi expulso No jogo contra o Santos E também não tem A Renato Portalupe Na Casa Mata Que também foi expulso No mesmo lance Aliás, Reinaldo foi expulso O Renato reclamou da falta Disse a frase Eu não aguento mais ser roubado Acabou sendo expulso também Segundo ele mesmo Justamente E o Grêmio tem a volta De Vila Sante Também de Luiz Soares Ao time titular O provável time do Grêmio Deve ser o Grando Na lateral direita A dúvida entre João Pedro E Fábio Porque o João Pedro Tena com os titulares E o Fábio está liberado Por um quadro de Amidalite A dupla de zaga Deve ser o Rodrigo Eli E tem a provável volta Do Kahneman Na lateral esquerda Cuiabano Já que o Reinaldo Está suspenso A dupla de volantes Deve ser vira Sante e PP Ou Carbagem Ficando Com Carbagem Ficando no banco de reservas A linha de três Com Bitelo Tem Galvão e Ferreira Pela esquerda E o centroavante O Luiz Soares E o Renato pode modificar Um pouco Tentando colocar Um trepé no meio campo Com Vila Sante E PP e Carbagem E aí quem sairia do time Seria o Cristaldo E tem a possibilidade Você tinha comentado Também na abertura Do programa Da utilização De três zagueiros Que agora o Grêmio Tem novamente Os três zagueiros À disposição Tem Rodrigo Eli Tem Bruno Vini Tem Bruno Alves E tem Kahneman São quatro zagueiros Para construir esse sistema De três Mas a tendência Que o Renato Mantenha O quatro, dois, três, um, rec Muito bom Relato aí De uma possibilidade De mudanças Na equipe do Grêmio E experimentos Porque chegou muita gente No meio do ano E não tem esses Eu gosto desse tipo De jogo treino Esse tipo de atividade Porque senão Tu não tem como conhecer Características Se chuta Se cruza Se sabe passar Se sabe virar o jogo Se sabe cabecear É só com jogo treino Não adianta Ou coletivo Valeu Valeu Felipe Valeu Um abraço aqui Um abraço Maxi Econômica Farmácias Sexta, sábado e domingo Feirão de fraldas Inclusive fraldas Geriátricas E também Nas terças-feiras A terça máxima Com genéricos De até 80% De desconto Nicolás Córdova Valência com 21% Valência com 21% E a Lã Patrick Com apenas 2% É, valeu É o reconhecimento aí, né? Clínica Alphamena Excelência em tratamento Disfunção erétil E ejaculação Precoce KTO.com Onde a diversão Acontece Banri Sul e Vero Isenção de um ano No pacote PJ Com Haroldo de Souza Agora na Rádio Grenal É hora do comentário De Haroldo de Souza Oferecimento Banri Sul Alô amigos do Brasil Banri Sul e Vero Isenção de um ano No pacote PJ Mais um serviço Do nosso banco Banri Sul Vocês sabem que eu sou muito crítico Que eu tenho criticado A administração do Internacional Que eu venho criticando As atuações do Internacional Que eu sou um crítico Do Eduardo Codê Mas por favor Quando não há razão Para crítica E sim Para enaltecimento A gente precisa reconhecer Também o trabalho dos outros E o trabalho feito ontem Pela diretoria do Internacional A logística para o jogo Todo o envolvimento Com respeito a este problema De altitude A tática empregada Pelo senhor Eduardo Codê A atuação do time em campo A postura da defesa Com três zagueiros Parando esse bom ataque É um bom ataque sim Do time do Bolívar Principalmente esse menino aí O Costa Que joga muito bom futebol Esse brasileiro aí Agora Eu não consigo entender Eu não consigo mesmo O Internacional Passou por um teste Dos mais difíceis Eu até falei Antes da jornada De ontem Que ganhar Na altitude La Paz É para poucos Vitória lá É para poucos E que o Internacional Pudesse ser um deles E o Internacional Foi um deles Ganhou bem Encaminhou a sua classificação Para as quartas de final Para as semifinal Para as quartas de final Da Taça Libertadores Da América Vocês querem mais o que Afinal de contas Se o time perde É crítica Se o time ganha Também se critica Mas que diabos Não pode ser assim Eu criei aquele negócio Como sofre essa torcida Do Internacional Mas no momento Que é apropriado Eu não faço nada Por interesse De desse ou daquele De Grêmio De Internacional Eu sou Grenal Eu sempre fui Claro que eu sou beneficiado Por não ser gaúcho Mas eu procuro Na medida do possível Ser mais justo possível E eu não posso Encontrar nenhum ponto De crítica Na atuação Do Internacional Ontem Na aventura Do Internacional Ontem Na altitude de La Paz Por favor Vamos parar com isso O gremista critica O Grêmio Porque é o gremista O Colorado critica O Grêmio Porque é o Colorado Mas espera aí Vamos devagar A rivalidade também tem E deve ter Os seus limites Essa rivalidade Nos levou a dois títulos mundiais O Grêmio em 83 O Internacional No ano de dois mil e pouco Agora Ontem O Internacional Teve uma atuação Impecável Lá na altitude de La Paz No estádio Ornando Siles Soube administrar O jogo A postura Da defesa Foi irreparável O meio de campo Soube dosar E os contra-ataques Foram feitos Quase que mortais O Internacional Não havia chegado Ao gol ainda Do Lamp Quando uma bola Esticada Para o próprio homem O Valencia Deixou Na saudade O zagueiro Do 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 Bolívar E desferiu Um bate cruzado No canto direito Do goleiro Indefensável Então gente Vamos maneirar Um pouco Nas críticas E vamos entender O momento Do Internacional Na Libertadores É um O momento Internacional Do Campeonato Brasileiro É outro Eu não vejo O Internacional Correndo risco De rebaixamento Tem sofrimento Sim ali Ali a torcida Vai sofrendo O Campeonato Brasileiro Para poder se manter Ficar aí No bloco Talvez uma classificação Lá numa Pré-Libertadores Agora Na Libertadores Está bem Ele passou Por um teste Muito difícil Na noite passada Precisa se reconhecer Isso E parar Com esse negócio De crítica Por crítica Que diabo Quer aparecer Então amarra Uma melancia No pescoço E desfila Pela rua Da praia Que diabo Puxa vida Tudo tem limite No fim de semana O Internacional Joga contra o Flamengo É outra história Não sei como é Que vai se comportar O Internacional Contra o Mengão Lá no Rio de Janeiro O que interessa É que na terça-feira O Beira-Rio Com ruas de fogo Deverá ser uma noite Notável Para marcar A passagem Do Internacional Para uma fase importante O Internacional Passando na terça-feira Ficará por três jogos Da conquista De uma Libertadores da América Isso Não Não é pouco Mas não é pouco Mesmo O Grêmio Recebe o Cruzeiro Com puxada de orelha Todos os dias Do Renato No grupo Puxado Pelo jogador Ferreirinha Que desistiu De um lance Em que a bola Não saiu de campo Queria a bola Do Gandula E agora O Grêmio O Grêmio Vai Também se reabilitar Eu não tenho Nenhuma dúvida Que o Grêmio Vai se manter Entre os quatro Para Libertadores Do ano que vem O resto É papo furado O resto É aparecer Em cima dos outros E isso Eu não sei fazer Barre Sul Ibero Isenção de um ano No pacote PJ Uma boa quarta-feira E um abraço A todos Esse foi o comentário De Haroldo de Souza Na Rádio Grenal Oferecimento Banri Sul Tá na boa Tá na Rádio Grenal A Rádio Sem igual Quem está com a bola Agora na Rádio Grenal Comandando o time Que traz as notícias E debates Sobre Grêmio Internacional É Luiz Carlos Reck Rádio Grenal Rádio Grenal Dupla em debate Bom dia, bom dia, bom dia Vamos fazer juntos aqui Um grande programa Hoje tem pouca gente Para debater Então dá para falar Bastante aqui Pouca gente Que eu digo Somos cinco Às vezes tem sete Tu vai se apresentar? Por que? Tu quer que eu saia daqui? Não Tu vem para a minha cadeira Não, não é isso É que se tu vai se apresentar Nós não precisamos falar Não, eu tenho que falar Eu estou ainda de ressaca De tanto falar ontem Ontem foram seis horas De fala ininterrupta Bom, mas Dito isso Como diriam O Kenne Braga Pato More Júnior Rusch Eu já na linha O PC Carvalho Operação das mídias Audiovisuais Do Kleber Moscope Operação das mídias Audiovisuais Do Kleber Moscope Produção do Felipe Machado Que está acompanhando O jogo treino Do Grêmio E do Lucas Longaray Direção da Marjana Vargas Você nos acompanha No 95.9 No radiogrenal.com.br Nos aplicativos Na OITV 974 E no canal 300 Da NET Então são muitas As possibilidades Por isso são milhões De ouvintes Da nossa Rádio Grenal Mundo afora Não é exagero Antes Quando a gente dizia Que eram milhões De pessoas Poderia ser exagero Agora Com internet Com aplicativo Com todas as possibilidades De captar o som Da Rádio Grenal Não temos dúvidas Que temos mais De um milhão De audiência Em todos os Programas Um milhão De pessoas Nos ouvindo Bangsul Ivero Isenção de Um ano No pacote PJ Via Porto Fiat Os melhores Descontos Da Expo Inter Estão aqui KTO.com Onde A diversão Acontece Tem diversão Tem bibis Bangsul Ivero Isenção De um ano No pacote PJ E vem aí O Carrefour O Carrefour Chegou Baquetri É O hipermercado do Brasil Chegou em Porto Alegre Agora todo mundo Vai comprar Com mais qualidade Mais variedade Preço baixo sempre É no antigo Big Avenida Sertório Seis mil e seiscentos Sarandi Carrefour chegou Venha conhecer Porto Alegre Tá aí o Carrefour Bangsul Ivero Isenção de um ano No pacote PJ E agora sim Aqui já estaria chegando O Carrefour Eu me antecipei O Carrefour já chegou E você pode se antecipar também Vá lá e faça suas compras Baquetri Venha conhecer Porto Alegre Carrefour Nasci de sete meses Bom É melhor entregar duas vezes Do que não entregar Eu estou aceitando hoje Desculpas Não Estou aceitando hoje Os parabéns de todos os gaúchos Todos os gaúchos Que moram no Rio Grande do Sul Independentemente Tu faz isso quando o Grêmio ganha De forma triunfal Independentemente Das suas cores Onde o Internacional Teve uma vitória histórica Uma vitória que vai Para a história do Internacional E do futebol brasileiro Realmente uma vitória histórica Por que eu estou dizendo isso? Porque apenas Três times até hoje Venceram Esse Lá em La Paz Nessa altitude de La Paz O Grêmio venceu lá Em 83 Gol de China e Tita E foi campeão Foi Vê a curiosidade, Ruxo Foi campeão O Palmeiras agora Foi em 2020 20 Venceu lá também E foi campeão Da Libertadores da América E ontem O Internacional Venceu lá E eu estou Muito confiante Estou confiando Que o Internacional Também vai ser campeão Da Libertadores da América Vai jogar Vou jogar aqui Contra esse time Agora na terça-feira Vai ter uma multidão No Beira-Rio Vai ter uma multidão Eu tenho a impressão Que não vai ter nem espaço Para os colorados No Beira-Rio Na terça-feira Nem espaço Será que eles vão jogar Bem aqui Eles jogaram 18 partidas Aqui no Brasil Esse time 18 partidas E não ganharam Nenhuma Nenhuma No Brasil Tu sabe o que é isso? Olha que o meu 18 partidas Não quero não Eu acho que hoje Está certo o que? Tem que começar Em alto astral Para depois a gente Ponderar O programa do que? É, exatamente Tem razão o PC Porque Hoje eu não vou botar África no chope aqui Não, mas não é que eu Não, mas o Internacional Tu só pode Em relação ao jogo de onde Especificamente A gente só pode Elogiar o Internacional É verdade E eu quero fazer um elogio Também à diretoria Do Internacional Porque às vezes A diretoria é muito criticada A gente tem a maneira De criticar Os diretores O presidente e tal Mas eu quero elogiar Por duas contratações Que essa diretoria fez Duas contratações Simplesmente notáveis Esse goleiro O Rocher Ele fez uma defesa ontem Que é de É de Mundial De futebol Eu nunca tinha visto Uma defesa parecida Com o que ele fez ontem E o outro que eu quero Elogiar A contratação É do Enner Valencia Que fez um golaço Com assistência Do rapaz Aquele do Deixa eu chamar O Júnior Rújo Para ter o outro lado Então Então realmente Realmente foi uma noite Inesquecível Para os colorados De todo o Brasil Quer dizer que O que o Grêmio mostrou O Internacional Conseguiu seguir Quarenta anos depois Eu contei a história Eu contei a história já Mil vezes aqui Do Verardi Do Presidente Coff E do Valdir Espinosa Mas esse é outro público Em oitenta e três O Presidente Coff Chama o senhor Verardi Bota para a rua Esse incompetente Desse Espinosa Que veio aqui História histórica Eu concordo com o Kenny Porque são pouquíssimos Os times que vão lá Em La Paz E conseguem ganhar E isso eu cito até A própria seleção brasileira Que pouco ganhou lá Também É muito difícil Perdeu a virgindade O Brasil É muito difícil Tu jogar nessa altitude De três mil e poucos Três mil e setecentos metros É muito alto E sabe o que me pareceu No meio do jogo Que quem estava jogando Na altitude Era o Bolívar Eu até brinquei Porque os jogadores Do Internacional Parecia não estar sentindo Tu não vinha Não vinha na câmera O jogador ofegante O bom no joelho O vulto dos jogadores Do Internacional Ninguém Nenhum deles Mostrava cansaço Nenhum deles Demonstrava cansaço Eu acho que é no Beira Rio Que o Inter cansa Não, Rec Mas aí tem algumas outras coisas Eu vou falar do lado Do adversário Vou falar uma análise Do Bolívar Porque o Internacional Já foi debatido aqui Mas o técnico do Bolívar Eu acho que ele errou Em várias questões Primeiro Por que tu precisa De três zagueiros Para marcar um jogador Do Internacional Então eu acho que ele demorou Para tirar um terceiro zagueiro Porque desde o início Do jogo o Internacional Só tinha o Valência Lá na frente E outra Por mais que eles Tivessem alçado Bolas para a área Sessenta vezes Que eu vi o scout Cinquanta Não, cinquanta Lançamentos para a área Isso Conta os escanteios Conta os escanteios Conta os escanteios Deu quase sessenta É que teve alguns Que não foram por cima Isso Então alguns contabilizaram Sessenta Contabilizaram os de baixo Mas só a bola aérea Por cinquenta O que eu imaginei Que o que o Bolívar Fosse fazer na sua casa Era ter mais intensidade Marcação Saída de bola Obrigar o time do Internacional A correr Eles não fizeram isso Eles esperaram o Internacional Jogar também Aí o jogo ficou confortável Para o Inter E se for olhar Jogador por jogador Qualidade por qualidade O Internacional tem muito mais Qualidade que o time do Bolívar O Internacional está na Sempre final da Libertadores E aí você deve também A estratégia armada Pelo técnico D Melhor em campo A estratégia armada Pelo Kudê Ah sim Porque ele ontem Ontem realmente Ele foi magnífico No desempenho dele Como treinador Sabe qual foi a frase Que eu fiz Melhor em campo De tarde aqui Quando eu cheguei O PC estava apresentando Até O Internacional Joga Em um dos lugares Do mundo Que é Crime Querer ganhar Lembro bem Se puder ganhar Ok Mas é crime Querer ganhar Diga PC Ah vou dar um volumezinho aqui Vai PC Dissestes bem ontem É que é muito difícil Ganhar lá Complicado ganhar lá Pera que eu vou aumentar O volume aqui Baixa aí que eu vou aumentar Aqui Complicado ganhar lá Não, não Eu falei do retorno aqui Fica tranquilo Ah tá, tá Teu volume está excelente Até porque com esse vozeirão Tu não precisa nem Microfone Opa Mas olha Rec Mas por falar em vozeirão Em altura A altitude Era o maior inimigo Do Internacional Mas o Rocher Tinha uma arma Secreta Nem tão secreta Assim Que era o seu atacante Ele mesmo disse Que não tinha medo Da altitude Jogou ali perto Viveu ali perto Então já estava um pouquinho Mais Mais Habituado A isso O Arangues também Quer dizer O Internacional Ontem Ele mostrou uma coisa Com o seu treinador O Kudê Ele é um time Que está preparado Para decisões O Internacional Ele não está Não que ele não esteja Interessado no Campeonato Brasileiro Mas hoje O Kudê Está preparando um time Para decidir E se a gente Pensar Nessa linha de raciocínio Estabelecendo essa linha De raciocínio Podemos pensar Que lá na frente Quando o Internacional Já estiver garantido Na Libertadores O Internacional Também vai para decisões Para pelo menos Recuperar uma boa posição No Campeonato Brasileiro É O Inter vai precisar De posição Tem 13% De aproveitamento O poder O Inter vai precisar De posição 23 Muito pouco Para dinheiro Não é 13% De aproveitamento 23 era no geral Ah no geral O Inter tinha 16 Aí perdeu para o Fortaleza Caiu para 13 No Campeonato Brasileiro É muito pouco Mas o Inter vai precisar De posicionamento No Brasileiro Pelo dinheiro Qualquer posição Acima da dinheiro O ano passado Eu fiquei Aqui dizendo Que o Inter Tinha arrumado 60 milhões Que o Grêmio Está prestes a arrumar Se ganhar essas duas Por exemplo E tem um jogo Atrasado contra o Corinthians O Grêmio Vai ficar no G4 Vai habitar o G4 Porque vão faltar 13, 14 rodadas só Então só se for muito vacilão Para não levar Esse dinheiro Que o Inter levou 42 E esse dinheiro Aumentou um pouco mais Por ser vice E arrumou mais 18 Da primeira fase Que é a fase de grupos Da Libertadores Sem ter aquele risco De ficar em dois Eu acho que o Grêmio Vai chegar ao vice-campeonato Do Brasileiro Não Pode Pode O Flamengo O Flamengo Está decidindo A Copa do Brasil O Fluminense Tem Libertadores Da América O Grêmio Pode ficar em segundo O Flamengo Lá pelas tantas Vai ter que optar por um Como nunca acreditei Na hipótese De um rebaixamento Do Inter Inclusive Fui insultado Por pessoas Que falavam Ah, mas o Inter Ação vai ser rebaixada Não, a Ação não tem chance Nenhuma de ser rebaixada Sempre disse isso E continuo dizendo Agora o Grêmio Vice-campeão Eu não acredito Sinceramente Mas que chegue em terceiro Mas que chegue em terceiro Vai dar esses 40 milhões O Grêmio vai para o lugar Que ele toca É quinto ou sexto lugar Não tem Patinho Eu acho que É quinto ou sexto Dá para pensar em terceiro Me permita Discordar Patinho Apesar de toda a tua experiência És um professor Aqui dentro Do nosso dupla E ele bate Pela tua larga experiência Mas eu vou discordar Pelo seguinte O único time Que faz uma campanha Fora da curva Neste campeonato É o Botafogo O Grêmio pode estar Um pouco atrás Daqueles que estão logo Bem atrás do Botafogo Mas não está muito atrás Destes que estão Logo na sua frente Portanto Qualquer um deles Pode assumir o segundo lugar Até o final do campeonato Tudo bem Respeito a opinião Do colega Não, Pato É que na verdade Tem que fazer uma análise Geral do campeonato Não só analisar o Grêmio Porque se a gente fizer Uma análise geral De time por time A gente vai chegar A conclusão Que Palmeiras Flamengo Botafogo São tudo candidato a títulos Mas a gente faz Uma análise geral De pontuação De tabela E a gente vai ver Que o Grêmio Pode chegar assim Em segundo Eu acho muito difícil Também Porque Não só pelos outros Mas porque o Grêmio Não vem Nas últimas partidas No Brasileiro Apresentando um bom futebol Mas o Grêmio Tem condições sim Se for ver O Flamengo Ele está disputando Copa O Palmeiras Está disputando Copa O Flamengo Não O Flamengo A Copa do Brasil A Libertadores Ele caiu Caiu Isso A Copa do Brasil Está disputando O Palmeiras Está disputando Botafogo Está disputando Júnior Pelo índice de aproveitamento O Grêmio Hoje é terceiro Sim Porque tem esse jogo Contra o Corinthians A menos 58% De aproveitamento E se ganhar Vai ficar com mais De 58% Mas já é um grande negócio Para o Grêmio Ficar em terceiro Claro que é um grande negócio Mas eu acho assim Se o Grêmio fizer A mesma campanha Que fez ali No primeiro turno Até metade Do primeiro turno Um pouco mais O Grêmio consegue sim Até porque os outros times Não estão focados No Campeonato Brasileiro Sabe quem é Eu não tenho O Rec Eu não tenho os números aqui Mas me parece Que o segundo colocado Ele tem um valor A perceber A receber Muito parecido ali Quase é o mesmo valor Do primeiro colocado Parece que foi isso Nos campeonatos anteriores O ano passado O Inter recebeu 42 Eu acho que esse ano O 42 é o terceiro Que recebe Mas olha aqui O Botafogo tem 80% De aproveitamento Chovendo granizo É Conseguem ouvir o barulho Sim, ouvimos Granizo nesse momento Sorte que acabei de colocar O carro na garagem E aqui não né Não Aqui não está nem chovendo Segunda vez hoje Chove granizo Embora em outro país O PC Daqui a pouco está nevando Aqui também Não, aqui ó O PC E as vacas As éguas Não, não Bota o Chico aí No galpão O PC Bota o Chico no galpão A Chico, o Guri e o Max Foram nesse momento Correndo Pro curral Isso aqui Eu vou te dizer O Palmeiras Estão indo pro celeiro Entraram no celeiro O Palmeiras tem 62% De aproveitamento Depois já vem Flamengo e Grêmio com 58% E o Grêmio tem dois jogos Em casa na sequência E um jogo atrasado Se o Grêmio se grudar Nisso aí E jogar bem O Grêmio pode Agora quem sabe Esse Cuiabano não entra Porque quando o Cuiabano Entrou Cuiabano É, o Cuiabano É a solução O Cuiabano Não foi Mas é que o Cuiabano Ele é a solução Ele foi a solução Ele dá em puxe Não, mas ele foi a solução Pro Grêmio Quando ele jogou lá Mais na extrema Todas as amostras Cruzeiro e Atlético Todas as amostras dele Como lateral Não foram boas Isso aí que o Grêmio Tem que se ligar um pouco Porque é um jogador Que ele falha um pouco Quando é lateral E o Renato O próprio Renato Descobre essa função Do Cuiabano Vê que ele vai bem ali E não utiliza mais Então dá pra fazer essa crítica E o Ferreirinha gênio? Ah, você tem que perguntar Pro Ítalo Ferreirinha gênio Pois é O Ferreirinha vai do céu Ao inferno Numa velocidade Que nós não Tínhamos visto Nos últimos anos É um jogador Que não tem regularidade Mas sabe por que isso Ele não é mais um extrema Melhor que ele Não tem regularidade É que o Ferreira É que na verdade Se espera muito dele Se dá muito crédito a ele Ao que ele pode oferecer Pro Grêmio Ele é superestimado Superestimado Isso é isso aí E aí a gente fica imaginando Que talvez ele possa oferecer Tudo aquilo que de repente Ele não tem pra oferecer Kenny, quando entrou O Depena ontem O que você disse Pro Goudet? Eu não Eu não Eu fiquei irritado Naquela hora ali Fiquei irritado Porque eu me lembrei Do pênalti que ele cometeu E porque ele está Em um momento Muito ruim Mas foi no final do jogo Também Não posso também Foi no final Porque os outros jogadores Já estavam cansados E ele entrou bem Então nada comprometedor Mas é que a gente lembra O jogo contra o Fortaleza Agora vamos falar Em favor de nós Da imprensa Um pouquinho Porque a gente toma muito pau O que vocês sabem Altitude É, não sabe nada Ontem A gente dizia o que antes Vocês diziam no debate aqui O que que se dizia O Internacional tem jogadores O adversário é altitude Altitude Mas o Inter tem jogadores Tarimbados Que sabem tocar bola Que podem fazer o jogo curto Porque se tu bota Um estroglodita Que erra um passe Tu toma gol ligeiro Não adianta Errou dois passes Ali tu está morto E a defesa que faz o Rocher No início do jogo No início do jogo Aquilo ali também É determinante Para uma vitória Porque a defesa Que fez esse cara Aliás a melhor contratação Do Inter Dos últimos tempos O Rocher A defesa que faz Esse goleiro É impressionante Porque se tu toma Aquele gol ali No início do jogo Buxa vida O Internacional teve sorte Também né Duas bolas na trave No mesmo lugar Mas goleiro bom Tem que ter sorte E aí o seguinte Se somando Se o João O João Uma bola entra Voltei Não O João Não estava ligado Não entrava nunca Estava com o corpo Fechado O João O João Ia defender Aquelas atras Só que o João Era paralítico Ele não saia do gol Ele ia quebrar A mão numa daquelas Ele era paralítico Ele era paralítico Ele não saia do gol Agora somar Os elogios do Quênia Aqui as contratações E reconhecimento Os dirigentes O Inter O Inter contratou Dois líderes Eu não estou dizendo Aquele líder Que dá discurso Agora é tudo comigo Mas duas declarações Do Rocher E do Ener Valencia Mostram o nível Intelectual Que eles têm Para a prática Da profissão deles O Rocher brincou Dizendo assim Quando eu Não defendo Eu faço Por quê? Foi contratado Para defender E tal Aí ele brincou Não Quando eu não defendo Eu vou lá e faço Tirou a bola Da mão do Vitão Que é jogador de linha Um goleiro Vai tomando o cara Para o inferno O Everton fez aqui Contra o Atlético O Atlético Paranense E Grêmio Pegou a mão do atacante E errou o pênalti O Everton Qual goleiro? Goleiro do Palmeiras Do Palmeiras E aí o Grêmio Se classificou E foi campeão Mão para o Grêmio O Everton Que era um dos melhores Batedores nos treinos Deu azar O Rocher foi lá e fez O Ener Valencia Chegou aqui E acalmou o Inter Dizendo Não tem problema Eu já joguei na altitude E ganhei lá E ganhei lá Então ele deu Para o Kudê A liberdade de dizer Eu sou o teu kamikazes Mas além de ser Um grande goleiro Ele se expressa bem Ele tem essa capacidade De liderança E gosta de falar Ele gosta de Ele gosta de se expressar Sabe se expressar Gosta de se expressar E ele se sente muito bem Aqui em Porto Alegre Ele fez opção Para o Porto Alegre Assim conscientemente E chegou aqui Foi muito bem recebido Pela torcida E está feliz Aqui em Porto Alegre E veio E veio E peculiarmente O Valencia Era evidente Que não sofreria Com a altitude Porque ele é do Equador No Equador Quantas obras Jogou com altitude Quito já é meio termo Quais vezes jogou com altitude Agora não tem nada a ver Quito Bogotá E outros lugares Que tem uma Semi altitude México Cidade do México Eu tive em todas Eu tive no México E aí o seguinte Sabe o que a gente fazia de manhã Dois mil metros no México A gente caminha de manhã Para ver o grau de resistência que tem Dá uma caminhada Uma volta na quadra em Quito Uma volta na quadra em Bogotá Uma volta na quadra no México De boa Vou ter que caminhar mais devagar Porque agora me deu dor de cabeça Porque me deu cansaço Não posso correr O louco do Denis Abraão Corria em tudo que era lugar Ele botava o tênis dele E eu disse Uma hora vai empacotar Numa dessas aí Mas sabe Rec Que eu Eu gosto de correr E corro Aqui é o nível do mar Sabe quando eu vou para Gramado Que também não é uma altitude Muito alta Eu já sinto bastante A diferença de pace Assim de corrida Minha mãe ia para a praia Em Gramado é diferente E tinha problema de pressão Minha mãe ia para a praia E no médico Imagina 4 mil metros Rec Hoje a noite tem o jogo do Palmeiras Lá em Contra o time do Pereira Na Colômbia Eu não conheço esse time Eu não posso falar a respeito desse time Mas eu não sei Será que o Palmeiras terá alguma dificuldade Para enfrentá-lo lá? Há 4 anos estava para fechar as portas Não conseguia sair da segunda divisão Subiu Ganhou pela primeira vez o título colombiano Pela primeira vez está jogando Um torneio internacional Mas eliminou o Independiente Del Valle Mas sabe quantas vezes o Independiente Del Valle Chutou no gol contra eles Não conseguiu fazer? 150 32 32 Tu acha que o Palmeiras precisa chutar 32 Para fazer um gol neles? Não Não, né? Mas eu joguei no empate na KTO Eu tenho impressão Até vou ver as odds aqui O Palmeiras decide depois em casa Sim, por isso que eu estou achando Voltei Voltei Eu tenho impressão Eu tenho impressão Eu tenho impressão Que esse presidente aí Desse time aí Que jogou com o Internacional ontem Ele vai ficar até o final do ano calado Pelas besteiras que ele disse ontem A pessoa tem que ficar quieta Não pode vender facilidade Aí sai o cara e diz Não, aqui nós vamos fazer 3x0 4x0 nesse Internacional aí Disse antes do jogo Esse trouxa aí Esse Pacóvio Viu o Pacóvio Esse Porque ele tinha Duas amostras Fez 3 contra o Atlético Paranense E 3 contra o Palmeiras Ô Rec, tá bom de botar um dinheiro No Deportes Pereira Aqui na KTO? É, tu pegou aí Peguei, peguei aqui Entra na KTO.com Tu vai ver ali 5.66 para o Pereira Em casa 5.66 3.5 para o empate E 1.7 para o Palmeiras Olha, eu acho que é a hora De te registrar ali na KTO.com E botar um Ah, bota 2 reais No Deportes Pereira Vai que dá um É, vai que dá um roxo Eu vou pra 2 reais dá pra perder Dá, né? Então hoje Vou pra KTO E vou botar uma grana E vou ganhar uma grana Como já aconteceu Algumas vezes esse ano Tô ganhando bastante na KTO Que nem eu digo na jornada KTO, KTO, KTO.com Olha lá Olha aqui, ó O carro foi pra garagem, viu? O carro foi pra garagem Graças a Deus Não arrebentou nada O Once Caldas Também quando ganhou Do Boca Júnior E dava um vintém por ele Era um pouco mais Que esse Deportivo Pereira Once Caldas Once Caldas Foi campeão Da Libertadores da América Em cima do Grande Boca É verdade Once Caldas Campeão da América Tá bom Colo Colo Já foi campeão da América Até o Colo Colo É, é São times É, mas o Colo Colo Ainda tem mais tradição Isso Tá medindo que ganhar Libertadores É muito mais fácil Do que ganhar um brasileiro Por exemplo Pois é Mas Grêmio e Internacional Biliscaram esse brasileiro De pontos corridos O Grêmio duas vezes O Internacional Três ou quatro vezes Aqui é mais difícil Ganhar um brasileiro Porque O equilíbrio É muito grande Quem sabe se fosse árbitro Da Sul-Americana A gente já tivesse ganho Um campeonato desses Mas o Reca Eu acho que falando É, da Argentina Ou do Uruguai Apitando o campeonato brasileiro Ah, sim Não, mas eu acho que Falando assim Vou falar do Grêmio, tá Historicamente o Grêmio Ele Os títulos dele Vêm em cima de finais Em finais Em finais O Grêmio gosta de final Gosta de jogo De mata-mata Parece que o Grêmio Se foca mais Nesse tipo de competição O Grêmio não tem nenhum título Tirando o campeonato gaúcho De antigamente Mas o Grêmio não tem título De pontos corridos Os títulos históricos Do Grêmio sempre foi nisso E mesmo quando O Grêmio sempre tinha Um time muito inferior A outros adversários E aí eu posso até citar ali Noventa e cinco Onde o Palmeiras Tinha aquela parmalate Posso voltar lá em oitenta e um Onde o time de São Paulo Era um baita time Oitenta e três Tinha o Flamengo Então o Grêmio sempre Se sobressaiu Nesses mata-mata E é por isso que a gente estranha Acha difícil Essa questão Dos pontos corridos Pato Porque aí tu precisa ter grupo Porque o último título Do Grêmio de brasileiro Foi noventa e seis Foi quando? Quando tu tinha Uma fase classificatória Depois tu ia pro mata-mata Depois que teve pontos corridos O Grêmio não ganhou Nada mais no Brasil Aliás, Júnior O horário do jogo Do Grêmio no domingo Foi transferido Foi alterado Saiu das dezesseis horas Para as dezenove horas Vai ser as dezenove horas Na arena, né? Agora eles fazem o que querem, né, Kenny? Dezenove horas Uma semana antes Tu mudar Nem uma semana antes Tu mudar o horário do jogo Com essa Não, mas sabe que as pessoas Se planejam Vem do interior Principalmente no domingo E aí tu muda um jogo Das dezesseis para dezenove horas Vou dar uma sugestão Poxa Para quem não puder vir Nesse Grêmio e Cruzeiro Domingo tem aquele horário Maravilhoso 11 da manhã Contra Cuiabá Vem no sábado para cá Aproveita Passeia Dorme aqui Né? Se for um casal Só já dorme no Coliseu Ali perto da arena mesmo Então Arena Coliseu Já fica tudo Para dormir, né? Para dormir Para fazer amor Tem uma beiradinha ali Tem uma beirada ali Quem? Uma beiradinha Eles oferecem Uma beiradinha ali Um champanhe Uma coisa Ah, se chorar Diz que eu vi Diz que eu vi Na Grenal Mas aí o seguinte Aproveita Faz um passeio aqui Pelo interior Porto Alegre Não tem um interior bonito aí Lá no Itapuã Lami Né? Não, não Lá não Pô, até uns anos atrás Eu não sabia Mas Porto Alegre É difícil Lá é o comando Lami Lá é o Itapuã É o Tu que domina Tu é o general Lá é o Porto Alegre Era o maior produtor De pêssego Até uns anos atrás Eu não sabia disso A festa na Vila Nova Ali O pêssego Era todo dali Ainda tem Ainda Falar em Zona Sul De Porto Alegre Hoje Eu estou muito sentido Hoje porque Faleceu um grande amigo Meu Que morava lá Na Zona Sul De Porto Alegre O Jorge Machado Que era músico Ele foi dono de bar Durante muito tempo Tocava violão Reuniu os amigos No final de semana Na casa dele É um cara extraordinário Jorge Machado Extraordinário Durante muito tempo Ele chegou a ter um bar Aqui em Teresópolis Aqui E depois foi pra lá Pra Zona Sul Então faleceu hoje E vai ser Sepultado Agora Às 14 horas Nos Me interessou Perdemos um artista Perdemos um artista Jorge Machado Estava Com idade avançada Mas um cara Que todo mundo Gostava dele Todo mundo Gostava dele Então Lamento a morte dele E a minha solidariedade Dos seus familiares E dos seus amigos Olha aqui Sabe que Quando um time Está Não há perigo Mas está lá Naquela zona complicada A primeira coisa Que eu faço Tanto com o Grêmio e Inter É pegar os próximos jogos E pra ver Se pode entrar na zona Porque depois de entrar Na zona Não é o problema De ficar na zona Acabam saindo Corinthians Palmeiras São Paulo Todos tiveram ali Flamengo Todo mundo já teve Nessa situação O Inter tem Três jogos Duríssimos Na sequência Flamengo E Goiás Fora E o São Paulo Em casa Mas os outros times Além do Entre devoramento Também tem jogos Dificílimos Então Eu acho que o Inter Mesmo Perdendo os dois Não entra na zona Mas corre Contra quem o Santos Joga Tem Santos Tem uma partida Difícil O Bahia Também É uma partida Complicada O Vasco Tá crescendo Pode me perguntar Qualquer time Que eu tenho O Bahia Enfrenta quem Os três últimos Eu não peguei Porque não tem como Pela matemática Alcançar Não é Bahia Os três últimos Eu não peguei América Vasco E Coritiba E Coritiba Aí daí pra cima Vocês podem perguntar O que vocês quiserem O Santos E Bahia Então vamos lá Bahia Botafogo Fora Ah já perdeu Vasco em casa Aí é confronto Direto O Vasco O Vasco O Vasco Tá melhorando Mas é lá em Salvador E o Coritiba Também confronto Direto Fora Por isso que eu tô dizendo É muito difícil Do Inter O Santos Eu quero saber O Santos O Santos tem 21 O Bahia tem 21 Esses times Já estão Querendo escapar O Atlético Mineiro Fora O Santos O América Fora Perde O Santos perde É a inauguração Do estádio lá Não É a inauguração Do Atlético Agora O Atlético Contra o Santos E depois tem o América Fora também A sequência Do Santos Já fica lá E o Cruzeiro em casa Ele vai jogar com o trio Mineiro Olha que coisa É os três Os três E o Cruzeiro também Tá perigo Porque se o Cruzeiro Perder pro Grêmio E por acaso O Internacional Arrumar um pontinho É que o Cruzeiro Passou um ponto No Inter O Cruzeiro Tá um ponto Na frente do Inter Porque aquele empate Lá acabou E o Corinthians Passou do Inter Nos critérios Agora É importante Quem pode Quem pode Disputar um campeonato Brasileiro a parte Já que Disputar um campeonato Mineiro a parte É o Olímpia Porque se o Olímpia Passar pelo Fluminense Vai ser o próximo Adversário do Internacional E eu acho assim Não me engano Quem pensa Pois é Aí é que tá Eu acho que daqui a pouco O Olímpia não passa pelo Fluminense Achar que o Olímpia não passa pelo Fluminense Já eliminou o Flamengo E aí não dá Pro Internacional Tirar pra Barbadinha Não Eu não entendia Dos mineiros Quem é que vai jogar Campeonato Mineiro Não é o Grêmio que vai jogar É o Santos Vai jogar três na seguida Eu não entendi o encaixe Não É um campeonato mineiro Pro Santos Entendeu Ele vai jogar três partidas Contra três times mineiros Na sequência Se ele estivesse Em Minas Gerais Nós teríamos aí Depois no final A somatória dos pontos Pra ver se o Santos No campeonato mineiro Iria bem Poderia ir bem Já que no brasileiro Tá mal das pernas É que os dirigentes Do futebol brasileiro Eu não digo todos Mas alguns parecem Que vivem assim No mundo da lua A construção desse estádio Em Minas Gerais É um absurdo É um absurdo completo Porque esse estádio Está custando Mais de um bilhão Mais de um bilhão E aí Ele já devia Ele já devia A dívida dele É estratosérico Estratosérico E eles constroem Um estádio novo Sem necessidade De construir um estádio Mas tu não entendeu O esquema lá Eles ficaram de donos Do Atlético Quem construiu o estádio Barganhou de tal maneira Os quatro Fs Os caras ficaram Donos do Atlético A SAF É dona Era quem já mandava Eles trataram De diminuir De até aumentar A conta Porque aí ficou tudo Super faturado O estádio Ficou mais caro O juro Ficou mais caro E eles barganham Pagam juros mais barato Porque eles são Donos de submercado Donos de construtora Donos do estádio Agora Vão explorar o estádio Vão colocar lojinhas Vão colocar Restaurantes Vão colocar Ganho em cima Dos sócios Ganho em cima Do faturamento Do futebol E ficaram com Um percentual Do clube Para receber o dinheiro Que eles ajudaram A ficar devedor Exatamente Exatamente Quando é que vão pagar Essa conta Conhece o ditado Aquele Kenny Quem não deve Não tem Ninguém paga ninguém Isso aí Os clubes do Brasil Mas o Kenny O que eu estava vendo Ali A gente estava falando A gente está Fazendo as projeções Olhando os adversários Direto ali do Inter O Santos e Bahia Mas o Inter Não pode esperar Esses times vacilarem Porque Vai ter que fazer por si E aí começa Começa o seguinte Isso que tu está dizendo O ruim vira bom E o bom vira ruim Começa o seguinte Que domingo Contra o Flamengo Tem que jogar Com o seu melhor time Não tem esse negócio Não tem esse negócio De poupar Porque a gente sabe Historicamente Não vai poupar Até porque o Bolívar Está morto O time grande Não é que o time grande O time grande Quando entra Na zona de rebaixamento Ele acaba Ficando muito ansioso Nervoso Para sair E aí a gente Aí é difícil Por isso que o Internacional Ele tem que fazer de tudo Para não entrar Na zona de rebaixamento E depois começa a confusão O Internacional Historicamente É que se dá bem Contra o Flamengo Se dá bem Contra o Flamengo É bom jogar Contra o Flamengo O Internacional Tem essas coisas Ele gosta de jogar Contra grandes times Uma sugestão Para os colorados Se o Inter Se o Inter Quisesse balaquear Deixa para depois do jogo Nós vamos vingar O Grêmio Olha O Flamengo Quando resolve jogar E tiver naqueles dias Não é o problema Do Grêmio É o problema Do Palmeiras É o problema Do Corinthians É o problema Do Inter Porque o quarteto Que tem o Flamengo Ninguém tem No futebol brasileiro Eles podem até Por vezes vacilar E tem um banco A altura E tem um banco A altura E tem um banco A altura Em Curitiba Não vai fazer O Arrascaeta Não vai fazer O Everton Ribeiro Não vai fazer O Bruno Henrique Não vai fazer O Gabigol Não vai fazer O Pedro Aí faz o Gerson Aliás Falando em Pedro Esse jogador Está quase Sendo vendido Para o exterior Parece que é o Dinamo de Kevin Porque na verdade O Pedro não se dá Mais com o treinador Não tem nenhuma Relação com o treinador Ele sempre é deixado Deixado na reserva Um extraordinário Jogador de futebol Pelo maratonista Do Flamengo Tu não gosta Do Sampaoli Eu quero que ele fique Opa Opa Não Eu quero que ele fique No outro planeta No outro planeta Viu E o Pedro vai embora E é um extraordinário Jogador esse Pedro Mas não se dá mais Com o treinador É Diga a PC Me surpreendeu Me surpreendeu O grupo do Flamengo Até era outra coisa Que eu ia falar Mas tudo bem Me surpreendeu O grupo do Flamengo Abraçar o Sampaoli Depois da vitória Do Grêmio A permanência do Sampaoli No Flamengo Achava que esse treinador Aí já estaria Bem distante Do Rio de Janeiro E do Brasil Nesse momento Agora o Internacional Claudinho Ganha do Flamengo Sábado Então a hora vai chegar Claudinho Vitória do Internacional Sábado contra o Flamengo Olha aqui um recado Que só Completa O que já disse O que ele braga aqui Rec O Jorge Machado Que faleceu Era o que morava Na esquina da Niterói Com a Carlos Barbosa Exatamente Exatamente Aqui na Aqui na Na Zen Aqui É na Carlos Barbosa Onde eu nasci Parceiro Eu nasci ali É Mas não lembro Nunca mais foi Não lembro do Jorge Machado Acrescenta aí Rec Aí o seguinte Parceiro do seu Johnson Padrinho do Lupinho Exato Meus pais tinham um restaurante Na esquina da Niterói Com a Gomes Carneiro Puxa Onde em todas as quartas-feiras Tinha a noite da Seresta Com o seu Johnson No vocal Esse parceiro do Lupicínio Rodrigues Jorge Machado No violão Tanto Na Gaita O Cebolinha No Cavaquinho E no Pandeiro Esqueci o nome do músico Matheus de Porto Belo Muito bom O cara sabe todo o relato Muito bom Uma ótima colaboração Uma contribuição Muito obrigado Por essa contribuição Muito obrigado O Carme já me xingou aqui Rec para de puxar o saco Desses times do eixo Deixa de colocar o Inter Para baixo Quantas vezes já socamos Esse Flamengo Para com isso Pô eu fiz uma frase Uma vez Antes do Inter fazer O 4 a 0 Lá Cleider Machado Que homem feio Sem coragem Não arrumava Mulher bonita O Inter ia jogar Com o Paulo Vitor Na lateral Todo mundo dizia Que o Inter ia tomar Um balaio Eu fiz o contrário Não o Internacional Vai lá e vai encarar Só que O que eu disse Não tem nada a ver Com puxar o saco É a realidade Todo mundo gostaria De ter um quarteto desses Porque aí depois Precisa arrumar Só seis marcadores Assim como todo mundo Gostaria de ter Arthur, Dudu e Rony na frente É claro É óbvio Alfeu E Rivalfeu e Nena Rivalfeu e Nena Tcherec Tu tinha problemas Lá na altura Lá com Eu aspirava muito Muito ar Eu aspirava tudo Numa vez só Depois não tinha problema Não, eu mostrei Eu mostrei outro dia Eu esteve lá em La Paz Na televisão Como é que se caminha em La Paz É assim ó Já que nós estamos na live É assim que se caminha lá É tipo um velhinho De 80 anos Sim Ah, então eu dou o pisola Caminhando Então eu dou o pisola Caminhando Nossa Bem devagarinho É assim que se caminha Se quiser acelerar o passo Vai tontear E vai se encostar Em algum lugar Então sair pra comprar Lá aqueles blusões Aquelas coisas típicas Deles lá Mas tinha encomendado E coisa Traz, traz, traz E aí Fui querer dar uma caminhada Não vou mais sair do hotel Vou fazer a cobertura Aqui que tem que fazer Era da seleção brasileira Diz que o ideal É tu chegar no aeroporto E já tomar um chá de coca Mas sempre É, e aí tu parece que melhora Eu já comprei lá Já cheguei tomando E nos hotéis Eles tem lá Como se fosse café aqui Eles tem uma leiteira Daquelas Eu deixo em cima ali E o cara vai colocando Água e chá de coca Água e chá de coca O tempo inteiro Nossa Eu nunca tomei Eu nunca tomei Chá de coca Eu trouxe uma caixinha Aqui Achei que ia me prender Até Não, passou Mas o cara não fica Meio viajandão Assim Fica normal Não, não É tipo É um chá de camomila Sabe que uma vez Eu tava passando Não fica loucão Tu quer ficar loucão Não, eu tava passando Na ladeira Eu nunca fumei Até tentei Mas não consegui Nem baseado Cigarro e baseado Não sei, cara Eu sou louco de cara mesmo Mas eu nunca Mas eu amo o cheiro da maconha Por exemplo Eu gosto Cheiro de maconha Cheiro de café Café eu tomo muito pouco Maconha nada E também Protetor solar É outra coisa Cara, na praia Eu fico doidão Só com o cheiro Do protetor solar E aí eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Ali na ladeira Com a minha esposa Não, deixa eu falar Mas deixa eu continuar Eu tô subindo Eu tô subindo ali A ladeira Na rua da praia Com a minha esposa E tem um magrão ali Puxando um baseadão ali E aí eu sinto aquele cheiro E aí eu sinto aquele cheiro Digo Mas que cheiro maravilhoso E aí ele Ah, meu Tu é dos nossos, cara Valeu E a minha esposa Ai, que horror Que que é isso, menino Eu digo Não, fica tranquilo Que eu gostei do cheiro Então tá, valeu Vai livre Vai livre Protetor solar É Nem internando Ah, muito bom cheiro Cheiro de protetor solar É maravilhoso Que cheiro Olha aqui, ó Misturado com a maresia da praia Nossa Esse cruzeiro que veio jogar contra o Grêmio No enfrentamento da Copa do Brasil Ele não foi pior que o Grêmio Aqui em Porto Alegre ele jogou melhor que o Grêmio E lá o Grêmio até jogou bem, né O Grêmio nunca sofreu Inclusive que teve um gol anulado Mal anulado, né Mas é um enfrentamento que foi difícil pro Grêmio E o Grêmio Até em relação ao Cruzeiro O Grêmio dali pra frente foi melhor Porque o Grêmio continuou na Copa do Brasil E sempre na frente do Cruzeiro No Campeonato Brasileiro Tu lembra que na Série B Eu tô falando isso porque os dois eram da Série B Na Série B estavam vangloriando o Pepa E ninguém mais falou do Pepa, né, esse ano Ninguém mais fala desse super treinador que era No ano passado a gente elogiava esse treinador E aí se imaginou Porque o Cruzeiro tinha passeado Mas o Pepa não chegou agora? Não, era o outro que se elogiava Qual era o que se elogiava? É, o que foi embora pro time do Ronaldo Nazário lá na... Maladoli É Ah, bom, então me... Mas eu vou, eu já vou dar o nome dele Mas o que se imaginava, Kenny, como o Cruzeiro... Foi na arrancada desse brasileiro que se elogiou o Pepa Então tá, foi isso Se imaginava que o Cruzeiro vindo da Série B E passeando na Série B Porque sobrou, né, na Série B Que o Cruzeiro, sim, iria fazer a grande campanha Dos times que voltavam da Série B na Série A E não foi o que aconteceu Ele fez um bom início do campeonato E depois acabou... Descarrilhou Descarrilhou E descarrilhou mesmo, né? Descarrilhou completamente Descarrilhou completamente Então... E não tão bem no Brasileiro Não, não tão bem no Brasileiro Examinado da Copa do Brasil Pelo Grêmio? É, pelo Grêmio Pelo próprio Grêmio O Cruzeiro caiu pro Grêmio na Copa do Brasil Tá, mas o Grêmio tem condições de ganhar Do Cruzeiro aqui, né? Poxa vida Ah, eu acho o Grêmio bem melhor que o Cruzeiro Agora tu me deixou cabreiro Porque o Pesolano caiu Depois... Pesolano Pesolano caiu Tá lá no Valladolid Tá na Espanha E até... Ele chegou... Ele ficou até dezembro de... Ele tinha contrato até dezembro de 23 Mas caiu E aí o... Ronaldo O Ronaldo surpreendeu e levou ele pra lá Perfeito É... Onde lá querem dar no Ronaldo, né? Tá, então a campanha... A campanha boa do Pepe Então foi esse ano Esse ano Campeonato Mineiro Início Brasileiro Sim Mas a gente viu que deu uma caída Muito grande E jogadores que estavam sendo saudáveis No Cruzeiro O próprio Machado Esse que era do Grêmio Já querem ele fora do time Felipe Machado Felipe Machado, né? Pra tu ver que... Tem dois Machado lá, né? E hoje o ídolo do Cruzeiro É o Lucas Silva, né? Claro Aí a gente pode ter uma noção De como tá nivelada A régua do Cruzeiro O Grêmio tem totais chances De ganhar do Cruzeiro Aqui na Arena Eu acho que o Grêmio é mais time Que o Cruzeiro Se jogar, por exemplo Que jogou contra o Fluminense Ganhando esse time do Cruzeiro Que... Que não é um grande time Tá, Ruxo E agora eu vou te pegar, né? Me perde E se jogar pra... Como jogar contra o Vasco Aí perde, né? Não, você não tem um problema Em responder isso A gente tem que fazer uma análise Dos jogos Se jogar contra o Vasco Perdeu O Pesolano foi demitido Após a eliminação do Cruzeiro No Campeonato Mineiro Tá Apesar de combinado Nos bastidores Entre técnicos Desde meados de dezembro Porque ele iria sair igual Aí pediram pra ele ficar Ele ficou no... No Campeonato Mineiro Aí perdeu o Campeonato A Classificação do Mineiro Mandaram embora Ah, ele perde nas quartas Eu acho, não é? Isso Foi o Atletique Que jogou com o Atlético É, uma coisa assim que isso Foi o Atletique do Rômulo Que o Pato não gosta Não, não gosta do Rômulo Não Não, não tá nem jogando Do Campanhar Não, tá lesionado Os dois estão lesionados Isso não existe Os dois estão lesionados O... E sabe que Um dos técnicos Que mais tempo ficou no cargo Falando em Minas Gerais Foi o Wagner Mancini Wagner Mancini E agora Engraçado Ele era de salto Onde ele vai Ele arruma Mas ele fazia Arruma um jeito de afundar Não, e ele fazia o mínimo Nesses times Pra não cair Ou pra recuperar Ele já Derrubou Seis ou sete times E levantou Seis ou sete Ele tá com uma estatística Aparelha Então os caras já não sabem mais Se ele salva Ou se ele derruba Ou melhor Melhor não arriscar O que é que é uma curiosidade Tu levou Alguma vez Tu levou rosquinha Lá pra La Paz Não, mas se tivesse Ia vender lá Mas aí é aquele pacote Que você já sabe Como é que é Vende pastel e dá rosca É outra história Entendeu Não é assim no mole Fazer rosquinha de coca É, uma negociação E o nosso repórter É, ó Tá aí uma ideia E o nosso repórter Será que Chega vivo aqui No... Mas ele tava bem Tava bem Animado no fim do jogo E aí o Inter Ia viajar de madrugada Já tá em Porto Alegre Né E o... Retardou um pouco A saída do vestiário Pra passar o tempo E os repórteres Estão esperando Mas logo em seguida Liberaram Acho que fizeram Uma pressãozinha lá Quando eu tava No carro Falaram dois jogadores O Gabriel O René Aliás o René Ontem fez uma grande partida Poxa vida Simplificou O René que vinha entregando Nos últimos tempos Mas sabe que ontem O Inter teve uma palavra Que acho que resume tudo Concentração O Inter teve foco É foco Melhor ainda Concentração Olha eu acho que a melhor Apresentação do René No Internacional Desde que ele tá aí Ele vinha muito mal Entregando Partido Mas sabe que Patinho Eu tinha uma pulga Atrás da orelha Como é que seria Esse Internacional Que com o Kudê É pra ser um time Que ataca Um time que não Sim Não é de reação Não é reativo Pelo contrário Propositivo Mas ontem O Kudê colocou Um novo estilo Kudê De jogar dentro É jogou Alamano Alamano Menezes Mas sabe que eu gostei Daquilo ali Mas não É parecido com o Mano Mas de uma outra forma Tocando a bola E sabe que o Kudê Pra mim teve importância Mas Envolvente Bacana Mas eu acho que ontem Os boleiros Do Internacional Se você que pinçar um Não vai encontrar um Que jogou mal É que Eu sou muito crítico Da campanha que o Kudê Tá fazendo com o Internacional E aí não é como gremiça Só fazer uma análise geral Ele tá muito mal Mas eu acho que ontem Ele surpreendeu E acertou Quando ele coloca Três zagueiros Sim Se imagina que O time do Bolívar Ele coloca muita bola na área Assim como colocou 60 bolas na área E o Internacional Por característica Do mercado Evitão Não são bons Na bola aérea E aí tu coloca Mais um jogador Dentro da área Justamente Pra compensar E evitar Não E ele fez certo E ele fez certo E eu imaginei Quando saiu a escalação Contra o Botafogo Foram mal né Eu pensei assim Pô tirou o Maurício Do time né Porque o Maurício É um dos grandes jogadores Do Internacional E ele coloca O terceiro zagueiro Eu pensei Não vai dar certo isso E aí quando começou o jogo Eu entendi O porquê ele tinha feito isso Quando no 30 segundos de jogo Já tinha bola Voando pela área do Inter Então acho que o Cudeon Ele acertou Na escalação Esse treinador do Bolívar É ele é fraco Ele não consegue enxergar o jogo Não Sabe porquê O que que significava Para o Bolívar Que é um time medíocre Levantar bola na área Quando o adversário Tem um goleiro Que sai do gol Com uma tranquilidade Impressionante Bola na área do Internacional Eu lembro do Manga O Manga dizia Bola na área Pequena área Aqui é minha Esse goleiro do Internacional Repete Exatamente Aquilo que era Pior que isso Aí o treinador do Bolívar Já tem um time ruim Já Começa a levantar bola na área Bola na área Bola na área Mas ele queria fazer gol Daquele jeito Eu até mandei uma mensagem Eu acho que para o Rec Eu digo assim Será que esse treinador Falou para o seu Não sei se foi para o Rec Ou para o Zó Para o Zó Mandei uma mensagem Eu digo Mas o treinador do Bolívar Disse para o seu jogador Diz que Escanteio valia gol Quando a gente diz Valia gol para eles Quando a gente diz Assim que Que o Bolívar É um time ruim Um time medíocre Um time que não vale nada A gente está Digamos assim Menosprezando a vitória Não Porque a vitória Ninguém ganha do Bolívar Lá Exatamente Porque a altitude Valoriza a vitória do Iso A minha primeira frase A minha primeira frase No programa hoje Foi parabenizando o Internacional E dizendo que fez um feito histórico Ninguém está desvalorizando O que eu estou dizendo é O que eu já dizia Antes do confronto E aí vocês são de prova O Internacional Quando pegou Saiu o duelo Internacional e Bolívar Eu disse O Inter já está na semifinal Da Libertadores Não tem como perder Para esse tipo de Bolívar Não dá Não dá para menosprezar o Bolívar Nem em nível do mar Tocou 4 no Cerro Portenho Que é historicamente O segundo melhor time do Paraguai Tocou 4 a 0 lá Ah, tomou 4 do Palmeiras Mas tem tanta gente Que toma 4 do Palmeiras Time grande brasileiro Então quer dizer O Bolívar vai jogar aqui Para ganhar do Internacional Se vai conseguir Não sei Tomar 5 O Melgar Tu disse também Que ia tomar 5 do Inter O Melgar tomou 5 do Inter Não tomou Reck Ele não eliminou O Atlético do Paraná? É? O Bolívar não Eliminou o Atlético do Paraná Em nível do mar Então em nível do mar aqui E aí? Tomou 3 o Atlético aqui Não, não, não Não tomou Não tomou 3 Tomou 3 Tomou 2 aqui Tomou 2 a 0 E ganhou 3 a 1 lá Isso Tomou 2 aqui E perdeu nos fênios Mas então Se fosse tão barbada O Atlético tinha passado Não, não mete pavor Na torcida do Internacional Não é pavor É realidade Não O Bolívar toma um monte O futebol não é um brinquedinho Nem é presunção Não, vai ser um jogo Muito difícil aqui no Beira Rio Para o Internacional Mas muito difícil mesmo Vai ser 4 a 0 para o Inter É, um jogo complicado 4, 5 a 0 É, eu também acho Eu acho que os diretor Os jogadores do Internacional Pelo menos nas entrevistas Que eu vi ontem Eles estão assim Como é que a gente diz Assim Que se costuma dizer O lugar comum do futebol Elas estão com o pé no chão Ah, vamos chegar aqui No Beira Rio Vamos fazer 5 a 0 4 a 0 Não pode entrar Para fazer isso aí Não, não, não Eu acho que a gente Deve estar pensando Tem que entrar para jogar Com seriedade Isso aí é a gente Que está aqui Falando É que o Padre É que o Padre quer se consagrar Entendeu? Que daí depois Vira 5 a 0 Ele vai dizer Eu falei que os caras Não jogavam nada Porque a tendência É que o Inter Até possa vir a ter Alguma facilidade O Atlético Paranaense Perdeu a classificação Para os caras Não foi na Bolívia Foi aqui Foi aqui É que bota esse Bolívia Disputar o Brasileiro Ele é um América De Minas Curitiba Por que esse time O América Mineiro É um bom exemplo Eliminou o Internacional Mas o Internacional Não vai se eliminar O América Mineiro Tu é infeliz nos teus exemplos Não, aprendeu Não, digo Tu é infeliz nos teus exemplos Não, eu estou dizendo A qualidade de jogo É do América Tu sabia que o Internacional Já perdeu a classificação Aqui Para Fortaleza Fortaleza Remo Londrina América Mineiro Duas vezes Dessa vez não perde 50 mil No 50 mil No Belagio Vai empurrar Esse Bolívia É que quem liga o rádio Agora parece que nós estamos Dizendo que o Inter Vai perder a classificação Nós estamos dizendo Que o futebol Não se brinca É diferente Não se brinca em futebol Quem brinca do futebol Toma 3 da Ferroviária Aqui Toma Perde pro Remo Aqui O Grêmio perdeu pra Ferroviária O Inter perdeu pro Remo Fortaleza Londrina América O Internacional perdeu pro Caxias Aqui O Internacional perdeu uma classificação Pro Melgar do Peru Reque Patinho Apesar do Internacional Eu não tenho receio nenhum Ninguém Apesar do Inter Apesar do Inter Apesar do Inter Tu tá jogando Tu tá jogando com as palavras Não Tu tá jogando Eu não tenho receio nenhum Se o Internacional puder Vai tocar 5 Se não puder Ganhando de meio a 0 Ou se empatar Tá bom Tá bom Tá bom O Internacional tem que classificar Se tiver 40 do segundo tempo 0 a 0 Tu não vai tá Tu vai tá Embaixo da cama De vergonha Não Eu não Eu não Pode tá O The Strongest O The Strongest Veio aqui Eu comentei um jogo Eu confio no Internacional Aquele Internacional Que jogou ontem Tu não confia no Internacional Tu já deu o Inter como morto E fedendo a horas Não 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 É verdade É verdade Olha aqui Briguei Briguei com muita gente Quando se falou Internacional rebaixado Que é uma coisa ridícula Tu tá distorcendo hoje Porque tu tomou muita lenha Aliás tem uns Não Eu falei Que o Inter seria rebaixado Não Tu tem Tu tem Essa gravação O Internacional não vai ser rebaixado Tu tá ficando tão louco Que tá brigando contigo mesmo Não Eu não tô brigando Eu não tô brigando comigo Claro Eu nunca considerei o Internacional Um time pra ser rebaixado Nunca falei isso Nunca Não bota na minha boca isso Hoje mesmo Agora que o Internacional Tem que melhorar O seu rendimento No Campeonato Brasileiro Mas isso aí é o ABC Isso aí é o ABC Caramba Porque 13% É muito pouco Mas esse é o ABC É muito pouco Agora Na Copa do Brasil Nessa Libertadores Tu tá confundindo o Égua Com o Albarga Não Nessa Libertadores O Internacional Teve um adversário Que foi a altitude O Internacional ontem Não ganhou do Bolívar O Internacional ganhou da altitude O Internacional um Altitude zero O Bolívar tem que ser respeitado O Bolívar Não existe E eliminou o Atlético Paranaense Não existe Não existe E eliminou o Atlético Paranaense Casualidades Do futebol Ah isso mesmo Casualidades Casualidades do futebol Finalmente tu te rendeu Pode acontecer Casualidades É então tá E pra evitar Casualidade E o fanismo O fanismo Não ganha jogo O que ganha jogo É bola na rede Sabe o que foi Rec Patinho Deixa eu só dizer uma coisa Para um pouquinho Patinho Para um pouquinho Senão vamos organizar aqui Fala PC Fala PC Não acontece o seguinte Hoje o Internacional Esse time Da forma como esse time Está voltado Para conquistar um campeonato Poderia ser campeonato Poderia ser a Copa do Brasil Poderia ser a Libertadores da América Que o Internacional está disputando Poderia ser a Sul-Americana Ou lá no Cacimbim Alguma competição O Codê montou um time Que está mentalizado Que está preparado Para disputar decisões Então o Internacional Se pegasse o América Mineiro Hoje Pegasse o Curitiba Passaria Aquele time lá atrás Não passaria Mas esse passa pelo América Passa por esse adversário Passou pelo River E pode passar pelo próximo adversário Sendo Fluminense Ou sendo o Olímpia E também numa final Contra o Palmeiras É um time que está mentalizado Está preparado Para isso Não é o time É a estrutura de jogo Viu PC É a metodologia de jogo A estrutura desse time Se o senhor quiser continuar Vou parar um de cada vez Por favor Eu concordo contigo Que é a estrutura Montada pelo treinador Mas é o time É o time O time do Internacional Que tem essa estrutura O time do Internacional O que que tu acha Metodologia Metodologia de jogo Tá O que que é metodologia de jogo Não jogar com aquelas linhas avançadas Como gosta do senhor Com o D E como é que jogou Contra o River Plate Não jogou Dessa maneira Jogou sim senhor Não senhor Jogou sim senhor Jogou com cuidado Segundo tempo O Internacional Estava ganhando de 1 a 0 Podia querer ir para os pênaltis Adiantou o time Fez o 2 a 0 E tomou o gol no fim O River Plate Teve cuidados defensivos O Rec Não foi aquele time aventureiro Que vai lá na frente Com nem esse Fortaleza Foi lá todo na frente Vamos ganhar de qualquer jeito O Inter teve inteligência Nas duas vezes Vamos botar Como é Pressão alta Tá Vamos fazer ponto Para todo mundo poder falar No primeiro tempo Mas tu não faz ponto Poxa vida Sim Agora Agora por exemplo Falta até de educação Eu faltei com a educação Desculpa O primeiro tempo Quarta vez que eu falo o primeiro tempo O primeiro tempo Contra o River Plate O Internacional Estava com receio De tomar um gol E tal E não deixou de jogar Jogou melhor que o River Plate No segundo tempo O Inter soltou o time Marcou alto Fez 2 a 0 Nunca se contentou com 1 a 0 E tomou um gol no final Quando poderia ter recuado Aí quem sabe Caiba Alguma observação A respeito disso Jogar com o regulamento Embaixo do braço Recolher o time E tal Mas não tem a fórmula ideal Contra um grande time Que ganha um campeonato argentino Com 10 pontos De diferença Do segundo colocado É bom O River Plate Foi uma vitória estrondosa Ganhar do River É uma vitória Que tu tem que comemorar Agora Comemorar Uma vitória Uma eliminação Do Bolívar Poxa vida Ninguém pensava Que o Internacional Pudesse ser eliminado Pelo Bolívar Não pode comemorar A vitória Do Bolívar Lá na Bolívar Tem que comemorar A vitória obtida Na altitude É isso que eu quero dizer A eliminação Do Bolívar Não é uma eliminação Como uma eliminação Do River Plate Não dá pra comparar River é River Que chatice Poxa vida River é River Não é Bolívar Mas aí uma hora Tu diz que é quase impossível De ganhar na altitude Que o Inter ganhou Na altitude Mas foi uma grande Vitor Eu estou falando aqui Porque ganhou na altitude Então vamos fazer o seguinte Vamos comparar dois jogos Atlético e Bolívar O Bolívar não existe Então o Atlético já está classificado E o River Que é o River O Inter Tende a não passar Porque o River É o campeonato argentino Eu achei que não passava Quem foi que passou Eu achava que não passava Do River Sinceramente Eu achava que não passava O Atlético passava O Atlético não passava Não Estou dizendo Eu Inter e River Eu apostei no River E depois tu apostou no Bolívar Quem Porque o Bolívar lá O Inter ia perder lá Ia tomar três ou quatro Não No Bolívar Dezoito chegou entre os quatro melhores Da competição Eles chegam toda hora Sabe quantos títulos Ninguém apostava no Inter Ontem Ninguém apostou no Inter Mas tu acabou de dizer Que todo mundo disse Que o Inter ia passar Não Tu acabou de dizer Que o Inter ia passar Não Estou dizendo Ontem Ninguém apostava Numa vitória do Inter Ninguém Tem que rir O mais colorado Dos colorados da vida Não Não É verdade O Hipólito O Cláudio Hipólito Aqui pro jogo O seu Zé Muita gente Um cara Diz que ia apostar mil reais No Inter Diz que não faz isso Não bota teu dinheiro Passa pra outros Integrantes do programa Exatamente Bom Olha aqui Vamos lá Vamos festejar Vitórias épicas Exatamente Exatamente Até pra respeitar Um pouco o Internacional Claro Olha aqui Ninguém discute A grandeza do Inter Discute o modo Eu já tenho ouvido Atrocidades É mesmo? É Tenho ouvido Atrocidades Mas bom De gente que quer pegar Quer chegar Eu tenho ouvido Atrocidades No rádio Fora do rádio Nossa Marcelinho de Cacharinha Como é meu favor Não vou ler Valeu Obrigado Marcelinho Não Tem que ler todas A teu favor Não Não leio nada A meu favor Por que? Porque tu toma muita lenha Não Tu toma muita lenha Não tem problema Tem horas que tu Também tem que ser Agraciado Tem que ser beijado Tem que ser Na média Tá tudo em paz Há 40 anos É mesmo? Tá 0 a 0? Júnior 3 zagueiros sim ou não? Grêmio? Grêmio Grêmio Sobre pelas extremas Tem a volta do PP E se o Grêmio Jogar com 3 zagueiros Hoje O Grêmio Tá desqualificando O próprio O Grêmio Tá com medo De si mesmo Por que? Pode ser Nós já falamos aqui PP é bom jogador Carbagi é bom jogador Cristaldo é bom jogador Vídea Sante é bom jogador Mas esses jogadores Tem como fazer Um bom sistema De marcação A ponto do Renato Não falar mais Que precisa Um volantão O Thiago Santos Ele chegou a dizer Eu acho que é muito mais A questão de posicionamento Dentro de campo Não de peças O Grêmio E aí isso é histórico Do Grêmio com o Renato O buraco que fica Entre as linhas da defesa E dos volantes É muito grande E o técnico Que consegue enxergar isso Ele acaba ganhando Do Grêmio Nessa condição Porque o Grêmio Não joga com um volante Fixado à frente da área O Grêmio joga Com dois volantes em linha E às vezes Esses dois volantes Eles sobem juntos E aí quando tu sobe junto O que que acontece A tua defesa Não pode ir lá No campo do adversário E aí tu fica com os zagueiros No mano a mano E quando o Renato Teve Jeromel e Kahneman No auge Os dois até compensavam Né? Esse mano a mano Com os atacantes Mas hoje Já não é mais Aquela vitalidade Que tinha alguns anos atrás E hoje o Grêmio Já não tem mais O Kahneman e o Jeromel Junto E o Grêmio acaba sofrendo muito Tem como fazer Esse esquema assim Com dois zagueiros O Grêmio pode utilizar O Vila Sante O Carbage E o próprio Pepe Os três juntos Não tem problema nenhum Mas se tu colocar Três zagueiros hoje Tu vai estar perdendo Em qualidade na frente E vamos Vamos dar uma olhada No time do Grêmio Quando é que vai chegar A hora do Lua Segundo tempo Contra o Cruzeiro O Grêmio ganhando o jogo Por exemplo Dois a zero Ou dois a um Porque ele afundar O time não vai Não Resta saber Quanto ele pode Acrescentar no time E quanto ele pode ser Rival Por exemplo De um Cristaldo De um Carbajo De um Pepe Porque não tem como Jogar com 12 A gente estava fazendo Ou o parceiro Do Luizito Que em determinado Momento Foi o Bitelo E eles se entenderam Tão bem Eu não gosto muito De dar opiniões Sobre o Grêmio Mas eu acho que Eu acho que Esse rapaz Chegou aí Esse Luan Ele não vai ser titular Do Grêmio Não vai ser titular Não tem nenhuma possibilidade De ser titular do Grêmio Esse rapaz aí Até hoje Eu não entendi Para um pouquinho O PC está vazando A voz do PC Eu não sei se ele está Falando conosco Está falando com uma outra Ligação em paralelo Diga PC Não, eu penso O Rec Que O Internacional Para essa Libertadores Da América É como se fosse Um contrato Diferente de um outro Contrato Que é o Campeonato Brasileiro Entendeu? O Internacional Tem regras Para esse campeonato O Internacional Dá prioridade Para essa competição O Internacional Não abandonou O Campeonato Brasileiro Está chegando O momento Em que o Internacional Também tem que se aplicar Para o Campeonato Brasileiro Mas tem Dezoito partidas Ainda a serem disputadas Nesta fase E são três partidas Para o Internacional Daqui adiante Não, quatro Quatro partidas No máximo cinco Para o Internacional Conquistar O maior título Que existe Na América do Sul Cinco partidas Te respondendo Do Luan Voltamos ao Luan O Grêmio Planejava a volta Do Luan O Grêmio planejava A volta do Luan Para esse jogo Contra o Cruzeiro Lá no início Quando o Luan chegou O Grêmio planejava Essa volta do Luan Contra o Cruzeiro Ele antecipou Para o jogo Contra o Fluminense Mas eu acho Que muito Não para dar ritmo Acho que muito mais Para ambientar O jogador Em clima De jogo De novo Como ele estava Um ano Sem ser relacionado Para a partida Tu começa a colocar O jogador Naquele clima Vestiário E vai ambientando O jogador novamente Então eu acho Que agora Contra o Cruzeiro É o jogo Que ele vai ter Mais chances Fluminense Fluminense E depois não entrou mais 5 minutos Isso Mas depois não entrou mais Depois não entrou mais Mas o Renato Está louco para lançá-lo Mas eu também Estou louco para vê-lo Eu também Eu até vou dizer Eu também estou curioso Se o Ferreirinha Estão assim Ciclotímico Não é ciclotímico A palavra é É complicado Altos e baixos Altos e baixos Melhor Assim nós entendemos É Eu acho que o Luan Pode merecer Porque ele pode jogar Até com o Cristaldo Do lado O Rec O Luan Não tem problema Eu acho que vai sair O Cristaldo Não O Cristaldo não sai Do time Cristaldo É o cara de mais assistências No Grêmio Tu sabe que o maior Migué que eu vi Nos últimos anos Em termos de seleção brasileira Tomara que o Kleber Xavier esteja nos ouvindo Ou o Tite mesmo Ou alguém que vá passar Para ele Foi a convocação do Luan Por parte do Tite Porque ele não queria Convocar o Luan Inventou o Luan Aberto pela ponta Que o Luan Até sabe Abrir um pouquinho E fazer a jogada Na base ele jogava Na base ele jogava O Tite convocou Quando? Convocou Acho que foi com Amistoso Contra o Pedro É que foi depois Que ele foi escolhido O melhor jogador Da Olimpíadas Em 2016 E aí ele não queria Convocar o Luan Tocou o Luan Numa função Que não era dele E aí disse que não se adaptou Nem nos treinos Nunca mais chamou O Galvão Bueno Pedindo para ele ir para a Copa É que o Luan Vamos lembrar do Luan E o Tite andou O Luan ele foi escolhido O melhor jogador Das Olimpíadas De 2016 E foi né E foi Ele entrava e mudava o jogo Não ele foi titular né Porque quem entrou Depois ele foi Isso Depois ele virou titular E acabou sendo o melhor jogador Do Luan das Olimpíadas Sabe o que é que pediu Luan no time? O Neymar O Neymar O Neymar Isso Mas eu acho que um treinador O Júnior Ele tem obrigação De tentar recuperar Bons jogadores É claro Ah perfeito A coisa horrível é O treinador que tenta Recuperar os ruins E não tem um pato da vida Porque eu quero brigar contigo E não tem um pato da vida E não tem um pato da vida Para dizer que o Arangues Terminou Terminou Acabou Acabou Não É cadávea Eu fui um do Eu fundei Inclusive o clube O clube Arangues Porque eu fui um dos maiores Admiradores do futebol do Arangues Coitado Fui Fui Madalena arrependida Não, não Eu fui Não, realmente Eu fui Mas agora o integral é ele Agora Agora esse Arangues aí Até fez uma boa partida ontem Fez um excelente partida ontem Foi muito bem ontem Tem razão Agora esse Arangues aí Que bonito Tu tem razão Gostei Informação Não, foi bem ontem Informação Depois voltamos para o Arangues Terminou o jogo treino do Grêmio agora Tem um cara que jogou bem Para um pouquinho Informação Já está falando o companheiro Fala rapaz Terminou o jogo treino do Grêmio agora Contra o Novo Hamburgo José O Marbeiro E o Grêmio venceu por 2 a 0 Dois gols de quem? Lua Eu quero que o Pátio responda Não Não, não, se não é Não Dois gols do Iturbe Iturbe? Dois gols do Iturbe Esse é craque Esse é muito craque Dois gols do Iturbe Dois gols do Iturbe É bom jogador, não é? É que ele está Muito craque Ele está iturbinado Iturbinado Esse o Patinho avisou É bom jogador, então, não é? É iturbinado Iturbinado Depois querem criticar Não, depois querem criticar o Patinho Mas o Patinho O Patinho avisou Avisou o quê? Avisou o quê? Que ele ia fazer dois gols hoje? Não, avisou que No jogo Na bola rolando não era isso Treino é treino Jogo é jogo É bom É o ator Simão é logo hoje Que o rapaz faz dois gols Que ia dar razão pro Pato Contra quem eles jogaram? Não, no Novo Hamburgo Pô, ele está no Novo Hamburgo Não tem nem jogador pra jogar E aí, Patinho Que mania que você tem que chamar Todo mundo de coitado Mas o Novo Hamburgo é um coitado Tu mata os times Não, mas o Novo Hamburgo está morto Cuidado, Patinho O Novo Hamburgo é aqui do lado Os caras vão te buscar, hein? Olha o Gesell apitando O Gesell favoreceu o Grêmio, certamente Eu vou ficar de olho nessa arbitragem do Gesell aí Que ele, Braga? Ontem o Juventude venceu, né? O Mirassolo foi Foi E agora dependia E gol de um jogador que não Que é do Asilo, né? É do Asilo Qual? Porque ele tem 42 anos Foi o que fez o golo Ah, o Nenê? É, o Nenê fez o que fez o golo Mas ele tem 42 anos É muito velho Ele está jogando no Juventude É muito velho Para jogar futebol, tu entende? É muito velho Ele joga no Juventude O JLB não existe E agora o cara é tão... Com 50 anos eu jogo no JLB O cara é tão consciente das suas possibilidades E confia tanto no taco Que ele escolheu um lugar onde é bom de jogar Que é friozinho e tal E ele é tão responsável Ele é tão responsável Que ele veio para cá e está jogando normal Ele não veio para botar chinelinho Olha, entendi o Marrec Ele vai, no final do ano agora Ele vai assinar um novo contrato com o Juventude Para jogar o chão Ele vai continuar jogando Tomara, olha aqui O Juventude pode perder a vaga A vaga não O posto que é de quarto colocado Se o Novo Horizontino ganhar do CRB Quando é que é esse jogo hoje? Já vou te dizer a classificação e os jogos O CRB não é ameaça Está lutando para não cair Aliás, está em décimo segundo Mas luta para não cair E o Novo Horizontino está em quinto com 42 Já vou te dizer as partidas Eu tinha visto ontem de noite Mas agora... Abre esse troço, pô Está aqui... Aí, abriu Olha aqui Vamos lá O CRB joga contra o Havaí Onde é que está aqui o Novo Horizontino? Novo Horizontino Perdeu para Chapecoense Agora tem hoje CRB e Havaí Depois tem Criciúma e Vila Nova Hoje O Botafogo e Chapecoense Sexta tem Bonte Preta e Londrina Onde é que está aqui? Está aqui, olha Sábado é o jogo Mas sábado 26 de agosto CRB e Novo Horizontino Mas eles têm os mesmos jogos da juventude? Será? Não O Novo Horizontino tem um jogo a menos A menos Por isso que eu estou dizendo que pode passar Ah, pode passar Se não, eu pegaria o índice de aproveitamento Está certo E o... Está certo? Está certo, seu Pato? Tudo bem Diga Perfeito Perfeita a sua observação Não, ele vem para o... Esse rapaz aí O Nenê O Nenê diz que vem para o Asilo Padre Cacique Porque está muito velho Vem para o Asilo Padre Cacique Nenê ou Cristaldo, Pato? Nenê ou Cristaldo? É Na série... Na série A, Cristaldo Na série B, Nenê Por que não? O cara só pode jogar bem na série B Porque tem 42 anos O Zé Roberto jogou até que idade? O Mauro Galvão foi campeão da Copa do Brasil Com o Grêmio com 41 Você não sabe Recebo duas informações aqui Do treino do Grêmio Uma é que Luan foi melhor em campo Inclusive dando assistência para os gols O Felipe Machado estava lá E relatou isso Vai relatar agora Daqui a pouquinho no noticiário E a outra é que A Comissão Técnica do Grêmio Está analisando sim Com a volta do Kahneman A utilização novamente Dos três zagueiros Para utilizar o Kahneman O Bruno Alves E o Rodrigo Eli Então o Renato deve estar Estar treinando para isso Porque eu imagino Existe o Júnior assim Já que tu falou Existe a possibilidade Do Jeromel jogar no domingo aqui De ser relacionado De ser relacionado Ele vai ser relacionado certamente Uma vez ele já foi relacionado Mas não foi Ele foi relacionado Mas acabou não indo para o campo Que ele pediu para treinar mais uma semana Agora vê só o que é O negócio dos três zagueiros Aquela pergunta que eu te fiz Daqui a pouco o Grêmio perdeu Um pouco a confiança Na marcação da meia cancha Mas o Rec Se for analisar os números O Grêmio tomou mais gol Jogando com três zagueiros Do que com dois zagueiros Sim, já foi feita essa estatística Então não vale muito essa ideia É que o Grêmio tomou Nesses três zagueiros Tomou quatro do Palmeiras Claro E três do Flamengo E três do Flamengo E três do Bragantino Três do Bragantino também É Então foi muito gol Jogando com três zagueiros Desconto Dispo Inter Era na Via Porto Fiat A maior feira do Rio Grande do Sul Começou na Via Porto Já estamos com a tabela De descontos exclusivos Da Expo Inter 2023 Aproveite a oportunidade Para comprar seu Fiat Zero quilômetro Com os descontos Especiais Visite uma de nossas lojas Ou acesse Via portofiat.com.br Te aguardamos Lembre-se Desconto Dispo Inter É na Via Porto No trânsito Escolha a vida E a carne lá é da Pampas Prime Da nossa casa lá Coisa boa, né? Da nossa casa na Expo Inter Lá é É Na nossa casa? É Claro Ah, então vou lá Vou pegar Pode passar o dia inteiro Comendo lá se quiser também Mas 0800 0800 Ah, bom A carne da Pampas Só banho em 0800 Quer ficar bem informado Sobre o dia a dia Da Dupla Grenal Acesse Rádio Grenal .com.br A KTO Leva o gauchão de futsal Às quadras De todo o Rio Grande Entra lá Na KTO.com E te cadastra KTO.com Onde a diversão acontece Você apostou No Deportivo Pereira Ou só sugeriu Para os nossos ouvintes Botei 50 reais No Deportivo Pereira E E empate? Não, não Eu botei 50 reais Sabe por quê A minha volta É 283 reais Mas cinquentinha Cinquentinha Ah, você é corajoso Tá com as peles E se tivessem colocado 50 no Inter ontem? Poxa Bom, né Mas e aí Ninguém cometeu Essa loucura Ué, mas o Inter Não ganhou Então Vai que o Deportivo Pereira Não posso ganhar hoje Até o torcedor do Inter Morto Nem o presidente do Inter Apostava 50 no Apostava Não Apostava O presidente não apostava Apostava Ele ia ligar Para o seu Zé Ele ia ligar para o seu Zé Ah, bom Olha aqui É que ele falou Com o presidente do Inter Olha aqui Kenny Entra lá na kto.com Se não te registrou Te registra E aí tu vai lá No jogo Deportivo Eu jogo dobrado Deportivo Eu não sei jogar Eu vou te mostrar Agora Eu botei ali Cinquentinha Dá duzentos e oitenta e três Com trinta e treze lucro Tá bom, né E quem está E quem está com as peles É o Felipe Machado Diga aí Felipe Para a Maxi Econômica Sexta, sábado e domingo Tem o feirão de fraldas Na Maxi Econômica Inclusive fraldas geriátricas Que custam caro Então tem que aproveitar O feirão de sexta, sábado e domingo Na Maxi Econômica Maxi Econômica também Tem a terça máxima Com genéricos que vão até Noventa por cento de desconto Diga aí Felipe Machado Não estou tanto quanto tu, né Rec? Mas bom dia para ti agora de novo Bom dia para todos que nos escutam E boa tarde, né Para o pessoal que já almoçou Já que já passamos do meio-dia Terminou há pouco o jogo treino Do CT Presidente Luiz Carvalho Entre Grêmio e Novo Hamburgo A atividade que foi destinada Aos reservas Eu trouxe aqui antes O time que iniciou o compromisso Tinha Felipe Scheibic Na lateral direita Gustavo Martins Jeromel Kahneman e Cuiabana Na lateral esquerda Ronald e Natan A linha de três tinha Turbi, Luan e Bezosci Pela esquerda E o João Pedro Galvão Era o centroavante Primeiro tempo terminou zero a zero Com destaque para o Luan Que armou as três oportunidades De gol que teve o Grêmio Que tiveram participação direta Participação direta, perdão Do Luan No segundo tempo O Renato promoveu algumas trocas A estreia do goleiro Kaique Por exemplo Foi quem treinou nesse jogo treino Na segunda etapa Na lateral direita Foi ocupada de forma improvisada Pelo Mila O Jeromel foi mantido O Kahneman saiu Entrou o Bruno Vini E na lateral esquerda O Wesley Que é um menino da categoria de base A dupla de volantes Foi formada por Natan E no lugar do Ronald Entrou improvisado O Everton Galdino E a linha de três Foi mantida com o Iturbi Luan E pelo lado esquerdo O Bezosci E o André Henrique Entrou como centroavante No segundo tempo Foi um jogo um pouco mais movimentado Também com destaque para o Luan Ele deu um passe Para o Everton Galdino Na direita Que fez o cruzamento E o Turbi Marcou o primeiro gol E o segundo gol Foi uma assistência direta Do Luan para o Iturbi Que bateu cruzado Com a perna esquerda E marcou o segundo gol O Grêmio venceu por 2 a 0 O principal destaque Além do Luan E da qualidade Que ele colocou no jogo Foi o tempo que ele atuou Porque todos os outros jogadores Jeromel O próprio João Pedro Galvão Que eu sei Tem o Pezosci O Iturbi Que voltaram para o segundo tempo Saíram No decorrer da partida Porque o Gustavinho Entrou O Zinho Entrou também E o Natan Zagueiro Entrou na vaga do Jeromel E o Luan Juntamente com o Natan Volante Que veio do Atlético Mineiro Foram os únicos Dois jogadores Que atuaram O tempo inteiro Foram dois tempos De 40 minutos Quase uma partida Inteira de futebol E o Luan Jogou Em todo o confronto E foi como eu disse Um dos destaques Para Nessa atividade Felipe Deixa eu fazer uma pergunta Tu acha que o Luan Já tem condições De iniciar uma partida Pelo que tu viu hoje? Muito difícil Muito difícil Foi um jogo assim O Novo Hamburgo Não foi Como é que eu posso dizer Ele não veio Para só observar O Grêmio jogar As medidas foram Bem ríspidas Teve muita reclamação Por parte do Grêmio Inclusive das chegadas Dos jogadores do Novo Hamburgo Mas era um jogo De intensidade Muito abaixo Assim E um Luan Que as vezes Fisicamente sofreu Um pouco Claro que na parte Técnica Quando tocava na bola Se destacava Mas fisicamente Ele estava um pouco abaixo Para iniciar o jogo Contra o Cruzeiro É muito difícil Mas o que eu imagino É que o Luan Agora tenha condições De jogar por exemplo 45 minutos Jogar o tempo É tendência Que seja no segundo tempo Para esse jogo Do próximo final de semana Que vale lembrar Muito bem citado O jogo contra o Cruzeiro Que trocou de horário Era quatro da tarde A pedido da TV Globo Passou a ser À sexta noite O Grêmio Que vai ter o retorno Do Vila Sante E do Soares Que estavam suspensos Mas tem o desfalto De Reinaldo Na lateral esquerda Do próprio técnico Renato Portalupe Os dois expulsos Do mesmo lance Na Vila Belmiro E do Gustavo Martins Que recebeu O terceiro cartão amarelo O Fábio e o João Pedro São dúvidas O Fábio está afastado Por um quadro de amidalite O João Pedro Não veio treinando No gramado Por causa do gasto muscular O Bruno Vila É um retorno certo Esse volta A estar à disposição E a expectativa Rússia O Rec A audiência Rádio Jornal E demais companheiros Da mesa É a relação De Pedro e Jeromel Porque ele foi relacionado Contra o Fluminense Mas não foi Para a arena Não ficou nem no banco E a tendência É que o Conto Cruzeiro Esteja pela primeira vez Dentro de 2013 Relacionado E esteja pelo menos No banco de reservas O Kahneman está pronto Felipe? Pronto Pronto O Kahneman participou Da atividade Hoje normalmente A limitação que tinha Do procedimento sinúrgico Na mão Não o atrapalha mais Agora vai pela questão física Do que o Renato entende A comissão técnica Se ele teve uma defasagem Nesse período Que não foi treinado normalmente Mas hoje participou Da primeira parte Do jogo treino A tendência é que Contra o Cruzeiro Esteja plenamente à disposição E aí o Grêmio teria Até para um possível Uma possível volta Dos três zagueiros Teria Rodrigo Eli Bruno Alves Kahneman E também o Bruno Vila À disposição Os quatro zagueiros Para o Renato Decidir se vai Para o 4-2-3-1 Ou se vai voltar Para o esquema Com três zagueiros Muito bem Valeu Obrigado Felipe Valeu Rec E o Iturbe A tua nota Para o Iturbe Olha o Iturbe Apesar dos dois gols Ele foi bem abaixo No jogo treino Bem abaixo Então eu Quer dar moral Para o Pato Felipe Você não joga Pelos dois gols Está na gaveta Pelos dois gols Eu vou dar uma nota sete Para ele Não sete O sete é bom Passa no colégio O cara é bom O cara deve ser bom Dois gols Contra o Novo Amor Deve ser excelente Eu estou recebendo A gente está recebendo Aqui um Um recado Valeu Felipe Juliano Vieira Ele manda dizer o seguinte Que se o Internacional Confirmar Esse título O rec Da Libertadores 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 Que ele O Juliano Vieira Já viu no Inter Espinha dorsal Vamos ver Rocher Mercado Arangues Alain Patrick E Enes Valencia Ele viu pouco do Inter E Enes Valencia Mas quantos anos ele tem Ele viu pouco do Inter Ele está dando Opinião dele Imagina Manga Figueiroa Falcão E Dadá Ou Flávio Não tudo bem Mas eu prefiro Mais ou menos Eu prefiro Clemer Índio O Magrão Não não Dá para pegar do Mundial Não mas até Aquele time de 2008 Do Inter Que eu acho que era até melhor Que o time do Mundial Ele era o Índio Se fosse do Mundial Aí Edinho O Hélio de Monteiro É brabo Mas aí Tá bom Jogaram bem O Meia era o Fernandão Fernandão E o Centroavante E o Yale O Yale O Pato Eu prefiro ler o recado assim Não mas é otimista Não é que ele Digamos assim Ele está Contribuindo da maneira dele Claro Do que esses recados Assim violentos Que são Repelentes Os caras mandam aqui Que não tem que fazer E insultam A gente do programa Tu entende Então Obrigado pelo Juliano Veira Pelo recado Olha que olá Boa tarde A todos da Grenal Criciúma jogou ontem Contra o Vila Nova E ganhou de 1 a 0 Juarez de Tijuca Santa Catarina Eu sou muito fã de você Eu sou gremista Eu vi o final desse jogo O goleiro do Criciúma Pegou um pênalti A 47 minutos 48 do segundo tempo O juiz levou a partida Até 56 Um drama A defesa do Criciúma Dando-lhe pico Para tudo que é lado O goleiro Gustavo Pegou um pênalti Que sabe o que é que cobrou? Paredes Guilherme Paredes Cobrou para o Vila Nova Um dos maiores mortofóis Que passaram por aqui Sabe o que ele ficou Ele fez 6 gols E nas 6 vezes Ele estava impedido Aqui no Inter Lembra? 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 Mas lá no Vila Nova Ele está sempre impedido E aí o seguinte Aí o bar vinha e terminava Com a alegria dele Como é que é? Não, diz que Tu está sendo elogiado Aqui no programa Ah não, eu sei Tu está sendo elogiado Não, sério mesmo Não, sério mesmo Diz que tu não está dando Que tu não está dando Margem, digamos assim Para algumas idiotices Que se dizem aqui no programa Ih, rapaz Não tenho essa pretensão Eu já ouvi bastante aqui Eu não tenho essa pretensão De gente que não sabe Nada de bola Nada Nunca botou meião Mas ele não estava Falando de ti O que ele não estava Falando de ti Ele não tem coragem Mas ele está querendo Fazer referência Não, então Então Você não sabe nada de bola É um morto Então vou te dizer aqui É um morto Eu vou te dizer Quem está dizendo aqui Aí tu dirige a ele Reni Wolfenbüttel Ah, o professor Reni Nunca viu Um partido de futebol Esse tal de pato É apenas um personagem Só estar no programa Porque o senhor acha necessário A presença de um humorista É Pelo menos Pelo menos hoje Humoristas são A tua opinião Opa, opa Pelo menos hoje Humoristas são A tua opinião A gente não sabe nada de bola Pelo menos hoje Não Tá deu um chute na bola Morto Pelo menos hoje O Rec não está dando Morto Não está dando espaço Para essas idioticas Não, o Rec me dá espaço Porque é uma pessoa educada Eu estou no meio dele E ele está no meio Mas ele tem educação E é uma pessoa educada Dirige o Reni Não é mal educado Então tu lê aqui O Reni Não sou eu que estou dizendo isso aí Briga com ele Então Tu está lendo Só aquilo que é a teu favor O morto ao pau Não Diga PC Olha aqui Olha aqui O Patrick Cipriano Diz que o O idiota Te arranca Te arranca Você não vai perder a boca Te arranca Você não vai perder a boca Te arranca Você não vai perder a boca E vai ser agora E vai ser agora Calma E vai ser a boca Calma Calma O imbecil Calma Calma Imbecilo Imbecilo burraldo BC PC 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 Olha gente Eu não disse nada do cara Ele ficou bravo comigo Quem está dizendo aqui O nosso ouvinte aqui Professor Reni Diga aí PC Eu tenho ouvido muita gente falar Que acha que vai ser um jogo fácil Esse jogo do Grêmio Contra Contra o Cruzeiro Uma vez que o Cruzeiro Está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro E o Grêmio na 4ª Com as pessoas que eu falo Tem aqueles que acham que vai ser um jogo mais fácil para o Grêmio Que é o jogo da reabilitação do Grêmio Eu até acredito que possa vir a ser o jogo da reabilitação do Grêmio Mas não é um jogo fácil Não é Eu acho muito difícil Eu como gremista posso falar É um jogo muito complicado Até porque quem está lá embaixo da tabela Quer sair de lá de qualquer coisa Exatamente E se tu for ver As últimas atuações do Grêmio Com quem está lá embaixo Não são as melhores É melhor É melhor ser um burro que um cavalo Da clausura do clausura 2022 Para conseguir chegar no Brasil Para conseguir chegar ali Para conseguir chegar ali entre os oito melhores colocados Não estaria nem talvez numa pré-Libertadores Isso acaba desfavorecendo aquelas equipes que estariam atrás do Internacional se o Internacional estivesse um pouco na frente ali Um brasileiro a menos Um brasileiro a menos Vai chamar o ouvinte urubu Chourubu 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 Segunda-feira First-owej Kenny Braga chega à rede Pampa de comunicação Demolido Brabo com o Codê Sim, demolido Quando é que o Inter vai botar os titulares? E agora, Kenny? Não, estou falando sério Não, mas é verdade Eu ia mandar embora o Codê E agora Eu não O único cara que chama o Codê aqui de fujão é tu Não, mas se ele perde, ele foge Ele não pode perder Tu não tem respeito pelo Codê O Codê já foi lutador de boxe quando era joso Se ele não sai da situação que está no Brasileirão De repente ele foge O que está reservado para ti O Cudê foi lutador de boxe quando era jovem Mas não tenho medo, um assoprão nele eu mato ele Domingo Você já disse aqui que o Inter tem que jogar com os titulares Tem que jogar contra o Flamengo sim Agora transportando para o jogo lá De La Paz Alguns jogadores como o Ener Valencia Tivessem jogado Contra o Fortaleza Eles teriam a mesma condição Eu sei que houve dois dias para descanso É que uma coisa é descansar Descansando mesmo Ficando em Porto Alegre Outra coisa é descansar lá na Bolívia Uma hora está em Santa Cruz de la Sierra Outra hora está andando para ir para La Paz Depois do hotel para o campo Mas é que quando o planejamento dá certo Aí é difícil de contestar Hoje a gente pode dizer Deu certo, o Internacional não botou Ainda não deu porque é o que disse o ouvinte aqui Pode ser uma armadilha Tu está investindo todas as fichas Em um cavalo Ah, mas é verdade E aí daqui a pouco dá o outro Não, mas o Internacional investiu tudo na Libertadores E a prova está aqui No Brasileirão está com 13 pontos E está tomando pau por isso O CUDE fez duas grandes partidas Teve um colega nosso que disse que o CUDE está rebaixando o Inter Mas é que eu tenho Rebaixamento não Na minha visão Isso é bobagem Isso é bobagem Na minha visão, olhando a campanha do CUDE Eu acho que o CUDE tem dois grandes jogos Para o Internacional E os dois coincidentemente são na Libertadores Mas é que vão Só deixa eu cumprimentar aqui E esses dois jogos são na Libertadores Aí eu não sei se a gente respondeu Se o foco é a Libertadores Ou se ele preparou o time para aqueles jogos E não tem levado tanto a sério o Campeonato Brasileiro Ele foi pressionado contra o Fluminense na entrevista E ele disse O nosso foco era o River Plate Contra o Fluminense não Contra o Fortaleza Fortaleza Mas em relação, digamos assim, ao Campeonato Brasileiro Que o Inter está atrasado Aquela história toda Eu te pergunto o seguinte Quantas rodadas faltam para o final do Campeonato Brasileiro? Dezessete Dezessete Dezessete, já começou Dezessete 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 Quase a metade Nós estamos com quase a metade do Campeonato Brasileiro Evidentemente Evidentemente Que o Internacional Não existe nenhuma possibilidade De rebaixamento do Internacional Não existe essa possibilidade E o Internacional tem Grandes possibilidades De ser campeão da Libertadores Eu não falei em rebaixamento Interessante é pensar Interessante é pensar Quantas rodadas faltam de Campeonato Brasileiro Quando o Internacional Se chegar à final Da Taça Libertadores da América Ainda restarão E como estará a situação do Inter no Campeonato Daí restarão poucas O problema Sabe o que é? É o Interim Entre Disputar Esse jogo do Bolívar E depois Para um tempo A Libertadores Esse é o tempo Que o Inter terá para se recuperar Que é praticamente O mês de setembro Exatamente E aí Aqui ó Aí é que entra O foco Absoluto E até absurdo No Campeonato Brasileiro No Campeonato Brasileiro Uma chamada de atenção Uma coisa Olha aqui ó Chega Esqueça um pouquinho A Libertadores Então tá aí o Tá aí o planejamento O Rec É isso É nesse o planejamento É por isso que a gente chamou de armadilha Eu não sei É claro que ele tá secando Mas é o armadilha O Patinho Em setembro a gente para E a gente melhora Sabe que eu tô curioso de uma coisa Será que alguém da direção do Internacional É E ali tem pessoas competentes Que conhecem futebol Entre eles Uma pessoa que tá sendo massacrada Injustamente Que é uma pessoa que Tá no futebol muitos anos O senhor Felipe Becker Será que alguém não chamou a atenção do Cudê E disse pra ele Cudê Não começou ontem no futebol Cudê treinou o Rosário Cudê treinou o Racing O Cudê treinou o Atlético Mineiro O Cudê treinou o Internacional Aliás deixou o Atlético Mineiro muito bem né Deixou o campeão mineiro Muito bem o Atlético Mineiro Quarto no Campeão Muito bom Não queria deixar trabalhar A faixa na frente de casa Tu não viu os grandalhões Xingando o Cudê Sim Ele se mandou Aqui ó Estão querendo dar mais trabalho pro Pato E o Pato tem que cuidar o que fala Patrick Cipriano PC Manda um abraço pro Patinho E avisa ele Pra ele por favor me responder No Whats Sobre se realmente vai ter o show dele Que estou esperando aqui em Tubarão E se pode trazer o Keninho Como convidado Porque também sou fã do Keninho Se o Inter ganhar a Libertadores Eu voto o Barão E elogio Elogio pro Keninho Lins Santa Catarina Videira Capital da Uva Em Santa Catarina Sou gremista Mas admiro muito Seu Keninho Braga Pessoa do bem E muito sensata E muitas vezes Muito tentam tirar o equilíbrio dele do programa Não atrapalhem mais É que O Gabriel Duarte Mandou uma mensagem aqui Ruxel Diz pro Keninho Que é tudo nosso Uma promessa pros ouvintes Se o Inter for campeão Queremos um abraço ao vivo na live Entre Pato Moura e Kenny Com os dois cantando no piscine Mas o que que tem a ver com Tu acha que eu vou comemorar O título da Libertadores da América Opa O título da Libertadores da América Abraçado no animal É o pedido do ouvinte Gabriel Duarte Tu acha que eu vou Vou comemorar o título da Libertadores Só que falta Abraçado no animal É É o abraçado no Zulrilho Abraçado no animal Dois então Abraçado no animal Eu prefiro Me abraçar no Zulrilho Tá louco Eu prefiro abraçar o capeta Eu prefiro Abraçar também o capeta Eu prefiro abraçar o capeta Eu prefiro abraçar o capeta Porque tu tá morto há muito tempo De mim vocês não vão se abraçar Porque vocês não vão me achar Nessa semana Se o Inter for campeonato É Tu vai pro Tibete Ah vou tirar férias Fazer um retiro Não ele vai pro Butão O Butão É Boa tarde É que seria melhor Então perder pro Bolívar Não Claro que não Agora uma coisa é a seguinte É um palhaço esse cara aí Isso eu disse Olha aqui ó O Inter tivesse perdido De dois a um ontem Haveria uma mobilização monstra Pra lotar o Belarrio E tal e tal Vai lotar o Belarrio Claro Mas agora o tom da conversa é outro Não dá pra desrespeitar o Bolívar E tem que ser assim Tem que ser assim Agora o Grêmio por exemplo Aquela época Mas tá pelada essa coruja Não Olha que o Grêmio pegou um caminho Tá pelada essa coruja Não Tô tá lembrando o Melgar Mas o Melgar eliminou o Inter Numa situação Tá pelada O Grêmio pegou um caminho razoável Contra Botafogo Barcelona De Guayaquil E o Decidiu Lá contra o Lanús Os três times Não eram históricos Em Libertadores Mas estavam bem Naquela Libertadores O Lanús eliminou o River E o Barcelona Tinha eliminado Brasileiros E o Botafogo Jogou uma monstruosidade Aqui contra o Grêmio Quando o Grêmio Tinha encarado bem lá Diz Bom Agora vai ganhar em Porto Alegre Puxa o que foi Até sair o gol Do Lucas Barros Foi um a zero Dificílimo E quem jogou Uma barbaridade aqui Foi o Guilherme Que era do Grêmio Tinha quebrado Aquela cláusula De Pagaram Não pagaram A CBF Tinha dito Que poderia jogar Tinha terminado Com aquele negócio Da amizade Não era Como é que se chamava Antigamente Era Cordialidade É Política de Cordialidade É Mas tinha um outro nome Mas eu já vou me lembrar E aí Trocavam figurinhas Não Contra mim Tu não vai jogar E o Guilherme Viu aqui E jogou Contra o Grêmio E foi o melhor Em campo E o Botafogo Até podia ter ganho Do Grêmio O Guilherme Está jogando aí Esse tempo eu vi Ele entrar num jogo Não sei qual é o clube Ele está jogando Mas está jogando Aqui no Brasil Tem até um ex-árbitro Que diz que se Tivesse VAR O Lucas Barros Empurrou o zagueiro Do Botafogo Naquela época Não Na Libertadores Aquilo ali não Empurrão É Não Libertadores não E tu Pior que tu falou Uma coisa séria Falou uma coisa séria E Libertadores Às vezes O critério é outro Claro que é outro Óbvio Olha aqui E tem árbitro Que não apitaria Na Libertadores também Rec Gosto de ver Quando o Inter Começa a ganhar Tu para de bater No Grêmio E ainda faz um carinho KKK Daniel Ticolor Eu sou contra Qualquer tipo de massacre Sabe por quê? O Grêmio está bem No brasileiro Não precisa Massacrar o Grêmio Porque o Inter Agora é de um Bolívar Que não tem nada a ver Com o Grêmio Dá para elogiar o Inter Sem botar o Grêmio No meio da Sem Grêmio Mas o que tem a ver Uma coisa com a outra? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E o carinho no Grêmio É dizer que o Grêmio Pode ganhar duas em casa E ainda ficaria com o jogo Atrasado E pode se tornar Segundo ou terceiro Colocado E outra Ficará com 14 rodadas Só para administrar Tem um granal Que o Grêmio Tem ganho nos últimos tempos Tem jogos Tem que ganhar um granal O poder já ganhou um granal? Não Tem jogos contra pequenos Aqui que o Grêmio Pode faturar 3 pontos Então O Grêmio tem A condição Sim De ficar entre os 4 De uma forma até permanente Mas tem que aproveitar Esse caminho E aí não é querer Agradar o Tricolor Daniel É uma questão meio óbvia Se o Grêmio Fizer esse caminho Que não é tão sinuoso Vai concentrar em Porto Alegre Todo mundo vai dormir Nas suas camas Vão comer a comidinha Da tia Vão comer Tudo certinho E o Grêmio é melhor Do que o Cuiabá E o Cruzeiro Agora tem que mostrar Dentro de campo Tem que mostrar dentro de campo Rio Reco Tem gente que dorme em cama Tem outras pessoas Que dormem em puleiro Pura Pato Não dorme em puleiro Só galo dorme Zulrilho Tá chamando Tá chamando Tá chamando O Pato de Galo Não O Zulrilho dorme Em cima de cachorro morto O Zulrilho come qualquer coisa Por isso ele fede Por isso ele fede Acordo de cavalheiros Sabe o que é fede? Sabe o que é fede? É o teu cérebro Eu não sei quem Só tem M No teu cérebro Epa Eu pelo menos tenho cérebro Tu não tem cérebro Ô idiota Tu não tem cérebro Cala a boca idiota Que eu te arrebento Essa boca agora mesmo Não é imbecil É imbecil Trouxa Trouxa Que tu é o maior trouxa Que tem aqui no programa Tu é o maior trouxa Que tem aqui no programa Para um pouquinho Vocês são dois Vocês são dois bons exemplos Para a sociedade Duas pessoas vitoriosas Mundanas Uma é escritor O outro O outro um grande apresentador Grande repórter Fica baixando esse nível Tá louco Não Eu não baixo o nível Quem baixa é chapeleiro Opa Diga O burraldo O burraldo Burraldo Deu Deu Isso aí não vai acrescentar no programa Diga PC Vai embora Vai agora Vai agora Te arranca agora E não volta mais aqui E não volta mais aqui Diga PC Não volta mais aqui Senão vou ter que pegar lá fora agora Opa Depois dessa Os caras não conseguem mais Vou ter que pegar lá fora Vagabundo Tu não empurra Tu mata ele Mas tu que tem 98 Oito Claro Para um pouquinho PC Diga aí PC Bota a ordem no puleiro Como disse o que Depois dessa agora É quase desistir É vai A última vitória do Internacional Em Grenais Não Foi com o Abel Abel Não Foi ainda com o Mano Menezes Mas eu acho que do Abel Depois do Abel Só com o Mano Passaram vários treinadores E ninguém ganhou Ganhou duas com o Cacique Medina Ah Com Medina não Claro que ganhou duas O Inter perdeu um de 3 a 0 Ganhou o primeiro de 1 a 0 E ganhou o outro com o gol do Tyson Ah é Ganhou um gol do David E um gol do Tyson Não é Não está assim tão dispara coisa É que como o Grêmio ganhou dois sequenciais De 3 a 1 Dá a impressão que é mais larga a distância Hoje tu falou mais a respeito do Grêmio Que do Internacional Não Falamos bastante de Inter Agora Como é difícil esse campeonato brasileiro Diga Como é difícil esse campeonato brasileiro E não sei se não deveria ser repensada A fórmula de disputa do nosso campeonato brasileiro Porque o Inter pode ser campeão Da Libertadores agora O Grêmio foi em 2017 Foi campeão Da Da Copa do Brasil em 2016 também É muito mais Não é que é muito mais fácil Mas é mais fácil você conseguir conquistar as Copas Ou qualquer outro certame Do que o campeonato brasileiro E E chega um momento que também o campeonato brasileiro Já está decidido aí Às vezes com 10 rodadas de antecedência 8 rodadas de antecedência Não sei se não deveria ser revisto A fórmula do campeonato brasileiro Um abraço para o Marcelo Marcelo De Santa Céu do Sul Vamos ver aqui Gostaria Taratatá Luiz Gomes De Santo Antônio Deixa eu ver aqui Não Eu estou procurando um aqui Vamos lá Não está classificado ainda Não tem jogo ganho antes de jogar Se achar que já ganhou Perde a luta Está certo Está certo Está certo Alguém avisa o Bolívar Que não precisa vir a Porto Alegre Todo mundo já sabe Que na volta o Inter Perde de 1 a 0 E entrega nos pênaltis Anota aí Márcio de Canela Choro Urubu É Mas o cara está Rec Por que o Kenny Tá Para aí Valeu José Auri Gremistão de Canoas Luciano Santos Vamos ver se dá para ler aqui Eu acho que Todo torcedor do Internacional Foi o Urubu Ontem Porque ninguém apostava no Inter Ninguém dava um meréis pelo Inter Só o tio Zé O tio Zé sim O tio Zé e o Hipólito E o Hipólito Cláudio Hipólito Hoje Eu falei que ia ser 2 a 1 para o Olímpia E achava que era um grande resultado Não para o Olímpia Não para o Olímpia Eu estou com o Olímpia na cabeça Contra o Bolívar Achava que a vitória do Bolívar Por 2 a 1 Seria um bom resultado para o Internacional Ótimo E agora Eu acho que tem que ter respeito Tu vê como muda o discurso Tem que ter respeito pelo Bolívar Se os caras fazem 1 a 0 aqui Aroldo de Souza Oi? Aroldo de Souza Aroldo de Souza Aroldo de Souza Zero Internacional Eu e Manu Chendes 1 a 1 Fomos que chegamos mais próximos ali Mas o Aroldo de Souza apostou na vitória do Bolívar E ele botou no grupo isso? Não No grupo ele botou empate No grupo eu sei O empate ou vitória Do Bolívar Não acho que Não, mas todo mundo apostava mais no Bolívar Em razão da altitude Não pela qualidade E tu fica chamando os caras de mortofol ainda? Pois é, não Eu digo Como o time Como o time de futebol Para mim O Bolívar é um time fraco Mas a gente apostava no Bolívar Por quê? Pelo time e pela altitude Ganhar na altitude é difícil Agora na fase de grupos Eu reconheço que ganhar lá Não é fácil Na fase de grupos O Olímpia fez 12 pontos Foi um dos mais bem colocados O Olímpia De novo O Bolívar O Olímpia Não, eu estou com o Olímpia na cabeça Eu acho que o Inter vai enfrentar o Bolívar Não, até vou dizer E nem é negócio enfrentar o Olímpia Porque joga no Paraguai, né? É, a decisão é no Paraguai É, a decisão é no Paraguai É, eu até Fiquei com o Olímpia na cabeça Não, mas o Rec A pergunta é Aí eu pergunto para todos A gente apostava na vitória do Bolívar Por causa do time do Bolívar Ou da altitude? Não, altitude Ah, o Bolívar Poxa vida Mas o Bolívar já está jogando melhor Em nível No nível do Mar Eles já jogaram menos Já jogaram menos O Fluminense fez 10 O Gesiel aí Olha aquela figura O Gesiel apanhou hoje lá Não é televisão Tomou um carrinho do Kahneman Vamos localizar Gesiel aparece no Aquário E todo mundo destaca a presença dele Apanhou lá no jogo hoje É, apanhou Tá Olha aqui, ó O Fluminense com 10 pontos na primeira etapa O Olímpia com 14 pontos Olímpia Em 18 E o Internacional com 12 O Fluminense O Olímpia está falando? Eu estou falando por causa do possível enfrentamento Com quem quer Se o Inter pegar o Fluminense O Inter decide em casa Se o Inter pegar o Olímpia Decide no Paraguai Quem sabe seja a hora de decidir Mas quem sabe seja a hora de decidir no Paraguai Porque quando o Inter foi eliminado pelo Olímpia Duas vezes foi em Porto Alegre Não, eu mandei É que não tem no Paraguai esse problema de altura também Não tem Não tem, então Então não Não vejo nenhuma preocupação maior Se decidir lá no Paraguai E depois é um jogo só Eu prefiro o Fluminense Eu prefiro o Fluminense Você neutraliza dois jogadores ali do Fluminense Eu acho que Mesmo que o Ganso seja um jogador diferenciado Mas você Neutraliza ali o Cano E o O colombiano aquele Agora o John Arias Pronto Você termina com o time do Fluminense Entendeu? Aqueles dois jogadores ali Não é bem assim Não, não Tem outros jogadores bons Tem o André Tem até o Marcelo Tem o Nino Mas se aqueles dois jogadores Não estiverem no seu melhor dia O Fluminense não é tudo isso Se você é empresário e quer mais economia Não perca a promoção do Banrisul e da Vero Abra sua conta PJ no Banrisul Credencie-se a Vero pelo APP em 3 minutos E fique isento do pacote de serviços por um ano Você não paga nada pelo pacote E ainda aproveita todos os benefícios da conta PJ do Banrisul e da Vero Como limite, cartão, APP de gestão, link de pagamento Certificado digital e muito mais A KTO leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande Entra lá na kto.com e te cadastra KTO.com, onde a diversão acontece Chegou o Bibs Sticks e Esticadinho Sticks A combinação perfeita do wafer crocante recheado e coberto Com o autêntico chocolate Nogbauer Ideal para te acompanhar durante o jogo do seu time São cinco sabores exclusivos Que chegam para trazer mais leveza, crocância e praticidade Para os apaixonados por chocolate e por futebol Experimente e não pare a torcida Porque a diversão continua Aliás, toda semana o Vontobel está lançando um chocolate novo Toda semana é impressionante O Napolitano O Amor Carioca agora em Wafer E tem que lançar também uma rosquinha Também KTO.com, onde a diversão acontece Tem diversão, tem Bibs Bangsu e Vero Isenção de um ano no pacote PJ Já já teremos o nosso recado do Carrefour também Né, senhor Kleber Moscop Agora vejam como a situação é difícil Olha o que diz o Luciano Santos aqui Hoje Aqueles da imprensa Que se dizem entender de futebol Deve ser ele porque Ele está aqui e eu estou na profissão dele Bom, mas vamos lá Hoje Aqueles da imprensa Que se dizem entender de futebol Ou por serem mal intencionados Ai que coisa Ao menos devem render grandes elogios ao Internacional O time que se portou bem Quem diz que o Arangues terminou Deve um grande pedido de desculpas O cara deu aula de categoria e experiência no meio campo O Alain Patrick colocou o jogo no bolso O que falar do Ener Faz os gols necessários Muitos da imprensa terão que fazer malabarismo Para justificar suas recorrentes opiniões contra esses jogadores Outra O Inter não corre o mínimo risco de rebaixamento Sem deixar de lembrar O sistema defensivo foi muito bem E que goleiros, senhores Parem de secar Luciano Santos Só não gostei do começo do recado O resto eu até concordo de 70% Eu até Acho que não é para mim esse recado E eu acho que a gente sabe para quem quer Mas alguém desvalorizou a vitória do Internacional? Não Alguém falou mal do Internacional hoje? E todos esses pontos foram ressaltados Nós só elogiamos o Internacional hoje E outra Até para contestar algumas coisas que o Pato diz aqui Eu levantei a Seleuma Arangues Agora se ele está querendo que a gente elogie o Internacional no Brasileiro Aí a gente não tem como O Internacional tem que fazer mais para isso É que me parece que uma vitória tão importante do Internacional E merecido o Internacional Foi uma vitória irreparável Mas o Internacional ontem jogou o futebol Que não tem jogado no Campeonato Brasileiro Aí tudo isso vai apagar o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Não vai O Inter não jogou um grande futebol O Inter fez uma grande estratégia Quem deixou de matar ou de ganhar alguma vantagem foi o Bolívar O Inter foi Eu discordo, Rec Eu gostei do futebol do Internacional Mas o Inter não foi brilhante Eu gostei daquele toque Não, brilhante não Mas o Internacional jogou um futebol que eu gostei de ver Mas tem que ser brilhante Aquele toque de bola Aquele toque de bola envolvente Sabe, eu gostaria de ver o Internacional jogando mais vezes assim no Campeonato Brasileiro Como jogou ontem Mesmo que seja mais compactado lá atrás Mas com boa saída de bola Esperando o momento certo Podendo matar a jogada do adversário como fez O Inter jogou contra o River Plate O Internacional no primeiro tempo contra o Botafogo fez um bom enfrentamento O Internacional contra o Corinthians teve sempre uma boa reação mesmo jogando com um time misto Contra o Botafogo o goleiro salvou o Inter no primeiro tempo Então não foi tão bom o primeiro tempo assim No primeiro tempo o Inter saiu vitorioso de 1 a 0 Saiu vitorioso, mas o Rocher segurou o time Teve goleiro, então tá, tem sorte É um baita de um goleiro assim Mas também não foi tudo isso Mas ontem o Inter teve goleiro O Inter teve o posse Teve, teve Mas ao meu ver A maneira como o Inter jogou ontem Foi diferente da maneira como o Inter jogou com o Botafogo Ontem nós vimos um jeito diferente do Internacional jogar Que eu não tinha visto ainda O Inter teve, o Antirreque O Inter teve Exatamente, estratégia para jogar lá Estratégia Mas também teve algumas individualidades Que eu achei brilhantes Claro Pelo menos umas 4 ou 5 individualidades brilhantes Tanto que na nossa enquete de hoje Cudê, Rocher, Alain Patrick e Ener Valencia Todos estavam abrangidos ali Tudo, a abrangência da enquete Era nos 4 principais destaques Agora, teve um momento que o Inter meteu 4 zagueiros para defender O Igor Gomes, ele entrou também Entrou E o Igor Gomes, Nico Hernandes O mercado E o... O futebol é muito estranho Porque se tu vê os números Vê os números do jogo Digamos assim Os números do jogo Posse de bola Esmagadora Posse de bola Com o time da casa E aí Ganhou ou não? Perdeu? Então isso também não significa nada Não, Rack Posse de bola Mas eu acho que a análise do jogo, Kenny Quando tu joga na altitude Ela acaba... A gente tem que fazer uma análise diferente Porque a gente não pode cobrar do Internacional O que... Não o Internacional A gente não pode cobrar do adversário do Bolívar lá O que o adversário não pode entregar Dificilmente tu vai ver um time lá correndo mais que o Bolívar Com mais posse de bola que o Bolívar, né? O time do Mano Menezes Dificilmente tinha mais de 37% de posse de bola Em jogos que ganhava e bem Ontem o Inter ganhou com 37% de posse de bola E eles com 63 23 finalizações contra 6 Não, eu acho que o Internacional até finalizou bastante Para aquele jogo lá no... Por jogar fora É muito difícil tu jogar lá Sabe quantas o Inter finalizou no gol ontem? Por isso que eu disse que o Inter fez um grande jogo Uma É Gol Foi o gol? Só Só Uma Então se a gente se apegar só a esses números Viajou ou pegou só os números Claro que o Inter teve finalizações para fora Porque para chegar na cara do gol e fazer O Inter foi cirúrgico E sabe Tiveram oportunidades o Internacional no segundo tempo Principalmente com o Alan Patrick Que eu achei que ele iria finalizar de fora da área Aproveitando a bola mais rápida Mas aí o Internacional chegava na frente da área Dava a meia volta Começava a tocar e voltava E os chutes do Wanderson O Wanderson ficou bravo Foi chutar duas vezes e caiu Caiu Agora o... Ele caiu duas vezes Ele ficou bravo Começou a dar soco no gramado Isso aí, Reck E o Wanderson Ele precisa render mais, né? O Wanderson precisa render mais O jogador custou caro, né? Os tocaram Mas ele taticamente foi bem ontem, Ken? Foi bem Taticamente não O que se espera do Wanderson É um jogador Que ele vá pra cima Faça dribles, né? Faça assistências Mas ontem ele taticamente foi bem As conclusões não são boas Taticamente foi bem Agora eu meteria um gol de nariz Já que tu tá me pegando no meu pé Com 15 escanteios Não, não, não Eu meteria um gol até de nariz Não, não, não Com 15 escanteios tu não faria um gol, Júlio? Não, não Mas são muito ruins de cabeça esses caras 15 escanteios eu faria um gol nem que fosse de nariz Mas se tu disputar de repente aí Algum jogo no campeonato do Warzano Tu não faz um gol de nariz Porque tu vai furar a bola Tu vai furar a bola, cara Um ouvinte perguntou aí há pouco Quem é que ficava mais impedido Eu ou o Paredes? Eu esperava mais do Gaúcho Aquele lá, o Francisco Acosta, sabe, Rec? Eu achei que ele fosse mais jogador Até pras entrevistas que a gente ouvia Um cara que fala bem, né? Mas ele cabeceou duas com muito perigo É, mas... É pouco, né? É, pra um brasileiro jogando na Bolívia E jogando com a condição dele É, né? Eu achei que ele pudesse ter sido melhor na partida O Bolívar perdeu a chance, né? Perdeu Perdeu a chance O Internacional está na final do Libertadores Eu acho que o Inter, além de ter a capacidade para chegar até o final do Libertadores Está com sorte para chegar até lá Veja bem, no jogo contra o Fortaleza O Internacional chuta duas bolas na trave Vou até brinco ali, ó Achamos o sapo, não está enterrado, está na trave E perde o jogo Agora o Internacional leva duas bolas na trave e ganha o jogo São momentos distintos, diferentes Onde uma competição está impulsionando o Inter a seguir E a outra está atravancando o caminho O sapo pode ter mudado de lugar, né? Tinha um sapo enterrado contra o Inter Agora pode estar contra o adversário Mas o que esperar... Estou me parabenizando aqui pelo meu bordão aqui É Viu, Rec? Do que? Chorubu Mas por que Chorubu? Porque, por quê? Ontem tinha gente da oposição do Inter torcendo para o Olimpia Ah, é? Ontem pode ter começado a se decidir uma eleição Eu não acredito Ontem pode ter começado a se decidir uma eleição Ou complicar uma eleição que era toda da oposição Valeu, Júnior Valeu, Brisadá Qual é o próximo show? Hoje é quarta-feira? Sexta é sexta-feira no 9.2 Pub Aí sábado vamos para Passo Fundo Tocar numa festa de 15 anos Vai grande na Goa Vermelha É, e depois domingo e segunda no Hard Rock Sempre em Gramado lá Que maravilha Que ele abraça todos Que categoria aí, querido Hard Rock de Gramado Tchau, gurizada Tem um hotel de um amigo meu Eu estou preparando meu CTG aqui CTG, tá bom Vamos falar do Carrefour aí, senhor Kleber Moscop Que o Clérito Vargas já está aqui Para dar sequência ao debate E depois vou entregar o Gé Soares aí O sinal que fez para dizer quem é que apresentava o programa O Carrefour já chegou Bá, que tri Venha conhecer Porto Alegre O Carrefour chegou Bá, que tri É, o hipermercado do Brasil chegou em Porto Alegre Agora todo mundo vai comprar com mais qualidade Mais variedade Preço baixo sempre É no antigo Big Avenida Diária de Notícias 500 Cristal Carrefour chegou Venha conhecer Porto Alegre Quem está com a bola agora na Rádio Grenal Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional É Clérito Vargas Rádio Grenal Rádio Grenal Dupla em debate Prorrogação Música 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 Uma hora e três minutos Boa tarde para vocês Estamos começando O dupla em debate Prorrogação Estamos aqui na Rádio Grenal Depois Da velha guarda Da calmaria Do cheiro de lavanda Do clima de paz e amor Nós chegamos Com o Prorrogação Programa que tem sex appeal Tem apetite sexual Programa que ainda é Né Jovem Ainda Mas tu e eu já estamos subindo a régua um pouco Não dá para a gente salvar muito tempo Vamos mudar de açúcar Uma e quatro Chegamos Aqui na Rádio Grenal Com a força da KTO KTO.com Onde a diversão acontece Jân Soares Nicolás Córdoba Gesiel Elias Produção do Lucas Longaray O Internacional Surpreendeu Barra Calou a boca de muita gente Em vencendo O Polívar 1 a 0 Tem essa Baita vantagem Mas não dá para dormir Né Não dá para achar Que essa baita vantagem Está tudo certo Tem que fazer a sua parte também No Beira Rio E agora Mais do que nunca Meu caro Gê Soares Gesiel Elias É jogo psicológico Na volta né Tudo bem? Boa tarde Tudo bem Clareton Boa tarde né E que bela vitória O Inter fez História ontem Lá em La Paz Na altitude E mérito para o Eduardo Cudê A gente criticou muito Ou só Para não ficar dando Aí Tá bom Tá bom Mas méritos né Para o Eduardo Cudê Que conseguiu montar um time Até surpreendeu Com três zagueiros Tirou o Maurício Acho que era necessário Porque não precisava de correria O Inter pouco atacou Mas soube jogar né Soube cadenciar Soube sair nos contra-ataques E o Ener Valência Como a gente já estava cobrando Apareceu na hora certa Um gol decisivo Já estava acostumado Inclusive jogar na altitude Entre outros jogadores Com a experiência Do mercado Do Arangues Do Alan Patrick A zaga do Inter Também foi muito bem Goleiro Sérgio Rocher Mais uma vez Confirmando Que é sim Um bom goleiro Seguro Com a sua experiência Então méritos Ao Internacional Que fez história Ontem lá em La Paz E traz um resultado Muito bom Para a próxima Terça-feira Aqui diante do Adversário boliviano Que sinceramente né Clareton O que poderia fazer Era lá na altitude Agora aqui no Beira Rio O Inter acho que vai ter Pelo menos calma Para administrar o placar Mas acho que os dois Principais times aí Da Libertadores Já foram River Plate E Flamengo Acho que agora a coisa Começa a melhorar Para o Internacional É cedo para pensar em título Porque tem a semifinal Ali na frente Com o Olimpio e Fluminense Mas dá para sonhar né O Inter vem há tanto tempo Sem título O Inter vem batendo Na porta em muitas decisões Como na Copa do Brasil Nesse ano O Campeonato Gaúcho De novo acabou Sendo eliminado Na Copa do Brasil Pelo América Tomara que a Libertadores Possa ser um título Que possa consolidar A gestão Alessandro Barcelos Que fez muitas mudanças Erradas ou não A gente discute aqui Diariamente Mas mudou E o Kudê Veio principalmente Para a Libertadores É claro que não dá Para descuidar Do Campeonato Brasileiro Tem um jogo Contra o Flamengo Já no sábado E uma vitória Que ainda o torcedor Tem que comemorar Porque não é fácil O Bruno Abichecker Relatava ainda ontem Que para caminhar Já é complicado Lá em La Paz Imagina para jogar Para futebol Para correr Para se dedicar E o Inter conseguiu Uma bela vitória E na terça-feira É saber administrar o placar Porque o Inter já entra Classificado E aí Gisele Opa Baixei o retorno aqui Áudio aberto Muito bem E aí Gisele Passou pela arbitragem Ontem resultado Como é que foi A sua análise Tudo bem Boa tarde Tudo bem Boa tarde Cléton Vargas Boa tarde A nossa audiência Rádio Grenal Negativo Nada Nada Absolutamente nada Passou pelo Darío Herrera Que mais uma vez Mostrou Qualidade no apito O cara aí Da maior escola De arbitragem Da sul-americana Na verdade Que é a escola argentina Mas essa é a minha opinião Não sei o que vocês pensam Acho que a dificuldade Do campeonato argentino Ela é muito maior Que o campeonato brasileiro Até pelas questões De Pauleira Times parelhos Na verdade São times Equivalentes Um ao outro São campeões diferentes Já que há muitos anos Acontece E Mostrou muita qualidade Ontem E não passou nada Pela arbitragem Se eu puder Dar a minha opinião Futebolística Vai ser difícil Segurar o coração Dos colorados Para esse jogo Da volta Porque Foi o que eu perguntei Para o Rec Ontem Para quem tem Um pouquinho mais De entendimento Que eu de futebol Se o Inter Voltasse com 2x1 Ou 1x0 Ou 2x0 De lá Já seria bom Para o segundo jogo Segundo os especialistas Voltando com a vitória Então é difícil Segurar o coração E essa vitória Gesiel e Clériton Ela já pensa no sábado Porque o Inter Dá para colocar titulares No sábado Contra o Flamengo Não dá para abrir mão Do campeonato brasileiro Porque o Inter Está um passo Da semifinal Mas tem duas equipes Qualificadas pela frente Que é jogar Não dá para desvalorizar O Inter O Inter O Inter venceu O Inter venceu Do Bolívar Que é muito ruim Com a entrada Robustos Que ontem Seguiu neutralizar Mais qualificados São muito mais peças Que tem a disposição Com o dedo Que o Mano Menezes Tinha por exemplo No primeiro semestre E aí Cordova Tudo bem? Tudo bem Grande vitória ontem Grande vitória Clériton Boa tarde a ti Ao Gesiel O Gessoares A audiência do debate Prorrogação Uma vitória expressiva Do Internacional 1 a 0 na altitude Não é para qualquer um Dos brasileiros Somente Grêmio 83 E o Palmeiras Em 2020 Conseguiram conquistar Essa vitória E algo que Reflete muito No que o Inter Vem fazendo Na Copa Libertadores Sob o comando Do Eduardo Cudê Foi assim Lá contra o River Plate No jogo de ida Sobretudo no jogo de volta Onde conseguiu A classificação E agora Contra o Bolívar Também mostra A superioridade Eu conversei Nesta manhã Brevemente Com o Francisco da Costa Atacante do Bolívar Ele falou Que o Cudê Fez tudo certo Então Essa foi a verdade Que o Inter conseguiu Impor o jogo Contra o Bolívar Mesmo Com a questão física Sendo contrária Aos moldes Que o Bolívar Já vinha jogando Lá na altitude 3.600 metros Não é para qualquer O União O Inter conseguiu Fazer valer A sua força Conseguiu neutralizar Também um bom time Do Bolívar Que tem que ser destacado Isso É um bom time Agora Resta somente Administrar o resultado Aqui no Beira Rio Que eu acho que não vai ser De tanta dificuldade Sim Para o Internacional Para passar A semifinal Amanhã O confronto Entre Fluminense E Olímpia Resta ver Quem o Inter Pode pegar Na semifinal E voltar A uma semifinal De Copa Libertadores Da América Dando muito mais valor Para o futebol Do Inter Dia do Alicudê Brasileirão É outra coisa Mas eu não vou criticar Agora Porque agora Tem que se alegrar Com a vitória Que o Inter Deu Brasileirão Não se preocupa depois Concordo com o G Acho que o certo Deveria até Colocar o time titular Contra o Flamengo Porque é um jogo Muito difícil No sábado Mas mesmo assim Eu vejo que o Cudê Não vai fazer isso Pela questão Do desgaste O Inter Não venceu ontem Por não correr O Inter Correu muito E num lugar Que não tem As condições necessárias Para fazer isso Então Com essa corrida O Inter vai acabar Cansando durante a semana Certamente vai ter Um dia de descanso E no sábado Acho que vai Outro mistão Contra o Flamengo Porque o Cudê Certamente não vai arriscar Essa classificação E na terça-feira Beira-Rio lotado Vai ajudar ainda mais O time do Inter A passar de fase E fazer Uma outra vitória Para encaminhar bem Eu espero que seja Contra o Fluminense Na semifinal Porque a decisão É no Beira-Rio E eu vejo um time Mais frágil Do que o time do Olimpia Surpreendeu vocês O... A postura do Bolívar Ontem Porque hoje A imprensa boliviana As capas de jornais Dizem que o Bolívar Praticamente não jogou Ah, eu acho que Os méritos foram do Inter Que conseguiu neutralizar O que tem de melhor O Bolívar Que é a bola aérea Que é o cruzamento E teve ainda duas bolas Na trave No segundo tempo Mas teve o goleiro Sérgio Rocher Que fez uma baita partida Mais uma vez No primeiro tempo Acho que aos 10, 12 minutos Ele faz o milagre A bola desvia no zagueiro E ele com uma mão Consegue fazer a defesa Teve muitos ataques É claro que o Inter Além da competência Teve sorte ontem E sempre bom Estar ao lado da sorte Junto com o que o Inter Construiu ontem Chegou numa vitória Mas acho que o que surpreendeu Clareton Foi o gol do Inter No início Que ninguém imaginava Nem o próprio Bolívar O torcedor estava confiante Mais uma vitória Porque vamos lá Em 19 jogos Na temporada O Bolívar conseguiu 17 vitórias É muita coisa Estava todo mundo imaginando Nós estávamos Inclusive Cogitando Uma vitória simples 2x0 1x0 O Inter voltaria vivo E aquele gol Parece que dá um susto No Bolívar E aí A bola começa já A morder O Inter tem muito mais Pós-te-bola Quando faz o gol Porque tem mais calma E se 1x0 Para o Bolívar Já estava bom Imagina quando o Inter Consegue abrir o placar Então Acho que o Inter Sim surpreendeu Torcedor do Bolívar Convenhamos Não é aquele torcedor Como diz Alguns apaixonados Aqui no Brasil Pelo futebol Na Argentina No Uruguai Mas o torcedor boliviano Foi lá Lotou o estádio Fez a sua parte Mas não se viu Fazendo aquela pressão O principal adversário Ontem no Inter Era a altitude A gente também tem que destacar Que daí pode ser Da cultura Do futebol Lógico Lógico E não tem expressão A gente está acostumado a Caldeirão Na Argentina Bolívar chegou no máximo A uma semifinal Não tem expressão Agora Tanto é que ontem O Ministério do Trabalho Dispensou os funcionários Quatro e meia da tarde Quem tinha ingresso Imagina se essa mota pega no Brasil Vai ter gente comprando ingresso Sem ir para o jogo Porque era um fato atípico Do país Não dá para comparar a Bolívia Com o Brasil Mas realmente a surpresa Foi a atuação do Inter E principalmente do Eduardo Cudê Em nenhum momento Ele abriu mão também De atacar Nos contra-ataques E conseguiu também Através dos três zagueiros Ontem o Nico Hernandes Jogou muita bola Os três zagueiros Jogaram bem É E conseguiu Pelo menos na estratégia Do Cudê Eliminar O que é o principal A principal jogada Do Bolívar Que é o cruzamento para a área Claro que Falando em área E aí vamos pegar essa parte aí Justificou para aqueles Que não entendiam até agora O Rocher A contratação Que o Inter pensou Trazendo o Rocher Ah Clériton Eu nunca Eu não acompanhava O Sérgio Rocher No Campeonato Uruguai Então eu Preferir Ficar quieto E dizer Ah é ruim É bom Eu não acompanhei Eu lembro de alguns jogos Na seleção uruguai Mas confesso que eu não acompanho Eu ia te basear Pelos confronto de Libertadores Por exemplo É Aí fica muito vago Pegar um jogo Aí você comentar Isso de resultado Mas ele está se confirmando Que é um grande goleiro sim Altura Sabe jogar com os pés É decisivo É experiente E é bom goleiro Sabe o que me lembra o Rocher Não sei se para Para ti Gesé O Córdoba Mas a estratégia que o Inter Fez com o Pato O Abadanzer Pode ser Pode ser Mas o Pato era reserva ainda É mas ter alguém que Numa competição como Libertadores Falta Claro Faça o tumulto que precise fazer Seja titular ou não E olha que o O Pato O Pato era quase auxiliar técnico Quando era reserva O Pato reverteu um pênalti Reverteu um pênalti Mas acho que o Rocher Ele tem sido mais importante Jogando do que fazendo Por exemplo Uma cera Uma catimba Porque Não é assim que se ganha Futebol né Futebol se ganha jogando É claro que na Libertadores Tem essa catimba Tem essa cera Mas o Inter ontem venceu na bola Não teve arbitragem Não teve catimba Não teve nenhum antijogo O Inter venceu Então é méritos Para o time que foi bem montado Eu prefiro muito mais Ver a característica do Sérgio Rocher Como um bom goleiro Do que pela própria experiência Ontem a experiência do Arangues Mas se tu puder unir melhor É Mas aí também não dá Para reclamar Por exemplo do outro lado Ah o Bolívar faz um gol Os caras começam a fazer cera O futebol argentino é isso É aquilo Tem que ganhar na qualidade Na bola Foi o que o Inter fez ontem Foi muito inteligente Para jogar O Johnny ontem também Fez um partidaço E aquele volante alto Que fica ali na área E tirou muito por cima também Todo mundo jogou bem ontem O Inter é extra classe Eu gostei de ver o pessoal falando Que o Rocher bate muita roupa Deu uns amigos meus Dizendo Mas esse goleiro do Inter aí Bate muita roupa Daí eu disse assim Só um pouquinho Que bate roupa rapaz O cara está jogando na altitude Esse teu goleiro Esse teu goleiro nada Não tem goleiro nenhum Cara parecia Aquelas bolas de leite Que o cara jogava É diferente né Com os primos Quando eles tinham 6 anos Tu tem 16 Aquelas de plástico Chutavam e dava no teto Foi a última vez né Então nesse ano Não joga mais lá Pelo menos o pior já passou Acabou a altitude Lembra ontem Clérito Que nós comentávamos juntos Ao professor Jefferson Que o Inter tinha que fazer Jogos de exceção Sim E ele falou que ontem Não era pra ser um jogo De exceção Que dava pra Acreditar Isso Dava pra acreditar E Aqui o resultado Somente será administrado Ontem foi um jogo De exceção do Inter Sim Foi um jogo de exceção Porque no brasileiro A gente não vê esse Inter Só mas que raios O Inter está vivendo Que só consegue mostrar Na Libertadores Quando tem uma corda No pescoço É Mas isso é perigoso E é legal também Porque daí tem mais Três jogos de Copa Que o Inter vai Ter que Que dá esse máximo Quatro jogos Tem a final também Tem quatro jogos E pode ser campeão Com dois Com duas vitórias né Prioriza uma né Não vem com aquela balela Ah tem que priorizar os dois Tem que ganhar os dois Na verdade A gente não precisa vencer Nenhuma mais Qual time que vai ganhar As três ou as duas competições No Brasil Não nenhum Então É mas Deixa pra depois Ali na reta final Do Campeonato Brasileiro O Inter não vai cair Eu tenho medo Tem um time que pode ganhar Dois títulos esse ano Se vocês concordam comigo São Paulo São Paulo pode ganhar Sul-Americano Pode ser Botafogo Botafogo Pode ganhar Brasileirão E Sul-Americano Pois é Mas olha Vamos comparar A campanha que faz Botafogo no Campeonato Brasileiro E o São Paulo reforçou muito né Que é que não queria ter Lucas Moura e James Rodrigues Então podemos dizer que Inter São Paulo e Botafogo Dos três um já tem um título O Botafogo tem título O Botafogo é o Brasileirão Olha Será que Perde essa vantagem Eu ainda não tô convicto Apesar que aí A gente tem que lembrar O Grêmio do Celso Rote Flamengo vai ter Que tinha vantagem O São Paulo Flamengo vai ter uma competição só Vai terminar a Copa do Brasil Reta final Flamengo tem uma equipe Muito mais qualificada Que o Botafogo Não sei não Palmeiras também Já tá vencendo os jogos fora Mas ainda tem libertadores Eu não tô convicto ainda Com o Botafogo Eu só tenho um pouco de medo De pensar nesse discurso De que o Inter tem que pensar Pode pensar no Brasileiro depois Depois quando Depois no meio de novembro Depois da Copa Libertadores Na vitória o Inter já tá longe Ali da zona de rebaixamento É mas uma derrota já entra né Mas aí E é bem provável O Inter Vai perder Vai perder Vai perder Pensar na vitória Ninguém imaginava ontem A vitória contra o Bolívar O Inter foi lá e venceu Não tá descartado Chegar no Maracanã Buscar o empate Buscar a vitória também Descartado não Mas é o mais provável né É mas ontem Seria o mais provável perder Sim sim Claro Então duas exceções seguidas É mais difícil É mas dá pra colocar O time titular no sábado Mas eu acho que ele não vai fazer isso Eu também Acho que daria né Dá pra tirar as principais peças Ele reclamou ontem Que é muito perto Lógico que é sábado e terça né Impossível Descansar domingo E convenhamos Eu até não sei Como é que vai ocorrer o jogo no Maracanã Porque o gramado lá tá terrível né É o último jogo né Tá confirmado pro Maracanã Tá tá É o último jogo O gramado tá um É no dia 26 Sábado né 26 sábado É então é o último jogo do Maracanã Depois os times que jogariam lá Vão ter que achar outro lugar O Flamengo em princípio Procurou o Corinthians Pra jogar contra o Atlético Na Neoquímica Arena né Pra jogar em São Paulo Um jogo que poderia ser É o vergonha que acontece com o Maracanã né O Vasco entrar na justiça Pra poder jogar Aí o Consórcio não libera Aí agora o Consórcio vai ter que Fechar o estádio Pra arrumar o gramado O palco mais histórico do futebol mundial Não tem um gramado decente né É O balde brasileiro tem cada coisinha E lamentável também O Flamengo não tem um estádio próprio ainda né Pô tem Tem tanto dinheiro Contra todo mundo E não tem um estádio próprio Tem que ficar dependendo de governo Joga no Maracanã né Joga no Maracanã Os principais jogos né Então E o Rio de Janeiro também Ou o Botafogo Recentemente no Engenhão Então Dá tranquilamente Pro Vasco Seguir jogando no São Januário Que é o seu estádio E aí determina Só Flamengo e Fluminense Que tem o Consórcio lá né Não lotaram O estádio Contra o Galo Não lotaram Tinha uma baita parte vazia Então não vem esse discurso Tava caindo um também Tava chovendo lá né Depois né Se a previsão era essa também Mas encher o saco Pra ter o jogo lá Mas é a formação Que tava com os ingressos esgotados né Baita migué Pois é Se tu olhar o jogo Tu vai ver Vários e vários espaços vazios Então o futebol no Rio de Janeiro Por si já é uma baita vergonha Aqui todos os clubes Têm estágios próprios Só o Real Que não Que é o de Capão Que joga no estádio municipal Detramandaí E resto Todos os clubes Deste estado Têm estágios próprios Menos o Monson também né Pra fazer jus De resto Todo mundo tem Todos os times do interior tem Daí o Flamengo E o Fluminense não tem Mas é Eu vejo Eu vejo o Maracanã Como a mística E tudo que o estádio envolve Já pro Flamengo E pro Fluminense né O Vasco Muitas vezes Manda jogos lá Agora tá usando mais São Januário Mas é A mística do Rio de Janeiro né É aquilo que o Pacaembu Era pro Corinthians É mas daí tu vê O Independência Sempre foi referência De um bom gramado E tal Aí começaram a jogar O Galo O Cruzeiro Com Birra Com Mineirão Também foi jogar Só lá no Independência Então três times Mandando jogos Em um estádio só Não tem nenhuma condição O estádio do Independência Um final de semana Recebeu um jogo Do Galo Galo e Flamengo Foi jogado lá Num sábado à noite No domingo Quatro da tarde Já tava o América jogando Então não tem nenhuma condição De um gramado Ser saudável assim Mesma coisa vale Pro Rio de Janeiro né Infelizmente aqui o Grêmio Não tem essa desculpa Pra ter um campo tão ruim né Mas enfim Só ele joga ali E não consegue Dar conta do gramado Sendo que tem um Na mesma cidade Que o Beira Rio Que tem em perfeitas condições Essas coisas né Que não dá pra se entender Mas eu acho que o futuro Bem próximo Vai ser gramado sintético Na maioria aí Dos times Times grandes Tem já gramado sintético Que tem uma qualidade Muito boa Como O Grêmio vai botar Um em Eldorado Que é o da Toca e da Raposa O do Newton Santos Também De boa qualidade O do Palmeiras Até o Presidente Guerra Criticou Achou que Parecia Carpete De sala Então não dá Algumas coisas Vão ter que ser Mudadas Senão não vai dar Não vai ter um jeito De a gente ter um futebol Qualificado aqui né Não vai ter A gente vê aí Quais estádios hoje Do Brasil tem referência Pra Pra um bom gramado Não se tem isso Eu estava elogiando Esses dias Um gramado Até quem Quem vive Futebol de Várzea Do Rio Grande do Sul Vai saber De qual time Que eu estou falando O Flor da Serra De Carlos Barbosa Dizem que o Berahio É o melhor gramado Do Brasil né Mas É porque eles não viram O Flor da Serra De Carlos Barbosa Meu senhor do céu Só que Lá Eu acho que não pode jogar Não pode nem treinar Naquele campo É só O jogo Oficial Do clube Só Então O gramado É cuidado Metro por metro É um cuidado Assim Especial Com o gramado Eu optei O futebol Amador Lá no Veterano Até se tiver Alguém de Carlos Barbosa Nos ouvindo Aí tiver Fotos do campo Vamos mandar No nosso No nosso WhatsApp Aí pode mandar Então Realmente É um cuidado Especial Com o gramado E a gente vê Essas grandes arenas Aí Beira Rio Beira Rio E a Arena Que tem A questão dos shows Que castiga bastante O gramado Castiga bastante O gramado Quando tem Esse é muito migué A Arena Não tem um show Há quanto tempo Há muito tempo No gramado Foi o universo Gans Depois não É mas Então são poucos Não dá pra dar Esse migué Esse migué Não cabe mais Porque no Beira Rio Teve o aniversário Do Inter Em abril E o gramado Ficou tranquilo Depois Então é É muito migué E hoje tu coloca Aquele piso Específico Flávio Flutuante Flutuante E não machuca A grama Agora eu vou ter Que fazer um Com certeza Ele deve estar Nos ouvindo Pou uma carta E não vir em Porto Alegre É sacanagem É sacanagem Porque é o seguinte Vai em Belo Horizonte Vai em não sei aonde Vai em São Paulo Graças a Deus Que não vem pra Porto Alegre Pô mas tem que vir aqui Cantar aqui de novo Gans é outro também Agora que não precisa mais vir Pô é o que ele tá falando Não, né Pô Do Gans também Obrigado Tem uns aí Que tão batendo ponto Outro SPC Alexandre Pires E tal Pô tá toda semana Aqui na região metropolitana Seu Jorge Também não precisa Mas tão batendo ponto Em Porto Alegre É Vamos dar uma variada Viraram fiscal de show Agora Tem mais artes aí Uma variada Também tem revelação E eu foi os 400 Faz uns 3 meses Que não vinha Entendeu Não, não Desde que eu cheguei Aqui em Porto Alegre Não teve revelação Aí vale Quando é que foi a última vez Que o Alexandre Pires Esteve aqui Semana passada Aniversário do Inter Não Abreu Semana passada Ele esteve no Cais Show no Cais Aí há menos de um mês Eu sou um cara muito caseiro Eu não consigo Lá em Tramandaí Na famosa Não lembro o nome da boate Lá em Tramandaí Que é famosa também Teve lá há poucos dias também Ah, tá batendo ponto Em Porto Alegre Mas e o jogo treinou Gisele O que tu nos conta lá O que você observou Além Da atualização de fotos Além do novo book Não, foi Foi um jogo bom Hoje o primeiro tempo 2 a 0 é isso É o primeiro tempo Bem apertado Tu apitou ou bandeirou? Eu bandeirei o jogo de hoje Bandeirou O Renato O Renato Como é que é? Segue Vai Segue Não pegou o take O Renato nos apelidou De pintinho amarelinho Porque a gente estava Todo de amarelo Calção, meia e camiseta amarelo Então O Gabriel Conzen Apitou o jogo Nosso bruxo lá De presidente de Lucena E Aparente do Pedro Henrique Hã? Oba E o Gesiel E o Everton Monteiro Nas bandeiras E o VAR era de quem? O VAR não O VAR era o Felipe Machado Boa O Felipe Machado era o VAR O Felipe Machado era o VAR Tava lá Já entreguei o material Tô registrando aqui Que eu já entreguei o material Lá em cima Felipe Não fiquei com nada E o jogo bom No primeiro tempo Bem apertado O jogo Algumas pegadinhas Um pouquinho mais fortes No primeiro tempo E aí no segundo tempo O Grêmio Conseguiu fazer dois gols Um foi o Iturbi E o outro Não me lembro Dois do Iturbi Foi do lado de lá Foi do lado de lá Eu tô cuidando Eu tô cuidando Do campo aqui Já sei quando eu apitava Nota aí meu bandeira E o Gesiel Não pode deixar Tô dando um tadinho Chega no vestiário E aí vamos fazer a súmula Gesiel Ué Não tem nada Um gol passou O O O Kahneman Kahneman Voltando ali Com a mão Mão enfachada A zaga foi Kahneman e Jeromel Primeiro tempo Foi Kahneman e Jeromel Segundo tempo Bruno Vini E Jeromel Foi o segundo Segundo tempo Kaique jogou o segundo tempo Primeiro tempo jogou O outro goleiro lá O Barbudim Também não sei o nome Felipe Schaib Felipe Schaib Esse aí mesmo E a boa Boa notícia Festival de camiseta De Grêmio Inter Hoje na Boa notícia De quem Boa notícia Pra quem me perguntou O Luan jogou bem Na minha visão de futebol O Luan jogou bem Tu não sabe nem Quem fez o gol Tu vai falar que o Luan jogou bem Agora Bate Agora tem que avisar Pro colega Tu fala isso É que o Nicolas Também tá torcendo Pela tese dele Tu fala isso Agora tem que avisar Pro colega Que passou com a camisa Do Internacional Que ela dentro da calça Não dá Camisa de clube É pra fora Mas foi o destaque O Luan Do jogo treino Quem é que tem Te conhecido no Novo Hamburgo Tem alguém te conhecido Gisele Bah meu Sempre no lateral direito Queria me arrancar o pescoço No primeiro tempo Que eu não parei o jogo Mas quem tá pitando E quem tá treinando Novo Hamburgo Edinho Rosa Esse é o destaque Esse é o destaque De todo jogo É o Edinho Rosa Meu bruxo Esse é meu bruxo Já tivemos os embates Eu e ele dentro de campo Ali expulsei ele umas cartas Cinco vezes já Aí depois aprendeu a me respeitar E eu também Aprendi a respeitá-lo Dentro de campo Que é um bom profissional Cara que merece Todo o sucesso do mundo O Edinho Rosa Gente boa pra caramba Ontem todo mundo Se comportou Em Bolívar e Inter Ah ontem sim Ontem sim Eu me surpreendi Poucas faltas Primeiro tempo Deu cinco faltas Deu quatro do Inter E uma do O cara dá um carrinho Na lateral Ele não volta mais Ah tem essa aí Eu tava acompanhando O carrinho na lateral Não volta mais É verdade É verdade O cara dá altitude A gente falou Muitos jogadores Mas pro árbitro Também é complicado Claro Que fica correndo Diagonal o tempo inteirinho Tem uma hora Que falta o gás O Daronco Eu conversei com ele Na segunda-feira Ele disse que O árbitro tem que se dosar Tem que se poupar No jogo E as condições São desumanas Palavra do Daronco Era impressionante Que o Inter não sentiu Tu não viu nenhum jogador Sair desgastado Ou cair Eu não vi o Inter Sisseramente ontem Fazer cera Algum tipo de De parar o jogo Ou pra respirar Algum atendimento Nada E os jogadores saíram É que eu acho que a estratégia Foi toda dentro do vestiário O oxigênio é o máximo Atenta em campo O oxigênio é o máximo No vestiário No intervalo E depois na saída Mas não teve até o O oxigênio e os tubos Teve uma jogada Não sei se foi no segundo tempo Que o Ener Valencia caiu E parecia estar sentindo ali Mas aí foi o Miguel Puno Tem uma corrida do Ener Valencia No segundo tempo No lado direito do goleiro Esquerdo da imagem E que tu vê que ele perde as pernas Que ele vai correndo E ele já Tu nota que ele já não sabe mais Onde está a bola Mas no gol mesmo Ele deu o pique depois Porque já não tinha mais ar ali Ele já estava perdido Ele arrancou ali Perdeu o tempo da bola Porque a bola correu demais É a segunda maior altitude Da América do Sul Segunda Tem uma só Que é mais alta Acho que é o Alves Red Não é? Até que o Inter jogou É no futebol Eu acho que o Alves Red É o mais alto É 4,5 se não me engano E tem um campo no Peru O Bel que torceu ontem Na jornada Onde esquentando Que é o mais alto mundo Assim Que aí é quase 5 mil metros É uma loucura mesmo E é absurdo E stories carinhosos De Bruno Avshaker ontem Pós-jogo Sim Dizendo que nunca mais volta É Mas não Deve ser uma sensação agradável Será que ele Ele deu um pique Pra quem Já está meio baleadinho Na vida aí Ele deu um pique No intervalo Que ele achou Que já tinha começado o jogo Ele entrou ao vivo Aqui Esbaforido E vamos pensar Se o atleta Que tem uma vida toda regrada Ou tenta ter toda regrada É difícil Imagina Pro cara sedentário Deve ser muito pior Muito mais pesado Não é o mesmo É muito diferente Mas é pegar aqui Um verão de Porto Alegre Meio dia E sair pra correr no sol 5 minutos Não tem mais o que fazer Vai estar desgastado Não vem mais o ar Desidratado E o cérebro escorrendo já Derrete Sim Boca seca O nariz seco também É uma sensação muito estranha Os colegas ontem Registraram isso Alguns também tiveram Náusea Dor de cabeça Sangramento nasal né É Então É desumano né Mas não tem o que fazer Não vamos longe Não vamos longe Pega um gaúcho Que nunca foi a Brasília E bota lá em Brasília Também Ah lá é muito seco Diz que é muito seco Horrível Que é terrível Mato Grosso É Tem locais O Cerrado Brasileiro Diz que é terrível Aliás Pra nós gaúchos Que vivemos um mundo muito úmido né É Me fica o nosso registro aqui Mais uma vez O grande trabalho do Bruno Bichecker Porque não é fácil né Ia sozinho La Paz Bolívia Com equipamento Com tudo Realizar uma grande transmissão Baita som Uma baita imagem Não é fácil Pra quem pensa que Chega lá Bonitinho Só Assiste o jogo e vai embora Não É só liga o microfone ali Não Tem muito E resolveu o problema Que aconteceu lá Que não teve internet Pra S5G deles lá Ele conseguiu usar a internet dele Pra mandar um sinal melhor do que tava Tá voltando agora né Vai chegar amanhã Seis da manhã É isso né Isso Não é fácil Vai a Santa Cruz de la Sierra Lima Peru Lima Peru Desce Sobe E desce de volta Não é fácil Mas um abraço aí pro Bruno Bichecker Ou esse é direto a Lima será Eu acho que Lima Porto Alegre Lima Porto Alegre É Lima Porto Alegre Aí depois já é mais Mais tranquilo né Mas não é fácil É cansativo Aí sai do aeroporto Vai pro outro E é conexão E atrasa aqui Atrasa ali Mas entregou um grande trabalho Porque antigamente não era fácil O próprio Rec dizia Ah pra transmitir lá Hoje a internet ainda É Economiza um monte de equipamento É um pouco mais É um pouco mais tranquilo Antigamente era um horror né Com quatro fios E isso Aí vamos ser sinceros Não tá voando de Emirates né É A aviação também não é Aquele meu Deus Aquele luxo maravilhoso Que o cara vem no banquinho Bem descansando né É Vem dormindo bem Achando que é uma cama Não é mais assim né Foi na época da Varig Hoje não mais E aí a importância né De o Inter também Ter um planejamento De ter um voo fretado Imagina se o Inter fosse fazer escala Por exemplo né A vantagem do voo fretado é O direto E tu escolher a aeronave Claro E a parceria que teve o Inter Com o patrocinador Porque foi buscar atras E aí méritos para a direção Para o presidente Alessandro Barcelos Porque tu imagina Toda essa logística Escala aqui Escala ali Como é que tu ia chegar Em La Paz Cansado Já desgastado né É La Paz Santa Cruz Santa Cruz Lima Lima e Lima Porto Alegre É Mas não Não tem São Paulo nessa Pelo menos É pelo menos isso né Ô Gia Quero ver se tu adivinha Que jogo que tá passando Aqui no meu monitor Do computador Agora Uma e meia Duma Quarta-feira Não mas é uma reprise Ah não Aí tu quer me enlouquecer também né Ah não É bem louquinho É Eu tô vendo o pai deles Todos a pitaque Pierre-Louis de Colina Aptando a final Da Copa do Mundo De 2002 Ah não Dando show Dando show Ah não Não Pierre-Louis de Colina O meu problema tava indo tão bem Então o que que isso vai agregando O melhor O melhor Delos pejor Já viu quantas vezes esse jogo Ah umas oito já Pois é mas Voltou Ah Tchê É Qual o carro que caiu do pátio Acho que é a quarta já Tá mas aí o seguinte Fechou lá Fechou em todas né Não 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 Eu digo fechou Tá todo mundo aqui já Ah é verdade O brasileiro apita aí Os jogos Eu sei que o Daronco Tá na eliminatória E o Wilton Tá no jogo do Boca Mas eliminatória é Ah que fogueirinha hein Boca Racing Mas o Wilton é muito bom A ida foi o Anderson Isso Não não A ida de Na volta de Boca e Nacional Ah exato Aí foi o Andinho Que era Boca e Taipada também Foi no terror Então o Wilton pita hoje na bomboneira Vou confirmar as escalas aqui Mas eu sei que o Daronco Tá na eliminatória O jogo da Venezuela Mas daí Essa semana que vem Pois é O Lindos Na outra ainda O Cudê traz Colômbia e Venezuela Há enfrentado Respostas Para algumas dúvidas Ante campo Ontem deu certo Quase tudo né Que ele pensou Ele não vai manter Esse esquema Ele não vai manter O esquema excepcional Mas foi específico É pra altitude né Jogar no Beira Rio Ele vai voltar com o Maurício né Mas daqui a pouco assim ó Um jogo difícil Um jogo tipo Flamengo Vamos pegar É não tem mais Por exemplo Não não Máximo numa final aí Não no Campeonato Brasileiro Ah não sei Clare É diferente É diferente A altitude Eu acho que o Inter Fez a estratégia certa Porque Não dá pra pegar Com o Flamengo Com uma outra equipe Sem altitude E só Te defender O Inter ontem Se defendeu Mas soube saindo Contra-ataque né Principalmente O Alan Patrick Aliás uma ressalva só né A gente falou que Todos jogaram bem Mas o Wanderson Mais uma vez Deixou muito a desejar Pois é né De novo Acho que já dá pra repensar Uma titularidade do Wanderson Porque Ele tem sequência Desde o ano passado Como titular Ele nunca pegou um banco aí Então Já dá pra repensar De repente Num outro esquema Eu gostaria de ver O Bruno Henrique Nesse time Azar Acha um espaço Muda o esquema Porque é muito bom jogador Ele não pode estar no banco E eu acho que vai acrescentar Muito aí Pra Pra fase seguinte Da Libertadores Então Acha um jeito De tirar o Wanderson De repente Ou Bota o Alan Patrick Fica um pouco mais centralizado Maurício Por outro lado E arruma um jeito ali Pro Bruno Henrique jogar Hoje é Mas o Wanderson Muito mal ontem Mais uma vez O Wilton Boca Juniors E Racing Aí é o Wilton Sampaio Danilo Maniz Rafael Alves O Gaúcho Boa Deportivo Pereira E Palmeiras Isso É o Facundo Tejo É o argentino Ah tudo bem Mas será que Que não Qualquer coisa Não vai reclamar Ah mas por que Vamos pegar o Palmeiras Acho que o Arthur Vai entrar em campo Pra Ah vou ajudar o Palmeiras Não mas eu não Eu não tô dizendo Que é isso Tô dizendo que Pode reclamar disso Imagina O cara que chega No Mal Libertadores Aí já Mas aí eu vou Só trazer um Um adendo Até porque não teria outro Né Gesial Do quadro brasileiro Quem é que poderia apitar Boca Juniors e Racing Tem um árbitro hoje Preparado Uruguai Por exemplo Acho que não Esse que fez O Andres Matonte Esse que fez O Inter e Inter e River Volta Poderia apitar O jogo de ida lá Mas foi a Copa A última Com o quadro Uruguai Acho que não foi Foi a Copa Foi a Copa Foi apitou um jogo E já voltou Foi a primeira Primeira rodada E já voltou E só pra Pra complementar Aqui um adentro O Libertadores Só seis árbitros O Campeonato Brasileiro São sete E a Copa do Brasil Tá em oito Então A Comebol Não pensa igual A Confederação Brasileira A Confederação Brasileira Bota um a mais No VAR Tem o auxiliar dois Do VAR também Mas ajuda em algo Eu não sei Eu nunca trabalhei Com o VAR Não sei como Que funciona O que ajuda A ter três lá dentro Às vezes tem três Conseguem errar ainda Então Não sei Acho que tem que ter um Qualificado Um tem que saber O que tá vendo Lá dentro Porque errar com O recurso do VAR Eu acho Inadmissível Acho inadmissível Tendo a possibilidade De ver o lance De novo E outra coisa A FIFA reclamando Que não pode ter Mais câmeras Dentro de campo Só um pouquinho O torcedor não vai poder Entrar em campo Com câmera Porque Ah mas aí Essa câmera Tava dentro de campo Mas pode ter cara Atrás da goleira Ali com a câmera Filmando Vou proibir o cara De entrar com o celular Daqui a pouco vão Eu acredito Daqui a pouco vão Não vai demorar muito Não duvido Eu falei do Andres Matonte Vai apitar o jogo Do Fluminense Jogo do Fluminense É ele Fluminense e Olímpica E Olímpica E Olímpia é ele Primeiro jogo É lá no Paraguai? Não No Maracanã No Maracanã Aliás Esse jogo No Maracanã E vai piorar ainda Para entre jogar Contra o Flamengo Então aquela questão De Com o titular Já cai bastante Por terra Pela questão De possível lesão Que não é Nada longe Ah tira os principais Tira o Enner Valência Tira o Arangues Alô Patrick E o mercado É eu pensei nesses três E era isso O que o René jogou ontem Já não vai ter o Sérgio Rocher Mas também dá para pensar Quem sabe De dar um tempo Para o René Ou nem jogar Porque também já é um jogador Que tem uma idade avançada E é muito importante Para o Inter Na terça-feira O que vale na terça-feira É a experiência como ontem Não adianta querer Botar um jogador Um pouco mais novo E aí não saber Carenciar Querer se jogar E aí tomar um gol Do Bolívar Que eu acho muito difícil O Bolívar O que tinha que fazer Era ontem Com altitude Gostou do Francisco? Não é Nada no jogo ontem Nada Zaga do Inter Deu um pouco na frente Nada Ele deu uma cabeçada Ele deu uma cabeçada Que se vai Dez centímetros Para dentro É gol A oportunidade que o Bolívar Teve quando estava livre Botou para fora Semana que vem Repetiu É verdade Do Inter? É Não, volta com o Maurício Dois zagueiros Volta com o Maurício Saca o Nico Não Quer ele jogar fechado Com o Bolívar Não tem como Vai esperar o Bolívar Como o Inter esperou ontem Não Bota o mesmo time Com o ingresso Do Maurício E sai para jogar O Inter tem que fazer um gol Para ficar tranquilo Não vai ficar aquele Zero a zero Modorrento E daqui a pouco Numa falta O Bolívar me acha um gol Aí não, né Acho que o Inter tem que jogar E tem que fazer um gol Pelo menos no primeiro tempo Para ficar tranquilo Vocês lembram Lembram da final Da Libertadores 2010 Interestivas Que o Inter vence lá E toma o gol aqui De bicicleta Então Então O Inter Entrou desligado Claro que Aí era Aquela Aquela barga Era outra Conversa Aí ali Era final Ali não tinha O time 2010 Do Inter Não tinha Tinha conversa Mas Pode entrar Desligar de novo E se complicar no jogo Então Tem que entrar Para ganhar O Inter Semana que vem Tem que entrar Para ganhar E quem é É Deixou de ir E aí Bota o Maurício Para jogar Bota o Vanderson De novo Espetado Lá na Na esquerda O Alan Patrick Se aproximando Do O Ener Valencia Está dando muito certo Os dois principais Gols do Inter Na Libertadores Com assistência do Alan Patrick E gol do Ener Valencia Mas quando que isso Vem para o Brasileirão? Ah Mas aí é outra história Né Nicolas É outra história O Brasileirão é muito mais diferente Não precisa de uma superação Não precisa da vontade Da garra O Brasileirão vai ter uma hora Que vai encaixar É Mas aí Passa também Pelo 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 Uma outra estratégia Não vai morrer abraçado Com a sua ideia E começar A vacilar Porque realmente Os adversários Daqui para frente Tem Flamengo Tem Goiás Que é adversário direto Daqui a pouco tem Atlético Mineiro E por aí vai Aliás não tem jogo fácil Campeonato Brasileiro Não tem Ah vai pegar Olha o Grêmio aí Pegou Vasco Goiás Santos Em nove pontos O Grêmio conquistou um Então não dá para Claro que descuidar Mas é Libertadores É outra coisa Acho que está tudo certo O Inter ganha uma Libertadores Ficar em décimo sexto Não dá para Deixar lá para o final Que aí começa a faltar pontos Agora Tem um turno inteiro São mais quantos jogos Dezoito jogos ainda Do Brasileirão Claro que o Inter Passando para uma semifinal São mais dois jogos Que o Inter vai ter que colocar Time misto Vai ter que saber administrar Mas aí o Eduardo Cudê É muito bem pago Tem Oitocentos auxiliares O Inter tem um bom Preparador físico Tem uma boa estrutura E tem uma equipe qualificada Mas tem que reverter o quadro O que é bom para o Inter Jamais estar na zona Do rebaixamento Oberto é bom Mas o que é bom É que o Inter não entrou Na zona do rebaixamento E não está como o Grêmio E como o Inter Caíram das últimas vezes Bom exemplo Que passaram o ano todo E não conseguiam sair Aí ficaram se afogando Agora já ligou O sinal de alerta Ó meu Nós estamos a dois Três pontos da zona Vamos ter que sair fora A gordura ali já foi É Tem que sair fora Não tem que se afastar daqui Então E tem um time matreiro Tem um time experiente Para sair dali Não está com o Paulão E o Hernando Na zaga Esse é o que o Inter Vai ter que se agarrar Se a gente tirar o mercado Bota o Nico Hernandes e Vitão A zaga Está tudo certo Na lateral esquerda Se não jogar o René Cai um pouquinho Com o Tavolara Que faz muito tempo Que não joga Mas ainda assim Tem o Depena Que está sendo contestado Pelo torcedor E com razão Porque não vem jogando Bom futebol Mas tem um problema Particular E o Antônio acabou Entrando mais uma vez No jogo No meio campo Se tu tira um Arangues Tu tem um Bruno Henrique No ataque Tira o Alain Patrick Tu pode pensar De repente Num Pedro Henrique Se aproximando Com o Luiz Adriano Então não é nada assim Que vai cair tanto É claro que não venceu O Cuiabá Perdeu para o Fortaleza E não adiantou Mas hoje É muito mais fácil Tu colocar uma equipe De pelo menos Saindo O Henner Valencia Se aproximando Do Luiz Adriano Que é um bom atacante Saindo o Alain Patrick Entrando um outro Pelo menos Com a característica parecida Dá para se aproximar De buscar um empate No Maracanã Dá para quem sabe Também vencer O Goiás Mas é que a cabeça Do Inter Hoje está voltada A Libertadores E não tem como Isso virar a chave Está certo O Inter não vai ganhar O Brasileirão Dificilmente consegue Uma vaga direta Na Libertadores Para o ano que vem Prioriza a Libertadores E vê o que vai dar De repente Faltando lá Dez rodadas Para o final As semifinais Da Libertadores Vão ser na semana Do dia 25 De setembro E 2 de outubro Então a gente Vai ter que colocar A margem Do Inter Até esses dois jogos Tem que vencer Tudo bem Tem o Flamengo Agora Depois vai ter O Goiás Fora de casa Teoricamente Teria que vencer Teria que vencer O Goiás Lá na Serrinha Depois tem o São Paulo Em casa Numa situação Que pode não ter Maurício Maurício E Valência O bom O bom é que a cabeça Do São Paulo Não vai estar No Inter É Exatamente O bom é que a cabeça Do São Paulo Vai estar Em outras coisas No Brasil Menos mal E o jogo é aqui No estado de Beira Rio Então Aliás Uma quarta-feira Às sete da noite E outro São Paulo É filho do Inter Tem esse detalhe Também Tem esse detalhe Tem esse detalhe Que o São Paulo É filho do Inter Meu time São Paulo É filho do Inter Não Tá bem correto É isso mesmo Então A gente colocando O que foi feito No jogo de ontem Ver se vai continuar Dando Essa sequência positiva De jogar bem Do Inter Que a gente sabe Que é importante A gente ter Um time daqui Nas cabeças Da Libertadores Nas cabeças Das Das finalizações E tal Então Temos aí Um Inter Que é forte Em um campeonato E nem tão forte Em outro Então A gente vai ter que Esperar Pra ver se É espelhado Um time no outro Se é espelhado O time do Internacional Da Libertadores Nesse campeonato Brasileiro também Então Não aguardo Ver se esse Inter Vai melhorar De alguma forma Uma e cinquenta É o duplo em debate Prorrogação Da Rádio Granal Recado importante Pra você No mês Os pais pro Audi A idade do seu pai É o desconto Na compra De novos aparelhos Auditivos Fonac Paradise Aproveite E invista Na qualidade de vida Do seu pai Para que ele se conecte Ainda mais Com você Pro Audi Sinta a emoção Dos sons da vida Telefone Cinquenta e cinco Nove 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 Zero três Meia oito Oito sete Pro Audi Ontem Gisiel Elias Teve audácia Pachorra De dizer Que poderia ser Filho de Luiz Carlos Rec Por qual motivo? Não, mas não Fui eu Com o pessoal Da live Disse Era um filho Aí tu falou A idade Um filho perdido Do Rec Mas achei que o Rec Era mais jovem Achei que ele não poderia Ter um filho Que nem eu Ah, chamou o Rec De velho agora Não, eu chamei ele de jovem Ele é velho O problema é dele Ele disse que tem filho de trinta e oito Acho que ele já falou Tem um filho Cinco Trinta e cinco É não, poderia ser filho do Rec Tranquilamente Do Rec É isso Mas eu sou filho do Zeca Não do Rec Do Zeca Zé Antônio Mas o Rec disse que foi muito a São Sebastião do Caí Ah, pois De repente Mas acho que não Acho que Tô Pelas características ali Acho que eu Tô 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 bem Tô bem de pai Bem de pai E essa gaguejada final aí Nos últimos segundos é natural? Normal Bateu o nervosismo agora Refletindo alguma coisa Não, não Só Pensando Na arroba RD Granal Tem Kenny Braga dançando Desenrola Bate e joga de ladinho Isso Mas é o Zayn Bolt Do Ale Oliveira Que ele fez Só me faltou meter o Azaya É Mas fez Mas fez Não só ele Exatamente Muitos torcedores estão fazendo Nas redes sociais Isso Tivemos a ideia E o Kenny Braga Mostrou Teve gente da produção Hoje Kenny Braga não meteu Não tô bom Raro o momento que ele Disse então Não tô bom hoje Teve gente da produção Não irritada Porque seria uma palavra Meio forte Ser irritada Mas assim Descontente Com o resultado Não com a dancinha Esse troço é velho já Que tá desenterrando coisa Mas isso é verdade O Ener Valencia Poderia ter um timing É que ele chegou agora em cima Véia Macarena Que nós dançamos Todas as festas de aniversário Macarena Baila teu corpo A alegria Macarena Um gol fazendo Macarena Ah eu dançaria Macarena Fácilmente Conhecendo esse rapaz Que faria Tem dancinhas novas Tem trends de TikTok Eu danço Vogue de Madonna Eu danço Macarena Eu danço O Como é que é Thriller Eu não tenho Ah para Para só um pouquinho Só um pouquinho Antes de tu seguir o teu cartel Tá Antes de seguir o teu cartel Tem O Juan Tem como me tirar aqui da imagem E deixar só no Jean Soares Por favor Eu Saio e coloca Jean Soares nesse quadro Vai As canções que tu dança Gesial Vamos para as reações de Jean Soares Quem está no Youtube vai ver Billy Jean do Michael Jackson Essa aí eu tento fazer É Eu danço Macarena Dancing Queen Da ABBA Aquela Como é que é o nome Tu viu o filme Mamma Mia Embalos de Sábado à Noite Single Lady da Beyoncé Não Não tem Não tem o quadril Para fazer single ladies Não consigo Já tentou Já tentei Mas não tem condição Aquela ali é Coisa de diva Qual é a outra Do Bruno Mars Aquela Eu não vou saber Falar o nome da música Cada vez mais Eu dou razão Para Luiz Fernando Gomes É aquela música Um abraço Obrigado Diego Real E aí Para fechar tudo Vogue de Madonna Que daí é Que eu realmente Afloro Vogue de Madonna Te liberta Exato E agora é meu vizinho Vai começar a dançar lá Vou tacar uma pedra A opinião de Jan Atravessar a avenida Obrigado Juan Por ter deixado No Jan Soares Para a gente Poder assim Observar né Toda O envolvimento Assim né Pela felicidade de Gesell Na dança Muito obrigado Não fez nenhuma ontem Gesell Não Ontem não Eu quase dancei Hoje de manhã Com o trânsito Eu cheguei a me atrasar Para o jogo do Grêmio Sair queimado de casa É pertinho Da zona sua Tu queima muito assim Em casa? Não Não Mas é o horário mesmo Mas é o horário Ok não Tudo certo Uma e cinquenta e cinco Nenhuma nacional né Nenhuma nacional É Nada patriota ele Nas músicas né Lamentável né Aliás Vem aí o mês de setembro Mas é que música brasileira Vai aparecer de gauchão agora Milchado Então mate Música brasileira Com Tem com coreografia Segura o tchan Ué Anitta Por que não dança em envolver Prepara É a música mais ouvida Da história Que um artista brasileiro Colocou no mundo Bah véi É que Aí música brasileira Eu sou mais dos R's né Raul Seixas Roberto Carlos Racionais Raimundos É por aí que eu vou Raça Negra Raça Negra Rick Renner Rick Renner Pode ser também Roberto Pato Mori Hit Renato Seus Blue Caps Renato Seus Blue Caps Renato Seus Blue Caps Exato A gente era feliz E não sabia Essa aí Roberto Pato Mori Não coloca nessa barca aí Não sou desse tempo Ah eu sou Eu sou antiquário Negócio da música Meu Anitta eu acho Ela é uma excelente cantora Que canta O estilo de música errado É isso que eu penso dela Mas é opinião minha Sim e certamente vai chegar na Anitta Ela vai rebensar um pouco Ela cantasse Bossa Nova Com aquele timbre de voz que ela tem Ninguém ouviria Eu ouviria Mas aí eu ouvi O que importa é os cococobres O que importa é a K O que importa é a K E que deu uma segurada né Falou no Luciano Huck Deu uma segurada no 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 desenvolvimento de relacionamentos Isso Corpóreos né E falou que o sonho da vida dela É se desapegar Do dinheiro E viver no meio do mato Com um ou dois filhos É E ela que fala E canta fluentemente Em português Inglês, espanhol E francês né The Lake Song Bruno Mars É essa aí Mendo Ah dos macaquinhos É dos macaquinhos fazendo Eu só tô dizendo Que tu dança Locomia Com leques O que que é isso aí Ah cara Pergunta pro Caldas ali Que ele te explica depois E o Alelec Lec Lec Não, não Aí não tem Quadradinho de oito Já tentou? Não tem Tá bom Obrigado 1h57 Ali tava todo mundo Nando um pau Exatamente Ah esse é o interior cauxa É Exatamente Mas não Como é o Maracanã né Daí não Ah dois anos atrás Reclamou do Juventude aqui O Flamengo Exatamente Do Jacone É que o Juventude Pelo menos tem o estágio né O Flamengo ainda Dependido do governo E a resposta do Juventude Foi a melhor de todas Marcelo D2 Reclamando do campo Ah verdade Até o D2 Foi no Twitter né É O D2 reclamou da fumaça No campo Das outras fumaças Não reclamam O Juventude Não lembra o inverno Aliás o Juventude Que entrou ontem Pela primeira vez No G4 né Que campanha Do Thiago Carpini hein Que campanha Venceu ontem o Mirassol Com um golaço do Nenê Um golaço E o Juventude Agora tá no G4 É o quarto colocado Ontem o Cristiúma Venceu também O Vila Nova Que ano de 2023 Que tá pelo menos No segundo semestre Dando uma boa melhorada Pro futebol de Caxias né Tinha Celso Rocha No começo né Como é que é o nome Do campo Do estádio Do Cristiúma Ele é o Humberto Rios Eu tenho um amigo meu Lá de Santa Catarina Que o sonho dele Ele é apitar No Eliberto 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 Por que? Alô Federação E tá um tapetinho né É que nem eu tenho E tá um tapetinho Lá em Cristiúma também É que nem eu tenho o sonho De apitar na Vila Belmiro É uma coisa É uma vontade mística Do estádio Vai acontecer Se um dia Deus quiser Um jogo Um jogo treino do Santos Um Sei lá Um amistoso do Neymar De fim de ano Se quiser Pode me chamar também Não tem problema nenhum Vamos lá Todo mundo na Grenal Vamos ter os pauzinhos Para que isso aconteça Pois é A despedida do Neymar Na Vila Belmiro Pode ser Não tem problema nenhum Vamos lá É a vontade que a gente tem né Que daí a pouco Vontade é um negócio Que daí passa Exato A Arena do Grêmio Já apitei Beira Rio Já apitei Então A Arena Cruzeiro Já apitou Já Arena Cruzeiro Do jogo de estreia profissional Era Gesiel Elias Com Cruzeiro e São Gabriel Não Cruzeiro e São Paulo De Rio Grande Era a estreia Todo mundo me contou Não senhor Eu tenho a foto do jogo Aqui rapaz Te passaram o cachorro Então Que foi o Cruzeiro E São Gabriel Zero a zero Porque foi Foi 2 a 1 Pro Cruzeiro 2 a 1 Pro Cruzeiro E o Foi o primeiro gol E o Badico Disse a seguinte frase Esse árbitro Não serve nem Pra apitar jogo De juvenil Obrigado então Esse árbitro Não serve nem Pra apitar jogo Critiquem o Badico Primeiro gol Da Arena Cruzeiro É gol do Vanda Então pode ter sido Não oficial lá Mas sei lá Me disseram que era a estreia O Noveleto Foi Hernani Campelo O Noveleto Tava lá pra dar O pontapé inicial Inclusive Então passaram o cachorro Que narrou A divisão de acesso Hernani Sim Sim Narrou a final Agora com o primo dele Comentando O Lisca Exatamente Com quem E o Torbis O Garbi E quem mais Gravalska Gravalska Exatamente Exatamente Que chega domingo E o Marcelino Na FGF TV Domingo 11 da manhã Por que que não disse Pô Acho que pra fugir Da dupla Grenal Porque o Grêmio até então Era as 4 né Isso E aí a gloriosa CBF Com a sua Com seu contrato televisivo Conseguiram colocar o jogo Às 7 da noite Num domingo né Perjudica muito o público Não e na semana do jogo ainda né Na semana Sem explicação nenhuma Pô domingo 4 da tarde Horário ideal né Aliás Teríamos um grande público Grêmio Cruzeiro Dois grandes times Do futebol brasileiro Agora domingo às 7 né Cléria Tinha complicado O que eu acho engraçado É que seguinte Aí eles mudam E é quem se programou Pro final de semana Pra fazer alguma Alguma atividade Na noite aí Se quiser vir no jogo Vai ter que desmarcar Ou mudar toda a logística Eu vi um monte Da patroa em casa também Olha aqui Desafio aceito E o Chico ali Eles estavam pedindo Pra apostar É o que eu tinha Sempre eu dizia Que eu tava No jogo Da Estreda Que foi 0x0 Cruzeiro e São Gabriel Então Eu sou mentiroso Foi contra o Inter De Santa Maria Se não me engano Me passa aqui Mas já vou Já tô buscando Nos meus alfarrabos Doze e um A KTO leva o gauchão De futsal As quadras De todo o Rio Grande Entra lá KTO.com Te cadastra KTO.com Onde a diversão Acontece Dá pra fazer Uma boa múltipla Hoje hein Boca e Racing Jogo pra empate Tu acha? Sempre paga bem Eu acho que é jogo Pra empate Deportivo Pereira e Palmeiras Eu acho que dá Palmeiras Eu acho que dá Palmeiras também E botar uma Boa vitorezinha No Botafogo ali né Com defesa e justiça Hoje no Engenhão Lotado Três joguinhos aí Dá pra fazer Uma boa múltipla Ontem eu fiquei Apenas pelo jogo Do... Ah eu botei empate Inter e Bolívar E aí botei vitória Do Juventude Botei vitória Do Corinthians E o Inter Felizmente Venceu o jogo O Corinthians Podia ter matado A cobra ontem O cara errou um gol Dentro da pequena área É Conseguiu estar por cima Do goleiro Que reerguida aí Do Vanderlei Luxemburgo né Que tá chegando aí também Na... Nas finais Da... Da Sul-Americana Eu não vou imitar Deu uma respirada No Campeonato Brasileiro Mas... Com a... Com a Itaquera Ontem lotada E com homenagem né Aos torcedores Que acabaram Perdendo a vida No trágico acidente No último domingo E alguns Acabaram Acho que o próprio Gil No gol Que fez no primeiro tempo Também fez A sua homenagem E... O Corinthians Deu uma boa respirada Com a chegada Do Vanderlei Luxemburgo E ontem Venceu 1x0 Mas é difícil jogar lá né Jogo contra o... O estudiante Sair no jogo De volta Na Argentina Vai ser bem Bem complicado Mas acho que o Corinthians Consegue a sua classificação 12x4 E o Grêmio hein Vamos falar um pouquinho De Grêmio Que teve esse Jogo treino hoje Venceu O Novo Hamburgo 2x0 2 gols Do Iturbi Mas... Jogo treino É uma coisa Quando chega no brasileiro Parece que nada Se repete né É até que ponto O jogo treino Pode demonstrar Alguma mudança Para o jogo de domingo Contra o Cruzeiro De repente o Luan Pode ganhar mais espaço Ou no segundo tempo né Porque Como disse o Gesiel Elias e o Felipe Machado Também que estiveram Por lá No jogo Contra o Novo Hamburgo O Iturbi fez os dois gols Mas muito apagado né Viu o Felipe também Comentando E... E vale ressaltar Mesmo sendo um jogo treino A volta de Pedro, Jeromel e Kahneman Jogando juntos Quem sabe aí Para o final do ano Para pelo menos projetar Um 2024 Para o Jeromel Quem sabe O último ano Se ele vai se aposentar Ou não Vai seguir De fato é que o Grêmio Para esse jogo Vai ter o equilíbrio Porque volta o Vila Sante Volta também O Soares Então Dá para projetar Uma vitória Contra o Cruzeiro Que arrancou bem No início do Brasileirão Perdeu forças E o destaque do Cruzeiro Né Lucas Silva Como é que vai ser recebido Na arena No domingo Porque lá ele é o capitão Bate escanteio Bate falta Está de armador E está jogando muita bola Mas eu acho que Entrega os envelopes do bicho Final do jogo Tudo com ele Tudo com ele Mas Acho que é um jogo Para o Grêmio voltar A vencer E brigar Por aquilo que é o objetivo Que é a vaga direta Na Libertadores Destaque negativo Fica por conta Do 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 Bessos E também o Felipe comentar Que não fez Um Um bom treino Mas alguns titulares Treinaram De forma Separada Pelo menos Voltando o Kahneman Já no domingo Já é bem interessante E aí Será que o Grêmio volta Para os três zagueiros Com Bruno Alves Rodrigo Eli Kahneman Ou dá uma segurada No Kahneman E vai de novo Com os dois Zagueiros Colocando o Ferreira Como titular Com o Cristaldo A dúvida também Do PP Tendência de ser titular Mas ainda tem Carbage Tem a volta Do Vila Sante E E esse jogo Do Do Grêmio Eu acho que Esse jogo treino Hoje realizado Serve para justamente Colocar o Kahneman E o Jeromel Para ganhar um pouco Mais de ritmo O próprio Luan Que jogou Foi todo o jogo treino Ou Gisele Foi né O Luan participou Titulou do jogo treino Interim Participou do início Ao fim do jogo Ganhou uma boa minutagem É claro que o ritmo É diferente Mas por um segundo tempo É muito mais fácil Tomou uma pegadinha No calcanhar É Que eu chamei Atenção do Chamei a atenção Do nosso árbitro Meu Sabe quanto é que vale Esse homem aqui dentro Vocês apitam de Com um cadinho Nós vamos trabalhar A vida toda Nós não vamos pagar O que esse homem Vale aqui dentro Encostou Dá a falta Encostou Dá a falta Dá a falta É o Luan rapaz Dá a falta Encostou Nele dá a falta Não é ver o Tom Galdino Tem que ser uma voadora Para dar falta Parabéns Não, mas o Luan É o Luan É a mesma coisa É a mesma coisa Do D'Alessandro É como eles querem Que apite o jogo Crack é assim que funciona Apita como eles querem É assim que funciona E outra coisa Nós somos contratados Nós temos que ir lá apitar Apitar o jogo Não tem que deixar É porque Não, não, não Negativo Vai lá e faz Dez anos de casa Eu sei o que eu estou falando Vai por mim Que eu sei o que eu estou falando Ah, e o Guilherme Reclamou de um pênalti Ah, reclamou de um pênalti No primeiro tempo Pegou na mão Do jogador do Novo Hamburgo Mas Pegou na mão Ué, e o Felipe Machado Não chamou? Pero A bola bateria no peito O cara fez isso aqui Vou mostrar aqui na live Mão colada E pegou aqui Ah, daí pode Não, aqui Pode Fez isso aqui Não, fez isso aqui Fez isso aqui Pegou aqui Não ampliou o corpo, né Vira pra lá Vira pra lá Escreva para o pessoal do rádio Pra não tomar Pra não tomar a porrada O Gesiel coloca O seu punho fechado Embaixo do queixo O antebraço colado ao corpo E o cotovelo O cotovelo ainda está colado ao corpo Na altura da Última costela Na flutuante Perfeita explicação Obrigado Anatômica Diga-se de passagem Sem pênalti No pênalti Seria um Um bom escritor Pra uma súmula O Clériton Vargas Boba Descrição Descrição perfeita Já pode encaixar ele Num próximo jogo de treino Não é eu, Gesiel? Exato Não tem su Quanto é que paga? Nosso observador de arbitragem Trinca O P Quanto? Trinca Sério? Quanto tempo envolvido? Para escritor de sub 40 e 40 40 e 40? Pô, isso dá 10 horas Meu de trabalho aqui Tô voltando Tô mudando Tô mudando 40 e 40 Tem as nomenclaturas De arbitragem Perna Galo é Galo é 50 Perna é 100 É, não é de arbitragem Não sei se Onde o Oroldo Meteu pro Rec Vamos apostar Uma perna E o Rec Não, eu não tenho Tão galo Então vamos meter um galo Eu apostei no Bolívar Mas foi só 6 reais Eu não tava secando Tanto assim Mas apostou Então apostava 6 no Inter Aí é o Duque Duque, Trinca Quadra Quina E aí por aí vai Vai subindo as taxas Teve uma canastra Que eu ganhei numa final Que eu gostei Canastra Canastra são 7 7 pernas Perna é equivalente a? A perna é sem conta Então tá É por aí Se quiser contratar pra uma final É por aí, tá? Daí Depende do jogo A gente negocia Vamos encaixar na final do Municipal Ano que vem Deu de Márcio Chagas Não, o Márcio Chagas Ele já funcionava lá em Gravatain É, não Todo ano Copa Cateóra nos prejudicou Ah, isso é uma verdade Nós vamos ter que levar o nosso, né? É, lances normais Ele marcava a falta Ele expulsava Pois é, eu não entendi, Geséu, isso Márcio Chagas apitou a Copa Cateóra, tá? Tá O Gensuáres é um carrinho Quebra dois dedos É um carrinho por trás Um tesourão bonito Quebra dois dedos o Gensuáres Quando dá esse carrinho no adversário Márcio Chagas parou e deu falta Mas atingiu ou não? Mas Mandou um contato Mas acabou Meu contato foi com o dedo e o solo só É Se te machucou sozinho Problema é teu Tudo bem que o adversário Ele saiu e nunca mais jogou Com a competição Mas isso não vem ao caso É um detalhe Nós estamos falando do nosso lado Nossa leitura aqui Ah, tá O VAR também nos prejudicou É E aquela mudança é a regra na hora Eu me lembro de uma vez Que os bombeiros fizeram Fizeram um torneio Entre os bombeiros Voluntários do estado todo Aí trouxeram E eu conheço jogador de tudo Que é lugar, né? Aí eu olhei o time de Nova Petrópolis E os caras jogam série prata Vai tomar agulhado Mas não tem Tu continua sendo o Instagram Mais polêmico do Brasil? Cara, eu O Mauro Beto que mandou perguntar É, eu ando dando Eu andei dando uma segurada Ultimamente Mas eu sempre Quando eu vejo que tá muito parado Eu solto um problema ali Tem um vídeo do Porta dos Fundos Que é muito bom Deputado Quem gosta de polêmica Veja esse vídeo Não vou dizer o que ele fala nesse vídeo Porque é muito complicado Mas realmente Se tiver tudo muito parado Eu vou lá arrumar uma treta Mando uma letra furada pra um Aí já começa a dar os comentários Eu gosto Engajamento Engajamento A minha felicidade É provocar a ira dos idiotas É isso aí que eu gosto de fazer Provocar a ira dos idiotas Por que idiotas? Só porque se briga Se briga por besteira É idiota Porque se eu tô lançando ali Vocês brigam comigo Vocês não brigam Vocês são pessoas inteligentes São pessoas inteligentes Quem briga comigo É fora do ar É porque eu lanço A sementinha do mal Tu também é, né? Sim Quando eu quero eu sou Mas eu sou uma pessoa Que eu leio Nietzsche 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 E Carlos do Monde Bom, vamos lá É por aí O Colina continua dando show aqui Se o doutor Nestor Hein Estiver na nossa audiência Eu quero a indicação do livro Que ele falou que comprou E onde é que ele comprou Até agora eu não descobri É? É Não, mas só contando Dos bombeiros Eles contrataram O sábado não tem No YouTube, né? Até pouco final de tarde Ele aparece Os bombeiros Lá de São Sebastião do Caim Me botaram no torneio Pra ganhar o torneio Me botaram pra ganhar o torneio No primeiro jogo Eu expulsei o goleiro Do próprio time da casa Tá, mas aí Tu não veio pra pitar pra nós Não, eu vim pra pitar o torneio Eu não vim pra pitar pra vocês Eu vim pra pitar o torneio Não é? O que é certo é certo E apitei sozinho Você não acha que o Gesiel É malo assim? Ou mais Como bandeira Tu já tomou mijada de árbitro? Já Uma vez eu chamei o árbitro Pra expulsar um jogador Aos 48 do segundo tempo E o cara falou só pra mim Tu é isso, tu é isso, tu é isso Por que que tu não dá lateral O seu, não sei o que E eu levantei a bandeirinha Aos 48 do segundo tempo Contra o time da casa Aí tu imagina o que que deu, né? Mas eu queria Botei o livrinho debaixo do braço Hoje o jogador do Novo Hamburgo Me encheu de osso Lá numa hora lá Me encheu Chamei Ele me chamou Chamei ele Depois do jogo Tava tocando Instagram Com ele lá Tudo certo Me serve? Tá valendo Morreu dentro de campo Tá valendo Bonitão, bonitão Gostei Cheiroso Tomou banho depois lá Não vi tomando banho Mas Pra mim chega Gente boa Eu vou fazer um chimarrão Pra nós que já deu Não, não, fica aí Eu vou sair Eu deixo vocês falando Bota as três Bota as três 12 e 12 A Cateu leva o gauchão de futsal Às quadras de todo o Rio Grande Entra lá Cateu.com E te cadastra Cateu.com Onde a diversão acontece Corloa Diga-me Grêmio e Cruzeiro Ou melhor Cruzeiro e Grêmio Grêmio e Cruzeiro Não, não Cruzeiro e Grêmio no primeiro turno Ah, muito bem Foi um jogo meio tumultuado Não foi? Sim Sim Primeiro turno O Grêmio acabou perdendo 1 a 0 para o Cruzeiro Lá em BH Depois de ter vencido a primeira Em Caxias do Sul Contra o Santos E lá em BH Não teve Grande desempenho Teve uma grande atuação Do Gabriel Grando Se eu não me engano Gabriel Grando Jogou muito naquele jogo Foi um jogo que o Adriel Não jogou Na verdade Foi um jogo que o Calef Deu entrevista Na beira do campo Dizendo que O Adriel tinha feito isso E se isso Por isso não estava no jogo Então a partir daí Que cresceu O Gabriel Grando No comando do Tá, tá A pergunta que lhe faço O que mudou Nesse grêmio de lá pra cá O que mudou no Cruzeiro também O Cruzeiro decaiu bastante De lá pra cá Começou muito bem Com o Campeonato Brasileiro Começou com o Peppa Jogando muito Começou com o time Sim Obrigado Aí a partir do momento Em que Começa a jogar bem O Grêmio Começa A ter uma baixa O Cruzeiro Hoje Não vejo os dois times Jogando muito bem Assim nem o Grêmio O Grêmio decaiu bastante O Cruzeiro também Não está jogando lá Essas coisas Então vai ser um jogo Pro Grêmio ganhar aqui Vai ser um jogo De um time Que briga pela Libertadores E de um time Que briga Mais pelo meio da tabela Então o Grêmio Tem uma vantagem De estar melhor Do que o Cruzeiro Mas nem tão acima Assim Vejo uma vitória Apertada do Grêmio Aqui E eu espero Que o Uruguai Entre em campo E decida Estou na expectativa Ainda de Luiz Soares Voltar a fazer gol Espero Espero bastante Que isso aconteça O que mudou Meu caro Gesiel Você que Quando tem um tempinho Eu sei que dá uma olhadinha Também nas partidas O que que eu penso Dessa questão De Questão Dos jogadores De hoje em dia Que precisam Realmente Mudar O seu comportamento Dentro de campo Eu penso que os jogadores Eles precisam mudar O comportamento Dentro de campo Hoje eu vi a tela No jogo do Grêmio Lá os jogadores Do 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 Novo Hamburgo Que jogam Até Numa Numa categoria A menos Que o Que o Grêmio Até mais Categorias a menos Que o Grêmio Jogam série D Tá jogando a copinha Agora Mas o comportamento Dos jogadores É o mesmo Eles Inventam Muitas coisas Dentro de campo Tomam porrada E Tentam Ludibilizar Calibriar Muitas vezes As marcações Da arbitragem E é a questão De conduta Eu penso que os jogadores Precisam mudar A conduta Dentro de campo E eu estou mais perdido Que cego Em tiroteio Nesse nosso Nesse nosso Debate Eu entendi E vou Trazer Vou trazer Uma das poucas coisas Que eu concordo Com o Gisele É de repente De o VAR Ter também Uma orientação De simulação Chamar E expulsar O atleta Tá na Na pauta Do ano que vem Mas acho que não vai mudar Acho que não vai mudar Porque teria que ter Uma competição internacional Para testar E não tem Não sei se tem mundial Sub-17 Sub-15 Esse ano Por que tem uma Tem que testar antes Não é por ganhar Uma competição internacional Não teve ano passado Mundial Teve o 17 Nesse ano Tá mas tudo bem Mas precisa testar antes O ano passado foi Ou no 15 Ou no 17 Ou no 20 Porque Para validar Para passar Para o profissional Ano passado Foi a Copa do Mundo E esse ano Foi o Sul-Americano Foi isso Porque foi campeão Com o Dalla Santa Um negócio assim Não Hoje são quatro situações Tá Pênalti Revisão de gol Cartão vermelho direto E identificação de jogadores Para cartão amarelo A simulação Tá para entrar Mas se não tiver Um campeonato Para validar Poderiam ter utilizado Na Copa do Mundo feminina Poderiam ter Seria que expulsão Amarelo Não Na regra hoje Simulação Tá como amarelo Isso É que se incluir A simulação Vai poder dar O cartão amarelo Por simulação Que hoje não pode Ah perfeito Que nem o jogador Hoje pode ser o Artro Verificar no campo de jogo Ali a decisão dele Isso sim sim Mas não pode ser Chamado o VAR Mas aí poderia até mudar Se o VAR chamar Exato Que nem o Arangues Final de semana Merecia o cartão amarelo Apesar de ter sido pênalti Ele bota a mão no rosto Ele tenta ludibriar Arbitrage Não pode Tá E vamos voltar nesse lance Que eu queria uma Explicação tua Se fosse ali marcado O jogo perigoso Seria uma rota de dois toques Sim Dentro da área Bico da pequena área Barreira na goleira Barreira na linha da goleira É a única situação Que a barreira Pode ficar A menos de 9 metros e 15 A única situação Não Porque se for recuada também Mão Se o goleiro pegar a bola na mão Sim sim É o tiro livre Indireto dentro da área É a única situação Que a barreira Pode ficar A menos de 9 metros e 15 Claro É isso aí E aí seria Aquela falta que o Grêmio errou em 2013 Que o Barcos chuta pra fora Não é que foi o cara que chuta pra fora na Libertadores Houve isso Hã? Houve isso Não lembro Tranquilo Foi na Libertadores Não tento Tá, vamos lá Vamos seguir Vamos tentar Agora vocês vão entender o que a gente chama Eu vi Eu acredito Vai fazendo post Eu acredito que Eu acredito que vá ser integrado Ô Nicolas A partir do momento que tiver a validação E eu acho que Pra mim É muito melhor Do que ver pênalti Porque a simulação É algo que realmente Esculhamba o jogo Esculhamba o jogo O jogador simular uma falta Esculhamba o jogo Então se for validado Em algum campeonato A nível mundial Ano que vem Vamos ter simulação no VAR E outra coisa Não pode modificar No decorrer de temporadas Por exemplo Se o campeonato brasileiro Do ano que vem Começar sem simulação Vai terminar sem simulação Só 2025 E aquele troço de impedimento Só com o corpo inteiro à frente Vai ser pauta Vai ser imposto no ano que vem já? Esse pelo que eu sei Já está validado No Gaucho Ah tá Então já está valendo Já pro Gauchão Não pro Gauchão Ah Esse campeonato brasileiro Essa Libertadores Essa Copa do Brasil Começou com a regra desse ano Então Nas competições europeias Provavelmente já vai começar assim Um corpo de diferença O que que me pega Além da Juju O que que me pega Além da Juju O pé do jogador Que ficar pra trás Se estiver na mesma linha Conta como o corpo passado Meu querido Vai ser a mesma coisa Vai ser Só vai ser invertido a xaropice Exatamente Só vai ser invertido a xaropice Exatamente Ah mas o pé dele ficou pra trás Tá na mesma linha do corpo Parabéns Vai ser linha sobreposta de novo Vai ser mais uma incomodação Vai ser a mesma coisa Só vai mudar Se era antes ou depois É Exatamente Vai ser a mesma coisa Vai ficar uma trava de chuteira pra trás Ah mas e aí Valeu ou não? Então vai ser a mesma coisa Não vai mudar nada Exatamente Parabéns Do Andriott 2 e 20 51999194808 O Tio Paixão na nossa audiência Perguntou se Não é o Paulo né Oi? Não é o Tio Paulo Paixão Não O puxão do Vitão ontem Não configura pênalti Eu não tô lembrando Desse puxão Puxão do Vitão Ou no Vitão Do Bah Eu não lembro do lance Se ele tiver o lance Pra mandar pra gente Aí eu analiso Mas eu não lembro de lance De pênalti no jogo de ontem É Não Não lembro Não lembro mesmo Não vi Aliás semana que vem Porto Alegre para né 19 horas o jogo 50 mil pessoas É expectativa Quem for pra Zona Sul Ou vai bem depois do jogo Ou vai bem E o Batman colorado Vai Definimos já? Sim Depois eu vou te falar Mesma coisa Tá Não vou Não vou me sentir O Saulo O que que o Saulo fez? O Tatal Quem é o Saulo? Durval Leles Por favor Me abasteça O Márcio Pissirico O Léo Santana Por que? Sendo astro? Não, não Atravessando o circuito Barrondina Em princípio não Tá, então tá Não Já é um grande Perna é 50 Galinho é 100 Duque é 200 Muito bem E trinca Ele falou Trinca é 300 Faz sentido Eu só não quis ser tão óbvio Até porque Pode ser que alguém não saiba E aí tu fez a pergunta Que um ouvinte Possa ter vergonha A minha dúvida Dúvida de milhões de ouvintes De telespectadores Que estão na nossa Na casa agora Pessoal que tá em casa Um beijo pra quem tá nos assistindo Ali na live Qual o lugar mais louco Que será que estão nos assistindo agora? Lima Do Peru Bruno Bruno Bixec Tá nos assistindo? Não, acho que não Ele nem tem Lima Nem embarcou Não seria uma boa formação? Não Pra mudar um pouco esse meio de campo Grando Ele Canemano Alves JP Reinaldo Vilaçante Carbajo Pepe Cristaldo Bitello Ferreiro Bessosi E Suárez Ele não mandou não Também estranho Vamos lá Vamos no Grêmio Ideal João Pedro Eli Canemano Bruno Alves E Reinaldo Vilaçante Carbajo Pepe Cristaldo Ou Bitello Ferreira Ou Bessosi E Suárez Lá na frente Ah, eu acho que Bessosi não dá pra Pra gente cogitar com o titular Ainda não, né? Não dá também pra cogitar Joga Bitello Ou joga Cristaldo Que aí a posição é diferente, né? Mas o que dá pra colocar em dúvida É esse meio campo Ou joga com os três Vilaçante Carbajo Pepe Liberando o Pepe um pouquinho mais Que tem qualidade com a bola Ou saca um dos volantes Que na minha opinião Poderia ser o Carbajo E colocaria o Cristaldo Pra ser esse articulador Manteria De repente O Ferreira Na 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 esquerda Mas Com essa função De três zagueiros O Ferreira não teria espaço Teria que ir pro Pro banco Eu não sei se o Renato Vai dar Um susto Ou vai dar uma geladeira Ou vai colocar De forma Já imediata No banco Depois do último jogo Contra o Santos Que não Não tô especificando Que o O Grêmio perdeu Pelo lance do Ferreira Que foi desatento Que não correu Atrás da bola Eu acho que só foi Uma baita mijada O Ferreira Ele não vem jogando bem Como titular Isso é fato O Ferreira No segundo tempo Ele é um jogador Muito mais interessante Quando entra pra resolver Com a sua velocidade Driblando Quebrando as linhas Do que quando ele joga 90 minutos Não jogou nada Com o Vasco Lá em São Januário Entrou muito bem No segundo tempo Lá no Contra o Goiás Com bola na trave E o Grêmio quase conseguiu Lá sair Pelo menos Com uma vitória Agora quando o Ferreira Joga de titular Ele não consegue Manter a regularidade Nem no primeiro Nem no segundo tempo Eu acho que o ideal É voltar com os três zagueiros Saco o Ferreira E aí preenche O meio campo ali Com o PP Ou o Cristaldo Libera o Bitelo Mais uma vez Pra se aproximar Do Soares E volta pro melhor Grêmio de 2023 Com três zagueiros A dúvida fica Quem serão os três zagueiros Não sei se o Kahneman Já vai ter condição Pro jogo de domingo Contra o Cruzeiro Acredito que sim Porque se jogou hoje Acho que o Kahneman Deve ir pro jogo E aí com o Bruno Alves E Rodrigo Eli Geralmente dificilmente Vai aparecer como Como titular Mas de fato É que o Grêmio Vai ter que mudar Nada adianta o Renato Colocar o mesmo time Que não ganhou do Goiás Que não ganhou do Vasco Que não ganhou do Santos Que perdeu pro Flamengo Na Copa do Brasil E chegar Contra o Cruzeiro Não conseguir a vitória Que desculpa Tu vai ter Então eu acho Que tem que mudar E voltar pro sistema De três zagueiros Preenche o meio campo O Grêmio ganha muito Com o retorno Do Vila Sante Com o próprio Pepe À disposição E com o Soares Que precisa Voltar a marcar E tem que ganhar E tem que ganhar Domingo Não conseguiu Vitórias Ditas importantes Contra o Vasco Fora de casa Contra o Goiás Fora de casa Que conquistou um ponto Então esses jogos Então esses jogos Em casa Tem que ganhar Não contra adversários Ali de cima Mas contra adversários Que estão Abaixo do Grêmio E não brigando Pela mesma coisa Boa tarde galera Da Granal Sou o Claudemir Estou na Praia Da Canão Quebrado Será ligado Em vocês Abraços Boa tarde Já perceberam Como o Vitão Pula e se abaixa Ao mesmo tempo Quando vai cabecear É um puxão De camiseta Do Vitão No cabeceio Newton de Cidreira Apenas dois times Ganharam do Bolívar Lá e foram campeões Liverpool na Inglaterra O Grêmio em 83 E o Palmeiras em 2020 Ambos foram campeões Eu acho que o Inter É favorito A chegar a final Como título Até não Não coloco em pauta Mas acho que é bem favorito Para chegar até a final E disputar ali Contra a Palmeiras Ou contra o Camus Lembrando que o Inter Já foi eliminado Por ambos Que pode ser Pode pegar na Sêmina Perdeu para o Olímpia E perdeu para o Fluminense É verdade Está secando Não estou secando Falar a verdade Só porque O Fluminense Aquele Fluminense Do Fred Que o Dátalo Perde o pênalti Perde o pênalti No jogo de ida Pênalti Mandrake Deram em cima do Damião Mandrake Mandrake Carlo Amarilha Grande Amarilha Armadilha 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 Em 2013 Exatamente Acho que o Inter Está no caminho certo Os dois principais adversários Já ficaram no meio do caminho River Plate E Flamengo Agora tu tem para uma possível final Boca e Palmeiras Depois de passar do River E vencer do Bolívar Na altitude Acho que não assusta O Olímpia e Fluminense Sinceramente O que assusta Já passou E aí na final Sim Aí é um jogo diferente É apenas uma partida No Maracanã Aí que vem a Boca e Palmeiras Que é um jogo só É superação Agora um caminho Muito mais tranquilo Para a semifinal Muitos imaginavam Que o Inter ia parar Para o River Muitos Aliás a maioria E aí acabou passando Principalmente no jogo de volta Aqui no Beira Rio E fez um bom primeiro tempo Na Argentina E lá na Argentina Segundo tempo O erro foi do Cudê Pelas alterações Para colocar o time atrás E ontem foi diferente Ele soube pelo menos Fechar o seu time Mas não deixou de jogar De atacar o adversário Então acho que o que mais difícil Já passou Ninguém está dizendo Ah o Inter vai ser campeão Está com pinta de campeão Não Acho que tem que ter calma Mas ao mesmo tempo Saber que o Inter As principais pedras Acho que já passaram Que todo mundo ontem Cravava uma vitória do Bolívar Que o Inter poderia Voltar vivo com 1 ou 2 a 0 Se o Bolívar tivesse realmente Uma boa partida Mas o pior dessas oitavas e quartas Já passou Eu acho que o Olímpio e o Fluminense Não assustam Essa ideia de voltar vivo É bem Pejorativa Sei lá Meio duvidosa Até de pensar Mas O que seria O Bolívar É acostumado A golear lá Porque o medo A golear não É acostumado a vencer Porque o retrospecto Da campanha lá Geseu São 19 jogos E 17 vitórias Agora 20 jogos 17 vitórias Muita coisa É porque vencer em casa Para um time De nível de libertadores É um resultado normal Vencer O Grêmio Vencer na arena Se a gente for pegar A qualidade no futebol boliviano Se fosse em qualquer outro palco Sem ser altitude O Bolívar não ia ter Esse retrospecto Tanto que no Brasil A campanha do Bolívar É muito ruim Primeira fase Até não foi assim Desprezível Teve na frente Do Palmeiras Agora A altitude É o que prevalece lá E se viu ontem Que o Inter Além de competência Qualidade Porque o Sérgio Rocher Salvou o Inter Quando estava 0x0 O Inter conseguiu Neutralizar Os cruzamentos A bola parada O Inter teve sorte Segundo tempo Teve duas bolas No poste Claro que uma Estava irregular Mas teve sorte Não era um grande momento Também do ataque Do Bolívar Mas a sorte Acompanha Quem tem competência Qualidade Quem briga Ontem o Inter Correu Disputou Deu carrinho René Indo a linha de fundo Dando carrinho Até pensei que o Inter Ia dosar mais O Inter correu E com jogadores Acima de 30 anos René Alain Patrick Mercado Arangue Zener Valencia Então Acho que méritos Principalmente para o time E pelo que o Eduardo Que o D Ontem fez Montando uma equipe O que eu gostei também Na questão da arbitragem Foi que o Inter Não deu pontapé O Alain Patrick É um cara esquentado Ontem também Tomou Sofreu algumas faltas Mas não revidou Não reclamou Outra coisa Conduta de jogador brasileiro Comportamento de jogador brasileiro Com árbitro brasileiro E com árbitro de fora É Lateral direito É Realmente O A conduta é diferente Os jogadores aceitam Tomar Uma Um peguinha Aceitam Um erro de arbitragem Que nem às vezes acontece De errado Estão acostumados Pois é Essa é a leitura Da Libertadores E eles nem tentam O exemplo maior Que eu vi esse ano Foi o Flamengo No Mundial Interclubs Quando o Gerson Tenta cavar Aquele pênalti É verdade O Flamengo Sentiu logo Não vai adiantar A pressão na arbitragem Não vai adiantar Porque se a gente tentar Vamos ter que jogar Porque senão Vamos perder o jogo É que no Brasil Giseu Já há pelo menos Parte dos jogadores Acostumados Que se fizer uma pressão No árbitro ali Pode O árbitro sucumbi É Acaba voltando atrás Ontem eu estava vendo O jogo entre Criciúma e Vila Nova E teve um pênalti Para o Vila Nova No último minuto O árbitro foi pressionado Pressionado Ele deu o pênalti No campo de jogo E aí o VAR chama ele Para observar Porque não sei se o toque Seria intenso O suficiente Para derrubar Ele foi olhar Mas ele foi olhar Depois de uns 3, 4 minutos De pressão Dos dois lados E aí quando ele vai Na cabine do VAR Os dois times Também vão atrás Isso tu não vê No futebol europeu Tu não vê Na Libertadores Aí as comissões técnicas Também chegam juntos O Yuri O Yuri Elino Que foi o árbitro Que apitou o jogo do Inter Final de semana Contra o Fortaleza Tomou pressão Dos dois times O time do Fortaleza Cercou ele por inteiro No final do primeiro tempo E o time do Inter Oito jogadores Em volta dele Naquele pênalti Reclamado Em cima do Arangues Então ele Por que eles não fazem Isso com os árbitros de fora Não fazem Não adianta É que a cultura brasileira Ela já está acostumada Exatamente essa Da desculpa da arbitragem Eu vou te dar esse exemplo Ontem Criciúmi e Vila Nova O Vila Nova Bate o pênalti Com o Paredes Guilherme Paredes Ex Inter Ex Juventude E erra O goleiro defende Deu mais um Dois minutos De acréscimo Ele terminou o jogo E o Cristina foi comemorar Nem deu bola Para a arbitragem Tu imagina Se o Vila Nova Tivesse empatado o jogo O arco tivesse terminado A reclamação Era intensa Para cima da arbitragem Que a gente trabalha A semana inteira O arco prejudicou E o detalhe Foi pênalti Houve o toque Houve a intensidade Mas hoje É muito mais fácil Tu colocar Uma derrota Na arbitragem Um título Na arbitragem Do que fazer O que o Inter fez ontem Passar por cima de tudo Da altitude Da própria arbitragem Porque não teve Nem o que reclamar O Inter duas vezes Já demonstrou Que a arbitragem Não vai ser problema Para eles Na Libertadores Porque aqui O árbitro foi muito mal Não adianta ter árbitro Ah, mas ele vai condicionado Faz os gols Que tem que ser feitos Seja mais competente Então Não há lance Ah, vamos pegar Num campeonato brasileiro Ah, aquele árbitro Tirou o título O Inter teve Quarenta rodadas Para ser campeão Aí justamente Uma decisão É que acaba tirando Mesmo vale para o Grêmio Mesmo vale para outros times O gol que o Grêmio Toma no final de semana É o gol que o Inter Toma contra o esporte Aqui no Beira-Rio O Lomba ficou chupando bala Vê Ah, a bola saiu E não saiu Aí toma o gol Aí a culpa é do Hilton Que não deu o pênalti Do Ramiro Aí tu perde Tu deixa de ganhar Do esporte no Beira-Rio Tu quer ser campeão É difícil, né? Exatamente Aí tu vê A árbitros A escola gaúcha A escola brasileira É bem criticada Em relação à arbitragem Mas vamos lá O quadro gaúcho Na minha opinião É o melhor do Brasil Tu tem Leandro Voadem Tu tem Anderson Daronco Tu tem agora O Rafael Rodrigo Klein Jean-Pierre Jean-Pierre Douglas É, o Douglas Tu não vê outra federação Com artes qualificados O nosso bruxo lá O Bastos Que não fica muito atrás Esses caras aí Estão crescendo Wagner Echeverria Exato O Chico Uma renovação muito boa E a árbitragem brasileira É muito ruim Hoje o principal jogo Das quartas da Libertadores Tem o Wilton Pereira Tivemos dois representantes Na Copa passada É que o que acontece A Edna Recordista Foi para a semifinal da Copa Exatamente O problema é a regra É difícil interpretar A gente está aqui Falando Sobre um lance de impedimento Amanhã e depois Vai lá E aí muda a regra O árbitro tem que se atualizar Quando eu brinco Que o Arnaldo Cesar Coelho Contou por mais de 30 anos A maior mentira Da história Da televisão brasileira Os caras acham que é pegação Mas na regra Não tem nada de claro Agora mudou muita coisinha chata Hoje em dia Para fazer uma prova De arbitragem Muita gente vai malachar Exatamente Porque o que mudou De regrinha para lá E para cá É difícil E aí vem Ah o árbitro Interpretou isso O outro interpretou aquilo Então É complicado Mas ainda assim Arbitragem com todas as dificuldades É uma arbitragem Do nível do futebol brasileiro 12h35 O que a dupla granal Vai enfrentar no final de semana Meu caro Jean Soares Flamengo e Cruzeiro Sim Mas Paita no comentarista De passagem Paita no comentarista De passagem Lucas Longaray Seu belo Algodão doce hoje É Hi Barbie Ousado Mas fica legal Fica legal Eu acho O GZ Ficaria espetacular Naquele manhã Tu não acha? Ah eu já não tenho Mesmo Não consegui concordar Tá bom Ok Segue Mas Eu acho que para o Inter Clareton Dá para pelo menos Poupar um ou dois jogadores Aquilo que a gente falava mais cedo Tira o Einer Valencia Tira o Alan Patrick E o Arangues De repente o mercado E fechamos por aí O Inter não pode simplesmente ir lá para o Maracanã Com o time totalmente desmontado Mantém a mesma base Coloca o Nico Hernandes Que foi bem ontem Coloca o Bruno Henrique Coloca o Maurício Luiz Adriano ontem não entrou bem Mas é um jogador que Colocando no ataque Ele pode resolver Numa bola parada Num gol de cabeça Enfim Estava uma tarde Noite diferente O jogo lá será 18h30 Mas Esse jogo do Inter Eu acho que Mesmo perdendo Acho que está tudo certo É o Maracanã É o Flamengo É uma equipe qualificada O foco é na Libertadores E aí deixa para depois A partir do jogo de terça-feira Focar um pouco mais No Campeonato Brasileiro Porque aí vai ter Goiás Na sequência vai ter também Atlético Mineiro E o Inter aí vai ter que Começar a cuidar As duas competições Mas tem todo um segundo turno Pela frente Deixar para se preocupar Justamente com a Libertadores Que é o que Pode colocar o Inter novamente O ano que vem Para disputar essa competição Quem sabe Para o Mundial Sendo campeão E aí se preocupa Na 16ª colocação ali Não é possível que o Inter Vai conseguir ficar atrás De Coritiba Vasco Santos Coritiba Bahia Equipes menos qualificadas Em relação ao Grêmio Vai depender da mudança Se o Renato Se abraçar com esse esquema E novamente com o Ferreira Na esquerda Jogando com dois zagueiros O time não protegido Porque hoje não tem Um volante marcador E não voltar Para os três zagueiros Que foi o melhor Grêmio Acho que dificilmente Consegue uma vitória A equipe do Cruzeiro Hoje tem jogadores Perigosos O Lucas Silva Que até então Era contestado Aqui Vem se tornando destaque O Wesley É um bom atacante É uma equipe Que hoje está No meio de tabela Mas o Grêmio Não pode entrar Com aquela cabeça De jogo jogado De vencer o Cruzeiro Que veio de uma Série B O Grêmio também veio Tem que voltar a vencer Imagina se o Grêmio Não vence no domingo Já começa a ficar para trás Está chegando Atlético Parnaense Está chegando Bragantino Entre outras equipes É vencer Depois começar A se preocupar Para ir para o segundo semestre Para se consolidar No G4 É um título Para quem jogou O ano passado Com o Tom Benci Com o Sampaio Correia Com outras equipes E já projetar Uma Libertadores Méritos para essa Para essa direção Claro que fica aquele gostinho De chegar em uma semifinal De Copa do Brasil E querer mais Chegar no G4 E querer mais Como um possível título Mas o Grêmio Ficando ali Quem sabe já No G4 Até no G6 Porque a tendência De um brasileiro Ganhar Libertadores E Sul-Americano Acho que está Está tudo certo Acho que em 2023 Positivo Lembrando que O Grêmio No ano de 2006 Quando subiu Da segunda divisão Para a primeira divisão Terminou o campeonato Em terceiro lugar Foi para Libertadores Da América No ano seguinte E perdeu Para o Rick Helme Na final Mas Campanha Do Grêmio Que só Só não foi melhor Que o São Paulo Que estava Mais embalado Que Fusca Sem freio Descendo de ladeira E E o Inter Com aquele time do Inter De 2006 Que aí era Sacanagem Mas o Grêmio Fez uma excelente Campanha Naquela volta Da segunda divisão E vem fazendo Também nesse ano E corre o risco De brigar pelo título Depende Tudo do Botafogo Esse ano Acho que Para o Grêmio Ficou difícil Não é que depende Tudo do Botafogo Se o Botafogo Inventar De patinar Porque se seguir Do jeito que está Já não será Mais a estrela solitária Botafogo na rodada Pega o Bahia Domingo às 4 Se o Flamengo Venceu o Inter O Flamengo Chega a 40 pontos Não desculpa O Palmeiras Tem 37 O Palmeiras Pega o Vasco A tendência De vitória Do Palmeiras Mas é futebol O Palmeiras Chegaria a 40 O Botafogo A tendência Também de uma vitória O Bahia está Lá na parte Baixo E aí os resultados Seriam bons Para o Inter Mas claro O Inter Poderia buscar Um empate Lá no No Maracanã Agora Eu ainda Não acredito Não estou convicto Com esse título Do Botafogo Tem 48 pontos Mas Pô e depois No outro sábado Clériton Dia 2 de setembro Botafogo E Flamengo No Newton Santos Então É aquele famoso Jogo de Tentar se aproximar Eu acho que o Botafogo Perde muito aí Com a saída Do Tiquinho Está no departamento Médico Mas tem todo Um segundo turno Pela frente Difícil manter O que fez No primeiro Agora título Para o Grêmio Ficou praticamente Impossível O Grêmio tem que Brigar ali com Fluminense Flamengo Palmeiras Para conseguir Essa vaga direta E ainda assim Tem Atlético Parnaense O Bragantino Chegando Depois O oitavo colocado Ali que é o Fortaleza Com 29 Já está um pouco Distante Mas Olha a virada De chave Que o Grêmio Consegue fazer Saindo numa Série B E projetando 2024 Com Libertadores Que bom Que a dupla Grenal No ano que vem Possa disputar Os dois A Libertadores Que bom Porque Não é fácil Um disputando Série B Outro não Classificado Para uma competição Do tamanho Da Libertadores Que bom Que o futebol gaúcho Está voltando Mesmo Alguns não acreditando No futebol gaúcho Esse ano O Grêmio já chegou A semifinal Da Copa do Brasil E o Inter Pode chegar A uma semifinal De Libertadores Pelo elenco Pelo investimento Que tem Eu acho Que está tudo certo Quem tem Elencos Qualificados Palmeiras Flamengo Esses Tem obrigação De chegar A dupla Grenal A gente sabe Que tem as suas Dificuldades Eu acho Que está tudo certo Uma semifinal De Copa do Brasil De Libertadores O Grêmio A pouco Era vice-líder Do Campeonato Brasileiro Então eu acho Que está tudo certo Tem que manter O pezinho No chão O foco O Inter Não pode descuidar Desse jogo De terça-feira E ao mesmo tempo Começar também A se preocupar Com o Campeonato Brasileiro 12h43 Agora O Cruzeiro O Cruzeiro O adversário Do Grêmio Falando um pouquinho Dele Já que o Flamengo Vira e mexe Vira pauta Mas arrancou Bem com o Pepa Ganha do Grêmio Naquela arrancada Do Pepa O Pepa Chega para o Campeonato Brasileiro O Pesolano Sai lá no estadual E depois Há uma virada De chave No Cruzeiro Que meio que Desando essa maionese O Cruzeiro Numa instabilidade É Campanha de permanência Na primeira divisão Só né É Para quem voltou Da Série B Eu acho que está Está bem administrado A principal questão Do Cruzeiro É clube né Que conseguiu Com o Asaf Renegociar suas contas Fazer um time Para se manter Na Série A E hoje É um clube empresa Pode acontecer De o Ronaldo Assim como fez Com o Pesolano Colocar o Pepa Num outro time Que é administrado Daí pela empresa Do Ronaldo Entre outros investidores Mas é um time Tranquilo Estava vendo até Acho que sábado Às nove O Cruzeiro Com o Corinthians Um bom jogo Bem equilibrado O Cruzeiro Venceu o jogo Até o finalzinho Aí o Gilberto Perde uma bola No ataque lá E o Corinthians Acabou achando o gol Empatando a partida E eu acho que O Cruzeiro Com mais algumas Vitórias ali Consegue atingir Os 45 pontos E que bom Que o Cruzeiro Está na Série A Que coisa triste Quando o Cruzeiro Passou aí Três anos Três anos Na Série B E numa quase na C E se não fosse o Ronaldo Certamente brigando Imagina o Cruzeiro Na Série C O Filipão vai lá Para dar um equilibrado E deixar pelo menos A B Seria um Fluminense Da vida Chegar a Série C Não Se ele fosse a C Naquela época Sem o Ronaldo Tinha fechado as portas Difícil voltar Tinha fechado as portas Essa dívida É gigantesca E ainda é muito E tu não conseguia Montar time Mas estava complicadíssimo Com qual credibilidade Tu vai montar um time Eu estou aqui Posso te pagar Sabendo que não vai pagar Que não vai acontecer Aí tu não tem receita Na Série B Tu não tem uma competição Internacional Tu não tem público É difícil É muito difícil Futebol E eu Não sou um cara Que defenda a SAF Mas para esse exemplo Do Cruzeiro A única saída É a SAF Não tinha mais o que fazer Outras situações De chegar investidores Do Grupo City Como pegou o Bahia O próprio Bolívar Do Grupo City O Bolívar não O dono do Bolívar É muito amigo Dos donos do City E ele trouxe a metodologia Mas não é Ah perfeito Mas segue o exemplo É E vai se aproximar A outras equipes Na Bolívia é proibido Um time ser Vendido para algo externo Até não Desconheci Mas no futebol brasileiro Hoje se a gente pegar Os times da Série A Mais do que a metade Hoje virou SAF Principalmente aqueles times Que estão lá na parte de baixo Aqui ó Santos é o único que não é Mas Vasco Coritiba América Mineiro Todos hoje Têm um investimento E mesmo assim Estão na parte de baixo Cruzeiro Com SAF O Atlético Mineiro Quem mais Bragantino Acho que era isso Botafogo Pelo menos metade dos times Aí com Com SAF Mas o exemplo do Cruzeiro Do Cruzeiro É o mais tradicional Das dívidas É Ligar com a internet É difícil Davy Jones Valeu Opa caramba A gente está olhando Na TV Um canal Transmitindo um programa Do Flow E hoje o Globo Esporte Anunciou a parceria Com o Flow Flow Esports Que tem direitos De transmissão De campeonatos Acho que a Série C Tem jogos com Flow A Série B Tem jogo com Flow A C Era o nosso futebol Que estava transmitindo A C Está fatiadíssima O Flow transmite Acho que até jogo da B Um por rodadas Se não me engano É Está crescendo Mas aí Com pessoas qualificadas Sim Com estrutura qualificada Então Tem que ter Muito cuidado Às vezes Para colocar Porque é um Para colocar um conteúdo Que realmente chama atenção A gente sabe Não é Clérida Não é simplesmente Ligar uma câmera E sair falando Então Internet chegou Tanto que a gente vê As transmissões hoje Se baseado Principalmente A audiência Pelas lives Pelos números Sim E aliás Ontem tivemos Expressivos números Na transmissão Comandada por Aroldo de Souza Mais uma vez Mais uma vez Atrapassamos aí Três mil simultâneas Então está crescendo muito Então É um novo A gente tem colocado É um novo Momento de comunicação Principalmente Na internet O rádio Ele é muito tradicional E Jamais Acho que vai Vai morrer Infelizmente o interior Algumas rádios Deixando de existir A gente conversava Com o Belki No final de semana A Rádio Pelotense Que é a mais antiga Emissora E agora não mais Em atividade Está fechando as portas Agora em agosto Ia completar 100 anos Acho que o ano que vem Mas o interior Ele perdeu muito Agora a internet Veio para Para ficar E aí cada um Readaptar Exemplo Fazer só online A rádio E comprar Digamos Eu quero transmitir O jogo Não tem estrutura Eu pago a Grenal Para na hora do jogo Eu retransmitir Somente o sinal Porque o direito O direito é teu O direito é teu Aí tu arrenda uma rádio Vai lá Comprir espaço Uma rádio Mas se tu comprar Para a internet Só pode exibir Na internet Se é um canal De internet Só veicula na internet Não pode veicular Em outro produto Sim Tem essas barreiras Aí 12h49 O cara está de roupão Apresentando o programa Deixa eu ver Tá né Sim Mas é pelo patrocinador Sim Roupão do patrocinador Interessante Os caras são Tudo é dinheiro né Sim Tudo é dinheiro Tem gente que bota na caneca Tem gente que bota na garrafa Eles botaram no roupão Boa Interessante O importante é criar produtos Para que Gere pila né Pila Todo mundo quer pila 12h50 A galera participando aqui Na interatividade da Granal 51999194808 A respeito da arbitragem gaúcha Destes quatro Que vocês citaram Três apitaram jogos Com o distintivo Do internacional Para o baixo dos uniformes Tá bem Tá bem querido Cansativo né Ouvinte disse que tá chovendo Granizo em Viamão Não choveu lá Granizo No CT Presidente Luiz Carvalho Não deu um pingo d'água O jogo todo Eu vi a nossa Eu vi a molega nossa Dizendo que foi encharcada lá Ficou encharcada Pessoal Choveu lá onde estavam os repórteres Só porque Eu não O interior choveu forte Lá Rio Grande Não deu um pingo d'água Entre outras cidades aí O nosso moscópio disse Tá chovendo forte Ele ainda deu uma boa tropeçada Ela quase foi O cara tá amarelo O nosso moscópio disse Tá na BR Não se encharga nada É Tá marcando chuva Quarta-feira né Veio a chuva Aqui no Alto Teresópolis Não chove nesse momento Onde aliás tava muito abafado A noite né Muito abafado Noite de verão Pelotas Granizo Rio Grande Granizo Chove muito em Alvorada Disse a dona Terezinha Nesse momento Aqui o peruço mandou Foto Vídeo Granizo em Viamão É Que loucura Aqui no Brasil Quando o VAR Chama o Artro Parece uns 10 cachorros Atrás de um Cadelo no Cio César de Guerjinha Qual é a competição internacional É a Premier League Tem alguma competição internacional A Eliana tá apavorada É Quase caiu lá Calma Tomaram ele ir lá Pro integral Lamsam Tá no gerador Tá no gerador Calma Lamsam Caiu a Terezinha Eu acho que é na Premier League Que tão testando 5 ou 6 regras novas Tá Sobre o VAR Seguimos né E agora Estamos no FM normal Seguimos Então tá Então tá Beleza Não Eu acho que é o seguinte Tá mas vamos pedir pro pessoal Só parar de gritar aí Avisa a Eliana ali Que né Seguimos no ar Por isso que o rádio não morre Só não vamos gritar no corredor Que senão a gente ouve aqui dentro O FM não morre E não cai lá na portaria Que a gente viu também Cartão amarelo pro degrau ali É O degrau te derrubou né Ali ó O degrau te derrubou né O que? Quem caiu? Tá A gente quase caiu a Eliana Agora caiu a luz Caiu tu né E uma delas é o seguinte Sim Reizinho na audiência Quer dizer paizinho Paizinho? Tá Grande abraço paizinho Vai sobreviver Até peço pra nossa audiência Se ajudar Eu acho que é na Premier League Juiz foi pro VAR Alguém foi atrás Amarelo imediatamente Boa Não tem É amarelo Ah mas aí vai dizer Ah mas ele tá muito rigoroso Ligou gerador Exatamente É mudança gerador Muito bom E aí tem uma outra De pressão também Em cima do Do banco de reserva É pra expulsar É pra meio que Dar uma limpada Assim ó É VAR É VAR E o cara vai lá Olha o VAR Vê tudo Agora Eu vi o jogo Eu só não vou saber Quem era o adversário Do Tottenham Não lembro se era o Leeds United Eu não Eu conheço muito pouco Do Do futebol inglês Agora eu vou dizer pra ti Aquele Michael Oliver Ele é muito 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 Volátil Digamos assim Quero dar um abraço Para o Yasser Que acendeu uma vela Na nossa live E voltou a luz Olha o Yasser Obrigado Yasser Por acender a vela Obrigado Voltou a luz Obrigado Nós estávamos com uma velinha Na transmissão Velinha Não uma velinha Né E uma vela De cera Né Importante frisar O Edu não está aqui Né Que volta a vela Vai Exato Falando de Marcelo D2 É Realmente Realmente O Michael Oliver Que é um dos melhores árbitros Da Premier League Foi muito mal Naquele jogo E mesmo assim Não teve reclamação Eu fiquei pensando Mas pô Se é aqui no Brasil É que é questão de cultura Né Não é nem de Futebol brasileiro É diferente de qualquer outro Na própria Argentina O Uruguai O Lércio Mas teve um lance Claríssimo de pênalti E nessas novas Nesse novo teste No intervalo Só o capitão Pode falar com o juiz Os outros Amarelados também Na verdade A regra No futebol Sendo bem rigorosa É essa Só o capitão Fala com o árbitro Agora Não é respeitado Teria que ser igual Ao vôlei Por exemplo Que aí sim Só o capitão fala É mas Fazem lá Mas é aquilo Mas Mas isso Isso na regra E ele coloca Que país bacana Na regra do futebol Não existe Isso aí de só o capitão falar Isso aí Na regra do futebol Não existe Falar qualquer um Pode falar com o árbitro É agora Reclamar Protestar Exato Reclamar E cobrar arbitragem De maneira assintosa Nem capitão Nem treinador Nem presidente do clube Nem ninguém Pode fazer isso Marcos Olho Era o ator aqui Quem? Exatamente O teste de fidelidade Marcos Oliver Ah é verdade Teste de fidelidade Na primeira geração Né Na primeira geração E a Como é que é o nome Da atriz Qual é a camisa? Monster United Ah Tinha a Como é que é o nome Da guria Passou por pouco Lá aquela camisa Meu Deus do céu Muito Eu não me lembro O nome dela Qual? Mas nós procuramos É o Brasil Tem ela Tem ela Elisa Sanchez Não é outra Eu não me lembro O nome dela Donete Não Ela era do teste de fidelidade Também Eu não me lembro O nome dela Marcia Imperatriz Marcia Imperatriz Essa aí Imperatriz Que falou ao vivo No antigo segundo tempo Falou na canal Ah é Estada ao vivo É Marcia Imperatriz Exatamente Nosso gordinho Léo Foi lá em Quando as homenagens Foi lá em Não Não sou de ronha E guerra Não 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 vê as conversas Depois Não não Mas foi uma homenagem Com fotos e beijos E aí Conteúdo exclusivo Conteúdo exclusivo Graças pro meu pai Que tá nos olhando Na grande live Tudo bom Toda a simpatia De Jesus É Obrigado Moscope Grande abraço Pra Moscope Ah vai ver que ele Nunca viu a Marcia Tá bom Moscope É Só tu Não viu também Leandro Aham É do tempo Ah o Leandro não Porque ele tava Esse tempo de ver Ele tava fazendo filho Tava na prática Ele era o alvo Do teste Que isso Nós podíamos fazer um Bom Deixa quieto Deixa quieto Olha o assunto que a gente tá Ele podia A gente podia fazer o quieto O que tu quer fazer Vamos fazer o top 10 Mas deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Por que que eu tenho essas ideias Eu não sei por que que eu tenho Por que que eu verbalizo as ideias Por que que eu não guardo pra mim Faz o teu podcast lá Quem sabe Não não Ah lá não pode Aqui Aqui pode Não Lá é regrado O meu convidado querer Não é Eu vou perguntar pro Ricardo Messa Arto do Fifa Ô Messa Qual que é o teu top Não Ah lá tu tem medinho Não Tu tem receio É Só porque tu faz em casa E tua mulher fica olhando Parabéns ao Longaray Que não vai segurar o rojão E tocou o agasalho Pra entrar no ar né Ah Ficou com medinho Não tem personalidade É Tá fora comigo Tramandaí temos São Pedro Jogando bolão no céu Despejando água de balde E sem luz Demolidor aposto que está na beira da praia Porque chuva não o afeta É o zil colorado de Tramandaí Com quase jeito Porque ele toma as 38 cápsulas Que o protegem de qualquer coisa né E aí demolidor Maurício não jogou ontem Entre ganhou E aí velho E o Ferreirinho É Fora Tirou as férias no tempo ideal né Aí vai ter retroativo Eu vou lembrar Opa Grande Ita Lugal Gueleiro Ah Que isso Não considera demolidor O Gênesis É o que falou né Não vem demolidor aqui Que eu não arrego Não sei o que Tu falou em um duplo em debate Não É que esses dias Esse dia deu um problema Ele veio perguntar pra mim Se eu disse que ia abater nele Ele disse eu não prometo Que vou bater em ninguém Tu chega e dá ali Eu não prometo Eu não ameaço Eu só aviso Eu não prometo Porque aviso A gente cumpre E o que foi que eu falei O que foi que eu falei É que o O que foi que eu falei Que disseram Ah que o Fernando Diniz Não tem conduta Pra ser treinador Da seleção brasileira E aí alguém aqui Dalpizol Disse que Se eu Se eu teria coragem De falar na frente Do demolidor Que o Fernando Diniz Não tem conduta Eu falo na frente Quem tiver que falar E realmente Pra mim O Fernando Diniz Não tem conduta Pra ser treinador Da seleção brasileira Agora É diferente Eu prometer Que vou bater Num colega de trabalho Aliás O Bruno Abichecker Poderia ficar por lá né Porque daqui a pouco Tem seleção brasileira Em Lima Dá pra dar uma esticadinha Se tiver me ouvindo É Aliás Esse corrido Tá se alimentando bem lá Eu me preocupo Com os colegas Se alimentar bem É muito difícil Aliás Já compramos tua passagem Pra Ah isso era pós-feriado Belém tá Feriadão nem Nem sonhar Ah Belém é legal 8 de setembro Belém é legal Vai por mim É 8 de setembro 8 de setembro E leva um corrido E no dia 12 15 pras 10 Numa sexta-feira Eu já senti já O O O E tu sabe quem é a equipe né Tu Não o Pato não pode Roberto Não o Roberto Depois das 10 não dá É perigoso Já vou pôr a escala Ele já tá definido Jean Agora serviu especial Lá em Lima Com Bruna Abichecker Não é o Roberto Não Ah 15 pras 10 Coitado do Roberto Vamos inovar Sim Vamos inovar Então é Então deixa o Roberto Jean Então deixa o Roberto Terminou Não Vai tá RR Não W2 Não MJ JE JT Tá aqui ó Assim Arbitragem Entramos Mas não vai comentar Arbitragem Falei que era pra deixar o Roberto pra tudo Falou Patinho Eu te busco Que leva em casa JS JE BJ 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 IRB IRB Ah não Não sei se é RB ou se é GG GG Ah não GG Acho que é GG GG pra fechar Acho que é GG Vocês querem enlouquecer Tu subiu na mesa da Santa Ceia e dançou o Krell É Aliás Uma sexta-feira 15 pras 10 Vocês que são A vila com a delegação do Inter acaba de chegar em Porto Alegre Mandou o 9009 Com festa ou não Que tá acompanhando no flight radar E o Alfeu Já Piora o interesseiro de lá Veio no Fretadinho Pois é Não era pra ser as 11 Mas dura Só isso 4 horinhas Rápida Ah Fretadinho Boa Mas 11 deles Ou 11 nossa Ah boa né É 4, 5 horas de viagem Ah lá é É um a menos Aliás Tu que é um É um senhor religioso Quem? Não sei Tô perguntando Aqui na boi Ninguém se colocou Jogando no ar Qual foram as palavras de Jesus mais importantes na Santa Ceia? Foi tu né Salafara KTO.com Onde a diversão acontece Voltamos amanhã com prorrogação Tchau Sou Rádio Grenal Tá na boa Tá na Rádio Grenal A Rádio Zé Igual O Hatch Elite O compacto do ano Com a melhor condição Está na Lyon Citroën Um novo C3 Live A partir de 69 mil 990 reais Com taxa zero Lyon Citroën Citroën No trânsito Escolha a vida Aqui só tem craque Grenal Alô produtor rural Está chegando a hora de conhecer de perto as maiores novidades do agro na Expo Inter 2023 E o Banco do Brasil tem um convite especial para você Visite o stand do BB e contrate seu crédito agro na hora De 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio, Rio Grande do Sul Esperamos por você Afinal, o agro é da gente e o BB é pra todos do agro Banco do Brasil Governo Federal Grenal Se você está com as parcelas do financiamento do seu veículo atrasadas, não se preocupe Nós vamos te ajudar a reduzir os juros abusivos Quer saber como? É só ligar ou mandar um whats para 41413838 Vou repetir 41413838 A emoção que só tem na Grenal Venha pra Quarta-feira Verde da Rede Grande Sul de Supermercados E aproveite as ofertas especiais que preparamos Confira Tomate longa vida por 4,99 o quilo Alface crespo, couve verde, o molho por 99 centavos cada Essas e muitas outras ofertas estão no Super da Casa de Porto Alegre E em todas as lojas da Rede Grande Sul Rede Grande Sul Comprar aqui Já virou tradição Rádio Grenal Troféu Destaques do Agro 2023 Confira ao vivo pela Rádio Liberdade O reconhecimento daqueles que contribuem para o fomento do agronegócio gaúcho e brasileiro Dia 31 de agosto a partir das 7h30 da noite Troféu Destaques do Agro 2023 Promoção e realização Rede Pampa Iossu Patrocínio Banrisul Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Fasa Auto Peças A mais completa Peças pra vans, picapes e caminhões Bombas, diesel para tratores As melhores marcas estão na Fasa MWM, Delphi e Mali Fasa Auto Peças Na Sertório 4021 Porto Alegre 33 73 2600 Anotou? Trinta e três, setenta e três, vinte e seis, zero, zero A gente gosta de futebol Rádio Grenal Atenção, comércios e ferragens em geral Seja distribuidor da Nissola Uma das maiores indústrias de produtos para esquadrias de aço Trinta anos fabricando roldanas, rodízios, acessórios para cercas, corrimão, pantográficas, entre outros Conheça os produtos e torne-se distribuidor Instagram, arroba Nissola Limitada Watts, cinco um, nove nove sete, oito sete, meia um, nove cinco Grenal Está difícil receber dos seus clientes? No Asas, você cria cobranças de forma simples Receba via Pix, boleto ou cartão em um único lugar Acesse asaas.com e conheça a conta digital completa para a sua empresa Grenal Apaixonada por futebol Você que sofre com falta de ereção, ejaculação precoce ou falta de desejo sexual Não perca tempo com cura milagrosa Doença deve ser tratada por médicos Não se deixe levar por aventuras com pílulas e outros procedimentos sem acompanhamento médico Preserve sua saúde Procure a clínica Master Medical Saiba que temos tratamento seguro e solução com médicos especializados Master Medical Group Ligue agora 3218 2570 3218 2570 Médico responsável, Dr. Maurício Silveira CRM 19203 Madalha Grenal A Crestane Pneus, maior rede de pneus multimarcas do estado É revendedor dos pneus Nexen A marca coreana que mais investe em tecnologia para o melhor conforto, segurança e dirigibilidade do seu veículo Então não perde tempo Os pneus Nexen você encontra na Crestane Pneus Acesse o site cristanepneus.com.br e encontre a loja mais próxima Crestane Pneus, onde você sempre faz um bom negócio Peraí, daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol Na Grenal Alfredo, que mulher é essa? É, é a prima, Vera Eu não falei que a primavera estava chegando? Você disse a estação do ano primavera, não uma prima sua Alfredo... Não, não, que isso Imagina Cuidado, hein? Não deixe ninguém te enganar com palavras Por exemplo, proteção veicular de verdade é a Alamo Se você ama o seu carro, você é Alamo Alamo Proteção veicular ponto com ponto BR Telefone quatro mil um nove três nove Rádio Grenal Está aberta a temporada da maior feira de negócios do setor supermercadista Expo Agas 2023 Venha ver de perto as últimas novidades e os principais lançamentos do setor Mais de quatrocentos expositores Palestras com grandes nomes e oportunidades de negócio exclusivas De vinte e dois a vinte e quatro de agosto No centro de exposições da Fieves Garanta seu ingresso e participe Expo Agas Fechando negócios, abrindo mercados Grenal Para tudo Você possui financiamento de veículo? As parcelas estão atrasadas? Pare de pagar juros abusivos Tome coragem e revise o seu contrato Ligue ou mande o atis para 41413636 Anotou? 41413636 De Porto Alegre Rio Grande do Sul A rádio que é apaixonada por futebol Grenal HS Consórcios É o futuro ao seu alcance Vai comprar o seu carro Sua casa é sua chance Metade da parcela até a contemplação Tranquilidade e atendimento de primeira mão Ligue 0800 Na internet também é fácil de encontrar HS Consórcios.com.br Se tem futebol Se tem futebol Tem Grenal Se tem Chegou a oportunidade que você estava esperando Agosto Quente na Vale Cross Somente neste mês adquira sua semi-nova e ganhe 300 reais em bônus É isso mesmo Não perca a chance de conquistar a sua moto com as melhores condições na Vale Cross Todo mundo está aproveitando Venha você também Só que a qualidade e procedência são garantidas Venha visitar nossa loja em Canoas e saiba mais Vale Cross, segurança pra você No trânsito, escolha a vida Apaixonada por futebol Sou Rádio Grenal Tá na boa Tá na Rádio Grenal A rádio sem igual Quem está com a bola agora na Rádio Grenal Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional É Clérinton Vargas Rádio Grenal Contra-ataque Oatal Oatal La Rádio Gamel Opa! 3 horas e 10 minutos, boa tarde pra você Nós chegamos com o Contra-Ataque aqui na Granal No FM 95.9 No Instagram da Rádio Granal Na live do Youtube E nas plataformas que você já sabe, né? Na Clarionet, na Oi TV Na plataforma legal e ilegal Espalhando o som da apaixonada pelo futebol No Sistema Marcelo Todo mundo tá ouvindo a Rádio Granal nessa tarde chuvosa Já diria o Júlio da 1, né? Tá ouvindo o barulhinho aí? Que tarde, hein? Com bolinha de chuva Vem cá, vem cá, vem cá Pra brincar de amor É, meus amigos 3 e 10 Nós citei o autor antes pra não dar problema, obviamente, né? Chegamos com a KTO KTO.com, onde a diversão acontece Pão e gula, maior e melhor Pão e gula Chegamos com o Álamo Proteção Veicular Proteja seu veículo contra roubo, furto e colisão Quarenta, zero, zero Dezenove, trinta e nove E chegamos de Suzuki Na Suzuki Sam Motors Pra falar muito da vitória do Internacional Pra falar também, já De Campeonato Brasileiro Tem Internacional e Flamengo Tem Grame Cruzeiro A Granal contando tudo pra você Você sabe, né? A maior e melhor cobertura é a nossa, né? A da Rádio Granal Como de costume 3 horas e 11 minutos Jean Soares Gesiel Elias Vinícius Ártico Lucas Longaray Tem Roberto Pato Mouri Tem Marcinho Black Edu Andriot Trazer a sua Clareton Vargas Tem o nosso Leandro Caldas Comandando a Nave Mãe E esse é o nosso time Até as seis Botando sem tirar, ó Caldas A partir de agora Vai Manchetes da Tarde O Internacional Venceu A Altitude O estádio cheio O Bolívar E até quem torceu contra Lucas Longaray Boa tarde Muito boa tarde Clareton Vargas Na base de Eduardo Cudê Na estratégia O Inter foi a La Paz Superou a Altitude Superou os Bolivianos E volta com a passagem Encaminhada para as semifinais Da Copa Libertadores da América E agora Já começa a se preparar Para a partida do final de semana Contra o Flamengo Que também deve ter um time modificado 3 horas e 12 minutos O Grêmio tem o Cruzeiro pela frente Meu caro Viniartico Boa tarde Boa tarde Clareton Vargas Muito boa tarde a todos da mesa E todos os nossos ouvintes Pois é, em semana de preparação Para o jogo contra o Cruzeiro O Grêmio venceu o Novo Hamburgo Hoje em jogo treino Por 2 a 0 Os dois gols Foram marcados Pelo Iturbi O Tricolor também lançou Hoje a sua terceira camisa Na cor preta Em homenagem Às noites Copeiras do clube Falando um pouco mais Sobre o jogo Do próximo domingo O Grêmio terá o retorno De Soares E Vila Santos E Vila Santos Contra o Cruzeiro A dúvida fica Para a lateral esquerda Se Renato Vai optar por Cuiabano Na vaga de Reinaldo Que está suspenso Clareton 3 e 14 E os comentaristas da tarde De um lado Garbo e elegância Do outro O Gesiel Elias Tudo bem Gil Soares Boa tarde Tudo bem Clareton Boa tarde Uma vitória histórica Do Internacional Ontem E que volta Praticamente classificado Para o Beira Rio Claro que tem que ter cuidado Não é jogo jogado É Libertadores Mas o Inter conseguiu Um grande feito Ontem Colocando A altitude Praticamente No bolso Porque o Inter Correu muito Se dedicou Sob defender E méritos Para o técnico Eduardo Kudê Que coloca Três zagueiros Ninguém imaginava Ninguém trabalhava Nessa possibilidade E conseguiu neutralizar A principal jogada Do Bolívar Os cruzamentos Para a área Teve também Grandes defesas Do Sérgio Rocher O Inter Se encaminha Para uma semifinal De Copa Libertadores Da América Acho que quem assustava Ficou pelo caminho O próprio Bolívar Na altitude E o River Plate Já nas oitavas Já pensar No Fluminense Ou no Olimpia E quem sabe Uma final De Libertadores Para salvar A gestão Alessandro Barcelos Projetando um título Do outro O Grêmio Que realizou Esse jogo treino Hoje Como destacou O Viniart O importante Porque Pedro Jeromel E Kahneman Voltaram a jogar Juntos Mesmo sendo Um jogo treino Tem esse Essa partida Que seria As quatro da tarde Passou Para as dezenove horas De fato É que o Grêmio Acho que vai ter Que modificar Para um novo sistema Com três zagueiras Para voltar a vencer Na temporada Clérito Gisele Gisele Para o brasileiro Sei que o Daronco Slimane É recepcionado com festa Da torcida Para assinar Com o Curitiba Reforço Reforço do América Mineiro Casares Alternou Brilhantismo E confusões No Brasil Gabriel Do Flamengo É o jogador Mais ineficiente Em finalizações Do Brasileirão Gesiel Foi a estrela Em jogo treino Do Grêmio Com dois gols De turbi Tudo isso e muito mais Ao longo da tarde Aqui na Rádio Granal Agilidade e economia Para as suas rotinas No trânsito É com a DK 150 CBS A street Que vai tornar O seu dia a dia Mais prático E ainda economizar O seu bolso Garanta a sua DK 150 CBS Na Suzuxa Motors Na Avenida Ipiranga 8049 Ou na Avenida Ceará 370 Suzuxa Motors A sua concessionária Suzuki Em duas rodas Muito bem Muito bem Ainda disfarça o caldo Aperta o play e disfarça Tá bom É meus amigos O Internacional Superou Superou Todos os desafios Possíveis Logísticos De altitude Superou A desconfiança Um estádio cheio Um país que estava mobilizado Um Bolívar que joga bem em casa O Internacional Superou tudo isso Fez um gol E trouxe Já a Porto Alegre Uma boa vantagem Para o jogo de volta Na Libertadores Meu caro Lungarai Exatamente E foi um feito histórico Né Clerton Porque foi a terceira vez Na história Que um clube brasileiro Consegue vencer o Bolívar Lá em La Passo O primeiro foi o Grêmio Em 1983 Depois tivemos o Palmeiras Em 2020 Agora o Internacional Consegue mais uma vez Essa façanha E foi uma vitória Muito baseada Em cima da estratégia Porque antes mesmo Do jogo começar Já havia uma estratégia Traçada Porque o Internacional Foi a La Paz Somente no dia do jogo Para tentar minimizar Os efeitos Da altitude E foi uma estratégia Que no fim Acabou andando certo E a outra estratégia Principal Uma das principais Figuras Do jogo de ontem Pela Copa Libertadores Foi o técnico colorado Eduardo Cudê Que acabou saindo Um pouco da sua zona De conforto A gente sabe Que ele gosta De montar Um time mais Propositivo Que goste De jogar bola Um time mais Intenso Mas ontem Não era possível Por conta das condições O La Paz Fica a 3.600 metros Acima do nível do mar A gente já conversou Diversas vezes Sobre isso E por isso Eduardo Cudê Acabou adotando Uma estratégia diferente Com três zagueiros Formando uma linha De cinco Defensiva E trabalhando um pouco No contra-ataque Principalmente em cima Da figura do Enervalense Que quando ele teve A oportunidade Ele conseguiu marcar o gol E trazer essa vitória Para Porto Alegre O Inter já desembarcou Em Porto Alegre E por isso Manda times alternativos No campeonato brasileiro E na partida Do final de semana A tendência É de que mais uma vez O time do Inter Esteja descaracterizado Mas Pelo resultado positivo Que o Inter Traz da Bolívia O Inter tem Uma gordura Maior para queimar E por isso Contra o Flamengo Deve ter algumas peças Alguns titulares Não deve ser um time 100% reserva Ou com duas Três peças O Inter pode dar sim Um olhar mais carinhoso Para o campeonato brasileiro Entendendo Que no campeonato brasileiro O aproveitamento Do CUD É muito baixo É menos do que 20% Desde o seu retorno Ao internacional E o Inter precisa voltar A pontuar No campeonato brasileiro Mas Na próxima terça Mais uma vez Tem o Bolívar Aí dentro do Berahil Com apoio da torcida colorada E o Inter já tem O seu passaporte Encaminhado Para as semifinais Da Copa Libertadores da América É Eu concordo Com o Longará E mais uma vez Ressalto aqui Além Do brilhante futebol Que o Inter apresentou Ontem O Eduardo Pudê Sob montar o time Colocou O Nico Hernandes Para neutralizar Junto com o Vitão E Mercado A bola aérea Do Bolívar E quando o Inter Tinha a bola Com o Alain Patrick E o Ener Valência Que ontem E também no jogo Contra o River Conseguiram encaixar Essa dobradinha Um belo passo Do Alain Patrick Com a perna esquerda Para uma boa finalização Do Ener Valência O que a gente espera É que o Ener Possa decidir Principalmente Nesses jogos Complicados Ele já Estava inclusive Acostumado a jogar Na altitude E aquele gol do Inter No início da partida Acabou surpreendendo O adversário A torcida Porque todos Nós ontem Inclusive A gente falava O Inter voltando Com a zero Ou até perdendo Por dois a zero Poderia voltar vivo Imagina se o Inter Sai vencendo Para o adversário Tentar empatar Para o adversário Buscar uma virada Depois já começou A faltar confiança A torcida já começou Também A pressionar E o Inter Com o ingresso Do Nico Hernandes Com a saída Do Maurício É aquilo que a gente projetava Não precisava ter o Maurício Jogador de velocidade Finalização Se pouco a bola O Inter ia ter E ontem A maior poste de bola Foi do Bolívar E isso é normal Por jogar na altitude Por jogar em casa Mas o Inter Soube se defender E muito bem Teve a competência Do Sérgio Rocher Que fez dois milagres No primeiro tempo Teve também a sorte Porque no segundo tempo A bola bateu na trave Por duas oportunidades Mas tudo isso Está ao lado De quem tem qualidade De quem teve vontade De quem teve até velocidade O Inter ontem Correu como se estivesse No Brasil Exatamente Então acho que conseguiu Ontem Tirar um caminhão Das costas Buscar uma grande vitória Histórica Para encaminhar O jogo da volta Aqui no Beragio E um ponto que tu destacou Já que eu acho importantíssimo É esse gol Que foi no início do jogo Porque a estratégia do Bolívar É oferecer o campo Para o Inter Aplicar o contra-ataque E o Inter Faz um, dois contra-ataques Já começa a cansar Por causa Do ar rarefeito Por causa da altitude E tudo mais Só que o Inter Conseguiu aproveitar Esse espaço Que o Bolívar ofereceu E estacionou um ônibus Estacionou um ônibus Dentro da área Claro que também Que o Rocher Teve que fazer Algumas intervenções Importantes Mas o Internacional Ontem Foi um time Adulto Experiente Foi um time Que tem liderança O Internacional No começo do ano Estava brigando Com o Caxias No gauchão Tanto que Se a gente for pegar Esse jogo Do Bolívar Tanto o Palmeiras Como o Atlético Paranaense Também saíram na frente No início Só que Os dois Tomaram virada De 3x1 De uma forma Imediata E a gente imagina Daqui a pouco O Inter vai tomar um empate Tem muita pressão Eles sempre viram Mas muito pelo contrário O Inter soube se defender E muito bem E ninguém imaginava Uma vitória Que foi expressiva Uma vitória lá Na altitude É histórica Grêmio Num primeiro momento Palmeiras E agora o Inter Apenas o terceiro brasileiro Conseguiu uma vitória lá Pois é E as duas coisas em comum Da vitória Em 83 Do Grêmio Em 2020 Do Palmeiras É se é dar um ponto positivo É que os dois Foram campeões Na Libertadores O Grêmio em 83 Foi campeão E o Palmeiras Também em 2020 Foi campeão Eu acho que É uma vitória Que nem vocês falaram Madura É uma coisa Que a gente estava Percutindo ontem Que era um jogo Onde a experiência Do Inter Jogadores já com idade Já com rodagem Tinham que fazer O que eles fizeram Segurar a bola Prender Fazer catimba Ser um jogo De Libertadores Acho que foi isso Que um dos méritos Do clube do Inter Que é que foi Saber Usar todas as artimanhas Para prender o jogo Fazer com que Os bolivianos Se desestabilizarem Desestabilizassem Eu acho que também Passa por 3 pontos A ineficiência Do Bolívar Em furar O esquema de jogo Do Cudê Porque foram Mais de 50 bolas Alçadas na área Eles não tiveram Outro tipo de jogada Não tentaram uma tabela Não tentaram Um que outro chute De média distância Que levou Perigo Ao gol do Rocher Eu acho que isso também Passou Pelo resultado E também Atuações individuais O Inter teve Vários jogadores Ao menos 5 Que a gente pode citar Que fizeram uma Ótima partida E que acabaram Fazendo a diferença Para o clube colorado Nessa vitória Uma pergunta A pergunta que eu tenho Para os amigos Que entendem mais De futebol Do que eu Arangues Como alguns Diziam que É ex-jogador Que veio aqui Para Para pegar o restinho A rapa do tacho Final de carreira Não sei o que Está aí cara Para mim Um dos destaques Da vitória do Inter De ontem Acertou Passe Roubou Bola Tranquilizou o jogo Quando era para tranquilizar A questão de apressar O meio de campo Na altitude Num jogo normal Já é complicado O meio de campo Apressado Na altitude Então é morte súbita É se matar Dentro de campo Vários contra-ataques Ele prendeu a bola Não, o cara sabe Controlar o jogo E o Inter tem dois meias De qualidade agora Porque tem o Alan Patrick Tem ele E tem o Maurício Quer dizer São três Na realidade E tem o Maurício também Que é um cara Que consegue trazer Dor de cabeça Para o adversário O Inter está encontrando Um bom time Para essa reta final De Libertadores E sequência Do Campeonato Brasileiro Coisa que eu não esperava Eu não esperava O Inter se recuperando Depois do Eu vou chamar de fiasco Depois do fiasco Que fez contra a América Depois do fiasco Que fez contra o Caxias Porque Ah, foi derrota apertada Mas Não dá para perder Dentro de casa Para o Caxias E para o América Mineiro Infelizmente Não poderia Ter feito o que fez O Inter Mas São águas passadas Olhamos para a frente E eu vejo um bom horizonte Para o Inter Porque Tem jogadores de qualidade E tem um time Sólido Consolidado Que nem mostrou Na vitória de ontem É importante Foi a experiência O Arangues É o exemplo disso Jogador que Não tinha a velocidade Não tinha a forma física Ideal Por exemplo Para jogar uma altitude Mas ontem ele foi muito bem Foi nos atalhos Inclusive estava no campo de ataque Servindo o Ener Valência E não só o Arangues Mas esse time do Inter Quantos experientes Temos Sérgio Rocher Temos Gabriel Mercado Temos René Temos o Alan Patrick O próprio Valência E sem falar no banco Que também tem jogadores Matreiros Como a gente chama Jogadores com experiência Com rodagem também Que podem dar esse auxílio maior No banco acho que não Luiz Adriano É um nome Participou pouco ontem do jogo É verdade Acho que a experiência Vale daquele time titular Acho que de repente Uma qualidade Do Bruno Henrique Do Maurício Mas o time titular do Inter Hoje ele é muito mais Experiente e esperto Para jogar Do que Se a gente for parar Para pensar no primeiro turno O Inter no mata-mata Com o Caxias Não tinha experiência nenhuma E era o Caxias Contra o América Mineiro Também faltou Experiência e tomou um gol No final Hoje é diferente O cenário é diferente Aí tu olha para o banco Tu tem o Bruno Henrique Ontem tu tinha o Maurício Mas tu tem o Pedro Henrique Tem o Luiz Adriano Tem o Nico Hernandes Que é hoje o zagueiro imediato Na reserva Tem o Igor Gomes É outro time Tem esse cara Que chegou de fora E que também não comprometeu O Gumalo O Gumalo Não vou dizer que é um craque Mas para ruim não serve E ontem acerto o Eduardo Cudê Quando ele coloca o Igor Gomes Porque o Bolívar Só atacava na bola aérea Era só cruzamento Aí tu coloca um zagueiro alto Solta um pouco mais O Bustos Que tem dificuldade de marcar E o Bolívar No segundo tempo Teve só aquelas duas E o Alam Patricio cansou O Alam Patricio cansou Ah, normal Sim, normal Dá para ver Também o Valência Algumas arrancadas Que ele teve Aquela bola Que ele saiu cara a cara Com o goleiro Que ele acabou adiantando Um pouco mais Dá para ver Que isso foi cansaço Dá para ver Que o corpo Já não respondia direito O que o cérebro Estava querendo Muito também Esse foi o meu grande problema Mas porque não é possível Que o time do Internacional Não é melhor Do resultado Faz parte de qualquer situação De jogo Agora A zero Faz um gol E aí simplesmente Tem alguém suspenso Suspenso no Campeonato Brasileiro Mas enfim Para jogar o Keyler Pois é Lá no CT do Grêmio E eu acho que agora Todo mundo gosta dele no grupo Ele tem qualidade O Pampa ali fora Ele está jogando fora de posição Ele não é lateral esquerdo Ele não é marcador Ele é volante Ele é um cara que propõe jogo Ele não é um cara marcador Nesse jogo contra o Fortaleza Teve o Igor Gomes na direita Ele é zagueiro Teve o Depena na esquerda E teve o Matheus Dias de Meia Então naquele jogo contra o Fortaleza Quem errou foi o Kudel Um amontoado de jogadores ali Fora de posição Ele vai cobrar Porque o cara cometeu o pêlto Em cima do Não, pera um pouquinho Tudo bem Errou Beleza Tudo certo Ele não está com a cabeça Totalmente focada Porque ele tem um problema familiar Sabe que o pai dele Está passando por um problema De saúde E não é a primeira vez E isso atrapalha E não é a primeira vez Atrapalha todos nós Qualquer profissional Que hoje desenvolve a sua função E tem um problema familiar É claro que há Uma certa desconcentração Tu não fica focado E aí vale por exemplo Da empresa hoje internacional De buscar um psicólogo De buscar pelo menos Ou liberar o Depena O que não dá É para colocar ele de titular Inclusive fora de posição E aí passa pelo Eduardo Kudel Exato Ontem ele entra Já numa função de Diferente Um pouco mais Onde ele gosta de jogar Um pouco mais solto Intervencendo Não tem Total pressão É fora de casa Exatamente Ele tem experiência Para jogar na altitude Então Mas evita Daqui a pouco No sábado Contra o Maracanã Contra o Maracanã No sábado No Maracanã Contra o Flamengo Não é jogo para colocar O Depena De lateral esquerdo Dá oportunidade Para o Itaú Lara De repente Se for colocar o Depena Bota na função dele Mas evita dispor O atleta Que está passando Por um momento difícil Ele já está jogando mal Já está em um momento técnico Ruim E vai Só passa Um momento técnico ruim E aí ele coloca na posição Onde não é a dele Acho que isso acaba prejudicando Não somente ele Mas também como aconteceu Contra o Fortaleza Acaba prejudicando o clube Um abraço Do Inter Com o Ender Valencia Fazendo um golaço E Haroldo de Souza Sacudindo o rádio brasileiro Então segue lá Arroba RD Grenal Mas a promoção também No arroba Gessoares Seguiu Ganhou um abraço Clica ali Seguir Arroba Gessoares O abraço está Em seguida Já Garantilizado Exatamente Todo um trabalho de marketing Pô É uma campanha pesada essa O Júnior Alemão Inclusive abriu essa promoção Um abraço Que bacana As quartas de final Da Libertadores Estão aí A KTL vai premiar Quem ousar Nas suas apostas Você pode ganhar Até 20 mil reais Em Freebet Aposte pelo menos Cinco pila Em qualquer esporte Entre hoje E o dia 31 Fazendo agora A minha Se você apostar Nas odds mais altas E seu palpite Der certo Você ganha pontos Vai estar bem Quem desafiar As probabilidades Os 50 maiores Pontuadores Durante as quartas De final Serão premiados Com Freebet Que vão de 50 reais Até 20 mil reais Para o grande vencedor Pois é bem Acesse kto.com E não se esqueça De clicar Em aceito participar Site para maiores De 18 anos E jogue com Responsabilidade Kto.com 3 e 37 A Pão e Gula É a maior e melhor Padaria, confeitaria E cafeteria Da Zona Sul Pão e Gula Oferece doce Salgados, cafés Tudo de primeiríssima Qualidade Passa lá na Pão e Gula Não perde tempo Comendador Castro 367, 367 Próximo da Avenida Tramandaí É a Pão e Gula É a Pão e Gula Abraço para o Emerson É gol Não tem nenhuma Claro É gol Infelizmente É gol O árbitro Posicionou errado Acho que ele quis sair Porque ele imaginou Que o cara ia arrematar Dali E quando ele viu O Arangues Estava do lado dele E aí ele derrubou O Arangues E impediu O Arangues De disputar a bola Mas aí Ontem o Inter Estava com sorte O árbitro Estava com sorte Estava tudo certo Ontem Não deu problema Para ninguém Porque se Sai o gol Ali Seria um grande Problema para a arbitragem Foi um jogo tranquilo Em questão de Não teve nenhuma polêmica Não teve um lance mais forte O próprio Bolívar Não teve muito O que reclamar Da arbitragem Porque nem tu mesmo disse Cruzou várias bolas Dentro da área Mais de 50 O Inter O Inter jogou limpo Também O Inter cometeu Pouquíssimas faltas O árbitro deu só Quatro cartões amarelos No jogo E um foi até Forçado Na minha visão Para o jogador do Bolívar Mas tudo bem Então Muito tranquilo A arbitragem Ontem do Dario Foi um período de acréscimo Porque o jogo não parou tanto Uma festa No Salgado Filho De torcedores Ah é O Inter já chegou É para o Abchecker Vendo as imagens Aqui dos torcedores Que estão nos encaminhando No WhatsApp da Grenal Ele disse que vai ser recebido Com alentaço Com tudo Bom É importante também Para o grupo Importante Porque o Inter passou Por um momento difícil Em 2023 Duas eliminações Aí ninguém acreditava O Campeonato Brasileiro Lá embaixo Importante né Duas situações Cléritor Por favor Dica na KTO Empate Boca e Racing Vou botar cinco pilinhas Vitória do Palmeiras Tá E vitória do Botafogo Na Sul-Americana Só lembrando Para quem não é Do Rio Grande do Sul Que nos escuta Que nos ouve Que nos assiste Que nos acompanha Aqui na Rádio Grenal Pila é a moeda Da República Federativa Rio Grandense Pila Qual é a dica Do Boca e do Racing Hoje? Empate Empate? Empate Tá certo Tá certo Bomoneira Jogo difícil Tá bom 3,40 Vamos pagar 18 graus 7 décimos A temperatura É a Ségue Rádio Grenal Sou Rádio Grenal Baixe o aplicativo Da Rádio Grenal No seu celular É grátis Aqui, futebol O tempo todo Rádio Grenal Atenção Se você possui Parcela de financiamento De veículo Você tem direito A discutir seu contrato E reduzir muito A sua prestação Não pague juros abusivos Ligue ou mande um at Para 41413636 Anotou? 41413636 A torcida vibra Com a Rádio Grenal Quer comprar com economia? Então confira as ofertas Da rede de farmácia em São João Kit seda Com shampoo mais condicionador Por 21,99 cada Desodorante aerossol Abovimax 250 ml Por 12,99 cada Sabonete Francis Luxo Leve 5 por 3,99 cada Fralda Bomes Magix Baby Mega Leve 2 por 43,99 cada Aproveite para comprar Economizando a Ainda mais Farmácia em São João Cada vez mais perto de você Na Rádio Grenal A gente só fala de futebol Está procurando peças De qualidade e procedência? A JBS é a nova Distribuidora de autopeças A Grande Porto Alegre Com mais de 40 mil Itens e peças E acessórios Para veículos Vans e SUVs Com o melhor preço JBS Distribuidora de peças Teleentrega mais rápida Da região Ligue 3496-2222 Aqui O futebol não para Rádio Grenal Indo a Santa Catarina Visite a Malhas Ferjú Jaqueta em nylon Com pluma de ganso 159,90 Jogo de frigideiras Tramontina Duas peças 59,90 Edredom Ferjú Medindo 2 por 2 e 40 49,90 Malhas Ferjú BR-101 Trevo Norte De Imbituba Santa Catarina Rádio Grenal Motorista parceiro Mais de 40 milhões De passageiros Contam com você Quem dirige com a 99 Tem os dias cheios De corridas E um cuidado especial Com toda a jornada Atrás do volante Além disso Você também conta Com um pacote De ganhos exclusivo Tá afim de fazer Uma grana extra Então já sabe Conta com a 99 Grimistas de Colorados Na Rádio Grenal O gol nos acréscimos A defesa em cima da linha A dor de uma expulsão Libertadores se decide Nos detalhes E na KTO Os detalhes dependem Apenas de você Aqui seus palpites Nas quartas de final Valem pontos E você pode ganhar 20 mil reais De free bet Pra usar na próxima fase Assim é libertador Em um segundo Tudo pode mudar Viva essa emoção Na KTO.com Site para maior de 18 anos Jovem com responsabilidade Grenal Venha para a era exponencial Dos negócios Participe do Link ISP 2023 Que acontece nos dias 24 e 25 de agosto No Serra Parque Em Gramado Um dos maiores Encontros Sobre tecnologia Focado no mercado De provedores de internet Com palestras E muito networking Esperam por você Link ISP É um evento Promovido pela Internet Sul Adquira seu ingresso Agora Através do site Link ISP Ponto Internetsul Ponto com Ponto BR Camistas e colorados Apostos Grenal Venha para a quarta Feira Verde Da Rede Grande Sul De supermercados E aproveite as ofertas Especiais que preparamos Confira Mamão Formosa Por seis e noventa e nove O quilo Lava roupas Líquido Aqua Fest Três litros Por quatorze e noventa e nove Cada Estas e muitas outras ofertas Estão no Super Santa Rita De Porto Alegre E em todas as lojas Da Rede Grande Sul Rede Grande Sul Comprar Já virou tradição Paixão por futebol Rádio Grenal Moída de segunda Dezesseis e noventa e nove O quilo Pernil suíno Nove e noventa e nove O quilo Galinha inteira Quatro e noventa e nove O quilo Agulha e peito bovino Quinze e noventa e nove O quilo Rabo bovino Doze e noventa e nove O quilo Ofertas válidas Até durarem os estoques Estacionamento coberto Carne assada diariamente É na quarta da economia Do shopping de carnes Azenha Azenha treze e vinte e cinco Rádio Grenal Quer ficar bem informado? As principais notícias Do jornal O Sul Estão no Instagram Siga Arroba Jornal O Sul E fique por dentro Aqui só tem craque Grenal Se você é empresário E quer mais economia Não perca a promoção Do Banri Sul E da Vero Abra sua conta PJ No Banri Sul Credencie-se a Vero Pega pelo app Em três minutos E fique isento Do pacote de serviços Por um ano Você não paga nada Pelo pacote E ainda aproveita Todos os benefícios Da conta PJ Do Banri Sul E da Vero Como limite Cartão App de gestão Link de pagamento Certificado digital E muito mais Grenal Quer segurança Conforto E desempenho Na hora de dirigir? Rode com os pneus Continental A marca alemã Que investe em tecnologia Para proporcionar A tranquilidade Que você merece Então não perca tempo Os pneus Continental Você encontra Na Crestane Pneus Da Avenida Farrapos 2680 Onde você sempre faz Um bom negócio A emoção Que só tem na Grenal Você que sofre Com falta de ereção Ejaculação precoce Ou falta de desejo sexual Não perca tempo Com cura milagrosa Doença deve ser tratada Por médicos Não se deixe levar Por aventuras Com pílulas E outros procedimentos Sem acompanhamento médico Preserve sua saúde Procure a clínica Master Medical Saiba que temos Tratamento seguro E solução Com médicos especializados Master Medical Group Ligue agora 3218 2570 3218 2570 Médico responsável Dr. Maurício Silveira CRM 19203 Rádio Grenal Se você não está dormindo direito Porque as prestações Do seu carro Estão atrasadas E está com medo De busca e apreensão Saiba que você pode Entrar na justiça Para acabar com esse medo E reduzir a prestação Ligue ou mande um Quartes para 4141 3636 Anotou? 4141 3636 Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Alfredo Que mulher é essa? É a prima Vera Eu não falei Que a primavera Estava chegando Você disse A estação do ano Primavera Não uma prima sua Alfredo Não Não Que isso Imagina Cuidado Não deixe ninguém Te enganar com palavras Por exemplo Proteção Veicular De verdade É a Alamo Se você ama o seu carro Você é a Alamo Alamo Proteção Veicular Ponto com ponto BR Telefone Quatro mil Um nove três nove A gente gosta de futebol Rádio Grenal Quem está com a bola agora na Rádio Grenal Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional É Cléridon Vargas Rádio Grenal De volta Três e quarenta e nove Essa é a Grenal Chove Pra um Dedéu Nesse momento Quando eu for ali Será que quando eu for ali pra frente da Pampa na saída eu vou ter alguém com guarda-chuva Também pra Ah certamente Certamente Seu Zé tem feito isso com o pessoal do Andara de cima Tem feito Será diferente Fechador Obrigado Fechador O que? O aeroporto Salgado Filho Está fechado devido o A intensa carga elétrica na região Ou seja Raios né Ou seja O Inter chegou Na hora certa Na hora certa Em Bordo Alegre Fechou o Salgado Filho Vendo um vídeo aqui do nosso colega O Lucas Collar O pessoal foi mesmo Pro aeroporto Recebeu a delegação Muitos torcedores aqui Fazendo festa Pra valorizar Uma vitória heróica Ontem lá na Na altitude Bom Bom que o torcedor está do lado do Inter O Inter já passou pelo ônibus? Já entrou no ônibus? Já Tem certeza? Pelo vídeo sim Porque a nota da Fraport diz Que o aeroporto fechou Meio dia e cinquenta e três E por volta de três horas É quem administra o aeroporto né E por volta de três horas da tarde Quatro aeronaves estavam em solo Aguardando para realizar o desembarque Hum O vídeo aqui Dezoito minutos É Tá então tá Pode ter batido né Depois das três É Pode ser então Beleza Alô pessoal que tá no aeroporto aí Se tiver Só confirma pra gente aí Seja o Inter já Tá tudo certo aí Mas Tá bem forte hein Tá marcando né Aproveitar o Clareton Lá na promoção Vera Colombo Um abraço Um abraço também pro Reginaldo Rosa Pro Paulinho Oliveira Pro Thiago Polesso Lá no arroba Jean Soares no Instagram Seguiu ganhou um abraço Ah é a promoção É a promoção liberada né Porque tem alguns Que massa É É por aí Por aí De bom chimarrão aqui do Gesiel Elias né Pelo menos algo positivo Nosso comentário Tem um Tem um dono de uma empresa de arbitragem ali de Sapucaia O Rogério Batuba Que ele diz Gesiel não apita nada Mas chimarrão ele sabe fazer Então Quando a gente ia apitar os jogos ali Dos escolares ali Ele diz Gesiel não apita nada Mas chimarrão Por isso que ele tá sempre escalado Saudade dos tempos que a gente trabalhava durante a semana Saudade E hoje é o que? Hoje é domingo Que bom escancarado né Parabéns Marjaná Escancarado Valeu Diego Almeida Valeu Diego Almeida Tô falando na arbitragem né cara Mas não trabalhou hoje É que teve gente É que na época ali que a gente ia nos escolares Tinha colegas que eram vivos ainda né Saudade dos Dos saudosos colegas aí Que já nos deixaram É Já perdi Colegas na arbitragem Meia noiva O O Cristiano Pinto Colegas aí que morreram Nos últimos anos aí Vai indo né O ciclo natural da vida Vai acontecendo É A Liberdade Informa Nota de falecimento Com Gesiel Elias Não mas aqui é a Rádio Granal Ah é verdade É verdade Agora o Rio Grande do Sul pode contar com a Alamo Proteção Veicular Pra que isso não aconteça com você Uma dica genial pra você que ama o seu veículo É a proteção contra acidentes Danos Roubos Ou furto Ligue agora mesmo Faça sua cotação Quarenta zero zero Dezenove e trinta e nove Quarenta zero zero Dezenove e trinta e nove Alamo A gente faz melhor Porque ama o que faz Carlos Eduardo De Venan Soares Um abraço Agora em relação ao Internacional Internacional A gente falava que a vitória ontem Ela também ajuda no Campeonato Brasileiro Porque se o Inter volta com uma derrota Quem é que iria imaginar Ou cogitar de ter um time titular do Maracanã com o Flamengo Talvez o único titular seria o Maurício Porque ele não jogou Contra o Olha, mas o Maurício Seria muito importante Pra reverter um jogo na terça Mas aí tu ia deixar ele sem ritmo de jogo Cerca de quê? Quase duas semanas O Kudê deixou o Johnny sem ritmo de jogo E fez um partidaço Mas o resultado adverso lá Poderia mudar a ideia do Kudê Poderia colocar o Maurício em campo Ou não? Tá dizendo pra qual partida? Na de ontem? Na de ontem? Na de ontem? Se o Inter estivesse perdendo o jogo Ah não Ah, mas eu acho que A estratégia seria a mesma Aí dá um a zero assim pro Bolívar Porque aí tem o chute fora da área Que o Maurício tem Diferente Poderia pra empatar o jogo No caso O Kudê não é de vender Não é de vender derrota facilmente Ainda mais pra time estrangeiro Ontem foi o jogo da exceção Foi o jogo da exceção Porque o Kudê não vai botar um time assim novamente Quem gostou do esquema com três zagueiros Uma linha de cinco Pode esquecer Ah, deu certo O Inter tá jogando mais pro positivo no Brasileirão Então vamos mudar e vamos aplicar isso no Brasileirão Não, esquece A estratégia foi única pra altitude Claro Porque lá o Inter não teve a poste-bola Quem jogou muito mais foi o Bolívar E teve a bola pra jogar Porque tava em casa com o apoio da torcida E principalmente com a altitude O Inter fez certo Quando tinha a bola no pé Por vezes dosava A velocidade que o Inter teve ontem Foi no Ener Valência Porque o Vanderson Até taticamente foi importante Mas não jogou nada O Vanderson Vem pelo menos na temporada de 2023 Muito abaixo do ano passado Que ele foi comprado aí pelo Inter E de lá pra cá Não fez pelo menos Uma sequência interessante Acho que até já dá pra Pensar no jogo da volta na terça-feira Um Pedro Henrique entrando no segundo tempo Ganhando mais espaço Porque o Vanderson não vem fazendo bons jogos Agora a estratégia foi espetacular Ninguém trabalhava com o sistema de três zagueiros Antes da partida E a partir do momento que entra o Nico Pra neutralizar não só a bola aérea Mas principalmente algumas infiltrações Pelo meio campo E aí foi necessário Ter um homem a mais Abre mão de atacar com o Maurício Que aí não teria velocidade O Inter pouco chutou ontem Teve apenas o gol do Ener Valência E arremate ao gol foi só um Primeiro tempo acho que foi só Então não tinha por que ter o Maurício em campo Porque não ia ter fôlego pra aguentar Agora diferentemente da terça-feira Tem que ter o Maurício Pra marcar um gol Pra ficar tranquilo E aí já custar uma semifinal E deficiência Do time adversário Do Bolívar Onde o Inter poderia Explorar no jogo da volta Eu já aproveito aqui Pra manifestar publicamente Meu apoio ao Bolívar Na próxima fase Do campeonato boliviano Porque da Libertadores Tá fora Acabou Acabou O Inter já tá classificado O time do Bolívar não joga nada É só bola na área O time do Bolívar Tentou Atrair o Internacional Pro Inter sair em velocidade E cansar E no segundo tempo Conseguir pegar o Inter no contra-ataque Só que o Kudê Estacionou um ônibus E já era Não vai Mas o Atlético Paranaense Tá tão mal assim Porque o Bolívar eliminou eles dentro de casa Tomou três lá né Pois é Foi três a um Claro Três a um Tá fora já O Inter já sempre E foi pelo pênalti né Porque o Atlético Paranaense Reverteu na Liga Arena Em Curitiba E aí nos pênaltis O Thiago Aliano Meteu no poste Foi eliminado Era pro Bolívar passar Mas conseguiu reverter Mérite pro Inter Repito O Palmeiras lá Saiu ganhando um a zero Tomou três de virada Mesmo com o time reserva Tava priorizando o Paulistão O Atlético Paranaense Saiu ganhando com o gol do Eric No início Tomou três de virada O Inter Conseguiu segurar o jogo inteiro né O ataque A altitude É o Kudê Na própria entrevista coletiva Pergunta do próprio Bruno Abichecker Da Rádio Granal Que tá lá na Que esteve lá na Bolívia Perguntou quantas vezes O Inter treinou Esse esquema E o Kudê falou Que o Inter treinou Somente alguns treinos Porque não teve muito tempo Pra fazer né Essa exposição tática né Porque o Kudê falou Que avaliou dez jogos Do The Strong Dez jogos Do próprio Bolívar Pra chegar a essa conclusão De esquema tático Que seria melhor pro jogo E falou que eles até Avaliaram não utilizar Essa ideia Mas prevaleceu A ideia Inicial do Kudê Jogar de três zagueiros E E prender o jogo né Segurar o jogo Fazer o jogo Mais cadenciado Não fazer No ritmo que o Bolívar Imprimisse Acho que essa foi A principal destaque né Da vitória do Inter 358 Galera Participando 51999194808 O Tava dando uma olhada Agora aqui nos portais Do centro do Brasil É O Inter teve Uma grande vitória Mas Claro que A vitória do Corinthians Pesa muito mais Na sul-americana né Claro No centro do país É É isso né Olha Né Eu Abri agora Por exemplo o GE Aqui O destaque é o Corinthians né Nossa Deixa eu ver Quanto é que tu anda aqui Pra O destaque do Internacional Mas Mas aí eu até vou dizer Pra nível nacional Realmente tem que dar Tem que ser assim mesmo Já que o Corinthians Dá mais audiência Não Mas é que a vitória É significativa Para times brasileiros também Exatamente Hoje eu até Me surpreendi O Globo Esporte Colocar no mesmo patamar Porque eles estavam Dividindo a tela ali Qual é Qual a vitória mais importante Inter na Libertadores Ou Corinthians na sul-americana Ah Não tem nem comparação Não É que Claro que Pra quem tem o juízo Nas suas faculdades mentais Em dia Com certeza O A vitória do Inter É mais importante Agora Pra nível de 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 visibilidade E Audiência Realmente O Corinthians tem muito mais audiência Que o Inter E que seja assim Que a gente fica comendo Pelas beiradas mesmo Quando a gente Quando eles verem O Inter e o Grêmio Tomam de assalto Mais uma vez O cenário nacional Já tomou alguém de assalto Gisele? Não Na noite assim Botou a mãozinha na parede E esse é um assalto Minha família quer tudo Como quem não quer nada Mas toma de assalto Quando chega na parada Samba Macossa Chorão E Marcelo D2 Acústico MTV 2002 Acho que é do Charlie Brown Muito bem Mas não respondeu Eu já tomei uns Baculejo Na madruga Baculejo Tudo bem Chirica E tal Mas quero saber Se você já tomou Alguém de assalto Na madrugada Não Isso aí não Deixa que eu Tenho que ir lá Pegar meu celular Tá bem Tá bem 4 em ponto As quartas de final Da Libertadores Estão aí E a KTO vai premiar Quem ousar nas suas apostas Você pode ganhar Até 20 mil reais Em freebet Vai lá no site Da KTO Entre hoje E o dia 31 Aposta a partir De 5 pila Se você apostar Nas odds mais altas Você vai ganhando pontos Claro você tem que dar certo As suas apostas também Né Ô bonitão Ô bonitona Né E aí você vai ganhando pontos Os 50 Maiores pontuadores Levam freebets De 50 reais Até 20 mil reais Então não perde tempo KTO.com Não se esqueça De clicar no aceito Participar KTO.com Para maiores De 18 anos Muito Um abraço Pro Ricardinho Cortez Que mandou Da minha promoção Aqui no Arroba G Soares Lá no Instagram Um abraço Pro Ricardinho Cortez Tá sempre acompanhando Você tá com moral É pô O cara recebeu Uma mensagem Do Ricardinho Né Numa Numa quarta-feira Com chuva Correria e tal Um grande comentarista Ricardinho Cortez Diga-se de passagem Mas Né 2024 apenas O Ricardinho Né É Planejamento Né Organização Ficamos sem Ficamos sem o Ricardinho Antes Tudo bem Acontece Acontece Quatro em ponto O Viniartico Hoje teve jogo treino E o senhor Iturbe Foi o destaque? Pois é O Grêmio que teve Jogo Iturbe com gols Porque tem outros jogadores Que foram destaque Obviamente Pois é O Grêmio que teve Seu jogo treino Hoje no Parque CT Luiz Carvalho Só entrando aqui Nosso querido Iássia Segue O Grêmio que jogou No Parque CT Luiz Carvalho Venceu o Novo Hamburgo Pelo placar de 2x0 Teve pontos interessantes Né Pro Renato Teve a volta Depois de Dez meses De Jeromel e Kahneman Com uma dupla de zaga Eles que jogaram Apenas 40 minutos Né Dos 80 Do jogo treino Contra o Novo Hamburgo Teve também Luan Sendo destaque da partida Todos que Viram e acompanharam o jogo Destacaram a movimentação E também o entrosamento De Luan Mostrando Que ele ainda tem futebol Que ele ainda pode render E ajudar Muito o time gremista E Turbi Que fez dois gols Também se destacou Pela velocidade E pela finalização Contra o Novo Hamburgo Também que é um time fraco Mas foi uma boa mostragem De Luan E Turbi Também Da dupla de zaga Do Grêmio Pois é O Grêmio que precisa Arrumar a sua casa E jogo treino Será isso né Meu caro Longarai Claro A gente entende Que é um ritmo menor Que é uma intensidade Menor no jogo treino Mas é importante O Luan começar A ter essa minutagem Porque ele é um jogador Importante Ele é um jogador Que vai fazer a diferença No time do Grêmio Porque por exemplo Quando o Cristaldo Não está jogando Entra o Natan E o Natan não está Correspondendo A gente vê o Natan Então é preciso ter novas peças Peças essas Que podem ser O Luan O Luan vem muito bem Eu acho que o Grêmio acerta Nessa Recontratação dele Acho que a gente pode Colocar dessa forma Porque foi um salário Muito baixo Ele é um cara Atrás em relação a ele Porque pelo que eu acompanho No CT Presidente Os carvalhos Treinos Também alguns jogos Treinos Que eu já acompanhei Contra o São José Contra o próprio Aymoré Tirando os gols Ele não consegue Ter aquele mano a mano Aquela velocidade Não é aquele jogador Que a gente esperava Muitos bateu nessa tecla Do jogador de velocidade Nessa janela de transferências O Grêmio trouxe o Iturbi Trouxe o Bessosi O Bessosi parece que Hoje não foi muito bem Pelo relato que a gente Acompanhando Nossos amigos Mas o Iturbi Não é esse jogador Eu acho que foi um erro A contratação do Iturbi Claro que ele ainda teve Pouca minutagem No Campeonato Brasileiro Também na Copa do Brasil Jogou pouco Mas não é o jogador Que o Grêmio precisava O lado bom O lado positivo É que ele veio Como uma aposta Sendo uma aposta Se der errado Não vai pesar tanto Assim nos cofres do Tricolor Pois é Falando O Jeromel e Kahneman Que não tiveram muita Tiveram muitos problemas Contra o ataque do Novo Hamburgo Novo Hamburgo Que não Não tem tanta Não jogou tão bem Né Esse jogo treino Mas deu pra ver Que Jeromel Já pode jogar O Jeromel jogou Cerca de 60 Dos 80 minutos Já dá pra ver Que ele já pode começar A talvez pintar Entrando em alguns tempos Em alguns minutos Nos jogos do Brasileirão Do Grêmio Nas próximas rodadas É importante observar Né Cléberton Nesse jogo treino Se o Luan Vai realmente ganhar espaço Pro jogo contra o Cruzeiro No domingo Já que participou De toda a atividade Deu dois passes Pros dois gols do Grêmio Ele deu uma assistência E deu uma pré-assistência Que depois foi do Acho que Cuiabano Que deu assistência Foi o Galdino Galdino Exatamente Galdino Cruza e prova Os dois gols do Iturbe O segundo foi a assistência Do Luan E o primeiro Foi a assistência Do Galdino Ah perfeito Até teve a boa participação Do Cuiabano Também Que vai ser o substituto Do Reinaldo O Grêmio não tem O Reinaldo expulso Não vai ter o Renato Também E o Gustavo Martins Suspenso Então se o Grêmio Tentar cogitar A volta de três zagueiros Teria no banco O Natan Ou o Jeromel Deve estar A disposição Mas o melhor Grêmio Repito De 2023 Foi com três zagueiros E aí quando desmanchou lá Contra o Vasco No São João E na área Perdeu Perdeu com o Santos Perdeu com o Flamengo Acho que o Renato Vai ter que rever Esse esquema tático Ao mesmo tempo Tem uma boa dor de cabeça Porque tem três Volantes à disposição Pepe, Carbagio E Vila Sante Um vai ter que sobrar Ou joga com os três Jogando com os três Quem sobra É o Ferreira Ou o Cristaldo Vai depender do esquema E agora O Grêmio Teve poucas oportunidades De ter a melhor dupla De volantes Que tem no elenco Que pra mim É o Vila Sante E o Pepe Agora vai ter a oportunidade De jogar esses dois juntos O Pepe já teve Alguma minutagem Contra o Flamengo Também já vem entrando Nos jogos E pra mim Essa combinação Vila Sante Pepe Eu acho que ela tem Tudo pra dar certo Mas o Grêmio Ainda precisa acertar Alguns ajustes Defensivamente Porque todo jogo O Grêmio tem que fazer Dois gols pra ganhar Exato Todo jogo O Grêmio tem que fazer Dois gols no mínimo Porque vai tomar um gol Isso é certo O Grêmio entra em campo Já toma um gol Não tomou contra o Atlético Mineiro Só Uma partida De resto O Grêmio toma gol É com três zagueiros É com dois zagueiros Então Esse retorno do Jeromel Pra mim Ele é fundamental Muita gente diz Que o Jeromel Já tem 38 Já está descartado Eu vejo de outra forma Eu acho que o Jeromel Ele não é um jogador só Ele é sim um atleta É um cara Que se cuida muito E eu quero ver ele Em campo novamente Antes de dar um veredito O Jeromel não serve mais Ah o Jeromel dá Então Eu acho que o Jeromel Tem muito crédito E ele merece Esse espaço Esse crédito De começar a ganhar Uma minutagem de novo Porque daqui a pouco O Grêmio não Não vai poder contar Não Daqui a pouco O Grêmio forma Um trio de zaga Novamente Com o Kahneman Rodrigo Eli E Jeromel Já toma uma outra figura Claro Do que Bruno Vini Bruno Alves Eu acho que o Bruno Alves Se fez uma baita série B Esse ano também conseguiu Fazer um bom início de temporada Mas tu formar um trio de zaga Caso o Renato Acabe voltando Pra esse trio de zaga Com o Jeromel Kahneman E o Rodrigo Eli É outra fotografia É Tem que ter Cuidado em relação Ao Jeromel Que tá voltando De uma lesão grave Mas começar A jogar Hoje Dois tempos de 40 Foi isso Dois tempos de 40 O Jeromel jogou 60 E o Kahneman Jogou apenas o primeiro Depois foi treinar Com o equipe principal Pois é Essa é a dúvida Também é a questão Se o Cuiabano Vai jogar Mas a questão No ataque Se Ferreira Vai continuar No ataque gremista O Cristaldo Vai ter Depender do esquema Vai depender do esquema Porque se volta Pro sistema de três zagueiros Eu acho que o Ferreira Tá fora E tu continua Também com dúvida Nos volantes Pois é Pepe e Vila Sante Talvez Carbagio Seja Não tenha Tenha Com a volta do Vila Sante Volta do Pepe Talvez Carbagio Venha perdendo espaço Pois é Essa dúvida No ataque Caso volte os três zagueiros Como vem sendo reportado Como vem as notícias Vem depois de analisar Os treinos de hoje Analisar como vem jogando O Kahneman Que volta Vem sendo opção A dúvida é no ataque mesmo Quem será O parceiro Ou os parceiros De Soares Se o Bessose Vai ganhar a opção Se o Cristaldo Se vai jogar o Ferreira Eu acredito que o Ferreira Depois da última partida Contra o Santos Ganhe um banco Ganhe um banco Entre só no segundo tempo Porque o Renato Foi bem enfático Na entrevista Coletiva Após o jogo Que foram erros Infantis Que não podem acontecer E talvez por isso Ele volte Para o banco de reservas Aproveitando para resgatar Uma pauta Que a gente conversou Agora há pouco Jean, Vini Que importante aí do Inter Através do Gabriel Cardoso Assessor do Internacional A gente foi notificado Que o Inter Pousou Já faz uma hora No aeroporto Salgado Filho Mas o Inter A delegação colorada Permanece na pista E a informação passada Para a delegação do Inter É que o aeroporto Não está em operação Por conta de risco De raios Então a delegação colorada Já pousou em Porto Alegre Já está na pista Do aeroporto Salgado Filho Mas permanece dentro Da aeronave Por conta de risco De raios Então aquela imagem Que a gente estava vendo Era só torcedor Era só torcedor Só torcedor Torcedor aí Que quer recepcionar o Inter Corre Corre para o aeroporto Que de repente dá tempo É Agora não sei se vai conseguir chegar Aqui tem uma melizada A chuva Mas é diferente da zona norte O pessoal que está por aí Até pode nos auxiliar Mas tendência daqui A alguns minutos já A liberação da pista Tá 4 e 10 É que precisa ter Uma liberação da pista Dentro de uma janela meteorológica Né Ah Em 50 minutos Nada vai mudar Não adianta liberar agora Desembarca todo mundo Em 10 minutos Fecha o aeroporto novo Toda uma manutenção Todo um movimento Muito grande Né Então tá lá os jogadores Agora Pelo menos são com internet Né Chegando lá no solo Tem internet E assim também A sorte também do Inter Ter conseguido Pousar aqui Porque Pelo risco que tá tendo Aposto que aviões Que iriam pousar agora No Salgado Filho Tão tendo que arremeter E pousar em Florianópolis Pousar em outras Então Sorte do Inter ter pousado Em segurança Porque podia estar Ainda em outra cidade E depois ter que voltar Pra Porto Alegre Então acho que Em cerca de minutos Horas Talvez o Inter Já esteja liberado 410 18 A temperatura Vamos pagar 26 26 a umidade Será? Não vou duvidar Do nosso termômetro Né Tô desconfiando Esse É a umidade Tá umido lá na rua Não Então tu não tá desconfiando Tá confirmando A umidade ou a temperatura Não A umidade 26 Ah tá 18 é a temperatura 18 é a temperatura A umidade que tá 26 Estranho né 410 A série é a mais Sou Rádio Grenal Uh 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 Tá na boa Tá na Rádio Grenal A Rádio Sem Igual Chegou a oportunidade Que você estava esperando Agosto Quente Na Vale Cross Somente nesse mês Adquira sua semi-nova E ganhe 300 reais Em bônus É isso mesmo Não perca a chance De conquistar a sua moto Com as melhores condições Na Vale Cross Todo mundo está aproveitando Venha você também Só aqui A qualidade e procedência São garantidas Visite nossas lojas Em Porto Alegre Nos bairros Cavalhada Ípica O Jardim Botânico E confira Vale Cross Segurança pra você No trânsito Escolha a vida Grenal Atenção servidor público Se você possui empréstimo Ou outro financiamento Saiba que você pode estar Pagando juros abusivos Revise o seu contrato E pague sol justo Sol correto Ligue ou mande o Whats Pra 41413838 Anotou? 41413838 Grenal Apaixonada por futebol Alô, produtor rural Está chegando a hora De conhecer de perto As maiores novidades Do agro Na Expo Inter 2023 E o Banco do Brasil Tem um convite especial Para você Visite o stand do BB E contrate seu crédito Agro na hora De 26 de agosto A 3 de setembro Em Esteio Rio Grande do Sul Esperamos por você Afinal O agro é da gente E o BB É pra todos do agro Banco do Brasil Governo Federal Madalha Grenal Venha pra quarta-feira verde Da Rede Grande Sul De supermercados E aproveite as ofertas Especiais que preparamos Confira Ovos brancos Bandeja com 20 unidades Por 11,99 Batata inglesa branca Por 2,99 o quilo Essas e muitas outras Ofertas estão no Super Bassani De Porto Alegre Em todas as lojas Da Rede Grande Sul Rede Grande Sul Comprar aqui Já virou tradição Pera aí Daqui a pouco A gente fala mais Sobre futebol Na Grenal Projeto RS Sustentável Sexto Fórum Agro Inovação Presente e Futuro Participe do evento Que vai reunir especialistas Para debater os rumos Da economia gaúcha Dia 31 de agosto A partir das 2h30 da tarde Na casa da Rede Pampa Na Expo Inter Inscrições gratuitas Pelo site Fórum Agro Inovação Expo Inter Pronto com ponto BR Promoção e realização Rede Pampa Iossu Patrocínio Banri Sul Apoio Cotrijal Rádio Rádio Grenal Que segurança Conforto e desempenho Na hora de dirigir Rode com os pneus Continental A marca alemã Que investe em tecnologia Para proporcionar a tranquilidade Que você merece Então não perca tempo Os pneus Continental Você encontra Na Crestane Pneus Da Avenida Farrapos 2680 Onde você sempre faz Um bom negócio A Global Aço Produz pra você Telhas em aço Sob medida Conforme sua necessidade Telhas trapézio E onduladas Assim como telhas Galvalume Pré-pintada Natural Ou com isolamento térmico Acesse nosso Insta Somos a Global Aço Ou chama no ATS 984-1435-22 984-1435-22 De Porto Alegre A Rádio Que é apaixonada Por futebol Está difícil Receber dos seus clientes No Asas Você cria cobranças De forma simples Receba via Pix Boleto Ou cartão Em um único lugar Acesse Asaas.com E conheça A conta digital Completa Para a sua empresa Se tem futebol Tem Grenal Se tem Chega de ficar Pagando juros Abusivos No financiamento Do seu veículo Nós te ajudamos A revisar o seu contrato E a reduzir O valor Das suas parcelas Ligue agora Ou mande um ATS Para 41413838 Vou repetir 41413838 Apaixonada por futebol Venha para a era exponencial Dos negócios Participe do Link ISP 2023 Que acontece nos dias 24 e 25 de agosto No Serra Parque Em Gramado Um dos maiores encontros Sobre tecnologia Focado no mercado De provedores de internet Com palestras E muito networking Esperam por você Link ISP É um evento promovido Pela internet sul Adquira seu ingresso Agora Através do site Link ISP Ponto internet sul Ponto com Ponto BR Aqui Futebol O tempo todo Rádio Grenal Um novo Peugeot 208 Com 10 mil reais De desconto Só na Lyon Peugeot E ainda Com taxa zero Em 24 vezes Lyon Peugeot Em Porto Alegre Canoas E Novo Hamburgo No trânsito Escolha a vida A torcida vibra Com a Rádio Grenal Pá, Tchê Nem te conto Tu viu que barbaridade Os preços da Vital Pharma Omeprazol 20 miligramas 100 comprimidos Somente 20 pila Viagra genérico 20 comprimidos 30 pila Sorinã Adulto 10 unidades Somente 40 pila Prende o grito aí, Tchê 3, 2, 4, 1 5 mil Que tal, hein? A tela entrega é gratuita Até a meia-noite 3, 2, 4, 1 5 mil Na Rádio Grenal A gente só fala de futebol Venha pra quarta-feira verde Da Rede Grande Sul De supermercados E aproveite as ofertas especiais Que preparamos Confira Tomate longa vida Por 4,99 o quilo Alface crespo O couve verde O molho Por 99 centavos cada Essas e muitas outras ofertas Estão no Super Tchê Barbaridade De Porto Alegre E em todas as lojas Da Rede Grande Sul Rede Grande Sul Comprar aqui Já virou tradição Aqui O futebol não para Rádio Grenal HS Consórcios É o futuro É o seu alcance Pra comprar o seu carro Sua casa É a sua chance Metade da parcela Até a contemplação Tranquilidade Atendimento De primeira mão Ligue 0800 644 9007 HS Consórcios Ligue 0800 644 9007 Na internet também é fácil de encontrar HS Consórcios Rádio Grenal Se você está com as parcelas Do financiamento Do seu veículo Atrasadas Não se preocupe Nós vamos te ajudar A reduzir os juros abusivos Quer saber como? É só ligar Ou mandar um whats Para 41413838 Vou repetir 41413838 Gremistas de colorados Na Rádio Grenal Atenção Guaíbe e região Bolinha Car Multimarcas Entrada de até 7 mil reais No cartão Parcelado em até 12 vezes Sem juros Com cashback de 200 reais E a primeira parcela Do financiamento Para 60 dias Fala que ouviu na Grenal E ganha o take cheio Bolinha Car Nestor de Moura Jardim 470 Watts 995-3892-98 995-3892-98 Grenal Quem está com a bola Agora na Rádio Grenal Comandando o time Que traz as notícias E debates sobre Grêmio Internacional É Cléritor Vargas Rádio Grenal De volta 4 e 19 A Céia Grenal 18 A temperatura Vamos juntos Até 6 da tarde Você ligado aqui Na apaixonada Pelo futebol Muito bem Falamos de Grêmio Vamos falar de Internacional Que segue no avião Mas agora a cabeça É no Flamengo Exatamente Cléritor Vargas E o lado positivo O lado bom Desse segundo semestre É que o Inter Tem um elenco Mais encorpado Do que tinha Por exemplo O Mano Menezes No primeiro semestre Do ano de 2023 E agora Contra o Flamengo Mesmo que o Inter Coloque alguns jogadores Alternativos Que não vem Atuando muito No time principal Do Eduardo Cudê Ainda vai ter à disposição Bruno Henrique Terá à disposição Luiz Adriano Também Pedro Henrique Algumas peças Interessantes Que podem fazer Um embate Melhor Do que um time Totalmente descaracterizado E alternativo E a gente conversava Também sobre isso Sobre esse resultado Positivo Lá na Bolívia Acabar influenciando O próximo jogo Que será contra o Flamengo Por conta Desse resultado positivo O Cudê pode apostar Um pouco mais No campeonato brasileiro Já tendo em vista Que o jogo do Flamengo É um jogo complicado O Internacional No primeiro turno Venceu O Flamengo No Beira Rio Com dois gols De Maurício E em cima da figura Do Maurício É interessante a gente destacar Que ele não jogou Jogou poucos minutos Na Bolívia E ele deve ser Titular Na partida Do final de semana Contra o Flamengo E por isso O Eduardo Cudê Ainda aposta Numa reação No campeonato brasileiro Mas vale destacar Que o Cudê A direção Já se manifestaram Essa prioridade Na Copa Libertadores Da América Mas se a gente for puxar Por exemplo Na classificação Do campeonato brasileiro O Inter tem 24 pontos Apenas 3 pontos Acima do Santos Que é o primeiro Que é o último O primeiro colocado Fora Fora não Dentro Do Z4 Que tem 21 pontos Também Então por isso O sinal De alerta Ligado No campeonato brasileiro Que o Inter Não vence A mais de 5 rodadas Na competição E aí meu caro Jean Soares Esse Flamengo Também Ele vive As suas oscilações Tá Finalista Da Copa do Brasil É verdade Mas ainda O torcedor Tá Cabreiro É Mas aí Ainda assim É o Flamengo Uma equipe Com qualidade Principalmente Do meio Pra frente Vem oscilando Em relação A sua defesa Mas É complicado Buscar algum Resultado Lá no Maracanã Principalmente Porque o Inter Tá focado Em outra competição Que é a Libertadores Precisa Precisa pelo menos Buscar um empate Mas se perder Na minha opinião Tá tudo certo O foco é na Libertadores Tem todo o segundo turno Pela frente Acho que não vai atrapalhar Esse planejamento Do Inter É claro É claro que dá Dá pra pensar Em poupar Alguns jogadores Devido ao desgaste A idade Ontem o Inter Comarangues 34 anos Com o Alain Patrick Também correu bastante E mesmo Não sendo a sua característica Ele participou De quase todo o jogo Saiu no finalzinho Da partida O mercado Que é uma Que é uma liderança Então Pensar Em tirar Duas Três peças Acho que não desmancha O time do Do Inter Mas o Flamengo É complicado A gente viu Contra o Grêmio Na Copa do Brasil A gente vê No Campeonato Brasileiro Voltando a ter Uma regularidade Quer buscar o Botafogo Tanto que Depois do Inter O adversário do Flamengo É o Botafogo É o clássico Então Pra buscar o líder Botafogo Com 47 pontos hoje Vai ter que vencer O Inter Vai ter que vencer O Botafogo E aí um retorno Fazer uma Uma competição Muito mais regular Do que foi Do primeiro É claro que O Inter Vai tentar Se defender E eu acho que Até seria Uma estratégia Interessante Pensar Nos três zagueiros No Maracanã Com Nico Igor Gomes E Vitão Não ficaria Um time tão Desprezível No setor de defesa Poupando O mercado Mas aí teria que ter Jogadores de velocidade De repente um Pedro Henrique Um Maurício O Vanderson Mas Acho que A estratégia De jogo No Rio de Janeiro É pelo menos Buscar o empate Mas vocês acreditam Que O Cudê Vai repetir Boa parte Do elenco Que jogou Na Bolívia Porque eu vejo ele Jogando com um time Totalmente reserva Ou algum Só Totalmente reserva Nem contra o Fortaleza Foi né Não Totalmente reserva Talvez com duas Ou três peças Mas é por conta Do desgaste físico É Aí é um time Misto né Preservando os principais Jogadores Talvez Vitão Jogando Mas eu não consigo ver Alon Patrick jogando A Nervalência jogando Não consigo ver também Talvez o Maurício Apareça nesse jogo Mas não consigo ver René Bustos Também jogando Acho que ele vai poupar Provavelmente do desgaste né Depois Uma decisão Na terça-feira É O jogo é muito perto Se fosse ainda até Na quarta O efeito O efeito Do dia O efeito imediato Acontece Na altitude Mas tem efeito colateral A atitude também Exemplo Quando é que vai ser o jogo Sábado Sábado Os jogadores vão sentir O jogo de terça No sábado Mas não é nem sentir Esse jogo Pro sábado É Ter um time ideal Na terça-feira que vem Porque o Inter joga O jogo É às 18h30 Vai acabar ali Por volta de 8h15 Aí tu vai ter apenas Um treinamento no domingo Pra segunda-feira Tu descansar E te preocupar Com a decisão Do ano Porque o Inter fez Um a zero Tá tudo certo Mas ainda tem Um adversário Ainda tem que 90 minutos Pra segurar O Bolívar Isso não é uma tarefa Tão difícil assim Que a gente falava Numa reversão de placar Agora com o placar Pelo menos de um a zero O Inter precisa apenas Jogar os 90 minutos E não sofrer gol Até o empate Edu É do Inter A preocupação Gesell Não é nem o desgaste Do jogo de hoje Pro sábado E sim o de sábado Pra outra terça-feira Porque mesmo Com um time titular É muito difícil Jogar com o Flamengo lá Então tira Teus principais jogadores Entre eles Mercado pela idade Arangues também Pela idade Ener Valência Pela qualidade E até um Alan Patrick Não perde tanta qualidade Entrando o Niko Convocado pelo Uruguai Convocado pelo Uruguai com frequência Rodada contra o Goiás Então como é que vai armar esse time Então como é que vai armar esse time? Porque os jogadores Eles podem ir um pouco antes Talvez Pra começar a se preparar Com as seleções O Inter vai ter esses jogadores À disposição E também ainda é estudado Essa liberação Dos jogadores Vitão e Maurício Pra seleção Pré-olímpica A seleção pré-olímpica Vai fazer dois jogos Contra o Sub-23 Também Do Marrocos Lá no país africano E o Inter ainda não Não aprovou Tá em análise Na verdade Não aprovou E nem recusou Essa Convocação Porque são jogadores importantes São jogadores titulares Hoje do Internacional Após data FIFA Inter e Inter e São Paulo O primeiro dia Após data FIFA Tá No Beira-Rio No Beira-Rio Na sequência Atlético Paranaense E Inter Fora de casa Dia 21 Tá E aí também temos Inter e Atlético Mineiro No dia 30 de setembro Partida que fecha O mês de setembro Então vamos lá Sérgio Roche Titular da seleção uruguaia Deve ser desfalque Porque o cara não vai jogar Num dia Viajar no outro E jogar aqui no Beira-Rio E aí tu já não tem o John Tu vai ter que jogar com o Kehler É O John já foi apresentado Lá no Real Valor de Lina Sábado No jogo contra o Flamengo O titular deve ser o Kehler Porque o Roche Levou o terceiro cartão amarelo E tá suspenso pro jogo Aí o Nico Ele pode ser convocado Tendência um pouco menor Mas ele pode ser convocado Pela seleção colombiana também O Aranx Convocado pela seleção chilena Valencia Uma das estrelas Da seleção do Equador Aí são três titulares Convocado também Johnny Titulado internacional A partir da chegada do Kudê Vitão A data da pré-olímpica É a mesma ou não? 4 a 12 de setembro também É Complica Então o Inter Tem um lado bom né De ter jogadores de alto nível Complica um pouco Porque é mais do que a metade do time né Exatamente Claro E muitos jogadores Aqui a maioria é titulares Quem que a gente pode colocar Que não é titular De repente é o Nico Que aparece de vez em quando Mas Como titular Ele aparece também Mas de resto São seis jogadores titulares do Inter E aí pra tu remontar Um Inter Descaracterizado Que precisa voltar A somar pontos No campeonato brasileiro Como é que acha Uma fórmula pra isso? É difícil? É complicado? Tem que olhar pro banco Tem que olhar Pras opções que tem E Por exemplo assim Contra o São Paulo E contra o Atlético Paranense São jogos que o Inter Pode ter esses esfalques? Contra o Goiás Contra o Goiás Dois dias antes E o São Paulo Um dia três Um dia depois É O São Paulo pode também Ter seus esfalques Também por conta das convocações Mas são jogos que o Inter Precisa somar Principalmente contra o Goiás Que é um time mais fraco O São Paulo tá bem né Nessa temporada Tá finalista também Vamos ver como é que o Inter Vai se adaptar Como é que o Kudê Vai se adaptar Essas mudanças Essas Esses problemas 4 e meia Desempenho Alta performance E um design inconfundível É a DR160 Uma street Com suspensão invertida Escapamento silencioso E muito mais Vá até a Suzuki São Motors Conhecer de perto A DR160 E se surpreenda Na avenida Ipiranga 8049 Ou na avenida Será 370 Suzuki Suzuki A sua concessionária Suzuki Em duas rodas 4 e meia 4 e meia Agora sim E Clerton Oi Pra continuar Destacando Ainda nessa linha Sobre paradas E tal Mas A gente já tem A data base Da semifinal Claro que o Inter Não tá classificado Mas tá encaminhado Tá encaminhado Pra semifinal Da Libertadores E a data base Pra semifinais Da Libertadores É dia 27 de setembro E dia 4 de outubro No dia 7 de outubro O Inter tem um grenal Então o Inter Vai ir com força Na Libertadores Porque esse é o foco Não tem como ser diferente Mas 3 dias depois Aí já tem um grenal Então fica essa preocupação Em voltar a somar pontos Novamente A gente bate nessa tecla O Inter tá apenas 3 pontos acima Da zona da degola Então Vai ter um grenal Pela frente Vai ter que enfrentar Um São Paulo Descaracterizado Com jogadores Que foram pra seleção Então essas datas Estão dando conflitos E vai acabar De certa forma Prejudicando o Inter Aí pro restante Do campeonato brasileiro Só pra trazer A informação direitinho O Inter tá a 3 pontos Do Santos Que é o atual 17º colocado O Inter tem 24 pontos E o Santos Tem 21 né Ambos tem 20 jogos O Vasco da Gama Tem 16 pontos Tá em 18º Mas tem 19 jogos Coritiba tem 14 pontos Tá na 19ª colocação E o América Mineiro Completa na última Lanterninha né Da Série A Tem 10 pontos Mas também Com um jogo a menos E do lado tricolor hein O Viniarticou O que dá pra projetar Já diante desse cruzeiro Pois é O projetão do jogo Do tricolor Que acontece no próximo domingo Né Às 19 horas Na Arena do Grêmio O jogo foi alterado né O poderão ter retorno Dos três zagueiros Como a gente vem a falar No esquema tricolor né Com a atuação de Kahneman No jogo treino de hoje A expectativa é que ele Volte a ser titular Com a parceria de Rodrigo Eli E Bruno Alves No tricolor O Grêmio que terá o retorno De Soares no ataque Vila-Santi no meio campo Só tem a dúvida Na lateral esquerda Que não é dúvida né Mas é que o Cuiabano Não vem sendo muito aproveitado né Agora vai ganhar uma oportunidade Na vaga do Reinaldo Que foi expulso no último jogo O Renato também foi expulso No jogo contra o Santos E vai dar espaço Para o Alexandre Mendes Comandar o time da Casa Mata Falando de um provável Time tricolor O Grêmio vai ter O Gabriel Grando Provavelmente o Kahneman Rodrigo Eli E Bruno Alves João Pedro retorna A lateral direita Depois de um desgaste muscular Cuiabano lateral esquerda Vila-Santi e Pepe Um provável meio campo Gremista E também Eu vou especulando Bitelo Cristaldo E Soares No ataque Do tricolor Com Ferreirinha No banco de reservas Pois é O Ferreirinha E o clima né É Agora tem que lidar Com o clima Da desistência Daquela bola né É Ficou uma pressão Muito grande Em cima do Ferreira né O Renato já cobrou Publicamente ele Por não conseguir sustentar Esses 90 minutos Ele nunca consegue Completar Mas também Hoje Clériton O Jean O Fábio Ele tá com uma Amidalite E ele não participou Do jogo treino hoje Não participou do treino né Não deve jogar Domingo né Não tem como Quadro de amidalite aí E aí tu fica só com o João Pedro À disposição O João Pedro Às vezes não tá Completando partida É E o terceiro lateral Lateral entre aspas Se a gente coloca Era o Gustavo Martins Gustavo Martins Tá suspenso E aí E se o João Pedro Não conseguir aguentar Os 90 minutos Ah mas eu acho que o João Pedro Vai pro jogo né Não tem desgaste Vai Pro jogo ele vai E é mais jogador Que o Fábio né Agora resta saber A situação do esquema Com dois zagueiros Com um lateral Tu vai ter que ter mais liberdade Pra defender Agora com os três zagueiros Tu joga mais Então de repente Se o Renato optar por três zagueiros Pode até cogitar um outro jogador Mas eu acho que o João Pedro joga né Tem até o domingo aí pra Tanto que hoje ele treinou separadamente né Com os titulares Aqui alguns participaram do jogo treino Agora por qualidade O João Pedro é mais jogador Que o Fábio Não vai ter em campo Um quadro de Amidalite Hoje é quarta Não tem como se recuperar E aí perde um pouco A forma física O problema é do outro lado A preocupação é com a saída do Reinaldo Colocar um Cuiabano Que não tem ritmo Faz tempo que não joga E o melhor do Cuiabano É do meio pra frente Sendo um ala né Um jogador muito mais ofensivo Tem dificuldade na marcação Por isso que o ideal Já no final de semana É mudar pra esse tema De três zagueiros Que tu protege o lado esquerdo Protege o lado direito Dá liberdade aos volantes Ao mesmo tempo Teria que sacar o Ferreira E até discordo um pouco do Clérton Acho que não ficou marcado Não só o gol Que o Ferreira Acabou sendo Não tava ligado na partida Tava desconcentrado Ele foi pegar pra bater o lateral Mas a partida em si Do Ferreira Ele é muito Não é o que a gente espera Do Ferreira E só pra complementar O que o Jair tá dizendo Se fosse pela questão do gol O Reinaldo também teria sido Muito cobrado Porque além dele ter Abandonado o campo Pra pegar a bola Ele vai expulso depois Então não é o lance Que é o problema do Ferreira Vem já uma sucessão De coisas que vem acontecendo Ela não vem demonstrando Que o Renato Vai continuar Nesse esquema Ferreira Muito importante Quando entra no segundo tempo Foi assim contra o Bahia Quando entrou E deu o passo E deu o passo Pro Vila-Santi empatar E o Grêmio lá Conseguiu passar nos pênaltes Foi assim contra o Goiás Que ele entra no segundo tempo E faz uma boa partida Agora de lá pra cá Quando o Grêmio Enfrentou o Vasco Flamengo E agora o Fluminense Ferreira E também depois o Santos O Ferreira Não consegue desenvolver 90 minutos De intensidade Ou regularidade Ele vem se consolidando Como um jogador De segundo tempo O próprio Renato fala isso Na coletiva Eu acho que foi o jogo Contra o Goiás Que falam sobre A titularidade dele Que questionam Que ele jogou bem Contra o Bahia Que ele fez jogos Interessantes Que ele entra Até bem Entre aspas No segundo tempo Questionam ele Sobre a condição física dele E o Renato Dá ênfase Que ele não tinha condições Ainda naquele momento De começar Da intensidade Da entrega Que o Grêmio precisa Nos 90 minutos Por isso que ele entrava No segundo tempo Eu acho que é isso Que a gente vai começar A observar Do Ferreira Ele entrando no segundo tempo Com o time mais descansado Para dar uma amplitude Talvez mudar o esquema Tático do Grêmio Tirar os três zagueiros Colocar Três atacantes Três pontas De velocidade Talvez a gente comece A observar isso Nos próximos jogos Só falando também Um pouquinho Da volta Dos três zagueiros Os três zagueiros Que vinham dando certo O Grêmio que chegou Nessa G4 Com três zagueiros Chegou na semifinal Da Copa do Brasil Com três zagueiros Perdeu Por conta De algumas lesões E desfalques No time titular Mas o Grêmio Vinha jogando bem Quando o Renato Acha E acha não Mas recoloca Os jogadores Nessas funções Com três zagueiros Um 3-4-3 Com três jogadores Na frente Dois atrás Do Suárez Para abastecer O atacante Uruguai Que vem Nas últimas partidas Não vem fazendo gols O último gol dele Foi em junho Contra o Curitiba Se tem um dos pontos Que eu mais divirjo Do Jean É essa questão Dos três zagueiros Eu acho que Como assim Vai divergir Do Jean Soares Infelizmente Nesse ponto Acaba divergindo bastante Porque Eu acho que o Grêmio Apesar de ter Conquistado seus pontos Com o esquema De três zagueiros Não é Quando tu bota Três zagueiros Em campo Tu espera Uma defesa Mais consolidada E não é O que o Grêmio Apresenta O Grêmio Toma gol Todo jogo E o Renato Não gosta Desse esquema Tanto que Hoje Vamos passar A escalação Que o Grêmio Entrou em campo Hoje no jogo treino Felipe Scheibe Gustavo Martins Jeromel E Kahneman Três zagueiros Mais o Gustavo Martins Atuando como lateral direito Isso Cuiabano na esquerda Ronald Natan Luan Iturbi Besosi E João Pedro Esses os titulares Destaques A gente vai dar Para o Jeromel E o Kahneman Voltando a formar Uma dupla de zaga Wesley Costa Lateral esquerdo Titular do sub-20 Também ganhou um espaço Galdino Jogando de volante Galdino Entrou no lugar Do Ronald Então ele atua mais De volante Iturbi Ele entrou também No lugar do Iturbi Não Gustavinho Entrou no lugar Do Iturbi E o Zinho Mais uma vez Ganhou uma oportunidade Ele entrou no lugar Do Besosi Só que para mim O Natan Fernandes Está pedindo passagem Concordo Só deixa eu divergir Em relação às três zagueiras É claro que o Grêmio Mas quem é tu Para divergir No lugar É velho Vai ficar em cima do muro Tem que optar por alguém Não dá para ficar com Consegue ter uma só A minha opção é o Gesiel Elias Obrigado Boa escolha Belíssima escolha Pode levar hoje Para a Zona Sul Campos Velho Aproveita Quando é que o Gesiel Vai fazer o hambúrguer Aquele momento Agora podemos Se lotar demais Se lotar demais Fica uma parte Na casa do Gesiel Não, não, não Está fora Agora podemos Só que não tem salão de festa No condomínio que eu estou A gente vai ter que achar Um lugar para fazer Eu me disponibilizo A fazer os hambúrgueres Sim Inclusive O churrasco da Grenal Os caras estão projetando hambúrgueres Inclusive Hoje o churrasco da Grenal Dá mais O árbitro Olha o que era Dá mais briga Do qualquer outra coisa O árbitro Agora os caras vão com hambúrguer E Guaraná O árbitro do jogo de hoje Do jogo de hoje Lá do Grêmio e Novo Hamburgo O Gabriel Conzem Trouxe uma Uma mistura Para colocar no hambúrguer Que vem alho Cebola E não sei Uma pasta que ele trouxe lá Para complementar a maionese Imagina como é que deve ficar Com mais esse adereço Do hambúrguer Mas a questão dos três zagueiros O Grêmio Ele segue tomando gol Com três ou com dois zagueiros De fato é que Com os três zagueiros O Grêmio chega A vice-liderança Do Campeonato Brasileiro E o Grêmio chega A uma semifinal De Copa do Brasil E de lá para cá O Renato tira os três zagueiros Lá contra o Vasco Aí eu concordo Porque jogava com o Lanterna Tinha que propor Tinha que atacar Mas se o Grêmio tomava gol Com os três E com os dois zagueiros Vencia Só que agora Está tomando gol Não está vencendo Não está tendo desempenho Eu acho que o Grêmio Que não tem hoje Um volante marcador Que protege a zaga É mais fácil ter os três zagueiros E ter um líbero Que poderia ser o Rodrigo Eli Gosto muito inclusive Desse zagueiro Pelo menos nesses Três jogos Que ele já está Diante do Grêmio E aí tu não vai ter O Ferreira Que não consegue Contribuir durante os 90 minutos Tu vai ter Quem sabe Um PP voltando E o Cristaldo Que precisa também Melhorar um pouco Para servir o Soares De fato é que com dois zagueiros Tu tem o Ferreira E aí tu desmancha lá atrás Não tem proteção Tu vai ter a volta do Vila Sante Que é o equilíbrio Mas ainda assim Tomando gol Com os três zagueiros O Grêmio chegou na sua melhora Chegou acho que no teto Semifinal de Copa do Brasil Vice-liderança de Campeonato Brasileiro Porque hoje o Grêmio não tem as peças necessárias Para o 4-2-3-1 Que é a paixão do Renato Que é o extrema lá Que seria o Ferreira Mas seria o Michael Só que não chegou ninguém E Turbi Não é esse cara O Bessócio Não é esse cara Então Para pegar o gancho Do Natan Fernandes Eu acho que esse aí Na hierarquia Ele poderia ser Tranquilamente Quando o Grêmio precisar Um jogador de velocidade Quando tiver o Ferreira Ali de titular E tu olhar para o banco E tu ter Gustavinho Everton Galdino Zinho André Henrique Zinho O próprio Turbi Pessoal assim Enfim O Natan Fernandes Pelo que ele vem Jogando não só na base Mas quando entra no profissional Já demonstrou Que tem qualidade para isso O que eu vejo Em cima do esquema De três zagueiros É que ele fica muito Concentrado em cima Da figura do Soares Porque O Grêmio ele fica sem Aquele jogador de velocidade Que o Renato tanto gosta Ponto Para tu conseguir Fazer um contra-ataque Para tu conseguir Fazer essa transição ofensiva Já que tu não tem a velocidade Tu vai ter que ter o passe Os jogadores de qualidade Serão PP Serão Cristal Agora tu somando PP Tu já tem alguém Para fazer isso também Mas quando o Soares Não está disponível O Grêmio não joga O Grêmio não joga E também A questão De alguém se aproximar Do Soares Porque a gente já destacava Que o Grêmio Com três zagueiros Ele não tem atacante Ele tem os três zagueiros Tem o João Pedro Reinaldo Vila Sante Carbajo Tinha Agora vai ser Vila Sante E o cara que não aproveitar Jogar com o Soares Do lado É difícil É muito complicado E será que o João Pedro Galvão Não foi contratado Não foi trazido Para ser esse jogador Que aproxima do Soares Que abastece o centroavante uruguaio Tipo assim Porque ele jogava assim Mais como um dez Um falso atacante Falso centroavante Na Itália Ele foi convocado Assim pela seleção italiana Talvez ele seja um parceiro Bom Para o Soares Nessa reta final De temporada Ainda não foi Ainda não foi Mas a amostragem é pequena Só um jogo titular Que ele não jogou Não jogou bem Como todo time Todo time do Grêmio Mas pode ser que ele Seja um futuro titular Na equipe Grêmio 4 e 44 Quer dar um chamblauzinho aí Ô Jean Soares Eu posso pagar a conta Não Acho que dá para Posso pagar a conta É né Porque quando Bate ali os boletins Não dá né Não tem o que fazer Então vamos pagar as contas A gente tem que escolher alguns É Eu fiz sorteio do bife Sorteio do bife É Pô logo tu Cléber Ah Na minha dívida Tá para todo mundo Não Mas para aí Quem ganha bem aqui É o Gesial É o Gesial 300 pila Para tirar foto com o Luan É Tá fácil É cachê né Presença vip em festa Ele está fazendo né Pode me colocar Numa barca dessa Quarto árbitro Só para levantar ali Correta Eu não como mais Quisera Está mais que convidado Para participar Não Não é falar isso E não convidar o cara Não Mas que quarto árbitro Não tem nesse jogo Mas tu sabe bandeirar Tu sabe apitar Pode ir junto lá Sem problema nenhum Só daí vai ser o seguinte Só falta o Regis Ramos Aí vamos ter que derrubar o foguinho Só falta eu O Regis Ramos E o Gia E lá fazer o jogo Daí derrubamos o foguinho Criu para estragar um jogo Pá que linda Pauleira ia dar né 445 Essa é a Grenal Sou Rádio Grenal Oh 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 Tá na boa Tá na Rádio Grenal A Rádio sem igual Quer comprar com economia? Então confira as ofertas Da Rede de Farmácia em São João Kit seda com shampoo 440 milhões de passageiros Se elas estão atrasadas Se elas estão atrasadas Pare de pagar juros abusivos Tome coragem E revise o seu contrato Ligue ou mande o WhatsApp Para 4141-3636 Anotou? 4141-3636 Rádio Grenal Se você é empresário Se você é empresário E quer mais economia Não perca a promoção do Banrisul E da Vero Abra sua conta PJ no Banrisul Credencie-se a Vero pelo app Em 3 minutos E fique isento do pacote de serviços Por 1 ano Você não paga nada pelo pacote E ainda aproveita Todos os benefícios da conta PJ Do Banrisul e da Vero Como limite Cartão App de gestão Link de pagamento Certificado digital E muito mais Aqui só tem craque Grenal Carne de primeira com osso R$19,99 o quilo Bife amaciado bovino R$26,99 o quilo Cochão mole R$29,99 o quilo Moída de primeira R$27,99 o quilo Ofertas válidas Até durarem os estoques Estacionamento coberto Carne assada diariamente E na quarta da economia Do shopping de carnes Azenha Azenha 13,25 Grenal Você sofre Com ejaculação Precoce Disfunção É ético E não procura ajuda médica Marque uma consulta Na Clínica Alphaben E verá que tem perdido Tempo e prazer Com falta de decisão Milhares de homens Resolveram seus casos Que pareciam sem solução O atendimento é sigiloso Clínica Alphaben Sexo é saúde Clínica Alphaben Ponto com ponto BR Trinta, treze e sete Um, sete e dois Responsabilidade técnica Cris CRECO CRM trinta e quatro Nove, cinco, dois A emoção Que só tem na Grenal Venha pra Quarta Feira Verde Da Rede Grande Sul De supermercados E aproveite as ofertas Especiais que preparamos Confira Mamão Formosa Por seis e noventa e nove O quilo Lava roupas Líquido Aquafest Três litros Por catorze e noventa e nove Cada Essas e muitas outras Ofertas estão no Super Santos E Porto Alegre E em todas as lojas Da Rede Grande Sul Rede Grande Sul Comprar aqui Já virou tradição Rádio Grenal Se você está construindo Ou reformando E ainda não conhece a FAQ Provavelmente você está Perdendo dinheiro Então acesse FAQ.com.br Ou chame no Whats 3415 6100 E não se esqueça FAQ se escreve F-A-C-H-I Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul Estão no Instagram Siga Arroba Jornal O Sul E fique por dentro A gente gosta de futebol Rádio Grenal O gol nos acréscimos A defesa em cima dali A dor de uma expulsão Libertadores se decide nos detalhes E na KTO Os detalhes dependem apenas de você Aqui seus palpites Nas quartas de final Valem pontos E você pode ganhar R$ 20 mil De free bet Para usar na próxima fase Assim é libertador Em um segundo Tudo pode mudar Viva essa emoção Na KTO.com Site para maior de 18 anos Jogue com responsabilidade Grenal Pá Tchê Nem te conto Tu viu que barbaridade Os preços da Vital Pharma Omeprazol 20 miligramas 100 comprimidos Somente 20 pila Viagra genérico 20 comprimidos 30 pila Sorinã Adulto 10 unidades Somente 40 pila Prende o grito aí Tchê 32415 mil Que tal hein A tela entrega é gratuita Até a meia noite 32415 mil Grenal Apaixonada por futebol Venha para a era exponencial Dos negócios Participe do Link ISP 2023 Que acontece nos dias 24 e 25 de agosto No Serra Parque em Gramado Um dos maiores encontros sobre tecnologia Focado no mercado de provedores de internet Com palestras e muito networking Esperam por você Link ISP É um evento promovido pela Internet Sul Adquira seu ingresso agora Através do site Link ISP.internetsul.com.br Batalha Grenal Existem muitas opções de consórcios Escolha quem tem experiência, credibilidade E está no mercado há 33 anos Realizando os sonhos dos gaúchos Essa é a Gravel Isso é tradição Siga nas redes sociais Arroba Gravel Consórcios Site www.graveleto.com.br Daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol Na Grenal Atenção Se você possui parcela de financiamento de veículo Você tem direito a discutir seu contrato E reduzir muito a sua prestação Não pague juros abusivos Ligue ou mande um WhatsApp Para 4141-3636 Anotou? 4141-3636 Rádio 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 Grenal Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular É grátis Você que sofre com falta de ereção Ejaculação precoce Ou falta de desejo sexual Não perca tempo com cura milagrosa Doença deve ser tratada por médicos Não se deixe levar por aventuras com pílulas E outros procedimentos Sem acompanhamento médico Preserve sua saúde Procure a clínica Master Medical Saiba que temos tratamento seguro E solução com médicos especializados Master Medical Group Ligue agora 3218-2570 3218-2570 Médico responsável Dr. Maurício Silveira CRM 19203 De Porto Alegre Mar Rio Grande do Sul A rádio que é apaixonada por futebol Grenal Sou Rádio Grenal Tá na boa Tá na Rádio Grenal A rádio sem igual Quem está com a bola agora na Rádio Grenal Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional É Cléridon Vargas Rádio Grenal Fim Música De volta, 4h53 no mês dos pais pro áudio, a idade do seu pai, o desconto na compra de novos aparelhos Fonac Paradise, aproveite, em vista na qualidade de vida do seu pai para que ele se conecte ainda mais com você, pro áudio, contato pelo WhatsApp, 55999036887, pro áudio, sinta a emoção dos sons da vida. Agora o Rio Grande do Sul pode contar com a Alamo, proteção veicular, e aí vai uma dica genial para você que ama o seu veículo, é a proteção contra acidentes, danos, roubos ou furto. Ligue agora mesmo, faça sua cotação, 4001939, 4001939. E Alamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Braga, 0, Panatinaico, 0, Maccabi Raifa, 0, Young Boys, 0, Molde, 1, Galatasaray, 2. Um dos gols do Galatasaray é dele, o homem apaixonado, o homem família, o homem que preza pela instituição chamada Casamento, Mauro Icardi. Cara, vão lembrar dela aí, meu! Vai, ei, carimbador! O carimbador já carimbou, o programa na carimbada aí. A primeira carimbada foi para a doada. O programa na carimbada, vem aí, já temos o trio escalado. Só o DM liberar, vem aí um sábado à noite, hein? Vocês são os mau caralho. Tu me incentivou o programa. Fazer espetáculo. Vem o carimbinho, dá pra fazer o carimbinho das 10 às 2. Carimbinho das 10. Tá? E das 2 às 6, o trio ternura, né? Carimbo pelo carimbo, velho. E o trio ternura. Trio ternura. Rogerinho, Rodriguinho e Guilherminho. E o abominável das 10. O trio ternura vem ali depois. Sensacional. Abraço para o Jairo Dallarosa do Nascimento, lá no Arroba Gessoares me seguiu. Promoção fraca hoje que é a chuva. Ah, a chuva dá afastada. O Arroba fala muito futebol e cultura. Esse aqui segue e depois não segue mais e segue de novo e assim vai. Então lá no Arroba Gessoares, né? Uma promoção ainda valendo. Tem o restinho aí de promoção. Seguiu, ganhou um abraço. Mas eu vou deixar de seguir e vou seguir de novo. RD Grenal tem muitos conteúdos, inclusive direto de Bolívia, né? Com a culinária boliviana, cultura boliviana. E aproveito para acompanhar também o gol de Haroldo de Souza. Tem também já o Marcinho Black chegando aí, seu... Pô, colocaram carimbadinha ali no apelido. Ah, não, não, não. Carimbador, carimbador. Está querendo um filho agora na casa aí, né? Bah, pegado pesado. Opa, criança vermelha hoje, hein? Rafa Mohamed, um abraço. Bah, Ive está aí hoje, hein? Mariel Júnior, um abraço. É. Bah, esse disfarce não dá. Bah, não dá? As coincidências, elas não acontecem assim do nada. É. Bom, até o Marcinho que é identificado agora ficou abalado ali, né? Olha lá. Opa, 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 não, ainda não. O Marcinho está ainda à toa, né? Opa, a câmera, a lente da verdade mostrou, hein? A lente da verdade flagrou, ó. Olha lá a imagem. Opa, saiu a imagem. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Muito bem, hein? Daqui a pouco o Marcinho vem aí o carimbo e a concha daqui a pouco, né? A sigla, né? CC. Bate. Aí dificulta a nossa amizade, né? 4,57. Cadê a camisa, né? Carimbo e concha. Uma concha carimbada. Eu consigo carimbar até fora do ar ali. Claro. Vou alugar o triplex na cabeça. E aí, irmão? Como é que tá? Bah, hoje... Hoje... Oi, e aí, irmão? Se tu provocar, tu tomou um conchaço hoje. Bah, hoje ele vem incendiado. Hoje vai. Bah, hoje ele incendeia. Ele tá ouvindo já. Bah, ele incendeia hoje. Tá ouvindo ele, meu irmão. Bah, hoje ele incendeia. Ah, hoje ele vai vir... Tu te prepara. E ali? Fora. Eu gostei esse dia do Rio, que é... É Rios, né? Que fala no Instagram. Que a Rd Grenal recortou e postou do Marcinho fazendo a pergunta pro Edu. E cada vez que o Edu ia responder, o Marcinho continuava. E o Edu... Foi tirando o homem do sério. Vai, que o Lali irrita. E foi... E rindo um pouco. E foi inflamando, inflamando. Tá, velho, se tu não vai terminar a pergunta, eu não vou responder. Pergunta uma, vê só. Bah, tá louco, meu. Tem as manhas, né, velho? As manhas da Zona Sul. Barbaridade. Mas foi legal. Igual tá tudo, tá tudo semelhante. Como é que tava ontem lá no céu? Demais. Paraíso. Paraíso porque a gente foi bem atendido. Não, mas tava muito legal o Climão. Ah, não, tem os dias de glória também, né? Tem dia, tem. Os humilhados um dia serão azaltados, né? Sim, algum dia. Isso pode acontecer. Tá aí o louco, aquele que tu foi entrevistar e saiu correndo, disse que não podia aparecer. Bah, aquele ali, a gente tá editando aí. Tentar reconhecer ele. Bom, o Marcinho botou o microfone. Não, 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 não posso, não posso, não posso. Largou. Largou. Uma moda fugida, né? Figurinha carimbada. Tava o climaço. Barro muito legal. Torcedor colorado também ali, apoiando bastante o time. Rapaziada muito educada. Fui muito bem tratado. Fomos muito bem tratados lá no bar, pelo Fernando e companhia. Esperamos que em outros jogos a gente possa estar por lá. Seria uma ideia boa, inclusive, de levar todo mundo da jornada pra fazer direto do bar, né? Seria uma boa ideia comercial aí. Tá, o Marcinho agora vai querer ensinar agora. Não te enreda. Alô, Andradinho, Andradinho. Não te enreda, Marcinho. Não te enreda. É a caravanda, a caravanda da Orfanatrópia. Não, 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 não. Tem que fazer o dos louquinhos também, né? Tem. Tem vários programas que dá pra fazer aí na rádio. Acho que esse mês vai entrar periculosidade. Pessoal aí tá vendo ali no RH se dá pra abraçar a janelinha pra gente aí. É da periculosidade. 4,59. Mas tenso o jogo, né? Pro torcedor que tava lá. Muito tenso, muito tenso o jogo. O Bolívar, obviamente, ia pra cima do Inter, como foi dito antes. Aliás, um abraço pro diretor do Bolívar. Deve estar me ouvindo agora. Um abraço pra ele. Com certeza. Mandou mensagem mais cedo. Mandou mensagem, né? Falou que o Inter ia tomar uns três ou quatro. Muito obrigado, viu? Motivou bastante o grupo aí. Mas o torcedor, sim. Eu, inclusive, tava bem apreensivo. Porque, na verdade, o Bolívar insistiu muito aí no ataque. Ele ia insistir igual. Jogando pelas laterais, tentando bola pra área o tempo todo. Rocher fazendo grandes defesas. Mas, desta vez, tenho que tirar o chapéu para o Eduardo Cudê. Do lado do Cudê... Me perdoa, Cudê? Me perdoa, Cudê, nesse jogo. Forte, hein? Nesse jogo. Nesse jogo aí, me perdoa, Cudê, porque ele realmente armou uma boa estratégia aí pra suportar a pressão toda do time do Bolívar. O Inter conseguiu suportar, principalmente, nos inícios de tempo, ali, nos 15 e 20 primeiros minutos dos dois tempos. O Inter conseguiu controlar muito bem o jogo. Inclusive, conseguiu trocar passes, triangular. Chegou o gol aos 16 minutos do primeiro tempo. Então, na medida do possível de jogar numa condição muito extrema pro organismo humano, o Inter, acredito, tenha feito uma boa partida. Durante a semana, falei muito que talvez ele colocasse um jogador a mais no meio campo, mas não. Ele botou um zagueiro a mais. E lá no bar, quando saiu a escalação, a galera ficou... Ah, ele botou três zagueiros, vai chamar o time dos caras pro nosso campo. Mas, deu certo, né? Deu certo. Rocher, nosso grande goleiro, melhor goleiro da América do Sul, é o Rocher. Tenho certeza disso. E os deuses do futebol também estavam conosco. Porque três bolas no poste, né? A quantidade de bolas chutadas a gol pelo Bolívar. E a gente não sofrer nenhum. Realmente, é porque o dia era do esporte público internacional. Nós temos imagens, imagens na nossa live, de Jean Soares muito craque, velho. E, ah, você tem como ampliar pra gente? Gesiel, falta ali ou não? Futebol de sete, não pode dar carrinho pra dividir, falta. Não foi o carrinho, foi o... Não, não, não foi carrinho aquilo ali. Aquilo não é carrinho. Então, Jean Soares dando carro ali. É, olha lá. Que isso, eu tava só um pouquinho por cima. Vem correndo. Não, mas e o braço, e o braço que sobra? Ah, essa do braço. E o braço, e o braço que sobra? Tom. Mano! Ah, o Hugo, o Hugo Malo? Foi no professor ainda aí. Ah, Patife, Patife na última. Ah, a Rádio Granal, ela joga, ela joga... Isso aí, de forma muito tranquila. O Gasparzinho tava puxando ele, não chegava nunca na bola aí, ó. Não, eu tava lá atrás, pô, ainda com cabelo ainda. É, já com cabelo. Pois é, isso aí que eu achei legal. Que eu joguei nessa Copa, impressionante, velho. É isso, é uma verdade. Isso ali é valendo? Sim, valia. Era contra a Pachola ali. Era contra a Pachola? É que esse lance ainda foi o mais tranquilo. É, pegaram um dos lances mais leves aí do Jean. Era a Rádio, era a Granal contra a Pachola? Isso, é, Copa Cateola. Ou eram os colorados da Rádio contra a Pachola? Não, não, Copa Cateola. Ah, da Copa Cateola. Tanto é que na Rádio Inferno joga o Dudu da Garba, né? Sim. É que é, tipo, cada influencer tinha... Isso, é. Cada rádio tinha um influencer. Ali que o Chagas se complicou. É. Não, se complica depois, né? Quem? O Chagas, Marcio Chagas. Marcio Chagas. Nosso bruxo. Nosso bruxo. É que o Labarte deu uma... Deram uma narigada no cotovelo do... É, o Labarte estava no movimento natural do corpo, de corrida, e alguém escorrega de cabeça no cotovelo dele. Ah, sim, sim. E o Marcio, mal posicionado, talvez, ou obstruído a imagem, entendeu como falta e acaba punindo, né? Com o cartão. Que a gente não concordou, né? Tá no YouTube aquela copa, tá? Tá, tá. Ele achou o lance, né? Protestamos e tal, gritamos muito. Mas a canal não foi muito ouvida, né? Tinha uma pressão maior aí de outros grupos, né? Nós não estávamos tão fortes... Nós estávamos fortes fora da quadra. Cara, a maior delegação já registrada na história do staff... O que a gente tinha de fora da quadra, de staff e outra. Tinha até segurança com equipamentos muito bem utilizados em algumas quartas do Brasil, aí, hein? Isso que o Belver não foi. Alguns mortos, helicópteros, coisas que estavam muito bem armados, assim, mas muito bem preparados, né? Preparados, claro. Para que qualquer coisa que acontecesse, a equipe da Granal saísse protegida. Hoje eu posso falar que prescreveu. Mas se abrisse um porta-mala de um carro... Prescreveu, Cris? Pelo menos do céu! Saía muita coisa ali. Tinha menos no Palácio da Polícia do que lá. Dava para fazer uma série de... Dava, dava. Eu achei que em algum momento eu estava vendo aquele... O Polícia 24 Horas. Polícia 24 Horas. Boa, a segurança da Granal que estava, rapaz do céu. Maquinado. Quem foi? Só para dar uma atualizada na situação... Fala sério agora. Vamos falar sério. Vamos falar de futebol. Daqui a pouco tem Roberto Mouri. Só para dar uma atualizada na delegação do Internacional, que acabou... Desembarcando... Desembarcou? Desceram do avião? Desceram. Desceram agora há pouco. Estava preocupado com o agulizado. A delegação do Inter pousou na pista do aeroporto Salgado Filho cerca de 3 horas da tarde, mas teve que permanecer na parte interna do avião. Não conseguiu desembarcar por conta do risco de raios. Mas agora, há poucos minutos atrás, a delegação colorada já conseguiu descer do avião e está tudo ok com os jogadores colorados e toda a delegação que já conseguiu desembarcar do seu voo. Muito bem. Então o Internacional já em solo e agora fora da aeronave, né? Confesta, Dudu. Sem dúvida. Sim, tinha alguns torcedores a receber no Internacional. Merece, merece. Roberto Moura, para dar aquele chamblauzinho antes da gente pagar a conta, tudo bem? Boa tarde. Pato. Vou contar até 10. Mais que 10 segundos do Pato em silêncio me preocupa muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,1, 9,1,5. Não temos. Perdemos, né? Como diz o Belk. Perdemos. Foi um prazer. O Nanô. É. Ah, Nenequinha do Moura. Nenequinha. Nenequinha do Moura. Escorona um sofazinho aqui. É, é. Chazinho, chazinho. Vamos esperar os guri. E foi. Agora o fang de Ivo Alfeu e Nena. Tem isso aí? Vai vir, né? Gravado pela comunidade ninjitsu. Ah, é? Mano tientes. Um abraço para o Jair Martini lá no Arroba G Soares. Também para o Rodrigo Ferioli. Um abraço. Opa, um abraço para todos eles, né? É a promoção. E aí, você não achou nenhum lance da Rádio Granal aí, cara? Cara, como é que ele conseguiu? Ah, o Yasser tem que se preocupar, hein? Fenômeno. Eu já disse, o Yasser tem que estar aí, é aqui. É, é. Não naquela salinha, ele tem que estar aqui. Fenômeno, hein? Esse fenômeno tem que estar para cá. Nós vamos ainda conseguir roubar dele. E tu viu o teu vídeo? Ah, é. Agora ele ficou com o dedo nervoso. Já está o vídeozinho? É. O Pato está me ligando. O carimbo? E olha teu apelidinho ali, carinhosamente. Os ouvintes. Os ouvintes carinhosos. É. Mas está no ar, Pato. É o programa da carimbada, hein? Pato, aguardem. Vou olhar aqui. Canal está tudo aberto. Está desmutado ali o nosso... Pato, está tudo ok, Pato. O pessoal da técnica está ali olhando. Está tudo certinho, Pato. Abre o microfone. Ô, guri! Aqui está tudo ok, viu, guri? Ah, então está tudo certo. Aqui não está chegando, hein, Pato. Não estamos te ouvindo. É bom, se não abrem o canal aí é difícil. Opa, querido. Mas o canal está aberto aqui? Se eu estou aqui, cara. É. Pois é. Eu estou há meia hora chamando vocês. Pesadinha. Mas tudo bem. Papo de surdo e mudo. Pato, eu estava chegando na empresa aqui e tu estava fora do teu veículo olhando o para-choque. O que aconteceu? Ah! Olhando? É, eu flagrei, hein? Passei por ti ali. O que aconteceu? Não. Não, foi a minha surdina que estava rompida, meu amigo. Ah, sim. Mas esse teu carro nós vamos ter que fazer no próximo São João uma fogueira com ele, né? Não, mas ele está indo para a fogueira, Clébio. Ó, eu tenho certeza. É, hoje já tivemos um contato com a pessoa que vai tratar de colocá-lo na fogueira. Nós estamos encontrando nesse momento procurando lenho, lenha para colocá-lo na fogueira. Ah, precisa de lenha? Fazer um leilão aí. Nós vamos começar incendiando a surdina que hoje tem os outros. É, é um carro histórico mesmo. Tu veio de Roma com ele, né, padre? Sim, eu vim. Eu vim de Roma, trouxe ele de Roma. Mas ele vem se está marchando o caminho, né? Não, nós já temos com a lenha para incendiá-lo. Está tudo armado. Tudo armado. A surdina já foi para o incêndio hoje. Começou a fazer um barulho ensurdecedor assustando as pessoas. Ah, que legal. Esse teu carro parece uma máquina de fazer pipoca, então. Exatamente. Esse é o carro. O importante é que você está vivo, padre. Era só um chamulãozinho. Valeu. Legal, esse carro aí esse carro aí ele já, inclusive, recebeu raios. Até raios. ele já recebeu raios que o treinador do, como é, desse Bolívar está recebendo a todo momento. Raios que estão demolindo com ele. Ele ensinou os jogadores do Bolívar ele ensinou os jogadores do Bolívar que escanteio cada cinco escanteios valiam um gol. Então, eles cruzavam para a área 50 bolas para a área pensando que o Internacional não tivesse goleiro se o goleiro tivesse ficado em Porto Alegre. Eles não tinham informações a respeito do goleiro atual do Internacional. Eles pensavam ainda que fosse o John John que era paralítico que estava pregado dentro da goleira e não sabiam que o goleiro do Internacional agora se chama Rocher. Esse pega muito, meu amigo. Esse garante resultado. Esse garante resultado. O Pato seria o melhor goleiro da América do Sul? Atualmente eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não vejo nenhum goleiro. Talvez o goleiro do Palmeiras possa ser comparado a esse goleiro. Mas não tem a mesma liderança que tem esse goleiro, o goleiro do Palmeiras. Porque o importante desse goleiro é a liderança que ele tem. Ele é o manga, o manga dos anos modernos. Bola na área é com ele. Ele não fica dentro do gol como ficava o John John. Quando eu dizia manda eu embora o John John. Aí ficava um louco comigo. Queriam dar em mim porque eu mandava embora o John John. Então é um goleiro paralítico. Ele fica pregado dentro do gol. Nem se empurrarem ele ou largarem uma bomba na bunda dele e vai sair do gol. E aí o Internacional tomava gol e todos queriam o John John. Mas não existe. É isso. Aquela primeira defesa do Rocher se não fosse aquela defesa... Garantiu o resultado na Black. Garantiu. Garantiu o resultado. Porque se toma aquele gol as coisas poderiam se complicar. Apesar que eu não acredito que o Internacional teria encontrado complicação enfrentando o time adversário como inventou. Onde o senhor Cudê teve a humildade de reconhecer que aquele futebol que ele vem apresentando no Brasileiro onde ele tem 13% de aproveitamento é um futebol que não dá para utilizar uma equipe que tem jogadores veteranos. Como é que é fazer jogar o Internacional? É pressão 90 minutos com jogadores por mais de 30 anos. é jogador 37 anos do Internacional. É claro que os caras vão morrer. Chega no segundo tempo eles morrem. Então esse Cudê ele tem que aprender e não dá para vender esse futebol dele para um time de veterano. Essa é a verdade. Ele foi humilde. Ele mostrou humildade. Ele reviu toda a... Ele tem que continuar humilde. É, tem que continuar humilde. A gente está de olho nele. Vamos continuar de olho nele. Eu estou de olho nele. Eu estou de olho nele no Brasileirão. É. Vai começar a ganhar no Brasileiro. Porque não pode fazer o Internacional. A grandeza do Internacional não pode permitir que um treinador chegue aqui e queira vender pastel por Murcilha. Entendeu? Isso aí. 5 e 12. Na sequência tem carimbo e concha. E tem muito mais contra-ataque. Opa! Vou fazer uma camisa. Sou Rádio Grenal. Oh, oh, oh. Tá na boa. Tá na Rádio Grenal. A rádio sem igual. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga arroba Jornal O Sul e fique por dentro. Se tem futebol, tem Grenal. Ah, se tem. Ao construir, vai utilizar perfil na estrutura metálica ou vergalhões para a sua obra. A Global Aço fornece as medidas padrão de 6 e 12 metros ou faremos sob medida pra você. Acesse nosso Insta Somos a Global Aço ou chama no Ats 984-1435-22 984-1435-22 Apaixonada por futebol? Se você não está dormindo direito porque as prestações do seu carro estão atrasadas e está com medo de busca e apreensão, saiba que você pode entrar na justiça para acabar com esse medo e reduzir a prestação. Ligue ou mande um Ats para 4141-3636. Anotou? 4141-3636. Aqui, futebol o tempo todo. Rádio Grenal. Novo Peugeot 208 com 10 mil reais de desconto só na Lyon Peugeot e ainda com taxa zero em 24 vezes. Lyon Peugeot em Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. No trânsito, escolha a vida. A torcida vibra com a Rádio Grenal. Está aberta a temporada da maior feira de negócios do setor supermercadista, Expo Agas 2023. Venha ver de perto as últimas novidades e os principais lançamentos do setor. Mais de 400 expositores, palestras com grandes nomes e oportunidades de negócio exclusivas. De 22 a 24 de agosto, no Centro de Exposições da Fieves. Garanta seu ingresso e participe. Expo Agas. Fechando negócios, abrindo mercados. Na Rádio Grenal, a gente só fala de futebol. Está difícil receber dos seus clientes? No Asas, você cria cobranças de forma simples. Receba via Pix, boleto ou cartão em um único lugar. Acesse asas.com e conheça a conta digital completa para a sua empresa. Aqui, o futebol não para. Rádio Grenal. Informações falsas e a sanha privatista dos neoliberais colocam ativistas do meio ambiente contra tradicionalistas. Mas quem defende o Rio Grande defende a preservação da natureza e a continuidade do acampamento Farroupilha. O Sindibancários é contra a privatização dos nossos parques e a derrubada de árvores nativas. Prefeito Melo, escute a população. Não permita que a natureza do Parque Harmonia seja destruída. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Rádio Grenal. Pá, Tchê, nem te conto. Tu viu que barbaridade os preços da Vital Pharma? Omeprazol, 20 miligramas, 100 comprimidos, somente 20 pila. Viagra genérico, 20 comprimidos, 30 pila. Sorinã, adulto, 10 unidades, somente 40 pila. Prende o grito aí, Tchê. 3, 2, 4, 1, 5 mil. Que tal, hein? A tela entrega é gratuita até a meia-noite. 3, 2, 4, 1, 5 mil. Remissas de Colorados na Rádio Grenal. Atenção, servidor público. Se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague sol justo, sol correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 41413838. Anotou? 41413838. Grenal. A melhor loja de bicicletas de Porto Alegre é a Marasquim Bicicletas. Há mais de 40 anos, padrão de qualidade em produtos, serviços e acessórios para sua bike. Amplo estacionamento. Marasquim Bicicletas. Avenida Bento Gonçalves 1275. Ou ligue 3239-3371. 3239-3371. Remissas e Colorados. Apostos. Grenal. Fasa Auto Peças. A mais completa. Peças para vans, picapes e caminhões. Bombas, diesel para tratores. As melhores marcas estão na Fasa. MWM, Delphi e Mali. Fasa Auto Peças na Sertório 4021 Porto Alegre. 3373-2600. Anotou? 3373-2600. Paixão por futebol. Rádio Grenal. Em 1997 eram fax. Hoje são as inteligências artificiais. Na história da agência nunca abrimos mão das novas tecnologias. Só que elas são apenas um meio. São o bom gosto, a sensibilidade, a coragem e o fazer diferente que geram os melhores resultados. São 26 anos contra a preguiça mental automatizada. Sem abrir mão da tecnologia. A voz que você está ouvindo, por exemplo, não é humana. S.P.R. Diz Comodity-se. Rádio Grenal. Alô, produtor rural. Está chegando a hora de conhecer de perto as maiores novidades do Agro na Expo Inter 2023. E o Banco do Brasil tem um convite especial para você. Visite o estande do BB e contrate seu crédito agro na hora. De 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio, Rio Grande do Sul. Esperamos por você. Afinal, o agro é da gente e o BB é para todos do agro. Banco do Brasil. Governo Federal. Aqui só tem craque. Grenal. Venha para a quarta-feira verde da Rede Grande Sul de supermercados e aproveite as ofertas especiais que preparamos. Confira. Ovos brancos bandeja com 20 unidades por 11,99. Batata inglesa branca por 2,99 o quilo. Estas e muitas outras ofertas estão no Superfabonato de Porto Alegre e em todas as lojas da Rede Grande Sul. Rede Grande Sul. Comprar aqui já virou tradição. Grenal. Chegou a oportunidade que você estava esperando. Agosto Quente na Vale Cross. Somente neste mês adquira sua semi-nove e ganhe 300 reais em bônus. É isso mesmo. Não perca a chance de conquistar a sua moto com as melhores condições na Vale Cross. Todo mundo está aproveitando. Venha você também. Só aqui, a qualidade e procedência são garantidas. Visite nossa loja em Gravataí no bairro Bom Princípio e saiba mais. Vale Cross. Segurança pra você. No trânsito, escolha a vida. A emoção que só tem na Grenal. Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento do seu veículo. Nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Ligue agora ou mande um WhatsApp pra 41413838. Vou repetir. 41413838. Rádio Grenal. Indo a Santa Catarina. Visite a Malhas Ferjú. Manta casal lisa ou estampada 2790. Calça de moletom Ferjú peluciada cores fortes 3990. Tênis de adora vários modelos 16990. Malhas Ferjú. BR-101 Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. A gente gosta de futebol. Rádio Grenal. Sou Rádio Grenal. Tá na boa. Tá na Rádio Grenal. A rádio sem igual. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal? Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional é Cléritor Vargas. Rádio Grenal. A rádio Grenal. A rádio Grenal. A CIDADE NO BRASIL 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 Bela jogada de Jesus Fácil Vou dizer, pra ti, Garugia Joga tranquilo Na liga interregional de Porto Alegre Joga tranquilo Joga tranquilo É assim que contrataram o Bessosi Dois anos Não, traz pra cá Traz pra cá Nossa, temos o Ferreira O Bessosi e o Gênesis O Gênesis não analisou Por favor, tecnicamente Não, pra mim Não necessitava fazer Mas eu não marcaria a falta também Já é jogo de corpo Não foi, bão Vai dar pênalti Jogo de corpo Prensada da defesa Totalmente Vale Já tô aqui mesmo Já tô aqui mesmo E quem é o goleiro ali? Cinegrafista É, o Victor Trabalhou aqui Um tempinho na TV Pampa Uma semaninha, né? Ele saiu Depois não firmou Calma, calma, calma Quando não firmou E ele dá uma seguradinha Pra tomar um impulso Quem é o camisa 10 da Gredal? Era o Martins Namorado do Lacerda É, o namorado do Lacerda O Martins Isso, isso É que o time teve problemas Na convocação Hoje a gente pode falar Teve, teve Hoje a gente pode falar Teve vários que ganharam o grito E Ita Lugal foi convocado Que gritou E o Lacerda ficou com medo E eu recebi o convite Martins e o outro, né? Me pediu ainda Pode escolher o número Peguei Martins foi outro, né? O Martins é Sabe jogar o Martins? Muito pouco O nosso goleiro Tava fora da Cateó Naquele momento, né? Nós tinha que trazer Primeiro na Cateó Pra depois vir pro time Ah é, mas agora já E o nosso jogo treino Nós jogamos com o goleiro Da Gaúcha O goleiro do jogo treino Era o goleiro da Gaúcha Nós tivemos esse problema Aí também Tivemos muitos problemas É, tinha 75 pessoas E nós chegamos no mundo Fazer a rodinha ali Era mais gente Que não tinha jogado É E nós chegamos num momento Que a Cateó chegou e pediu Pede pra dar uma segurada aí Dá uma segurada, né? Vocês estão Tá demais Tá demais aí, né? Todo jogo tinha um tumulto 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 Um bonito ali, né? Eu falei Mas qual era o time Chegava mais junto Qual era o time Chegava mais junto Era aqui A Grenal botou três A Grenal botou três No departamento médico Sério? Cada jogo botava um Não, cada jogo Encerrou a carreira de um A Grenal Encerrou a cadeira Carreira É o Adams Mas o Adams também O Perguntinha Foi no nosso Cara Eu só olhava Meu Deus Eu tava no ar aqui Olhava pela live O Adams se pisou Comentava de casa O Potter se pisou também Sim É O Potter sabe jogar O Potter Eu lembro dele jogando Sim Aí o que a Grenal fez No primeiro jogo Vamos chegar nele A gente foi eliminado invicto Sério? Aham Eliminado invicto Não tinha pênalti nada Foi nos pênaltis Foi nos pênaltis Ah, nos pênaltis Era pênalti, era pênalti Não, no pênalti Ah Era pênalti, era pênalti O... Bateu, bateram Lucas Gomes Lucas Garsky Jansson Ah, o Mou Ah, porque Tanto é que tem a clássica E aí, mano Tienes até Tanto é que tem a A razão clássica do Paulo Vento Vai Mou 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 Ele é Mou na canal Mou 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 Vários beicinhos Lá nos bastidores Não entre nós Entre celebridades Do jornalismo esportivo gaúcho Tu via que havia Havia algumas rixas Sim Não entre nós Exatamente Grupo unido Grupo unido Nós abraçava todo mundo Sim A Grenal Tinha gente em todos os times É Até porque o berço do jornalismo esportivo gaúcho É a Rádio Grenal Claro Não tinha um bar Todo mundo vinha Era a festa Ninguém podia comemorar a gol contra nós Todo mundo jogou aqui É E a nossa torcida era terrível Se quiser gol vai morrer Era boa Era boa a torcida E era um ingresso selecionar Se quiser gol vai morrer Eu acho que o nosso time pode melhorar esse ano Por isso que a Cateu encerrou a Copa Ah Ô Caciô Volta a Copa Mas é que nós destruímos a Copa Não Não tanto Tava legal E o Chagas abitou sozinho Ou tinha mais um Tinha mais um Mas o Chagas era o Tomou cartão amarelo do Chagas Isso é uma coisa legal Coisas legais que aconteceram ali A gente do cara vê uma galera bacana Eu tomei uma porrada do Dinho Bah Fiquei emocionado Aham velho Mas você Como é que foi Como é que foi Como é que foi Não O bicho é O bicho é bruto Não Não O bicho é bruto É tipo o indião Não tem brincadeira Não tem brincadeira Quis dar elástico no indio O indio não gostou E também o cartão amarelo do Marcio Chagas Também Isso é importante É a história pra contar O cartão amarelo do Marcio Chagas Foi bem bacana Eu queria mais uma A revelação do Lácio Lacerda Sobre a vida íntima De Lukas Garsky Exato Quem proibiu o Garsky pelado O Bechari saiu espalhando Pra Deus O que aconteceu É verdade Ah cara Ninguém vai falar Da vida dos outros É Tá louco Não é Jamais falaria isso Outra coisa que aconteceu foi O que é O carro de Bruno Oliveira Serviu como O carro de Bruno Oliveira Serviu Como local De um encontro Casual É Agrenal.o 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 Dois pontos Dois pontos Só que no meio da tarde É isso Sem nada pra fazer E nós querendo ir embora E nós querendo ir embora Né E o rapaz Iando do carro Bah Que deu de confusão Esse dia Gente que tinha que voltar Pra casa E não voltou Né Deu de BO Rapaz Não e o seguinte Nós somos fardados Depois Todo mundo fardado No ar Cheirando Sério Se não deu tempo Tinha que voltar Pra sair do jogo E vir pro ar E daí Quem é que tá Que era o estagiário Que tava naquela época O primeiro dia Que até segurou O Filho Machado Não Não era o Filho Machado O Sonda Sonda Eu acho que era o Sonda Eu acho que era o Sonda Eu acho que era o Sonda Uma seguradinha Depois chegou o Belgrano Podia ter passado Tempo de um churrasco ainda Próxima vez vamos Acho legal também Que naquele dia A nossa cobertura O Pato olhava de casa E eu aqui de manhã Olhando a TV E o Pato comentando de casa Os jogos Nós fizemos uma grande cobertura Nós ligamos para o humano O humano tinha chego De um show Tava recém tentando dormir Nós ligamos para acordar Começamos a ligar Para todas as pessoas Do time Acordar Para ver como o time estava Fomos com um carro Com 18 pessoas Léo Oliveira Virou a madrugada aqui Foi no carro Junto Foi nosso repórter lá Foi legal então Calvin Correa Não falou com a transmissão oficial É verdade Chegou o microfone do Chico Vendedor Raiz Falar aqui com o Calvin Fez o gol Calvin Calvin tudo bem E o Calvin não não E passou reto Eu leo ao vivo na canal Mas hoje Agora foi Falou Só falou Hoje o Calvin O Calvin está curado Desse trauma É agora Ele fala com a transmissora Não não O Calvin agora Bota Foto na academia E usa Juliette Ah não Ele está usando Juliette É desses? Não mas aí Não não Mas esse sempre foi muito bem Muito elegante Muito elegante Sempre teve muito estilo Juliette é Estilera Estilera Um grande momento Eu sabe A minha vontade Eu ia ter um Juliette Mas era aquele Que era o mais caro De todos Da HB? Não 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 O Kentucky mesmo Da Ocli Que era de ouro Não sei o que Estou ligado Que era baradou Esse tipo de De dourado Assim Pá Credos De magrinho Afu Afu Baiu Era o meu sonho Não que a lente Se tu der um tiro de 22 Não passa nada Lente Que é que eu der um tiro de 22 Na lente do meu óculos Eu estou te fazendo tudo isso Para não Deixa assim Deixa assim Vamos lá E o Calvin Pois é Ele está tentando esviar Eu entrando nessa aí Opa Opa Olha aí Opa Opa Estou ligado Sabe essa chuva aí Faltou luz Aí em casa Até agora Não voltou Poxa Choveu granizo Na cavalhada Agora pouco Cheguei a Canoze Estava granizo Consegui pegar granizo Em Canoze Na zona sul Queria te dizer Que te divulgaram Nas redes sociais No bate-papo Que tu foi hoje Sim Que te prejudicaram Legal naquela Na foto Se fosse só na foto Estava grande Bama Cara te prejudicaram Muito Nossa Nossa Só na garrafa Pereira Neto Você encontra o melhor Atendimento E a entrega mais rápida Da zona sul Liga agora 32477800 Ou no whatsapp Ou no whatsapp 993170099 Se preferir Vai até a rua Pereira Neto 830 E aproveita As melhores ofertas Promoções Agafarma Pereira Neto Ô Cleiton Aproveitando Agafarma Pereira Neto Que é do lado Da minha casa Ali né Você não tem As barbadinhas Nos remédios Ali Tem Só que o médico Aceitou pra minha mãe Agora Os remédios De pipim de pipim Amiga De punta De punta Aham Aham É que lá na Agafarma Não tem lá Precinho Camarada Sim Sim Bem carinho 300 conto O óleo O óleo Aham Eu só não sei De quantidade Tal 300 varão Pesado né Pesadaço Será que a Agafarma É que eu acho Deve ser só um laboratório Tem um faz-me-ri lá Será que não tem um faz-me-ri Ah Eu já pertei Já pedi a receita Pra minha mãe né Mãe Presta tua receita Aqui Para Para Vou dar uma pesquisada Nos três Se não Mas tem uns amigos Conseguem de barba armada A gente preocupa Tu quer que eu irrite ele já agora Ou não 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 Tá legal o clima Tá legal o clima Deixa ele achar O Fabiano Colorado Diz que os guritam No teu bico No meu É Pra te dar uns aplausos Né Opa Para Como assim Não alope muito o Inter Não Mas tu quieto Galera vai bater teu brinco O Fabiano Colorado É Não é o de canoas Exatamente Mas o Fabiano é bruxo pra caramba É E aí Fabiano Bate Fascarou o Fabiano 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 que estava de malzão Fabiano Pô Fabiano Eu sei Eu sei Eu acho que eu sei quem é Ah Tudo bom Da Ceba Da Ceba Artesanal e tal Vai na fase Você via Pô Chama lá no Robert do Andriotti Aí Fabiano E lá em Belo Horizonte Puta Até os porquinhos Estão dando uma No meio da rua E eu nada E eu nada Grande PSP Meu querido Opa Tudo bom Vamos que vamos Essa é a política gaúcha Que tanto nos orgulha Vamos que vamos Orgulho Dos nossos deputados E vereadores E prefeitos Sempre muito bem Opa Ah tá Agora Já que ele é clera Agora Já que ele é clera Agora o nosso estilo Isso Tu não entendeu Tu não entendeu A jogada Não dormiu em casa Mas ontem Robaldo Esper Entendeu A jogadia Constantinopla Não dormiu em casa E aí irmão Marcinho Deu tudo certo Deu tudo certo Ontem Obviamente Deu tudo certo Lá no bar Deu tudo certo Pelo Que o Eduardo Cudete Realizou O que tá fazendo Eduardo O embriote Largou fora Deu tudo certo Torcedor e colorado Fizemos uma Boa partida Com Toda a condição Fora do normal A altitude E O jogo fora de casa E Bolívar Que não perdia Em casa A gente foi lá E carimbou os caras Fizemos uma partida Muito estratégica Gostei Até do que O Cudete Acabou pensando Eu não entraria Com os três zagueiros Eu entraria Com jogador a mais No meio campo Mas obviamente Se eu entrasse Com jogador a mais No meio campo Eu poderia ter perdido O jogo Até porque eu não ganho Absolutamente nada Pra tentar ser treinador O Cudete ganha muito bem Pra pensar isso O Pato Fala Sabe que eu tô convencido De uma coisa Eu sei que Alguém vai tentar Desmentir Mas eu tenho A convicção De que Algum dirigente Do Internacional Que sabe de futebol Que sabe de bola Pessoa que tem experiência Um deles É o senhor Felipe Becker Que foi Homem do Aimoré Por muitos anos Trabalhou na bola Mas além dele Deve ter mais alguém Que sabe de bola No Internacional E eu não tenho dúvida Que essas pessoas Encostaram nesse poder Que foi corrido Lá do Atlético Corrido Lá do Atlético Porque ele quis Impor no Atlético Esse futebol Que não leva a nada Futebol de pressão Tomando contra-ataque Perdendo partidas E partidas Olha a trajetória Nesse campeonato brasileiro Alguém encostou nele E disse Poder Não Aqui é esporte clube Internacional E não pode continuar Jogando dessa maneira Ou tu rever O teu conceito De futebol Ou então Tu vai ter que Fugir de novo Não vai poder Ficar por aqui não Vai ter que te mandar Futebol de pressão Tu tá tomando gol De tudo que é jeito Tu não vai enterrar O Internacional Por favor E aí o Cudê Teve que mudar A sua metodologia de jogo E deu o resultado E o Internacional Tá classificado Ele foi muito amigo Oi Fala Eu duvido muito Que isso tenha acontecido Eu acho que a gente Tem que fazer aqui Sinceramente É bater palmas Para o senhor Eduardo Cudê Que ontem ele deu Aula de futebol Aula de estratégia Aula de estudo E aula de quem Não é Como é que eu vou te dizer Não é mesquinho E que abre mão Do que pensa Para se adaptar A uma partida É muito simples Ontem eu me vender O peixe Ele vai voltar Com o mesmo esquema Claro que vai Porque o sistema dele é bom Ele é um bom técnico Tu tá dizendo Para o brasileiro Para o brasileiro Para o brasileiro É tava bom O Mano Menezes Jogava retrancado O Inter tava bem né Tava bem com o Inter Com o Mano Menezes Mas a questão é o seguinte Ontem ele pegou Aliás eu queria saber Quem é que analisou O Bolívar esse hein Que me falaram Que o time era bom Não Mas é que assim Não me enganaram Não é um time Desprezível Eu vi os dois jogos Contra o Atlético Paranaense Tu viu ontem Eles não se mexiam Ontem eu acho que Talvez inclusive O fator é Do jogo decisivo O Inter não precisou correr Para marcar O Inter ter os jogadores Mais conhecidos lá O Ener Valência O Arangue A jogada do Bolívar Era a seguinte Bola na lateral Cruza pra área E todo mundo vai pra área O raço vai pra área Mas tu viu que o Inter fez O que o Inter fez O Inter bloqueou Claro Mas o poder viu isso Como é que é O movimento deles Chegarem até a linha de fundo Para cruzar Para pegar os atacantes de frente Quer ver uma coisa O Inter só permitiu Eles cruzarem a bola Diagonal Em diagonal Quer ver uma coisa Como ninguém Não permitiu Como ninguém olhou Como não tem absolutamente Ninguém que entenda De futebol Que o Cudeu olhou Viu qual é que era A jogada dos caras Lute Gonzalez E deu e matou Vou fazer o seguinte Ah eles ficam com uma linha De cinco na frente Pum bola pra área O que que eu vou fazer Vou entrar com mais um zagueiro Vou ganhar por cima Vou baixar meus dois laterais Quando tiver sem a bola E eu igualei os caras Os cinco contra cinco Jesus amado E aí Jesus E aí no Na verdade No um contra um Que isso Cara No um contra um Dentro da área Em vários momentos Os zagueiros do Inter Acabaram levando vantagem Claro Desvantagem Porque os caras cruzam Cinquenta bolas pra área Umas quatro vai passar Umas dez vai passar Não tem como Agora ninguém Cogitou três zagueiros Todo mundo queria o Maurício Que não sei o que O Cudeu fez o que Absolutamente Não teve uma pessoa Que fale de futebol No Rio Grande do Sul Pensou Ele fez a parada Ele ganhou o jogo ontem Ele foi o meu Ah é o Bolívar Não sei o que Mas os caras estavam lá Duzentos anos Sem deixar de fazer um gol Mais trezentos Sem tomar um gol É um feito Que tu tem que respeitar Cara Aliás O primeiro clube gaúcha A ganhar na Bolívia A Parabénia do segundo Mas tu sabe né Aí o tricolor Lá o coelhão Ganhou Em oitenta e três Foi campeão Palmeiras ganhou Em vinte E ganhou Internacional ganhou também Não quero te dizer nada Ah Diniz Diniz Eu nunca te pedi Diniz Eu nunca te pedi nada Meu querido Vai ser o Olímpia hein Já vou cravar aqui Falando em humildade Eu já falei Já tá prometido Vou comprar a camisa De quem derrubar o Inter Eu usei Eu usei uma Prometido Eu usei uma Utilizei de uma gafe Uma vez aqui De chamar o China de zagueiro O China era qual posição Era volante Porque ele trabalha ali Nas escolinhas do Grêmio Do Cristal E eu cumprimento ele É gente muito boa A recepção Humilde Do caramba O China ali Toda vez que a gente vai Trabalhar ali E a gente pensa Pô Mazzaropi trabalha ali China trabalha ali Tudo campeão Do mundo Não é campeão Do Intermunicipal Não é da Toyota Não é da Toyota Não e trata o cara Com humildade O Luan hoje de manhã Lá também O cara Classeado Ah pra caramba Tratando No tratamento Com as pessoas E aí eu vou dizer Pra ti Não jogam Em lugar Nenhum Só jogam No meio do mato São umas malas Não Deus que me perdoe Uma perna Assim que tu não tem Calma A gente já conversou Sobre isso Exatamente A gente já conversou Sobre isso É uma libriada Eu não sabia Qual era a posição De origem do China O Marcinho Estava presente Na conversa Falando Falando do Aroldo Ontem que ele fala Que o China Deu-lhe um bangornaço Na bola Lá nesse jogo Que o Grêmio venceu Na Bolívia Um foguete E utilizando Do chute Fora da área Na altitude Sim E a estratégia É aquela ali mesmo É jogar em Agrupamento De jogadores No seu campo Vamos trocar passos Aqui Com paciência Quando pintar O espaço Pimba Quando eles Bobearam Porque assim Eu estava notando Que no início Do jogo O tempo todo O Alain Eles faziam a marcação Pressão Subiram a marcação E o Alain Patrick O tempo todo Estava ficando livre Ficava livre Só que ainda O Inter não tinha conseguido Não chegava a bola No Alain Patrick Que alguém passasse a bola Para o Alain Patrick Quando chegou No Alain Patrick Deu Aí foi no Ener Valência E o cara Os caras deixaram O Alain Patrick livre E botaram o Ener Valência No mano a mano Aí foi a morte deles Velho Sabe Quem é o teu zagueiro É o Mauro Galvão Não é Tu não deixa No mano a mano Com o Ener Valência É a velocidade que ele tem E a inteligência dele Porque ele tira o zagueiro Ele arranca Quando ele vai bater Ele dá uma travada Ele dá uma ameaçada E o zagueiro bota o pé E daí que ele bate Bateu cruzado Claro Ele dribla o zagueiro Ele dribla o zagueiro O cara pode achar que não percebe Que ele dribla Não ele dribla Porque a hora que ele vai bater Ele ameaça E o zagueiro bota o pé E daí sim ele bate E aí que deu espaço Para ele bater Pô o cara foi inteligente demais Uma puta de uma jogada E ele já Alguns jogos atrás Ele já tinha feito Ah eu vou te dizer Aquele tipo de jogada Que merda Desculpa Marjana Que merda Aquele mesmo tipo de jogada Ali ele já tinha feito Em outros jogos De dominar a bola Com o pé direito Quase Na entrada da grande área E chutar cruzado Acho que contra o River Ele fez Contra Se não me engano O Bragantino também O zagueiro do Bragantino Abriu a passada Aí tem aquele negócio Que eu gosto No atacante inteligente Quando o cara espera O zagueiro abrir a passada Para chutar a bola Por baixo das pernas Porque geralmente O goleiro não vai esperar Que o chute venha daquele jeito E o Ener Valencia Para fazer esse tipo de jogada Para a conclusão Ele E foi o único Que precisou correr O resto do tiro Não precisou correr Não precisava correr Depois do segundo tempo Ele teve outro Luzinhazinha ali Atrás Fechadinho E deu E deu E morreu o jogo Que os caras Não conseguiram fazer nada Era aquela chuveirada louca Lá Eles não tinham espaço Para bater Chute de fora da área Aliás Me lembrei de time De uma raiva Lembrou do Roche É o melhor goleiro Da América do Sul Tu viu uma coisa Marcinho Tu viu ontem Que dá para defender Uma bola Quando ela desvia Óbvio Tu sabe que goleiro É para isso Que quando a bola desvia Ele tem que defender Eu queria que tu admitisse Aqui que ele é O melhor goleiro Da América do Sul Mas nem a pau O dia que ele for Eu falo Mas nem a pau Vocês não pegam Não, não, não Mas jogou demais Jogou bem ontem Pegou uma baita De uma bola De resto nem precisou Mas de resto Ele nem precisou Era sair daqui Papapá Teve uma Batida de roupa Também Ele bate mais roupa Que a minha falecida Vó Nica E a minha vó Nica Lavava roupa Para fora Batia Não era pouca roupa Não Mas ali É que ali É difícil mesmo A bola vai Que é um foguete Quando é que ele bateu O bola lá Que ele salvou Estilo Marcelinho Carioca Que ele faz o milagre Que fez o milagre lá Que ele bateu roupa Aqui contra o Botafogo Bota Não É contra o Botafogo Mas te bateu uma roupa Bateu no antebraço dele Bateu no braço E aí ele Bateu uma roupa É que ele cresce em jogo grande Ele cresce em jogo grande É o que eu falo Do Ener Valência Ele cresce Não precisa o Ener Valência Ficar fazendo gol Em joguinho Que não vale muita coisa O Ener Valência está pago Cara Está muito pago Está louco Inclusive Foi a melhor contratação do Inter Nos últimos anos Provavelmente Melhor Mas olha É o Rocher também Não O Rocher Tu está com ódio Assim Pessoal do Rocher Não cara Se você dá a conta Ele está tomando um monte de coisinha A defesa que ele fez ontem Por exemplo É muito mais fácil Que o gol que ele toma Do Botafogo Que ele toma do Cori Aliás Muito mais difícil Primeira Primeira Claro Que defesa É mais difícil que o gol que ele toma Contra o Botafogo O gol que ele toma contra o Corinthians O gol que ele toma contra o River A bola desviou Isso que eu estou te dizendo Entendeu? E ele teve ali um reflexo muito rápido Esse aí me serviu Já é Menos de um minuto Opa 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 Está aí o Pato Opa 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 Tem uns dados aqui Sobre o Bolívar Fora de casa Ele tem 18 jogos como visitante na temporada Incluindo o Boliviano 10 derrotas 4 vitórias 4 empates A classificação do Inter Uma tunda Vai tomar uma tunda Não tem o que fazer Não tem né Bota o sub 17 contra o Bolívar Bota o Banguzinho Claro Não é bem assim também Porque depois é assim ó Tem Flamengo Depois Bolívar E aí o Goiás Se eu não me engano E aí a gente tem aquela paradinha Então quer dizer Dá para esticar a corda Até o Goiás O Inter tem que se cuidar Com essa pontuação no Brasil Daqui a pouco está com pontuação De G4 da Série B Não, mas não vamos cair Vai descer tanto Que a gente vai estar com pontuação De G4 Inclusive um monte de gente A gente me mandou aqui no direct Aqui no Instagram Lá Arroba o Marcinho Black Baixa fazendo o Merchan Tu lembra do time Ô negão Ô negão Ô negão Era assim legal Tá com a ligera Tá nessa Eles aqui Ô Marcinho Ô negão Bá negão Bá negão Os caras aqui Andaram falando aí Que o Inter Pode ser rebaixado Vai ser rebaixado Aí Cara Não quis Inclusive comentar Mais nada sobre isso Porque Não acredito O Inter não vai ser rebaixado Vai ser rebaixado Não será rebaixado Ai 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 Dá uma segurada aí Dá uma segurada aí Alô produção Salva isso Pelo amor de Deus Não vem com crise Eu nunca pedi nada pra você O Esporte Clube Internacional Não vai cair Meu ídolo Ayrton Ruschel Crack Crack Só na berga É a berga ou é a laranja É muito elegante É elegância É muito elegante Família Ruschel É gente boa demais E artilheiro Artilheiro? Ener Valencia Meu homem é de derrubar Desmaiar uns corpos Não existe É de derrubar uns corpos Olha Que barra Mandar um abraço Pra galera do arquibancada do Inter Pessoal tá pedindo Aquibancada do Inter Já mandei um abraço Ô meu O que que é o Walter Kahneman Hoje de manhã Jogou o Kahneman Jogou o Kahneman Jogou o Kahneman E o Kahneman Teve um comportamento tranquilo O Kahneman Foi muito tranquilo O Kahneman É um cara elegante Ô Gabriel Conzem Árbitro do jogo de hoje O Kahneman é muito tranquilo Né Gabriel Principalmente quando tu Baixou Uma avó Não mas não foi nem na porrada Foi no árbitro mesmo Ah tá Se tu deixar eles gritar Eu vou gritar também Ah E o peitinho de pomba Peitinho de pomba É isso que eu quero Cara Se tu deixar eles gritar Eu vou gritar também Foi mais ou menos assim a conversa Aqui desce alguém lá de cima Já me dá um medo Ó a informação aqui ó Quase não tá bom E aí agosto Vamos acabar esse mês aí velho Mesmo desgosto velho Tá bom demais esse mês hein Quero mais cinco dias aí Além do 31 Uma 36 Me abraçar no Fluminense No Olímpia Senhor Que que eu fiz Gerardo Não sei mais pra onde fosse Pelo amor de Deus Acabou Acabou Aqui o Gabriel Cardoso Mandou o assessor de imprensa do Inter Ah de novo o Inter velho É aí A Ivi tá forte hoje Hoje nós estamos tudo faceiro Tá maluco Boa tarde Quem é que tá me ligando Por conta do atraso no desembarque Não haverá treino no campo Alguns atletas farão atividade na academia Né Só pra dizer aí que o Não botar os caras pra treinar velho O avião do Inter ficou cerca de uma hora Ou mais né Parado aí na Na pista do aeroporto Soga do filho Porque Havia risco de raios Então aí o pessoal teve que ficar O Mauro Guerreiro já foi embora Jesus Como assim? Não entendi essa tua piada aí Não Ele já foi embora Tu falou raio Lembrei do Guerreiro Mas tudo certo Jogava pela linha Mas O Douglas Costa Douglas Costa já foi mesmo Vamos ver se tu concorda comigo Que a minha teoria é bem furada Que eu vou falar pra discordar do Edu Que ele disse que o Ener Valencia Pode ter sido a melhor Contratação do Inter nos últimos tempos É fácil Tá beleza Eu vou dizer que foi o Paulo Guerreiro Por quê? Por quê? Não fez gol em Granada Vamos ouvir Mas foi até a final da Copa do Brasil Fazendo gol importante na semifinal Ah isso é verdade Na semifinal ele fez dois gols cruzeiro Dois gols cruzeiro Mas jogou demais mesmo Isso é verdade E aí eu posso dizer que enquanto o Valencia Não for pra uma final de campeonato Ele não é a melhor contratação que o Guerreiro Na minha visão Vamos esperar Ah é um belo ponto de vista Até o dia de hoje Até o dia de hoje É um belo ponto de vista O Arão quer ser expulso Pelo que eu tô vendo ali É um belo ponto de vista Tu não achou que foi carga ali Não tudo bem Mas é Entrou bem maluquinho no jogo Mas voltando ao assunto O que tu acha Não ainda Eu quero ver mais o Ener Valencia Fazendo um gol Na final na verdade Aí sim vai ser lindo de ver Aliás Muito legal ver a família Do Ener Valencia Adaptada a Porto Alegre Muito adaptada a Porto Alegre Nossa As suas filhas Fazendo dancinha lá Com músicas nossas É criança velho Criança rica Como é que não vai se adaptar velho Tem tudo O pai ganhou um milhão velho Porque surgiu um monte de fake news Aí na semana Se ela quiser ali Ganhar um balde de lento Ela vai ganhar um balde de lento velho Dizendo que o cara Dizendo que o cara ia sair Fake news Dizendo que o Valencia Queria sair do Inter Aí não dá Mas quem criou isso Foi o Led Foi o Led Ah nem Nem chegou Já quer sair Não pode Nem da moral Nem da moral Ele tem um perfil clone da granal Nem falaram Já torxou o Lucas Gars Já torxou uma não sei quem Ah é? É Super legal esse cara Super legal Ah bacana é demais Falou o Led É muito legal É bruxo Muito legal O que que é já O que que é já O que que é já notou bom também Opa Opa Agora Agora Tem vara aqui velho Sem vara que não consegue nada Acabou o futebol Posicionei a ser um Talvez um dia comentarista de futebol Porque se eu trouxe uma pauta relevante pro programa Então Ah para aí velho O que é que a gente desenvolva é isso Vamos parar por aqui também Vou parar por aqui também O que é que é isso Ah para aí Eu não quero ser comentarista de arbitragem Estou participando Ah é Olha a escala Olha a escala Edu É Edu tu vai te surpreendo Por que que só eu e Jano Não temos De gravir É Ah eu vou te Lembra que quando o A Fox Sports compra o direito de libertadores Vem pro Brasil Sim Ela só tinha o João Guilherme João Guilherme O Marco de Vargas E o primeiro comentarista contratado E comentou Futebol e Jogos do Inter Foi o Carlos Silva Foi o Carlos Silva Comentou o jogo Comentou o futebol depois Chegam outros comentaristas E aí ele vai só para a vitória Ah tá competitiva a vida Tá competitiva a vida Dito isso Aguarde Carinha Carinha E a carinha Tá assim cara Até tu Brutus Bah Olha eu vou te dizer O cara estuda 5 anos Carinha Tarde de noite Escreve Tarde que o fulano joga assim Todo jogo Todo jogo que o cara vai olhar na TV Um papel e uma caneta E tu fica Escreve estuda E vira E pá Vou te dizer Caralho As frases E aí Fluminense Vai me ajudar ou não vai Eu acho que não Tá de brincadeira comigo Primeiro o Fluminense Tem que se ajudar É passar do Olímpia Tem que se ajudar E tem outra E outra eu vou te trazer Uma má notícia Marcinho Pode falar Os dois já eliminaram O Internacional Libertadores Tanto o Olímpia Quanto o Fluminense Fluminense em 2012 E o Olímpia em 20 E 89 Inclusive em 89 Foi muito ruim A sensação Daquela eliminação Tá cheirinho Tá cheirinho Olha ali Olha ali Olha a cara de quem Nunca come bem Quando come se lambuza O Edu O Faianor da Holanda Fez proposta pelo Bitelo Isso 7 milhões de euros 7 milhões de euros Informação antecipada pelo Gabardo É baixa É baixa O valor da proposta É bem baixo Mas Entre o Bitelo De Beicinho E 7 milhões de euros Eu fico com 7 milhões de euros Fácil Fácil Olha ali Olha ali Olha ali Tava todo cagado ontem Velho Fechando por 1 a 0 Agora tá ali Cheio de letrinha Cheio de letrinha 3 a 1 hoje ainda Ainda dá tempo do Miguel Hoje Sentiu a garganta Combatei eles É barbado Já Combatei Sabe quem Quem nunca come mel Quando come se lambuza Então é barbado Eles acham que a tática do Cudeu Ontem foi boa Não sabe a minha Opa Tesouro 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 observando o seu alvo Eu te quero aqui Eu te quero aqui Vem Vem do meu lado Senta aí Já senta aí Já senta aí Olha a coxa Não tá na live a coxa Esse momento Há um abraço Aqui fraterno Tudo bem Meu treineiro Meu treineiro Já encerrando meu horário Valeu galera O Rafael Rogério Luiz Mas se tu quiser Deveria ser tu hoje Não Podia Podia Opa Sobrou a imagem aqui pra mim Parabéns 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 Oi 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 Opa Enche a tela Carimbador O Marcinho Não Tem que ser irmão carimbador Irmão carimbador Irmão carimbador Eu vou fazer a camisa E aí irmão Vou fazer a camisa Camiseta Vou vender Tem uma má notícia É o cara que mais banaliza Irmão na vida Carimbador O aleijamento familiar Não existe Ok Má notícia pra ti O Rafael Marques Nosso ouvinte Que tá sempre mandando mensagem Lá no Nosso querido Instagram Disse que o campeão Será o Palmeiras Porque já está no Tá onde? Utilizando Pesquisa Encomendada Pela imprensa de São Paulo Que o Palmeiras Será o campeão Pesquisa ganhar Pois é Que eu sei pesquisa Ganha e são Não ganha Se fosse a mãe de Iná Falando Alguma outra de mim Mamãe de Santos Copa Libertadores Cara Faltando Menos de um minuto Ele quer se Redar no fim do programa Marjana Obrigado Valeu Diego Almeida Acréscimo Acréscimo Só serve Pra ferrar Arbitragem Diego Almeida Obrigado Estamos aqui ao vivo Da Rádio Inferno Pra você 17 horas e 59 minutos Deixa passar Fala daí Wagnerinho Deixa passar O bagulho tá louco aqui Pra ti Tá feio negócio pra ti Que veio aqui Eu vou bater na Ive Não tem essa Hoje tá ruim pra ti Aqui né Não tem essa Cheirinho de tragédia Em Porto Alegre É tragédia O que que é Opa Esse moleiton aqui Ele tá defumado Do jogo contra o River Sim Deixa assim Agora teve a defumação Do jogo contra o Bolívar E vai pra outra defumação Na terça que vem Deixa assim Deixa assim Deixa assim Deixa de churrasco né Tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau Gensuares a opinião Embasada É do jeito que eu gosto Cara é igual o Inter Do jeito que eu me engato Altitude Montanha Do jeito que eu me engato Perto do céu Aliás é assim que eu me engato É assim que eu me engato É assim É assim É assim que eu me engato Azar Me incomodo Azar Tá demora Edu Tão se precisando Tem uma alegria né Tô precisando Tô precisando Dali há Quantos meses Seis meses e nada Agora vai ficar ali Na orfana Esperando o Dois e meia três Duvido Sério Na chuva ali Duvido Mas nenhuma dúvida Sério Claro Pode ir ali Eu passo o papel Pra ninguém Hoje é um dia bom Segura a saurinha Pra tinta Exatamente Daqui a pouco Rogério Belk Até o Claudinho Já chegou aí Valeu Morinho Valeu Morinho KT1.com de diversão Acontece Alamo Proteção Veicular Proteja seu veículo Contra roubo Furto e colisão Em Suzuki Na Suzuki Samotors Valeu Jean Valeu Um abraço Um abraço Edu Edu A toda audiência O tesouro por aqui Um beijo Vem aí Rogério Belk E o Granal Futebol Não Hoje não é Granal Futebol Clube Não Hoje é Rádio Inferno Hoje é Nau Nau Futebol Clube Rádio Inferno Futebol Clube Nau Nau FC Nau Nau FC Portão 7 É pra ser Tchau Não é oi Sou Rádio Grenal Oh 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 Tá na boa Tá na Rádio Grenal A rádio sem igual Quem está com a bola agora na Rádio Grenal Comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional É Rogério Belk Rádio Grenal Alô amigos boa noite Muito boa noite São seis horas da tarde Barra noite Mais três minutos Dezessete graus sete décimos A temperatura Aqui no Orfanotrófio Setecentos de onze Vinte e sete por cento Umidade Relativa do ar Estamos começando Grenal Futebol Clube Este dia vinte e três de agosto Dois mil e vinte e três Uma quarta-feira Dia seguinte Há uma grande vitória do Internacional Encaminhamento Para a classificação A fase semifinal Da Taça Libertadores da América Que obviamente Ainda vai ter a sua repercussão aqui Nem poderia ser diferente Não obstante Depois também No certo tempo Vamos falar Dos jogos do final de semana Do campeonato brasileiro E os demais acontecimentos Importantes Do nosso futebol Brasileiro em especial Envolvendo a dupla Grenal E algumas pinceladas aí No futebol internacional Futebol gaúcho Enfim A produção de Helena Brum As participações do Edu Andriotti Mano Tiendes E Marcinho Black E eu na apresentação Nas férias do Demolidor Italo Gal Que está lá em Tramandaí Nos ouvindo A operação das mídias Audiovisuais Do Leandro Caldas Até às dezenove horas Depois O Marcelo Costa Os canais da interatividade Você sabe Mas sempre É bom repeti-los WhatsApp Cinquenta e um Código diária Para as mensagens de texto Ou áudio Enviadas de fora Da região metropolitana Do Rio Grande do Sul Que é a Grande Porto Alegre Nove 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 Um nove quatro oito zero oito Repito Nove 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 quatro oito zero oito Instagram Arroba RD Grenal Twitter Arroba RD Grenal Facebook Rádio Grenal Oficial O nosso telefone Trinta e dois Dezoito Vinte e seis Setenta e quatro Vamos ter informações aí Do Internacional Os boletins da dupla O Inter com Lucas Longaray E os Destaques do Grêmio Com o Vini Ártico Depois vamos também Reproduzir ainda As coletivas do Eduardo Cudê E do Rocher Após o jogo de ontem A vitória lá em La Paz No estádio Hernando Siles Pelo placar de um a zero Vamos começar com o Mano Chendes Que chegou a pouco aí Como estava determinado O Marcinho Black E o Edu Andriotti Estavam no programa anterior Então vamos começar com você Mano Chendes E aí Tu eras os colorados de fé A maioria era de Colorados de pouca fé Eu reconheço O REC também Ontem Zé Garrido Hoje nos trucidou O Zé está enlouquecido Pois é Mas aí Mano Muito contente Como é que é? É tudo certo Feliz da vida Ficar aqui Que falou que ia ganhar Não me explica Não cara Bem pelo contrário Era só voltar vivo Também é isso aí Eu vou dizer o seguinte Eu quero agradecer Eu quero agradecer a KTO E aos deuses do futebol Fantasizinho Não cara Eu saí daqui no jogo Saí daqui Antes do esquentar no jogo E o meu palpitão ali Porque o Rafael Rezende Tinha pedido Era um a um Inter e Bolívar E aí eu fui Entrei no carro Não vou fazer uma fezinha E aí joguei vitória do Inter Um galinho Cinquentinha só E daí eu E aí eu pensei o seguinte Cara Eu vou anular esse jogo E vou botar em parte Porque os deuses do futebol Vão me punir E aí? É sério cara Eu sou turfista Tu não anula uma aposta Entendeu? Tu fez um jogo Que tu não faz Porque senão Esse jogo vai dar E eu pensei assim Vou anular E vou botar em potezinho Porque vai que É a mesma superstição De usar marrom no jockey E umas outras Várias que eu tenho Digamos assim Eu gosto Eu gosto E o Lúcio Tu sabe Lúcio é um quadrinho A gente tem Não tem turfista Que não seja supersticioso Então foi os 50 Que eu perdi pro sueco Mais feliz da minha vida Então vou Agora falando Sobre futebol Ninguém Tu traz muito bem Agora há pouco Edu Que ninguém tinha feito O diagnóstico Que o Inter tinha que jogar Com os três zagueiros Mas o diagnóstico Que o CUDE Foi muito parecido Com o diagnóstico Que nós acabamos de fazer Que o Inter Precisava preencher O meio campo E como ele fez isso? Jogando justamente Com três zagueiros E com duas linhas baixas Então ali O René e o Bússios Davam cinco Seis passos Eles estavam no meio campo Ou na segunda linha E quando tu não tinha a bola Tu dava cinco Seis passos pra trás Tu fechava uma linha de cinco Então o Inter foi inteligente O Inter foi humilde E soube Respeitar a altitude Coisa que o Bolívar não fez Não soube respeitar o Inter Essa que é a verdade O presidente do Bolívar Lá disse Nós vamos ganhar de três ou quatro Vai ser uma barbada E eu acho que o Bolívar Ele contou muito com altitude E o Inter foi muito inteligente Porque o Inter Acabou de certa forma Correndo muito poucos riscos E não dando contra-ataque Muitas vezes Quando tinha o contra-ataque Ele abria a mão Desse contra-ataque Pra poupar o gás E aí O maior erro do Bolívar Que não sei se vocês se lembram Que eu até falava Que achava que tinha que entrar O Bruno Henrique E que o E que o E que o Valência Jogar mais isolado na frente Mais fixo Porque ele ia segurar Dois marcadores E aí foi o grande erro Pra que o Inter Tivesse Supremacia numérica No meio campo E aí foi o grande erro Do Bolívar Ele deixou no mano a mano O Valência E o Valência teve Duas chances de gol E teve aquela terceira Que ele adianta mais a bola Agora o gol dele É de quem joga sinuca Aquela bola com efeito Que ele dá Aquela tacada de bilhar Aquilo não é um chute Aquilo foi É um jogador diferente É um jogador que Chega em momentos como esse Usa da sua qualidade técnica Pra se sobressair E quando tu bate Aquela bola com efeito Na altitude Ninguém viu aquela bola O goleiro não viu O zagueiro Tava marcando em cima Foi Olha Foi um gol De muita habilidade técnica Foi um gol Que Que coloca o Inter Na semifinal Da Libertadores Desde que Se cumpra Exatamente A programação Que estava estipulada Antes desse jogo O Inter não ganhou nada O Inter vai ter Não vai ter O Alan Patrick Correu muito Jogou muita bola Olha Fazia Fazia Foi Dos últimos 60 dias Foi a melhor partida Disparada Do Alan Patrick Jogou muita bola Cadenciou o jogo Sobe Marcou Foi um cara assim Que me chamou muito a atenção E que Enquanto ele Enquanto ele teve pernas Contribuiu muito Aí sai o Alan Patrick Marcinho O que que acontece O Arangues É o cara que dá Esse tapa na bola Mais vertical Então hoje o Inter Tem uma espinha dorsal Com o Rocher Com o Arangues Com o Alan Patrick Com o próprio Ender Valencia Agora tem que respeitar A mesma humildade Que que teve Lá na altitude E a mesma humildade Que o Bolívar Não teve É o Inter Tem que ter Exatamente a mesma Programação Porque Tá muito perto De chegar na semifinal Da Libertadores Muito bem Valeu Mano Chendes A explanação inicial Já já o Marcinho Black Também dá a sua palinha Mas fez um compromisso Aqui né O senhor Edu Andriotti Uma sugestão Compromisso muito importante Extremamente importante Até porque né E gostoso É um compromisso Gostosíssimo né Cara Chuva Mas hoje que choveu demais A gente sabe qual é a importância De estar sempre com pneus novos Em bom estado No seu carro E consegue isso aonde Na Crestane Pneus Afinal de contas A Crestane Pneus É a maior rede de pneus Multimarcas do Rio Grande do Sul E trabalha com as principais marcas Continental Hancock Dunlop E Nexen E aliás Tem promoções incríveis Para o pagamento à vista Te liga só Aro 13 A partir de 329 reais Aro 14 A partir de 349 reais E aro 15 Aquele rodado grande Para deixar xarope A caranga Meu amigo A partir de apenas 359 reais cada E tu ainda leva a montagem E o balanceamento Na fita Parceiro Sem mais nada Acrescentar E além disso Te oferece serviço De troca de óleo Suspensão E freio Então é o seguinte Acesse a CrestanePneus.com.br E encontra A loja Mais próxima De você Crestane Pneus Onde você Sempre faz Um bom negócio O Rogério Belki Ok Já emenda aí Com a tua primeira participação Vou deixar o Marcinho Black A vontade Já que são dois colorados Aqui Vai tranquilo Vai tranquilo Senão vai ficar sempre Quase que dois por um Então já vai aí O Edônio Deliorte E o Marcinho Também já pode ter Vamos juntos Primeiramente Boa tarde Rogério Belki Manu Chendes Marcinho Black Todos os amigos Zigaz 95.9 No aplicativo da Grenal No Rádios Net Quem fica olhando Esta bela carinha Que papai João fez No Youtube Também Lá no Rádio Grenal Lá no nosso canal No Youtube Acho que a primeira coisa Que tem que fazer É dizer Isso é claro Que o primeiro clube Que ganhou na altitude Da Bolívia Primeiro clube gaúcho Que ganhou o primeiro brasileiro Mas o primeiro clube gaúcho Que ganhou na altitude Da Bolívia Parabeniza o segundo É muito importante Ver Posso fazer uma pergunta Que é uma Eu avisei Uma coisa É É É É Ignorância Que tem um cara Que estudiou É Você imagina Que tu não sabe Estar caro de canada Eu avisei mesmo O confronto com o Bolívia Foi em mata-mata Ou em fase de Era a fase de grupos O Bolívia não conseguiu Passar O primeiro que ganha em mata-mata É que naquela época Não tinha essa barbada De time boliviano Consegui passar Eu sabia mesmo Eu presumi Que não tinha sido em mata-mata Aquele tempo Os caras jogavam Sem caneleira Calçãozinho lá no umbigo É mas já existia a bola Futebol Futebol Os caras estão aí Estão me interrompendo aí O primeiro time brasileiro Que venceu na altitude De La Paz Foi o meu Brasil De Pelotas De uma expulsão Boa Boa meu quer Ninguém falou isso aí Ninguém falou isso aí Olha torcedor gremiça Nós estamos juntos Nós estamos juntos E tem outro Eu falei pra ele antes Meu Quem venceu Boa tarde Boa tarde Quem venceu na altitude Acabou virando campeão da América É Tá um jeito Tá mas isso a gente não precisa falar agora Tá um jeito Vamos com calma 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 Tá um jeitinho Tu sempre diz Do que Tu sofre mais secando Do que torcedor Sim Não sofresse mais ontem Eu fiz um churrasco Com 30 pessoas ontem Não deixei ninguém postar nada Até acabar o jogo Sabe que Claro que não Não pode postar nada Foi festa O Ronaldinho O celular Tudo recolhido Na cestinha Na cestinha É não foi no mesmo nível Mas tipo assim Desculpa E aí Mas ontem nem precisou Cara Nem teve como E Eu acho que ontem E a imprensa Gaúcha Total Deve um pedido De desculpas Para Eduardo Cudê Que Soube ler O time do Bolívar Coisa que Aparentemente Ninguém conseguiu ler Que eu que me falava Que o time do Bolívar Era um time bom Um time de movimentação E Olha Bastou 10 minutos Tu olhar o jogo Tu vê Que a bola dos caras O que que é Linha lateral Cruzamento Para a área Se conseguir fazer Fala Se não Tu espera o rebote É o jogo do Bolívar Esse é o jogo do Bolívar O Cudê Olhou o jogo do Bolívar E disse Que que eu vou fazer Eles tem uma linha De 5 na frente Vou botar 3 zagueiros Sem a bola Eu baixo Meus alas Igualo a linha De frente deles Fica 1 contra 1 Fica 1 contra 1 Deixa eu botar Uma linha na frente Deles ali E compacta Direitinho Larga o Valência Lá na frente Boa noite Amor Eu discordo do Mano Quando ele disse Que o Inter Ganhou no meio campo O Inter nem precisou Chegar no meio campo Para ganhar aquele jogo Foi bem mais abaixo Foi no bloco No primeiro bloco Ele fez assim É 5 4 no meio E o Valência Lá na frente Então No primeiro terço De jogo ali O Inter já matou Por quê? Porque o Inter Tem igual Só um pequeno Parênteses querido O que eu disse Tem a ver Com o que você está dizendo Mas o que eu disse Foi que foi muito importante Que as duas linhas Estavam muito perto Sim, sim, sim E o Inter não se cansava Para ter supremacia Numérica No meio campo E na segunda linha Abaixo Não foi um jogo ganho No meio campo Foi um jogo ganho Na parte defensiva E aí É uma leitura ótima Do Cudê E ninguém fez essa leitura Não, pior que não Ninguém falou Absolutamente Eu achava que ele ia entrar Com o Bruno Henrique Ninguém conseguiu Falar Dizer o que que ia acontecer O Cudê Conseguiu fazer isso Teve a leitura Do time certinho E passou exatamente Aquilo que o Inter Deveria fazer O Inter Como o Mano observou Se poupava Até no contra-ataque Depois dos 30 minutos Do segundo tempo Podia ter matado Não que não matou O jogo Reconvenhamos Só uma tragédia mesmo Eu falo brincando Mas só uma tragédia Para tirar a vaga do Inter Não tem O destino da Bolívia Vai fazer o que Aqui em Porto Alegre Quem conheceu Iguatemi Barra Shopping Vai ali na Orla Tem o Iberê Camargo Ali que está legal Porque jogar bola Eles não vão jogar Eles jogam um outro esporte Não é futebol É bola na área É bola na área É uma Estou falando sério É barbada para o Inter E o Inter conseguiu jogar Copa mais uma vez E eu acho que é esse Que é o ponto mais importante Do time do Inter Que o Cudê consegue Passar uma coisa Que o Mano Menezes Não estava conseguindo fazer Que é fazer o Inter jogar Copa Fazer o Inter jogar Como se joga Copa E tu via em tudo Que era um momento aqui Contra o River Tu viu isso Desde o tempo Que taparam lá O hotel E não sei o que Sabe essas coisinhas Que todo mundo acha Que é arreganhozinho Não Isso é jogo de Copa É jogo sério É jogo ontem Dois minutos de jogo Tinha jogador do Inter caído Já sentindo a coxa Isso aí é jogar Copa Roche, Arangues e Valência Junto com o Cudê Deram essa cara Sem dúvida Que a gente vinha Desde o começo do ano Dizendo que o time do Inter Era muito bonzinho Sem dúvida Que precisava De uns bandidos Sem dúvida Precisava De um outro olhar Justamente para jogar Copa Ainda mais libertador Os irmãos chamam de jogadores Hierárquicos Os irmãos O Inter soube jogar Copa Está sabendo jogar Copa É um outro time Do Campeonato Brasileiro É completamente diferente E está sobrando na Libertadores Olha, até acho O time do Fluminense Melhor do que o do Inter Mas o time do Fluminense Não sabe jogar Copa Como o Inter sabe Então, sem sacanagem Tomara que dê tragédia Todo mundo sabe O Marcelo Está de preocupação Não, não O Inter hoje é favorito O Inter é um time ruim Se o Fluminense passar O Marcelo está liberado Para jogar as partidas Contra o Inter A volta A volta E isso que são três Ele já cumpriu uma E tem as duas Até no dia Que a gente falou errado Eu acho que o Fluminense Ele é um eletrocardiograma Pode acontecer de Sei lá Do Ganso e do Marcelo Destruírem o jogo É difícil esses times Ganharem Copa Então assim Eu acho que o Inter Não tem que escolher O adversário Eu também não Porque ao mesmo tempo Que o Fluminense É mais time E é um eletrocardiograma A segunda é aqui Ao mesmo tempo que E o Olimpia Tem toda aquela coisa Da Comebol Mística É um tricampeão da América Então assim Jogar a segunda lá Seria complicado também Pelas características Eu acho que é pior Para o Inter Pegar o Olimpia Se retiar Apesar do Olimpia Ser muito ruim Estamos no décimo segundo Do Paraguai Mas é um time Que sabe Que sabe jogar a Copa O Inter tem que pensar Que ele ia pegar o Flamengo E não vai pegar O que eu quero Acho que a gente Tem uma boa vantagem Não pegar o Flamengo Quando tu pega um time Que sabe jogar a Copa Como o Inter Tá sabendo jogar a Copa Tu pega o Olimpia Que sabe jogar a Copa Tu tinha que valha ali Tu tinha que para Porque bola mesmo A gente não viu o Inter Jogando bola O Inter jogando Copa Jogou na Argentina Como tinha que jogar Jogou aqui Mas aqui contra o River Acho que o Inter jogou muita bola Tu pega no Campeonato Brasileiro Onde tu joga a bola Tu não vê o Inter jogando bola Tu vê o Fluminense jogando bola Só que o Fluminense não tem essa coisa Da Copa De saber segurar uma bola De saber segurar De saber cair O meu medo contra o Olimpia É o próprio Inter No primeiro jogo no Beira Rio É porque o Olimpia se fecha muito Que talvez tu não consiga Acender essa fagulha de superação Tomara que não Acho que esse jogo E os jogos que o Inter fez Os dois jogos contra o River Esse jogo contra o Bolívar E o próprio jogo contra o Independiente Medellín Serviram muito de aprendizado Para que o Inter tenha essa fagulha De dar mais do que normalmente dá Porque pode sim ter um time contestado Uma diretoria que errou Mas pode ter um time que entrou para a história E nós estamos perto disso Então o Inter tem que seguir Justamente o que ele está fazendo O jogo contra o Flamengo Não é o jogo para se recuperar no Brasileirão É o jogo perdível Jogar lá Não tem como pelo que correu O Alain Patrick E o próprio Valencia Eles jogarem Não tem como eles jogarem Eu nem relacionaria para o jogo Para deixar os caras descansando É jogo sim para o Maurício Para o Pedro Henrique O próprio Wanderson foi um cara Que cumpriu muito bem Taticamente A gente já vinha dizendo isso Que por mais que o Wanderson Não esteja num melhor momento É um cara que entendeu muito A parte tática do CUDE E vem ajudando muito naquela segunda linha Tanto que quem é que entra no lugar dele As substituições do CUDE Foram muito inteligentes Porque o Wanderson Quem entra é o próprio DP No lugar dele Que é um cara que está acostumado a fazer muito bem aquela segunda linha Aquela segunda linha de quatro Tanto que já jogou inclusive de lateral esquerdo Duas vezes com o próprio CUDE Então as modificações Quando ele bota o Igor Gomes e tira o Alain Patrick É obviamente que o Alain Patrick estava cansado E ele tem no Bustos O cara que chuta de fora da área Tanto que o Bustos dá um chute a gol Depois que ele muda de posição e sofre Joga mais à frente Ele joga com um lateral na frente do outro Bom, daí ele traz o Bruno Henrique para o jogo Quando o Ener Valencia cansa ali Bota o Luiz Adriano Então Temos grupo, hein, mano? Sim, claro Hoje dá para dizer tranquilamente Que o Inter tem Principalmente do meio para frente Um bom grupo de jogadores E o Edu E a questão Como é que tem grupo? Está perto do Z4 Calma, calma Mas a gente não chegou a comentar Da linha de três do Bolívar Que não funcionou, né? Que eu tinha dito que eles jogam Com a linha de três No campo do adversário Ali foi o grande erro do Bolívar Os caras são tão burros Ali foi o grande erro do Bolívar O cara deixou o Alain Patrick sozinho E deixou o Ener Valencia no mano a mano Cara, a primeira bola que já chegou ali Que o Valencia conseguiu Ah, já era Descobriram o caminho Já era Eu disse isso para a turma do Churras E até queria mandar um abraço Para o Paulinho Guimarães Grande Paulinho Guimarães Grande Paulinho Guimarães Afiliado do nosso grande PSP Opa! Estava no churrasco ontem lá Está na nossa audiência Então um abraço para o Paulinho Guimarães Grande Paulinho Abraço, Paulinho Mas eu disse isso Pô, eu achei que Que o Ener Valencia Segurar dois Para nós ter uma Supremacia numérica No meio campo Os caras estão deixando ele no mano Não, deixaram ele no mano direto No mano E com espaço De 30 metros Para ele correr E ele se mexeu menos Ele jogou mais fixado Mais como pivô E no contra-ataque Então Agora tu vê que Mesmo o Ener Valencia Que é um jogador De velocidade Um jogador que tem estamina Aquela bola No segundo tempo Que ele estica demais Escapou Na bola que o Johnny O Johnny está jogando muita bola O Johnny não sentiu a atitude Não, eu achei que ele Além do Rocher A gente falou aqui também No Granal FC E eu venho dizendo isso É o cara que mais corre No meio campo do Inter Então Até isso O Inter teve humildade De fazer De entender Quem eram os jogadores Eu não sei Se tu tem alguma informação Marcinho O Maurício Acabou não jogando Ele foi questão tática Não, foi questão tática Ele não sentiu nada Na atitude Não Que eu saiba não Não, porque Mas assim Só sentiram um pós-jogo Pós-jogo Era o único que tinha jogado Já lá Pelo Internacional É porque Quando a gente estava falando Em sair o Wanderson Para entrar O Maurício Ou nem para sair o Wanderson Para preencher mais O meio campo Com o Bruno Henrique E tu tendo o Maurício A válvula de escape Que o Wanderson Proporciona para o time O Maurício seria No meu modo de ver Mais estratégico Do que o Wanderson Tá certo Que o Wanderson Compõe melhor E tá mais acostumado A jogar nessa linha Principalmente na esquerda Mas seria mais estratégico Pela qualidade Qualidade no chute Que não é incomparável A qualidade no chute Do Maurício Do Maurício Com o Wanderson Verdade Mas deu tudo certo E justamente Pelo poder ter Feito essa leitura De botar mais um zagueiro E aproximar as linhas Para conseguir ter Essa intensidade maior Tanto na defesa Como no meio campo Taticamente o Wanderson Foi muito bem Ele fez melhor A função Do que o Maurício Poderia fazer Improvisado na esquerda Outro teria que Deslocar o Johnny Para a direita Que ele faz isso Depois só com a entrada Do Gabriel Mas aí Pô, tava um a zero Já Ele faz um time Mais forte Faz um time Que todo mundo Sabia marcar Mas mesmo assim Não abrindo mão Daquele jogador Mais à frente Que foi o Luiz O Wanderson é Titular do Eduardo Cudê É uma peça-chave No sistema dele Realmente Mesmo que a gente Tenha feito várias críticas À questão técnica dele Que ele erra muito Na finalização Que às vezes Ele não consegue Entregar o que ele entregou No ano passado Mas sobre função tática Que também é importante Tu ter jogadores Dentro de um time de futebol Que entendam bem Façam bem A função tática Para o time Tem outros jogadores Muito bem lembrado O Wanderson é bruxo do Cudê E ele é titular Absoluto do Cudê Ele é titular do Cudê Belo diagnóstico Agora tem outros Tá, e aí é chovendo molhado Valência Alan Patrick Ok Arangues Ok Tá certo Rocher Ok Mercado Ok Pela liderança E pela saída de bola Ou seja Esses jogadores São titulares absolutos Mas tu tem mais O Johnny hoje É titular absoluto do Cudê Pra mim hoje também Tá O Bustos hoje Por mais Ah, veio bruxo do Cudê Aqui, etc O Bustos é titular absoluto do Cudê Porque quando Quando ele bota o Igor Gomes E deixa o Bustos ali Na frente da área Mostra justamente Que é esse jogador Que pode Que tem Que tem essa capacidade E aí o seguinte Vamos lembrar o Flamengo Do Jorge Jesus Que é um Flamengo Que deu muito certo O que que era o Flamengo Do Jorge Jesus É o Flamengo lá De um Paulo Pelaipe Da vida Que fez oito Contratações caras Mas que as oito Viraram titulares E que foram Protagonistas A diferença do Inter Do primeiro semestre Para o segundo É que o Inter tem Três Contratações Que já deram Muito certo Que é o Valencia O Arangues E o próprio Rocher E tem uma quarta Com potencial Que é o Bruno Henrique Que é o Bruno Henrique Para mim Está quase chegando No ponto de estar Dando certo É que ele não é titular Ele não é titular Mas tu vê Quando ele entra no jogo Ele entrega a qualidade Para o time Então o Inter Se reforça com quatro E acaba criando o que? Acaba criando elenco Acaba criando Porque aí Esses três Que entram E viram titulares Absolutos Colocam o Pedro Henrique No banco Colocam opções No banco Hoje Ontem tu olhava Para o banco do Inter Tu tinha Pedro Henrique Tu tinha Maurício Tu tinha o próprio Luiz Adriano E aí Como opções Gabriel O próprio Gabriel Então O Inter hoje Se for pensar Antes dessas contratações Ele olhava Para o banco E tinha o Lucas Ramos Tinha o Estevam Tinha Tinha jogadores Que não Que Que não ter Não tem Maturidade E o próprio Jan Dias E responsabilidade Para entrar Num jogo decisivo E A probabilidade De eles tremerem É muito maior Do que hoje Olhando para o banco Do Inter Quer ficar bem informado Sobre o dia a dia Da dupla Grenal Então acesse o site Radiogranal.com.br Eu disse Radiogranal.com.br Na frigelar Você encontra Ar-condicionado TCL A TCL tem ar-condicionado Que oferece Até 75% De economia Além de contar Com a função Auto-limpeza Que ajuda Na prevenção De mofo E bactérias E não para por aí O alerta de limpeza Do filtro Aumenta a vida útil Do seu ar-condicionado Garantido Desempenho ideal Por mais tempo Então não esqueça A frigelar É especialista E está pronta Para ajudá-la A escolher O ar-condicionado Ideal para sua Casa ou empresa Confira na frigelar Especialista Em refrigeração Ar-condicionado E elétrons Visite a frigelar Na Avenida Pernambuco 2273 Bairro São Geraldo Aqui em Porto Alegre Ou acesse Frigelar.com.br Ar-condicionado TCL Oferecendo 75% De economia Além de contar Com a função Auto-limpeza Que ajuda Na prevenção De mofo E bactérias E tem ainda O alerta De limpeza Do filtro Que aumenta A vida útil Do seu ar-condicionado Garantido Desempenho ideal Por muito mais tempo Então não esqueça Frigelar Especialista Está pronta Para ajudá-lo A escolher O ar-condicionado Ideal Para sua casa Ou a sua empresa Frigelar Especialista Em refrigeração Ar-condicionado E elétrons Ali na Pernambuco 2273 Bairro São Geraldo Aqui em Porto Alegre Mais informações Frigelar.com.br Citaram assim Passar Mas eu queria que vocês falassem um pouco do Rocher Foi uma figura importantíssima ontem Fez uma defesa com uma mão só ali Uma praticidade Passou muito também A vitória pela atuação do Rocher Pela segurança Que ele vem transmitindo Gurizada Com certeza Com certeza Aquele primeiro lance dele A primeira defesa Ele demonstrou ali Uma agilidade impressionante A bola acabou desviando No zagueiro Do Internacional E ele Estava indo para um lado Teve o reflexo De esticar o braço Fez uma grande defesa Fez uma atuação Muito segura Principalmente também Na questão da bola aérea Que a todo momento O Bolívar tentava Para a área do Internacional A questão também De ele ser Uma liderança Ali no sistema defensivo Do Inter Ele encaixou como uma luva Nessa questão O Inter estava Realmente precisando De ter um goleiro Que orientasse melhor O seu sistema defensivo Que alertasse Mais os seus companheiros E realmente Hoje Eu vejo O Rocher Não sei se é exagero Meu ainda Mas Pelo que eu tenho visto De atuações De goleiros Tanto em Libertadores Quanto em Campeonato Brasileiro Para mim O Rocher hoje É o principal goleiro Da América do Sul Hoje o Rocher Sim É um grande goleiro Do qual o Internacional Tem total prazer De tê-lo Ali embaixo Das suas traves Mudasse um pouco O seu conceito Em relação ao Rocher Ou nasceu Exagero Não Principalmente Pelo jogo de ontem Que não passou Pelo goleiro O goleiro fez uma defesa Fez mais Mas tudo bem Não Mas é opinião Sim Deixa eu completar Eu vou defender o Edu Porque ele sempre disse isso Antes mesmo De ele ser valável Então Eu tava falando Não Não Eu vou falar Toda hora Alguém entra Só que você não consegue completar E Cara Eu acho que não Acho que hoje não foi o jogo Passou pro goleiro Fez aquela defesaça Lá no início do jogo Depois ele fez Intervenções Cruzamento na área Ele saia bem No escanteio Ele saiu bem Agora a defesa Que foi exigido Como ele foi contra o River Plate Lá Que lá ele foi muito mais exigido Eu acho que não foi uma vitória Que passou pelo goleiro Eu acho que o Inter foi tão bem armado Que quando essa bola chegava no goleiro Ou ela desviava Ou ela tinha um zagueiro abafando Nunca sobrava limpa pro atacante Se teve uma bola que foi na trave ali Duas Duas O cara tava ali E de resto Não teve Não foi um jogo que o goleiro exigiu O goleiro tirou nota 9 Pô Aqui e aqui Ele saiu do gol Ele foi seguro Agora eu acho que foi uma vitória Muito mais esse sistema Que o Inter conseguiu fazer defensivo Que não deu espaço pro Bolívar Conseguir concluir limpo É Viver até uma defesa em 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 Não Aquela defesa no começo do jogo Que é aos 10 minutos O jogo do Inter aos 15 Aquela defesa aos 10 minutos Que ele Que ele faz em dois tempos Ela é esplêndida Assim ó A gente elogia muito Aqui o Renato Treinador do Grêmio Eu elogio Principalmente Porque ele é um cara Que passa muita confiança Seja pra diretoria Seja pro grupo Seja pro torcedor E é justamente isso Que o Rocher tá fazendo Ele tá passando Essa segurança Pro torcedor Pra diretoria Pro grupo Pro treinador Ele é assim Mais do que um goleiro É um grande líder Dá pra ver isso E outra A gente fala Dos acertos do Inter O Arangues É uma liderança técnica O Ener Valencia Não é de levar Desaforo pra casa Ele tá sempre incomodando Ali também Nesse sentido Que faltava pro Inter Agora Dentro do vestiário O Rocher Ali até pelos vídeos Que a gente viu Depois do River Pela experiência dele Por ter o time do jogo Nesse sentido Eu acho que mais Do que as defesas O time que ele tá dando Pro jogo do Inter A gente precisava muito disso E assim Pra mim Ele fez uma ótima atuação Porque A bola Ela muda de velocidade Completamente O pique da bola muda Sabe Então Um goleiro Ele precisa estar muito confiante Ele precisa ser muito experiente Pra saber se adaptar Rapidamente A essas mudanças O próprio treinamento Com A bola Com Gazelio Acho que foi Muito inteligente Da parte do Inter Porque Tu muda a velocidade Da bola E tanto pro atacante Agora O atacante Quando ele bate De um jeito Na bola E a bola sobe demais E ela vai pra fora Ele tem uma responsabilidade Agora O goleiro Quando ele faz O posicionamento Do corpo Pra defender E a bola muda De velocidade Ele pode acabar Tomando um gol Aconteceu isso No segundo tempo Uma bola Que poderia até parecer Meio falha Do Rocher Que ele faz Uma defesa Pro lado De vôlei Mas aquilo A bola pegou Muito efeito E outra E teve uma defesa Tão difícil Enquanto a defesa A defesa aos 10 minutos Edu Aquela bola Que o cara Chuta de fora Da área E desvia E o goleiro Defende Aquele desvio Na altitude Ali O cara Tá com muita sorte Ele tá muito ligado E tá muito ligado E vocês viram E vocês viram Como é importante Chutar o gol Na altitude Pra te não dar O contra-ataque Que isso era também Eu tava falando Ontem E anteontem E a estratégia Do Bolívar É muito ligada A chutar a gol Eles chutavam Muito a gol Tanto que Quanto o Inter Cansa no segundo tempo Eles chutam Ali de 30 metros De 20 metros Eles não querem saber O Inter soube sim Monitorar Muito bem isso E o Rocher Ele dá o time Além de ser Um goleiro Que entendeu A altitude Que tem muita experiência O Edu Pelo menos Que eu recordo Foi o primeiro Que estabeleceu Essa tese dele Sobre a questão Da preparação física E o Manu Tienes esse ano Meio que encarnou Nesse assunto Sobre o correr bem O Edu dizia De repente o Inter Não nem a preparação física Não está correndo bem E agora parece Que o Inter está correndo bem Mérito da preparação física Onde termina a vitória Do Internacional Já se vê Uma modificação Para melhor Na preparação física Ou ontem Por ser um jogo atípico Pela altitude Houve uma outra estratégia Aplicada E acabou dando certo É eu acho que A relação com a estratégia Com certeza É algo que Foi extremamente importante Nesse jogo O Inter Sempre tinha aquele Assunto entre os torcedores Colorados Ah O Inter Está se desgastando demais Está correndo errado O Internacional E não No jogo de ontem A gente viu um time Que realmente Não correu errado Se corresse errado No jogo de ontem O Internacional Teria muitos problemas Relacionados A altitude Após jogo Vários jogadores Vitão Vanderson Estavam tudo lá Com máscara de gás De oxigênio Para poder Refazer um pouquinho A sua questão Cardiorrespiratória Então eu acredito Que além Da melhora Na preparação física Tem também A questão De o time Foi um time Que teve muita humildade Estar correndo Mais corretamente Principalmente Na Libertadores Para mudar suas características Para jogar na altitude Um jogo de mata-mata Na Libertadores E obviamente Que correu bem Correu certo Porque ele correu O mínimo possível Correu Um time organizado Sempre vai correr melhor O Mano Menezes Não conseguia organizar Um time O time cansava Tem Você está falando Isso há muito tempo O time de 2022 Voava né Isso Daí porque Sabe Tem muito também Da questão Que eu acho Que passa ali também Pela troca do Mano Menezes Que eu sempre falei aqui Que olha O Mano Menezes Perdeu esse vestiário Eu sempre tinha isso Na minha cabeça Então quando tu perde o vestiário Não necessariamente Tu vai ter briga no vestiário Mas de repente O cara que está lá E não compra pelo técnico Quando ele chega em casa Ele se joga mais Que o cara Que compra pelo técnico Então chegou o Cudê Todo mundo abraçou pelo cara Pô Em vez de eu ir dormir Às duas da manhã Pô Hoje vou dormir às dez Vou comer direitinho Vou me cuidar melhor Vou treinar melhor Vou estar com preparo físico melhor Vou comprar a ideia do treinador E eu acho que passa muito por aí O time Claro Tem novas contratações Que dão uma ajudada Que é um pessoal que vem Digamos Livre de vícios do vestiário Que não tem aquela coisa cansada e tal Então eu acho que passa muito por aí A organização do time E também desse relacionamento Que o Cudê está tendo Com os jogadores dele E todo mundo Todo mundo A imprensa Nesse sentido Não está de parabéns Às vezes eu critico a imprensa Que ela pega muito no pé Dos times Tanto de Inter e do Grêmio Mas soube Dar a verdadeira dimensão Para a altitude Então tu não tinha Em nenhum lugar Dizendo Não Mas o time do Bolívar É meia boca O Inter tem que A obrigação de lá Todo mundo Diz gente É complicado Olha Vamos lá Vamos respeitar Etc Então Todo mundo Fez o seu papel Nesse sentido Todo mundo alertou Para que o Inter Tivesse a humildade De fazer um planejamento estratégico E cumprir a risca O planejamento estratégico Seja dentro E fora do campo Na coletiva do Cudê Ele diz Que o time Foi quase perfeito Em relação ao que eles pensaram E ao que eles trabalharam Nesse sentido E aí Justamente Um time Que muda De esquema tático Que muda Que bota um zagueiro a mais Que entende De que a bola alta Ia ser importantíssima Para o Bolívar E que venha perdendo Na bola alta Então O Inter fez tudo certo Dentro e fora do campo Esse abuso De cruzamentos Para a área Que tu detectasse E falasse a pouco Aí do Anderotti Deve ser que A pobreza do repertório Do Bolívar Era isso? Cara Era um time Era uma estratégia Só que ele sabe fazer Tu olhava Tu olhava E O Inter forçou isso também Tu olhava O campo deles ali Era Eles não tinham movimentação Tinha muitas vezes O Inter baixava As duas linhas E ficava um clarão No meio campo Assim Que eles não se mexeram Era um time Completamente estático Um time que tinha Como ideia Toca a bola pela lateral Daí ficava o cara Com a bola Marcação dupla Do Inter No máximo No máximo Um cara atrás Desse Desse cara Que está com a posse de bola Para dar opção Mas isso Já tem o outro cara Do meio do Inter Ali fechando ele Então O cara para conseguir Ontem cruzar uma bola Ele tinha que tribular Dois jogadores Do Inter Tu pode ver Que não teve Praticamente Nenhum cruzamento Claro Deve ter tido Um ou dois Da linha de fundo Da linha de fundo Exatamente Por quê? Porque os caras Não conseguiam jogar Eles não tinham Aproximação Para fazer uma tabela Passar pela marcação Era largar a bola Para o cara do lado Disse Irmão resolve Que nós estamos na área E aí ficou barbado Para o Inter Infiltração Teve muitas Contra o Atlético Paranaense Eles fizeram várias Infiltrações Sem movimentação Sem movimentação Sem movimentação Sem movimentação Sem movimentação Sem movimentação O Inter fechou eles Uma maneira que eles não conseguem fazer nada Não deu espaço Para eles chutarem a gol Então eles tinham que Fazer jogada lateral É um time sem criatividade Um time que não Não tem uma tabela Tentou o repertório Do cruzamento o tempo inteiro Porque no cruzamento Tem o rebote Que eles também querem bater De fora da área Foi um time que ficou nessa daí E tem uma questão Começa a passar o tempo Ter o desgaste Em função da Do ar mais rarefeito E o mental também E o mental aumenta Então Temos que fazer um gol Então eles acreditavam Que não Lá pelos 20 minutos Do primeiro tempo E 20 do segundo O Inter Os jogadores vão Estar mais desgastados A tensão vai ser menor E quando tu coloca a bola Para dentro da área Com os jogadores Com menos atenção Pode ser que a gente Tenha alguma superioridade E não aconteceu Quer ver uma coisa? Por que Que o presidente Do Bolívar Diz que ia ganhar De 3 ou de 4? De onde é que saiu Esse diagnóstico Do grande Bolívar Dizer que ganha De 3 ou de 4? Sabe da onde? O Inter cansa No segundo tempo O Paulo Turra Vai lá e diz Não, mas eu dei a bola No primeiro tempo Para o Inter Para ganhar no segundo tempo O Inter cansa em casa No segundo tempo Cansa fora Bom, então Com a altitude E lá ainda mais com a altitude Com a altitude Vai ser uma barbada Era o melhor time brasileiro Que a gente poderia ter pego Então O próprio Bolívar Não se preparou Da maneira correta Para enfrentar o Inter Porque acreditou Que a altitude Ia resolver os problemas E o Inter Teve a humildade Mudou o jeito De jogar Jogou com o regulamento Embaixo do braço E aí o seguinte Justamente por não ser Um time Maravilhoso Por ser um time Encaixadinho E que funcionava Na altitude Principalmente na Libertadores Contra times Que não Que não estão acostumados A jogar com isso Começaram a se complicar Isso foi muito mérito Do Inter Da preparação Dentro e fora de campo Agora o azar Que o Inter teve no sorteio Ao pegar o River Plate Ele vem tendo Na eliminação De adversários mais fortes O Atlético Paranaense Bem mais forte Que o Bolívar O próprio Flamengo Mais forte Que o Olímpia Também Marques Pan Mais de 10 milhões De pães Do tipo francês O nosso famoso Cacetinho por dia Maior fabricante do Brasil Está presente em todos Os estados Das regiões Sul e Sudeste Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Em Minas Gerais É muita qualidade Patrocitor oficial Da dupla Grenal Do futebol masculino E feminino Marques Pan Para Marques Pan O pão é sagrado Marques Pan Mais de 10 milhões De pães Do tipo francês O famoso Cacetinho Para nós aqui Por dia E isso torna A Marques Pan A maior fabricante Do Brasil Presente nas regiões Sul e Sudeste Sempre com muita qualidade E patrocinando De forma oficial A dupla Grenal No futebol masculino E também no futebol feminino Marques Pan Para Marques Pan O pão é sagrado O Inter marcou gol Em todos os jogos Da Libertadores Isso é um aspecto Muito bom Eu queria dizer uma coisa Que eu estou vendo Agora no TNT Está muito chato O futebol Por que? Porque o Palmeiras É um dos times Que mais ganhou Na última década E aí está na TNT Dizendo assim Jogo perigoso Agora mudou Acabou de mudar Adversário perigoso Pô pegou A maior barbada Das oitavas Deportivo Pereira Não estou dizendo Que não é perigoso Mas assim É o Palmeiras Se o Palmeiras Tiver medo De enfrentar O Deportivo Pereira Tem que ser brincadeira Tem que ser Que nem o Inter Fez contra o Bolívar Estou com alguns números Aqui do Rocher O Bolívar é o pior do Inter Na história É uma discrepância maior Não é? Mas eu não vi esse Pereira jogar É maior Eu não vi Ah, é um time Organizado Com jogadores altos E fortes Já caindo no conto Vigardo Do Bolívar ser bom Mas não Não, não Bolívar é um time organizado De alguém É que o Inter O Inter também Fez com que a gente Tivesse essa impressão De que o Bolívar Não é estudo Porque contra o Atlético Paranaense Os caras foram mesmo Os jogos da Libertadores Agora de sangue doce Tranquilinho Ah, hoje eu vou ver Boca e Racing Assim Só querendo Ah, vou apostar Nesse aqui Aquele ali Torcendo pro Racing Dar uma Dar uma Quem sabe Vai que O Racing Passa E aí os caras Querem repatriar O próprio guerreiro E aí tu tem chance De me ganhar Aí entramos no pari De novo Aí entramos no pari Essa corrida Acabou Vamos lá Essa corrida Tá no ST Acabou Nós apostamos No começo Antes de começar O cara jogou duas partidas E foi embora Acabou Nós apostamos Jogo mínimo Eu apostei que o Luiz Adriano Ia fazer mais gol Que o Guerreiro Na Libertadores Mas daí é O Guerreiro jogou uma partida E foi embora Não, mas se o Guerreiro Não tava jogando Na Libertadores Aí o problema é dele Aí é STJD É STJD Luiz Sveiter É meu pastor Vai ficar um ano Só o Suárez Eu vou te dizer o seguinte O fardo do Marcinho Era mais discutível Porque ele seme amarelou ali Quando tu disse Não, mas vamos lá Vamos, vamos, vamos Entendeu Aí depois eu vim Ali teve a corrida completa Ali Cruzou o disco Cruzou o disco ali Pelo amor de Deus Quero me tirar tudo É impressionante Quero me tirar tudo Não É só um fardinho Que eu quero te tirar E te digo mais Se tu não me pagar Esse fardinho Entendeu É capaz de ganhar Essa liberdade Vou trazer amanhã Vou trazer amanhã É verdade Não, não Vou trazer amanhã Esse fardinho Vai me sair muito caro Esse fardinho É bom Tu vai lá Vai me sair muito caro Saiu tranquilo O meu, né O precinho, o bala E tal Tô ligado Não avise Vai trazer amanhã Se não aparece uma caixa vermelha Pra ti aí Já dei duas Duas foram pro beijo Que ele ia chegar Fica quietinho Aqui ó O Rocher Nós estamos tomando junto Fazendo um show O Rocher no Sofa Score 8 jogos 11 gols sofridos 31 defesas 3.9 aqui Botaram um ponto de exclamação 74% de bolas defendidas Quer dizer É um percentual altíssimo Agora as duas As duas Qual é a média dos goleiros De defesa Nem sabe a média Ah, número altíssimo Mas eu não entendo qual é a média 74% Para, tá de brincadeira comigo Olha só Eu vou analisar logicamente a tua média Significa o seguinte Que de 10 bolas Que a cada 4 ele toma uma A cada 4 ele toma uma A cada 10 7.4 Não pode ser bom, né? Cada 7.4 Cada 10 7.4 Não pode ser bom, né? A gente precisa Às vezes vai pra fora A leitura De cada 4 defende 3 Agora o leitura De cada 4 toma uma Os dois estão sendo Agora o seguinte, ó Uma coisa que não tá na estatística De Edu Andriotti Essa mala Que não gosta de Sérgio Rocher Goleiro bom tem que ter sorte É, isso é verdade Tá? Tá ligado? Ele é goleiro de jogo grande A primeira A primeira bola na trave Não fala do Alisson Para com isso Não, eles não gostam do Alisson Claro com isso O Alisson foi que esse aqui Vai falar Foi multicampeão lá do Liverpool Ninguém falou mais do Alisson Olha só o nosso Próximo Exatamente Ninguém fala mal do Alisson Porque o Alisson tomou 9 gols de grenado Querido Alisson O Alisson tá muito preocupado com os grenado Ele tá certo Agora o que eu quero dizer é o seguinte Das duas bolas na trave A primeira foi sorte A segunda era A segunda foi um negócio meio Sem querer Meio de rir O cara nem tava esperando Foi a altitude que botou aquela bola na trave Agora a primeira Ele cresce em jogo grande Ele cresce em jogo grande Não é porque eu não gosto dos caras Do cara que eu não vou Admite então, admite Não, mas eu não tenho problema Mas eu falei isso aí antes Eu falei isso aí antes Não é porque eu não acho tudo isso aí Que eu não vou saber ver o método Ele é melhor que o grande Ele é melhor que o grande Bem provável O Edu é uma mala É quase mau caráter Quase Tá chegando lá Quase mau caráter Mas ele não torce pra tese Não, não, não Ele é jogador Ele é jogador de jogo grande É líder Eu falei isso aqui Eu acho que ele acabou Eu entendi Tu viu que eu te faço carinho Sempre depois que o Inter ganha Tá dando certo É amor Tu ficou amor de pessoa Quando o Inter ganha Tu fica um amor Tu fica um amor Mas eu sou benevolente, cara O que que eu posso dizer? Impressionante Não, ele fica um amor Quando o Inter ganha Impressionante Eu tenho que começar a torcer Eu fui, Deus que me lembre Opa Tá gravado isso aí Só não vende o Marrontes É Não pode? Eu vou me abraçar em tudo Depende do Fluminense, velho Olha a minha situação Depende do Fluminense Pelo amor Mas o Fluminense ou o Olympia? Não tenho Não tenho Tem passando Não tenho preferência Eu tenho Eu juro Para os meus filhos Que eu não tenho preferência Vou dizer porquê Esse time do Inter Rende mais jogando a segunda No mata-mata em casa Então, Fluminense Mas o Fluminense é muito mais time Do que o Olympia O Fluminense é mais time Mas eu acho que o Olympia sabe Jogar a competição melhor É, o Olympia também Eu acho que falta isso no Fluminense Eu vou Ou para a Assunção Ou para o Rio eu vou Vou dar um jeito Se o Fluminense Tu pegar os caras Que a gente fala assim Pô, tu tem um cara que seja Que chegue junto Que saiba falar Tu vai lá Tu vai ver o do Fluminense Que é o cara do Fluminense É o Felipe Melo O Felipe Melo não é esse cara O Felipe Melo O Felipe Melo Não sabe fazer O que o Rocher faz Ele não sabe Dar a porrada Na hora certa Ele não sabe Como xingar o juiz Como cair No momento certo Não, olha Ele é um louco Que sai dando porrada E do outro Ele é uma louca Ele é uma louca Não, vou lá Vou dar a soca E deu É esse cara Que cai na catimba Do Rocher Mas e o Marcelo Por exemplo O Marcelo não joga nunca O Marcelo não acaba uma partida O Cano é um argentino De 215 anos Começou a fazer sucesso Do Brasil agora Ah, mas quase boa Não, sejamos sinceros É Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Que o André Acho que tem uma Uma preferência Muito clara Que é o Fluminense Eu juro que não é É aí, velho Olha aí Diretoria recolhendo A blusa Alcança lá O meu cachecol do Cudê Alcança lá, Rafael Eu deixei O torcedor gremiça Que tá ouvindo Não tá aí Agora E não tá com imagens Do YouTube É aí, velho É aí, Vitão Eu larguei o meu casaco Do Grêmio Sobre a cadeira Aqui, retirar Por ordem de Marjorie Navarra É, tá com calor É, tá com calor Tu que é estadieiro O Marzinho também É humano também Mas vocês são mais de arquibancada Agora tem torcedores Filho-americanos Que não sabem torcer Ou torcem diferente do que nós O Grêmio Quando ganhou do Barcelona Na semifinal de 17 Os caras aplaudiram O Grêmio Quanto é quem? Quanto é contra o Grêmio 3x0 3x1, né 3x0 3x0 Acho que foi 3x1 Mas enfim O estádio cheio Mas não tem aquela vibração Dos bolivianos É o boliviano Pois é Tomaram o gol Ficaram quietinhos Aqui eles nunca tinham lotado o estádio Eles lotaram agora Contra o Inter Porque era Daí vai o cara mais E não é o cara que vive O clube Que tem um sentimento pelo clube Que se o clube perder Ele vai acordar de mau humor É o cara que vai lá Opa, tem um time aqui Da nossa cidade Que tá jogando um torneio importante Vamos lá torcer por ele Não tá nem aí Pode ser que pela primeira vez Chegue na semifinal 3x0 3x0 aqui É Acho que assim, sabe Torcer E a gente vê muito isso Nos nossos estádios hoje Né Com ingresso mais caro Dificuldade O cara que vai lá É um cliente do clube Não é o... A quantidade Pô, cara Eu vim no Maracanã Até me esqueci de falar isso É por isso que eu tô mais velho Tô regenerado Um beijo pra doutora Sibeli Minha terapeuta Que fez um trabalho espetacular Que eu tô numa calma Numa sobriedade Deu um pênalti pro Flamengo No Maracanã Um cara na minha frente Umas três cadeiras pra baixo Assim, não tava tão na frente Torcedor gremista Gremista Fardado Ele filma o pênalti do Flamengo Tu acredita nisso Eu fiquei olhando E eu digo Esse cara não tá fazendo isso Eu digo Não, é alguém que tá me filmando Pra eu brigar E perder o emprego Tá, mas... Não, piora Ele deu o gol Não, não Mas ele filmou Deu o gol E ele foi lá E começou a girar Na torcida do Flamengo Assim, ele filmou O gol do Flamengo Contra o Grêmio E mais a torcida Entendi Cara, é um troço Absurdo Que eu fiquei pensando Assim, cara Sabe, se é dez anos atrás Eu... Eu nunca filmaria um pênalti Tá louco Mas se eu fosse filmar Um pênalti do adversário Seria pra zicar o pênalti Pra zicar Mas daí parece Que é mais pro cara É, entendi Entendeu E, cara Sabe E aí Só que é um novo tipo De torcedor Cara O cara que tem condições De pagar o ingresso Que tem condições de ir Que acaba E a gente já tá levando O futebol pra isso Pra ter uma relação Comercial com o clube Pra ser cliente do clube Sabe Ele quer ir lá E sentar na cadeira dele E quer que o time ganhe Não é aquela coisa Que a gente tem Não é obrigado Todo mundo ter É, sabe De tu te importar De tu dormir mal Se o time perde Sabe De mexer no teu humor Eu acho que a gente Tá perdendo muito disso Cara Eu acho muito perigoso Isso O rumo que tá levando O futebol E aí Tudo pode piorar Se o Inter ganha O clube É O jogo contra o Flamengo Agora Despreza esse jogo Vai com mistão Foca no jogo da volta Ou como ganhou fora De repente Dá pra colocar um time Mais quente Pra não abandonar Tanto o brasileiro O examezinho de sangue É aquele que pode ser Que determine Quem vai jogar Ou não Na minha concepção Aquele do lactato O cara Estiver Prestes a ter Uma lesão muscular Aí acho que tem Que ser preservado Agora Se tiver em condições Pode ir pro jogo O Inter Não tem que mudar Em absoluto O seu planejamento Pro jogo do Bolívar O Inter Tem que ganhar Seis partidas No Brasileirão E empatar três Ainda tem Dezoito rodadas É O jogo contra O Flamengo Não é O jogo De se desesperar E de De arriscar Qualquer peça O exame de sangue Como o Marcinho falou Tem que ser feito Vai ser feito É a merda né É Mas assim ó Vamos lá Quem é que correu muito Alan Patrick Correu muito Não nem farda No meu modo de ver Ener Valência Correu muito Nem farda Wanderson Mesmo que o Wanderson Lesionasse Tu teria outras opções Pra jogar contra o Bolívar Mas Arangues Arangues Ener Valência E Alan Patrick São jogadores Que tem que ter Um cuidado Muito especial Que são fundamentais Pra estar no jogo Então E aí Qual é as opções Que tu tem Tu tem o Luiz Adriano Tu tem O Maurício Que não jogou Sabe Então tu tem Opção O próprio Pedro Henrique Acredito Que até o Malo Possa jogar No lugar do Bustos É O Bustos O Bustos deve ser Um outro jogador Preservado Tem razão Nesse sentido Então É O Inter pode Dar ritmo Pra alguns jogadores E o Inter E o Inter pode Ver se algum jogador Tá em condições Agora Se tiver O menor risco De lesionar Qualquer atleta Pro jogo Contra o Bolívar Não Não se joga E Depois do Bolívar Eu tava Eu tava vendo Até isso Na TV O Inter O Inter vai ter Poucos jogos Antes da semifinal Da Libertadores Porque tem Quinze dias De data FIFA Então o Inter Vai ter três jogos Aí tu quer Plantão Meu querido Tu pode até Pegar Quem são Esses jogos O Inter joga Contra o Goiás Depois aí Para Deixa eu No final de semana Essa questão Do cansaço Do Inter Só um pouquinho Goiás fora Na vigésima segunda Que dia Goiás fora Sábado Dia 2 Setembro Ou seja O Inter joga Terça-feira Dia 29 Provavelmente Não vai ser Um jogo Tão intenso Tá certo Então o Inter Deve ir com os titulares No sábado Contra o Goiás Depois dia 13 Contra o São Paulo E aí tem Mas enfim O que que eu achei Ontem Claro Tem que ver a questão Da altitude Eu não revi o jogo Para Isso era uma coisa Que eu queria ver direitinho Jesus amado Velho Meu Deus Você me pega De uma maneira Mas enfim Eu não acho Que o Inter Correu tanto E como é que eu quero dizer Eu não correu tanto Eu acho que o Inter Correu aqueles 11 km Normal Normais Que todo time Corre em média E tal Só que eu acho Que aquele Tem a média São 11 km Em média Que o jogador Corre E 15% Desses 11 km São na intensidade No disparo No tiro 15% 15% Essa é uma média Não quer dizer Que seja Assim todo jogo Eu acho Que o Inter Correu essa média Mas eu acho Que o Inter Não precisou Desses 15% De intensidade Porque Quase o Inter Não fez isso Exatamente Exato Por exemplo O Ener Valencia Ele ficou lá No meio campo Ele deu dois tiros Ele deu dois tiros No primeiro No gol É Dois e meio No primeiro No segundo Que ele dá um tapinha Mais forte Por causa da altitude E a bola Escapa O Alan Patrick Eu achei muito cuidadoso Ele tava toda hora Com a bola Ele tava toda hora Com uma sem intensidade Sabe o que eu achei Sabe o que eu achei Também interessante Que muitas vezes O Inter ia pro contra-ataque Normalmente Se tu não dá a bola Pro Valencia Ele reclama Quando o cara voltava Todo mundo voltava Ninguém reclamou Claro É Tava Tava Foi digerido Por todos Foi construído Era aquela ideia Deu pra ver Que o Inter Assimilou Foi conversado E aí é o seguinte Eu vi o Patinho Falando Ah porque mudou O esquema Agora não Era aquele jogo Era um jogo Específico Pro Inter ter a humildade De mudar O seu jeito De jogar Humildade Que muitas vezes O Inter não teve No segundo tempo Contra o River Não teve no segundo tempo Com o Botafogo Ou seja Ou não teve No primeiro tempo Quando se desgasta muito Contra o Botafogo Então assim Os erros do Inter Em jogos importantes Como contra o Botafogo Lá E o River Lá Que foram digamos assim Jogos intensos Que o Inter jogou Serviram de lição Para que o Inter Construísse uma ideia Mais humilde Mais humilde De como deveria enfrentar É isso aí Escute a voz do Brasil Escute a voz do Brasil Às nove da noite Grenau Grenau Futebol Clube Nesta quarta-feira Vinte e três de agosto Dezessete graus Sete décimos A temperatura Vinte e sete por cento Umidade relativa Do ar Quer ficar bem informado Sobre o dia a dia Da dupla Grenau Acesse o site Radiogrenal.com.br Eu disse Radiogrenal.com.br Bom, ainda também Em relação ao final de semana Agora Tu acha que pode Começar a haver Uma cobrança maior Por parte do torcedor Do Grêmio Ou até críticas Da imprensa Numa inevitável Comparação Bom, Valença Fez dois gols Em Libertadores O Luizito Soares Só fez dois gols Fora da arena E ambos pelo gauchão Contra Caxias e Piranga Tem alguma ver Digamos assim Apaga um pouco O brilho do Soares Até que vai ficar Só até o final do ano Meio que Dividir o contrato dele Ou cada coisa É uma coisa diferente Eu acho que a imprensa Vai nessa com tudo Putz Conhecendo a imprensa Do jeito que eu conheço De consumir desde criança Mas faz sentido Esse tipo de observação Comparativa ou não? Não faz, cara Porque O Valência Joga muita bola Muita bola É um cara Eu falei Que bom Não tá fazendo Calma Não mexe Esse tipo de cara Tu deixa quieto Tu não provoca Tu não provoca Suárez Não provoca a Valência Tu não provoca Gabigol Edmundo Romário Esses caras Tu deixa quietinho Se ela não tá fazendo nada Deixa quietinho Não provoca Com o Pelé Assim, né? Com o Garrincha Não provoca os homens Não provoca os caras Sabe? Agora É um cara Que tava ali Pô Sei lá Oito jogos Ali Tinha feito um gol E pô Pô Da hora que precisou O cara foi lá E fez Acho que o Grêmio Em relação ao Suárez Sozinho Sozinho Na dele E ele dá E eu não vejo ninguém Falar do drible Que ele dá no zagueiro Ele arrasta a bola Ele leva a bola Leva a bola E ele faz Que vai bater O zagueiro Estica a perna Mas tu vê o efeito Da criança Sim Mas tu vê que ele Ameaça bater pro zagueiro Dar o bote Zagueiro dar o bote Daí sim Ele bate Ele bate no meio do compasso É isso E aí a inteligência O cara entrava E o cara estica E pum Sabe? Então, cara São casos diferentes São casos diferentes São jogadores Estilos completamente diferentes O Grêmio passa Por um momento De De não conseguir Criar Criar Situações de gol Pro Soares O Soares Será participar do jogo Tem que sair E aí ele já não é mais guri Pra ele ter explosão De sair tabelando Chegar no gol E fazer o gol E não vai conseguir fazer isso O Grêmio precisa de mais criatividade Agora Que vão falar Que vão comparar Cara Isso aí faz parte do jogo A posição confortável Que o Grêmio tá No campeonato brasileiro Também ofusca Qualquer tipo de pressão Nesse sentido Porque no momento Que o Grêmio tá Agora Se o Grêmio tivesse lá Em décimo terceiro Junto com o Inter Ali Entendeu Com vinte e quatro pontos Vinte e cinco pontos Aí sim Aí a pressão seria maior É que o Grêmio Vem decrescendo de produção E até caindo também Na tabela Tudo bem Mas eu quero dizer assim Vamos lá O Grêmio tem Trinta e três pontos O Grêmio tem Dezenove rodadas Ele né Pra fazer doze pontos No campeonato Pra não correr risco De rebaixamento É isso que eu quero dizer O primeiro turno do Grêmio Dá a tranquilidade Dá a tranquilidade Pra um ano de transição Pra um ano Onde tu Porque assim O Grêmio vai chegar No final do ano E ele vai analisar Por exemplo Todas as contratações Que ele fez Tá certo Fora o Soares Mas ele vai ter Como analisar O Carbadio O Pepe O Cristaldo Vai ter provavelmente Negócio pintando aí Principalmente Pro Bitello Então Esse diagnóstico Que o Grêmio vai fazer O Grêmio vai chegar No final De dois mil e vinte e três Muito melhor Do que Do que ele chegou No final de dois mil e vinte e dois Ok Porque o Grêmio sobe Com um time Que não Não inspirava Confiança Pro treinador O time horroroso Era Horroroso Qualquer gremista Em sua consciência No final de dois mil e vinte e dois Dizia o seguinte Se o Grêmio fizer Quarenta e cinco pontos Em dois mil e vinte e três Tá lindo Nós não podemos correr risco De rebaixamento O início do ano O Edu diz isso Então Em um semestre O Grêmio De certa forma Ele cumpriu Praticamente Com seus objetivos Então isso No meu modo de ver E no momento Que tu tem um cara Que inspira confiança Como o Renato É Ofusca qualquer tipo De pressão Mas a gangorra Tá aí Quanto mais o Inter For Pior é pro Grêmio Na Libertadores A cobrança Tem mais pressão E aí não é em cima do Soares Ou do Valencia É do time É do Renato A questão é essa O torcedor do Grêmio Já tá achando Que o Grêmio Tinha que ser campeão brasileiro A gente fica pensando Mas você não acha que O torcedor tem esse direito Assim Tem esse direito De querer O torcedor pode tudo O torcedor pode tudo Agora A gente tem que pensar A gente tem que entender Como é que é o futebol O Grêmio Se não fosse o Botafogo O Grêmio teria chance De ser campeão brasileiro Teria Teria Porque assim Eu tô olhando a tabela Aqui Todo mundo embolado Do segundo pra baixo Não tá nada demais O Flamengo É uma caixinha de surpresas O Fluminense É uma caixinha de surpresas E aí vem o Grêmio O Atlético Paranaense Também não tá nada demais O Grêmio tá ali O Bragantino Tá fora de lugar O Bragantino aqui Então assim Os bichos papões Tão oscilando Que seria Palmeiras e Flamengo Só que o Botafogo Faz uma campanha De Bairro de Munique Então isso que Faz com que o Grêmio O Grêmio tem que tirar 15 pontos Do Botafogo Pra ser campeão brasileiro Tem uma rodada a menos Ok Mas são 15 pontos É muita coisa Não tem mais Uma coisa é o Palmeiras Tirar 11 pontos Pelo elenco do Palmeiras Não tô Menosprezando o Grêmio O Grêmio é um time Em formação Agora Um Palmeiras Ou um Flamengo Se encaixasse E começasse A empilhar vitórias Seriam times Que Amedrontariam mais A campanha do Botafogo Do que o próprio Mano Avisa-me perguntado aqui Eu não concluí aqui Então Semifinais Em o Inter Passando Claro 27 de setembro E 4 de outubro O que tem no Brasileirão Sábado agora Flamengo e Inter Maracanã 6 e meia Aí terça-feira O jogo da volta Aí dia 2 de setembro Goiás Fora de casa E aí 10 dias de distância Aí a vigésima terceira rodada Inter e São Paulo Quarta-feira dia 13 Um pequeno parênteses E o Inter pode ter Desfalques aí De jogadores selecionáveis Em esse jogo contra São Paulo Um pequeno parênteses É melhor no Inter Poupar contra o Flamengo Porque vai ter um jogo Mais administrável Contra o Bolívar E poder jogar Com um time titular Contra o Goiás Que é adversário direto Não é? Então se o Inter Se o Inter Se o Inter perder Para o Flamengo E o Goiás ganhar Na próxima rodada O Goiás passa o Inter Por isso mesmo querido O que eu estou querendo dizer Já agora é sábado O jogo do Goiás Com o Inter É depois do Bolívar Se der tudo certo O Inter não vai se desgastar Contra o Bolívar Eu estou pensando No tudo certo Entendeu? Então mantém O planejamento Joga com os reservas Ou com o time misto Mas o Poupa O quem tem que poupar Contra o Flamengo Faz um jogo Administrado Contra o Bolívar Passa Aí tu tem até sábado Para recuperar Esses jogadores São quatro dias aí O time do Inter É Mas tem uma coisa Esse jogo contra O Bolívar É um jogo que o Inter Tem que entrar Já para liquidar o jogo Já para fazer um gol Para os bolivianos Sentirem E se possível Fazer mais um No segundo tempo Ou seja Tem que poupar Contra o Goiás Ou contra o Flamengo É Depois tem Atlético Paranaense E depois segue Depois o Atlético Paranaense É quando? Bom O Atlético Mineiro É dia 1º de outubro É depois É o Atlético Paranaense Como é que é a tabela aí Depois na volta Só que as semifinais Da Libertadores Seriam quando as datas? Gente o Inter Já desistiu O Inter já desistiu De conseguir vaga Na Libertadores O Inter já desistiu De ganhar vaga Na Libertadores Pelo Brasileirão Já abandonou Essa ideia Abandonou Essa ideia É a UIN Na Libertadores É o título Tito pelo próprio Falou Tem um jogo contra o Flamengo E depois vai ter o jogo contra o Goiás Tem terça-feira Se eu estou lutando contra o rebaixamento Eu perder com o Flamengo No Maracanã É do jogo Aliás é do jogo Até se tu estiver disputando o título Então tu perder pro Maracanã Lá está tudo certo Agora tu perder Confronto direto pro Goiás Aí já não Contra quem o Goiás joga agora Na próxima rodada Não é 24 de outubro A semifinal da Libertadores Não Mas assim É 27 de setembro E 4 de outubro 2 de setembro e 2 a 4 de outubro Isso E a final dia 4 Sim Por isso que eu citei os jogos aqui Que o Inter tem Que são Flamengo São Paulo E Atlético Parnaense Tem 3 jogos no Brasileirão Nesse período Até o primeiro jogo da semifinal Dia 27 de setembro São 3 jogos Só Pedro Depois é o primeiro jogo Do Atlético Mineiro Aguentar ir até lá Pelo amor de Deus O que eu estou passando na minha vida Eu estava vendo aqui O Coríntios Que barbaridade Olha Hoje Olha O Coríntios Em São Paulo Sábado Que que é isso Cara O que que houve O pessoal está se passando Vamos tocar foguete Festa Tudo que está muito Aliás Se vocês continuarem bem Eu vou fazer uma coisa Para vocês Uma folha Com as instruções De como chegar na Goethe Para o São Paulo Oi Marcio Mas na verdade A gente não precisa saber disso A gente sabe Olha A gente sabe como fazer isso A gente vai dar uma folha Com as instruções Eu já vou te dizer uma coisa Agora na próxima fase Da Libertadores Eu queria pegar o Godoy Cruz Um Lanusa Ia ser bem melhor Tu não vai falar isso Passando pelo Bolívar Olha só Sério O Grêmio Se a vida ia ficar mais tranquilo Não, não Tu queria Tu queria estar jogando Como é que é o Goiacá O Goiacá de cor As coisas lá Na fase de grupos Tu ficou triste Porque o Olímpia Passou pelo Flamengo Que vocês gostam De jogo difícil Mas tem uma coisa Ninguém O Olímpia Tu quer fazer Final com o Deportivo Pereira Ou com o Palmeiras O Olímpia Eu torci pro Olímpia Vou te dizer porquê Porque eu não queria Que o Flamengo Fosse de sangue doce Contra você Só por isso Só eliminaram O Flamengo Que eliminou vocês Tu quer pegar o Palmeiras Ou o Deportivo Pereira Eu fiz uma ironia Eu tenho que explicar Pra ti Eu não vou escolher Na real O cara fala Brincando aqui Mas eu não vou escolher Ninguém Olha só O princípio menor Aplica essa Palmeiras Quero ganhar do Palmeiras Ganhamos do São Paulo Uma vez Quero ganhar agora Do Verdão Meus bruxos lá Os boca lá Eu quero ganhar Do Deportivo Pereira Na final O que tá sempre Final 2017 Era River E Lanús Porra Ajoelhado Torcendo pro Lanús O mano Olha só Sonhar não custa nada Já dizia o Samba da Mocidade Independente de Padre Miguel Do Paulinho Mocidade Grande Paulinho Mocidade Olha só Tem a ver com o Grêmio também Calma Humildade e disciplina Como diria o Mr. Catra Então pra Brasena Humildade e disciplina O Mundial de Clubes Esse ano Vai ser entre 12 e 22 de dezembro Na Arábia Saudita Muito bem Em 2025 Haverá o Mundialão Não tá bem definido O Super Mundial 24 clubes São 6 vagas da América do Sul 10 da Europa Os outros tem duas vagas Cada um Aí o seguinte Vai ter Grêmio Os dois últimos campeões da Libertadores É a tendência Não tá definida Mas deve ser Os dois últimos campeões da Libertadores Os dois últimos da Sul-Americana Aí valoriza a Sul-Americana E mais dois pelo ranking Vem, fala da Sul-Americana agora O Grêmio tem três possibilidades O Grêmio tem três possibilidades Duas de disputar Ganha Libertadores no próximo ano Ou pelo ranking Se os outros forem Mas o Inter também pode estar lá Tu imagina o Mundialão em 2025 Não quero imaginar nada Para com isso Para com isso Para com isso Jogo a gente Jogo a gente Eles estão comprando passagem para o Mundial Mas ele tá empolgado Eles estão comprando passagem para o Mundial É um absurdo isso Mal caráter, viu? Eu disse que era projeto Mal caráter Eu quero que ele comebou Escute esse programa Olha o que está acontecendo O pessoal lá da cidade Qual é o nome da cidade lá? Assunção Não, não é Assunção É do ladinho Luke, não é Luke? Luke, Luke E aí Luke Preste atenção aí O que está acontecendo Todos os blocos Esses caras de Luke Aliás, proibiram as ruas Proibiram as ruas de fogo O que o Fluminense iria fazer? Porque contra o Olimpia Não sei o que tem a ver Mas o ruas de fogo original é a nossa Os caras querem fazer tudo igual Mas Eu acho que isso é uma bobagem Sabia Ruas de fogo Sem quem foi o primeiro que fez Eu já estava ouvindo Nem precisamos fazer ruas de fogo Quanto Bolívar Não vai poder Não vai poder Não vai poder fazer Não vem com essa de não precisa Mas o bandeirão Porque tu é muito bem formado Se existe uma coisa que tu é bem formado Então não te faz de surdo Pra peda alto também Tem de tudo com esses bolivianos aí O bandeirão Estamos fazendo lá O bandeirão de 80 metros quadrados Quando é que vai estrear o bandeirão? Vai estrear contra o Bolívar Está sabendo, senhor? Está sabendo, mano? Estou sabendo Estou sabendo Estou sabendo O Marcelo Costa Nas pilhas audiovisuais É o escuridinho do bandeirão É o escuridinho do bandeirão Velho Está a cara da tragédia Calma, calma Vai ficar uns dias sem dormir aí Só depende do Inter Eu sei que tu está Eu sei que tu está Mas tu está certo Tem que fazer isso Contando com as minhas armas Agora Eu tenho certeza Que pelo que o Inter oscilou Em 2000 e em 23 Ele não vai cometer O pecado da soberba Não, não O Inter está muito fofinho Infelizmente Sabendo jogar a Copa Infelizmente Me dói muito falar isso É muito bom poder estar ouvindo isso Da sua pessoa Mas, cara E o mais legal Está tudo gravadinho Mas, Inácio Tu chegou ontem aqui, Marcinho Sempre quando o Inter vai ver Eu falo que o Inter vai ver Eu não cheguei ontem Cheguei em 2015 aqui Não, aqui conosco Aqui com vocês Tu nunca trabalhou comigo Por isso chegou ontem Mas eu sempre falei Na Grenalva em 2015 Não, querido Tu falando trabalhando comigo Eu sempre falei Quando o Inter está bem Eu falo que o Inter está bem, cara No passado falei isso Eu estou vendo Uma coerência E o ouvinte não lembra Não, eu só lembro Quando eu falo mal Quando eu falo mal O Botafogo está empatando Com o Defensa e Justiça 0x0 Começou a 7 Esse louco aí com a cara inchada Pois é Bom resente Bota para nós o Botafogo aí Para eu vou Ou então o nosso Ártico também Aí pode colocar, né Para nós aqui o Vini Ártico Olha só Vamos colocar alguns ouvintes no ar, Marcelo Tudo ok, hein Marcelo Costa Nas mídias audiovisuais O que o ouvinte tinha a dizer para nós Pelo 999-94808 999-94808 A Comepol já definiu Que quatro vagas serão para o campeão da Libertadores Flamengo e Palmeiras já estão Assim como os campeões de 23 e 24 Campeão da Sul-Americana não tem vaga Aí ele até manda o link aqui do Wikipedia O Wikipedia não é muito confiável Eu andei pesquisando Mas pode ser Estava conjecturando De qualquer forma Então é Mas é o mais lógico É o mais lógico, claro, claro Então vai ser bem parecido com aquele do Corinthians lá De 2000 Sim Um experimental Porque esse Mundialão Ele já foi comentado um tempo atrás Que até se falava que o Grêmio poderia ir Como campeão de 17 Mesmo que fosse em 20, 21 E de fato não pode comparar a Sul-Americana com um Mundial Não seria justo, né O vice-campeão de uma Libertadores não ir E o campeão da Sul-Americana ir Não, o Grêmio eu acho que não participou desse Mundial Por causa da pandemia também, né Pois é, eles adiaram Porque a ideia era que fosse em 2021 Então foi adiado nesse sentido E seria o lógico do campeão de 17 da Libertadores 18, 19 e 20 Faz sentido, não Não, porque de fato Porque senão tu hipervaloriza a Sul-Americana Onde estão os times que não tiveram condições técnicas Pelo que são os campeonatos de na Libertadores, claro Porque o Corinthians quando foi campeão mundial naquela Foi, ele era campeão brasileiro Exato, ele foi sem ser campeão da Libertadores Ou sem ser vice-campeão da Libertadores Porque não jogava um Sim, mas a gente critica muito esse título do Corinthians Mas hoje também É na Arábia esse ano O campeão da Arábia pode não ser o campeão da Ásia Ele pode ser campeão mundial também Imagina, vai o Al-Hilal, aí vai o Neymar Pois é O que eu acho que faz muito mal pro futebol sul-americano Que foi o que aconteceu com o Corinthians É tu tirar o valor da Libertadores Um cara não pode ser campeão mundial sem ganhar uma Libertadores Não pode Não é o caminho natural Não é, não é E aí fizeram um negócio ali Fizeram um Miguel Mas até hoje pode Quem cedia o país São sete participantes São os campeões continentais E o campeão do país cede Então esse ano vai ser na Arábia Saudita O campeão da Arábia Saudita pode não ser o campeão asiático E pode ser campeão mundial Segue sendo assim Entendi Ele foi porque foi o campeão do país cede Isso Isso Que agora virou praxe É que ali surgiu um campeonato diferente Até hoje isso é em teoria É um argumento Eu até concordo contigo Acho que não deveria Mas ainda hoje é possível Mas o penso no meu modo de ver Tá E o teu argumento ele é muito bom Mas o meu penso No meu modo de ver É que tu tem que valorizar A Libertadores Pois é Então essa fórmula que o ouvinte que não colocou o nome Nos informa aqui Ela é correta então No Mundialão 2025 Vão os quatro últimos campeões de Libertadores Tá E pergunta o seguinte E quando um time bizarro For bicampeão consecutivo Aí vai o vice daquele ano Seria mais justo Ou faz um torno entre todos os vices Por que que vai o vice de um ano Ainda tem coisas que tem que ser acertada O vice da Libertadores tu diz Sim Digamos que Eu acho que aí tem que vir o vice mais recente Vamos dizer Tu é campeão Vamos dizer Vai ser em 2025 Tu é campeão em 2021 E em 2024 Em 2021 e em 2023 O vice campeão de 2023 O vice campeão de 2023 Tá mais preparado Teoricamente Do que o de dois Do que o de 2021 Do que o antigo O de 2024 Nem se fala Chegou na final daquele ano Na Libertadores Então Me parece Eu usaria como critério isso E se o mesmo time for vice campeão Duas vezes Ou três vezes Tem que definir isso E as vezes o cara pode ser campeão num ano E no outro vice É Campeão num ano Não ser campeão no outro Ser campeão no outro de novo É Mas enfim Em princípio são os quatro campeões Depois tem que definir É Ou pode ser que o vice O mais bem ranqueado Daí também Também Claro Então ainda é isso Após 2025 Vai ser acertado ainda Mas valeu o ouvinte Que não se identificou Boa noite Apagão Nana Nenê Deu mole 2024 Grêmio Só na Sula Inter tem chance De colocar a terceira estrela Prateada na camisa Tri da América Promoção de sonhos na padaria Dois por um Leve dois Pague um sonho Abraços Marcelo Valeu Marcelo 999194808 Sonhar não custa nada É isto aí É pelo ranking É pelo ranking o que carapalha Do 3018 aqui É Seja O vice deve ser É Bom Mas é pelo ranking Ele embalou o nosso assunto Andrei Cavalheiro de Araranguá Mandou Para nós também E Ah Foi o que mandou A colaboração De que a Comebol Já definiu Que quatro vagas Vão ser para os campeões Libertadores Flamengo e Palmeiras Garantido mais o campeão Deste ano E também o campeão De 2024 Não vai brigar com os ouvintes Que estão mandando mensagem Não, 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 não Foi bom tu dar um toque Que as vezes o cara não Tolerância De noite tudo bem Mas agora O Italo Gal O Italo Gal Que agora vai se candidatar Vereador em São Leopoldo Diz que vai me conseguir Uma boquinha Eu não pedi Mas vou trabalhar Num arquivo Num subsolo Porque imagina Chegar no gabinete Lá um Um eleitor Italo Gal Com essa minha paciência Eu tenho a síndrome Do palhaço Isso é explicado O palhaço Eu não gosto De contar piada Ele ri pouco Não gosta de criança Acho que eu não gostava Então eu sou um cara Engraçado Contra os meus causos Mas eu não sou Muito morado É muito sincerão Sou colorado Mas pura sorte Mas foi pura sorte Nunca vi na vida Meu Inter Passar tamanha vergonha Foi ataque contra defesa O tempo todo Haroldo Dalla Costa Teve também essa pressão Obrigado Teve Mas faço parte Sofrer aquele tipo de pressão Num jogo Onde A gente inclusive Não sabia a forma Como o Inter ia atuar Então Essa questão da pressão Tem relação com a Altitude Tem relação com o time Adversário Que precisava Vencer o jogo E depois saiu perdendo Precisava buscar Ao menos o empate Essa pressão aí É completamente normal Em todos os jogos Do Bolívar Teve isso Todos O Inter sofreu menos No segundo tempo Tem que valorizar Tem que valorizar Torcedor Torcedor Valoriza a vitória De outro Torcedor Não entra na onda Não entra na onda Valoriza De sorte Ele fez isso Só pra implicar Contigo Teve cabeça Aqui os clubes Classificados Olha Olha Não tirem O Deportivo Pereira Pra bobo Ninguém chega Nas quartas Libertadores Por nada Comebol Não pode impedir As ruas de fogo Porque não é perímetro Onde a entidade É responsável Se o Cudega Era libertador O horário O horário Não pode ligar A sinalizador Enquanto é a luz do dia E outra Ninguém está tirando O Deportivo Pereira Pra bobo Gente Tu não pode querer Comparar o Deportivo Pereira Com o Racing Com o Palmeiras Com o Boca Mas o Racing tem muito mais Tu quer pegar o Deportivo Pereira Ou o Racing É que o Racing E eu gosto Só porque o Racing Me deu um fardinho Não, é meu time É o time da Argentina Essa aí eu quero estar Antes de tu ler Isso aqui Tu tomou o teu sozinho E agora que a gente Eu dei duas Eu ganhei duas O meu que ganhou duas Eu ofereci pra todo mundo Aqui Ninguém quis fazer Eu não vou beber E era da boa qualidade Era boa Por uma aula O último recado desse ouvinte aqui E se o Cudega Ganhar a Libertadores E o Inters Se mantiver na Serie A Vão fazer a burrada De começar um ano Com um novo projeto Já que temos eleições No fim do ano Daniel da Tinga Aliás Desculpa meu Sim, sim Alessandro Barcelos É renovação Se ganhar a Libertadores Eu quero perguntar Pro mano Eu sei que tu gosta Muito desses assuntos Mas aqui Às vezes te constrange um pouco Porque tu procura Uma oposição equilibrada Aí tu toma pau Dos dois lados Mas enfim E intergando Libertadores Aqui Tem alguma chance Alessandro Barcelos Não se reeleger? Cara Eu acho que nós não temos Que ninguém tem que falar Em política agora Não 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 Vocês estão em brincadeira Comigo Eu não vou entrar Nessa armadilha Isso é uma armadilha Pro Inter O Inter não tem que se preocupar Com a eleição O Alessandro Barcelos Se ele quiser ser presidente Do Inter Ele tem que se preocupar Entregar um clube Da melhor maneira possível É óbvio que é Sendo campeão da Libertadores Não Agora Esquece os erros Esquece tudo que o CUDE fez Vem cá Eu sou o cara que mais diz isso Gente Não tem essa O CUDE é o treinador do Inter O presidente é o presidente É esse É com esse 4 de novembro É com eles Depois Depois vai ter tempo Para falar bastante De eleição A gente vai poder Ver E aí que se escolha O melhor projeto Agora Sinceramente O Inter não tem que se preocupar Com 2024 O Inter tem que se preocupar Em chegar na semifinal Da Libertadores É isso E depois E não cair para o Brasileirão É isso aí E outra Tem que parar um pouco também Na gente ficar torcendo Para teses Teorias Aí enfim Não A gente tem que torcer Para o clube Para o Esporte Clube Internacional E bem nas competições Que ele tem Tem que acabar Isso Eu acho assim A minha obrigação Pegando o link Até foi o Edu Que se antecipou Foi até o Edu Que se antecipou E aí ficou um pouco mais suspeito O Edu Mas eu ia perguntar Que se antecipasse A tua posição está correta Só que nem todo mundo Pensa assim Aí eu posso inferir Quem pensa o contrário Na tua ótica está errada Por exemplo O José Amarante Lançou a semana a candidatura Não podia esperar Também o Libertadores Já lançou Com apoio do povo do clube O povo do clube Já está pensando na eleição Já está com ele Não, não Precisa nem comentar Estou dizendo Eu acho que a tua posição Está correta aqui Eu tinha que perguntar Estou dizendo Alguns já estão em campanha Lançamento Tal Amarante Com o povo do clube Mas dá informação Para nós Vamos falar aqui do Mundialão Não, não Posso falar por mim Tesouro Não, não, não Claro, claro Não, não, não Perfeito Está certo Está certo Por isso Por isso Por isso tu és um bom Colorado Tu pensa mais no clube Alguns pensam nos seus próprios Interesses pessoais Também não estão dizendo Que seja o caso desse Que eu citei Mas enfim Beleza Vai Marcinho Mundialão 2025 Pode ter um internacional Isso aí Times classificados para o Mundial De clubes 2025 Palmeiras Campeão da Libertadores 2021 Flamengo Campeão da Libertadores 2022 O Chelsea Campeão lá da Champions League Real Madrid Campeão da Champions League 2021-2022 O Al Hilal Olha o Al Hilal aí Campeão da Liga dos Campeões Da Ásia O Al Arli Campeão da Liga dos Campeões Da África Hã? Tu aí tirando o sarro De ti, Marcinho Deixa ele Ele está parcerindo Não sei porquê Deve ter alguém fazendo Cócicas ali nele O Ayado Casablanca Também O Inter caíria em qual grupo? Monte Rei Seara ou Saunders Qual é o grupo Que o Inter caíria hoje? Dos Estados Unidos São esses aí os clubes Classificados para o Mundial De 2025 Vamos aguardar Agora nós vamos Se tu ficar me incomodando Nós vamos tomar Esse fardinho aí do Racing Sem botar nenhuma carinha Ah não, não, não Para Vamos fechar o quiosque Vamos fazer O seu churrasco de panela Do Granol FC E pode Será que não pode ser Na tua sede lá? Pode Para nós tomarmos Esse gelo aí Lógico Claro, se tu quiser Sério? Sério? Foi seu prazer Tem gente lá Da Ipiranga Que quer ir lá Ex-integrante Amei me cobrar Caca Um cara craque Estava aqui conosco A gente usava a boina Pô, tá bom Boina E aí depois eu vou Num jogo com vocês Assim Isso Sem dúvida Eu vou Eu vou na arena Na cara de pau lá Não tenho medo de ir lá Já fui várias vezes Inclusive fui No meio da torcida do Flamengo Lá tranquilinho Segundo Edu Segundo Edu A única vez Seis contente Você não tá muito acostumado A sair feliz de lá Já saí Chegar contente Já saí Com dois gols Do Riemann de lá Teve uma vez Teve uma vez Fora nos shows Os shows também Que eu fui Eu saí feliz de lá 999194808 Concordo contigo mano É o Inter O presidente é esse O treinador é esse E temos que torcer Só que fica difícil Quando todo dia Muitos da empresa Batem na gestão E no treinador Ontem conseguimos Uma vitória histórica Encaminhando a classificação Pra cima da Libertadores E a pauta hoje Em muitos veículos No Rio Grande do Sul Era o rebaixamento Do Inter Neste ano E isso influencia Muito os torcedores O Henrique De Carlos Barbosa Henrique querido Eu acho assim A gente Tem que ter time Na hora de criticar O Inter tá Oscilando E o Inter Tá vivendo Um momento Diferente Na Libertadores Então é nisso Que a gente tem que se apegar Então agora Não é o momento Pra criticar Agora Existe uma lógica No futebol E a maioria Das pessoas A maioria dos comentaristas Eles falam O que eles pensam Então no momento Que tu fala O que tu pensa E tu tem capacidade De criticar Tem que ser respeitado Por isso Agora eu concordo Contigo Henrique Que o time Ele é muito importante E eu tento E o meu ponto De partida É o Inter Então eu sempre tento É Não perdendo a lógica E não perdendo O meu raciocínio Chegar num denominador comum Que possa Não prejudicar O meu time Que seja pra contribuir Mas ao mesmo tempo Que também Que eu não posso Deixar de trazer As minhas convicções Pra cá Porque é pra isso Que a gente está aqui Pra dizer o que a gente Pensa E pra dizer Acima de tudo O que a gente acredita No futebol 999-194808 O WhatsApp aqui Do nosso Grenal Futebol Clube Da Rádio Grenal Boa noite Poderiam repetir Os clubes Que poderiam estar No Mundialito Tem um integrante Do programa Que não tem Segura a notícia O melhor atrapalhou Até eu quero saber Essa é uma boa Não tem o Google Em casa Irmão Digita aí Clube do Mundial Você quer um programa De informação É um programa De informação Daí vão recortar Isso aí na live E vão dizer Qual o grupo Do Internacional No Mundial Como assim? Qual o grupo? Qual o grupo Que o Inter Vai cair no Mundial Mas porque Tu quer saber disso agora? A Libertadores Não acabou ainda A Libertadores A Libertadores Ainda não acabou Queria saber qual é o grupo Que o Inter A Libertadores Não acabou Irmão Tem tempo ainda Pra tu poder dormir melhor Como é que tá o Mazim Lá na nossa África? Dá pra pesquisar aí Pra ver se vai Pra ver se vai Que é importante A gente saber Vai tá o Real Madrid Real Madrid vai tá lá Querido O campo inclinado Lá que teve Não, desse ano Agora falando sério Esses times assim Do Oriente Médio Eles vão É sorteio Pra ver se jogam Um semifinal Com o Inter Ou com o Inter Ou com o Sul-Americano Ou contra o Europeu Mas sabe como é que eu sorteio Eles vão dar um jeitinho De botar De botar com o Sul-Americano Lógico E aí E aí Ganhado um Ao e lá Ou da vida Já é uma façanha Porque vamos 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 combinar uma coisa Hoje Tá mais interessante Pra FIFA Fazer uma final De Europeu Contra o time Do Cristiano Ronaldo É verdade Ou até O do Neymar Ou sei lá Eu de quem Do que botar um brasileiro É verdade Eu preciso valer Tem essa Virou a coisa Questão econômica Virou a coisa É o jogador E os americanos Eles disputam já Com o CACAF Disputam Disputam Mas ali é o mexicano Que surgiu né Sim Mas eles podem disputar Libertadores também Sim Surgiu isso aqui É que pode Mas acho que o ano que vem Não né Mas aí não vai Que nem o Inter Quando ganhou a Libertadores Era contra o Chivas Já tinha a vaga no Mundial Aliás tu falaste Tu achas injusto Um time ser campeão mundial Sem ganhar o seu continental Como foi o caso do Corinthians E aquele ano Poderia ter acontecido com o Inter Isso né Se o Chivas fosse campeão O Inter não seria o campeão Da Libertadores O Corinthians foi como Representante do país sede Pois é Até hoje tem também O país sede tem É a gente tava conversando Sobre isso aí Mundial 2024 O problema é assim O Rádio A Casa Blanca Não goleou o Atlético Mineiro Sendo convidado Pode ser De uma roça Pode ser Convidado não O país Campeão do país sede Isso é Não convidado O que se fala Do Mundial do Corinthians É que os europeus Vieram aqui pra passear Tem entrevista do Roberto Carlos Que diz que os caras Tavam tomando nitrado Agora isso aí É problema dos caras Se fizeram o Mundial Os caras vieram aqui pra beber Bom, um beijo, um abraço O problema é deles Tô lá pra ganhar Mas né Depois que a FIFA se meteu Virou confusão Mundial 2024 Ah, era muito certo Quando era Toyota Era tudo certinho Quando era Toyota Era uma tranquilidade Tava tudo certo Tinha essa bagunça Era pra ir sede Era uma calhar o troço Mundial 2024 O Mano tá me irritando Com essa elegância Já vai ter mudanças também Quero dizer que tá me irritando Esse teu elegância Ele é muito elegante Falta 25 minutos Pra eu me livrar Torcedor do Inter Que não bote um Bom, mano Change no vestiário Tá Tá Trabalhadinho pra isso As entrevistas Não, olha Não, pô Boto fé é demais Pô, tem que torcer a partida Mundial 2024 Já vai ter mudança também UEFA, Champions League Comebol Ranking não dá vaga Ok, valeu O recado do 2021 E algumas palavras Eu vou tentar tirar o Grêmio aí Algumas palavras eu tirei Nem na Libertadores Não tem nem É, ranking, pai Ranking ali é histórico Aí não tem Faz uma pergunta boa pro Inter agora Pergunta boa pro Inter Ah, os grêmios estão se deitando Tem uns 30 querendo aqui Tá, agora tá aí Vai, adiu Eu peço pro Bento Fazer uma pergunta boa pro Inter E me tiram bastante Sabia que a Marjana vinha comigo hoje Eu não sei nem o que eles querem Até agora a Marjana mandou uma mensagem Que eu tô indo bem Ó, Cássio Lopes de Juí Não tem problema Piadinha fraca, ô Cássio Lopes É, piadinha fraca, velho Tá, guarda de Getúlio Vargas De União Agrícola Barbarense Vão estar no Mundial Ah, ah, ah Presta o dinheiro de fazer costas aqui Não, não, só vai dizer uma coisa Cássio Lopes Essa piadinha de segunda divisão Pra quem andou lá, velho Não serve Não serve Já passeou por lá, morreu Passeou por lá, já era Acabou Boa noite, alemão Marcinho, mano e Edu Edu, tu não pensaste que o torcedor Que filmou o pênalti do Flamengo Contra o Guilherme no Maracanã Na possibilidade do grande pegar E dali dar uma reação E o Grêmio fazer dois gols E ir para os pênaltis E aí ele teria isso filmado Pra posteridade Para ele e pros familiares Não E já me passa a informação Do consultório do doutor Que te liberou Porque esse é bom Bom mesmo Renato da Cavalhar Não, se ele pensasse isso Ele não ia continuar filmando O gol do Flamengo Inclusive a torcida do Flamengo Comemorando Talvez ele não teria feito isso Mas vocês são os abobadinhos Que gostam Que coisa de abobadinho Firmar o pênalti Coisa de abobadinho Abobadinho Esfera do meu lado A coxa pega mesmo Cara, nem saber Me irrita Os caras vão aparecer Com uma camisa Com uma coxa É isso aí, irmão E a conchinha aqui A coxa Coisa que me irrita Coisa que me irrita É gente que filma pênalti Isso me irrita Outra coisa que me irrita Eu filmei o último pênalti Do Roche Lá no Beira Rio River Plate Eu preciso deixar registrado Esse aqui é o momento do Inter Mas eu quero falar uma coisa Sobre o Grêmio Aqui, muito sério O Grêmio hoje lançou A sua terceira camisa Camisa preta Mas tem um erro enorme Que não pode mais acontecer E eu tô nem aí Com quem pensa diferente Vai malhar a camisa do clube Fizeram Símbolo do clube Fizeram o símbolo do Grêmio Monocromático Trocaram as cores O símbolo do Grêmio Pra ficar combinandinho Na camisa Isso é um dos maiores absurdos Os maiores símbolos do clube É a camisa O hino O símbolo E a bandeira Tu não mexe Tu não toca Tu deixa do jeito que é O símbolo do Grêmio É lindo É maravilhoso Não precisa ficar Ai, vamos fazer assim Pra ficar combinandinho Com a camisa Porque o nosso city Faz também Na cadeia Com o Melara Respeitem o símbolo do Grêmio Me admira muito O grande presidente Alberto Guerra Deixar passar Um símbolo monocromático Uma coisa que Mexe nas cores do clube Não tem um azul Eu sei o que Já querem trocar É o símbolo do clube É o símbolo do clube Ninguém quer trocar Não Vai ser os dois Vai ser uma homenagem Vai ser uma homenagem Ao Tarcísio Flecha Negra Que merece Inclusive Grande cara Então é uma coisa Que me irrita muito É isso É mexer no símbolo do clube O símbolo do Grêmio É maravilhoso Não precisa mexer em nada Então deixa assim O Grêmio comprou aquela blanca Com a Copa Exatamente Muito obrigado Por irritar essa mala Me irrita muito Nossa senhora Me irrita muito Boa noite Você já imaginaram Inter e Boca Na final da Libertadores Que maravilha Ter o campeão Eliminando os dois gigantes argentinos E Denilson Melo Colorado de São Domingos Santa Catarina Imagina o Maracanã Lotado de torcedores colorados A pergunta Esse salto é 15 ou 17 Será que alguém vai torcer Algum colorado vai torcer Para o Boca E não para o Racing hoje Olha eu não te duvido Mas eu não vou cornetear Porque em 2007 Não Com todo respeito Eu torci para o Boca Para não pegar o Quem era? Era o Cúcuta Cúcuta Minha cabeça A mesa Que eu estava com medo Depois E o Boca quase Se eu não me engano O Boca quase não se classificou Sim Sim Você tinha vindo ainda Que era Cúcuta Era Cúcuta Não Que barbada Que estava a ser Libertadores Com o Cúcuta Estava uma barbada Nossa Era o Cúcuta Era o Cúcuta Não me lembro quem era Mas não me lembro Qual era o time colombiano Contra o Boca Juniors Eu achava que era melhor Pegar o Boca De quem é que o Onze Caldas Ganhou aquela vez O Onze Caldas Ganhou dos Santos Em 2004 Ganhou Tirou o Santos E na final ganhou do Boca Ganhou do Boca Nos pênaltis Não, ela bomba nele Eu achei 999-194808 Grenal Futebol Clube Júlio da Cruzeiro Mandou um áudio para nós Não vou arriscar Colocar esse áudio no ar Não vai ter áudio Ah, é que ele mandou um recado Antes, deselegante Para um colega Então o áudio deve ser Da mesma categoria Se for para mim Pode botar Se for para mim Pode mandar Como eu não tenho Como ouvir antes É a parte da cidade Para ver se eu tenho uns amigos Grande Cruzeiro É aqui Júlio Vou passar teu recado aqui Júlio, mesmo se tu estiver Falando mal de mim Está tudo certo Não, não, não É colorado Adivinha falando mal de quem Não, mas fez uma Confissão Não, não Foi respeitosa Ele escreveu assim Quem é que disse Que o Edu entende de futebol E tal Só se aprendeu e tal Então o áudio deve ser Do mesmo livro Deixa assim É, ele está tudo certo Mas ele está tudo certo Rogério Ah, mas ele não ofendeu Não, não Mas o áudio eu não sei Porque é Eles têm o direito De achar que a gente Não entende nada também Eu acho Não, mas ele fez mal Ele já foi o mais ousado Rogério Não, não Desculpe Ele chutou o áudio Mas deu muito problema Deu muito problema O Bel que tem que ser Que nem o Inter em La Paz Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar o recado Desse mala Vamos ver Pratido Te cuida aí Mas você não me ouve Vamos ver Vou botar Cadê? É, vai ter que É, vai ter que É, vai ter que É comigo, Marcelão É comigo aqui O negócio mesmo Aqui É, vou parar Pausar, botar volume Certo Só massagear o ego também A galera Não dá também Vamos lá Agora vai o áudio Muito bem, Marcinho Esse Edu grita, grita, grita Fala do Grêmio Não sei o que Mas nenhum gremiço Escuta ele Na direção do Grêmio Não tá falando Sozinho mesmo Tem que rir, né Filho da Cruzeiro É, não foi Claro de tudo É que tu tem razão Se me escutasse Já tá bem melhor Boa noite, bancada Boa noite Ah, mas ele não foi Grosseiro Não, ele falou a verdade Ele falou a verdade É, eu tô falando aqui O mano, acho que não O mano eles ouvem Agora eu aqui também Tô falando A direção tá Não me ouvem Eu tenho certeza que te ouvem Tu acha? Eu acho É, pô Tiago Quem tu acha que o Inter Pega no Mundial? Bah Boa noite, bancada Última vez que o Botafogo Ganhou alguma coisa Pra ter solta Comunidade de Egito No Mundial Ainda se inspirava Para ter prazer Na Mara Maravilha Não vou botar o termo dele aqui O Tiago Flamenguista de Canoas Tem um bando de flamenguistas Em Canoas Aqui na CIS Brasil Um bando No bom sentido Um grupo É, um grupo É, um bando É meio pejorativo É, é pejorativo Mas eles nos ouvem muito A última vez que o Botafogo Ganhou alguma coisa Ele ainda Entendeu Uma Mara Maravilha Isso aí Vocês são a púpula Da informação Do entretenimento Sucesso Tiago Flamenguista de Canoas Esse é irmão, hein Bruxo do Mengão Não banaliza o irmão tesouro Ah, vai tudo Não, vai, vai Eu vou te dizer Ricardo Caixinha De via mão Gremista Teu áudio está chegando Quando eu digo isso É porque não chegou A bola Não para de girar aqui, né Às vezes dá uma Uma trancada nos áudios Aqui Do final 0-1-4-3 Esse chegou Vamos lá E aí Boa noite Para o pessoal do Grenal E esse aqui Estão deixando a gente Chegar, hein Cara Estão deixando a gente Chegar E aí E aí Vamos pegar o Boca Na final Porque é uma coisa Que eu gosto É ganhar do Boca E não vai ser Como o outro time Que é Porto Alegre Que ganhou Do coitado Do Lanús Nós vamos ganhar Na libertadora Em cima do Boca Qual é a premiação Do título Da Libertadores Quem é Premiação Quem é Mas é boa, né Não, não diz quem é 18 milhões 18 e 27 Acho que com 18 milhões Será que dá para pagar A conta com o D'Alessandro Dá, né Já deve estar lá É bom enxergar o cara Não quer dizer O cara chegar no Beira Rio E ir nos microfones A falar com outro clube Inclusive Já tem até um Pré-acordo verbal Nesse sentido Que se o Inter ganhar do Boca Está paga a dívida Alô, Cavani Esse que falamos É, Cavani É Obrigado, Romildo 999-194808 Amigo do 4532 Também Quando o Alde chegar A gente manda aqui Qual é que é Não é que às vezes Não chega Edu me representa Obrigado, querido Enfrentou Um colorado da imprensa Não vou dar aqui A patente Senão os caras já identificam É mito Não afrouxa Concha neles Abraço Márcio Gremista de Canoa O Dalia Sander Era capitão do Inter É concha ou colcha Colcha para dormir de conchinha Não, mas é bem longe Talvez A gente não sabe Como é que está a situação Uma colcha Mas o Dalia Sander Era capitão do Inter Sempre foi 999-194808 999-194808 999-194808 Rogério Ruas de Fogo É comemoração De título adiantado Sinal claro De quem já está sedento Por um título Onde é que tu vai fazer uma pergunta boa pro Inter Que eu pedi Calma Daniel Jornalismo de verdade É comemoração O Daniel Segura aí Esse jornalismo É um jogo Interactivo Acaba de fazer uma facen Ganhar na altitude E tu não me faz uma pergunta boa Eles querem crise aqui Estou vendo Boa noite Márcio 2017 Meteram a mão no River Meteram a mão no River Contra o Lanús Mano me representa Porque é coerente Igual a Marcos Codoraus Obrigado Teve isso aí mesmo Márcio É quando é para o cara ganhar Até o River Tu lembra o que foi? Ah eu não me lembro Teve um gol Eu me lembro De ter ficado indignado Com isso aí mesmo Não me lembro o que que era Mas eu me lembro Do meu grau de indignação Perante a arbitragem Uma das maiores malas aí Que existe Mas é gente boa Seguinho e vounei Vai Seguinho Boa noite Rogério Bel Seguinho e vounei Estou contigo Não vejo nada Um abraço para o grande Edu Androte Isso mesmo Edu Não te mexa Para esse Marcinho Black Da onde é que saiu Marcinho Black Nunca ouviu falar o nome dele Marcinho Black Que que é isso? Pergunta para o Marcinho Black Você já viu o título De 2017 Placar Eu sou cego Eu escuto o título E fosse para o título Do meu grêmio E eles vejam alguma coisa Eles enxergam Não vejo nada Vounei Seguinho Estou contigo Não vejo nada Quem é Marcinho Black? Quem é Manu Chains? Vounei Seguinho Quem é Manu Chains? Valeu Marcinho Black Valeu É mas lá na Assembleia Tu ia vir me puxar meu saco Lá para pedir as coisas Né? Para isso Daí tu não sabe Quem é o Manu Chains Né? Para pelo Brincadeira É uma grande mala Mesmo É isso aí Gosta de dar Tapinho nas costas Ele deve ter ouvido Me ajuda aqui Deve ter ouvido E aí tu não te lembra Quem é o Manu Chains Né? Na terceira série B Eu ouviu muito gol do CRB E eu vou te dizer o seguinte Seguinho rolei O meu amor pelo Inter É cego 2294 Também mandou áudio Sem a condição de botarmos no ar aqui Grande Alemão Meu que amigo Se o Inter não contratar O Zaqueiro Resolva o jogo Aéreo péssimo Do Inter Acredito seria impossível Ganhar a Libertadores Bom agora Nem tem mais como contratar Até time Não se tivesse em contrato Até o dia 15 de setembro Isso aí É um ponto importante Falando de série mesmo É uma deficiência grande do Inter E ele acrescenta Até time de gauchão Deita no jogo aéreo Contra o Bustos René Mercado e Vitão Os quatro tem deficiências graves No tempo de bola Mas daí que tá Aí que tá Ontem o Inter não marcou o garçom Ontem o Inter botou Lá no cozinheiro Pra nem chegar no garçom E aí que foi a sacada A bola não chegou do fundo Não chegou do fundo Aqui chegou Aqui a bola que chegou Na área do Inter Era pra consagrar O zagueiro Ou o goleiro Porque ele tá de frente Pro lance É muito mais fácil E o cara tem que dar Uma penteada Até o cara até tentou Fazer uma passou pertinho E o cara deu uma penteada Uma teve uma ali Passou pertinho da trave É Mas o diagnóstico Do nosso ouvinte Ele é Ele é inteligente E na verdade E na verdade Quando a gente tava Isso Eu falei Eu falei Eu falei justamente isso Se o Inter tiver que contratar Alguém que seja Na posição de zagueiro E que seja com Essa amplitude Na bola aérea E ele crescendo Ontem não tomou uns três Mais por sorte Que juízo Ele não botou o nome aqui E o áudio não chegou Amigo Então não Não precisou de sorte 99994808 Grenal Futebol Clube 7 horas 48 minutos 17 graus 7 décimos A temperatura Amigo do 9162 Também mandou o áudio E ele tá chegando aí Via Sinal de fumaça 99994808 Esse chegou Tinha chegado E chegou de novo Vamos lá Boa noite Rádio Grenal Aí ó Vinheta nova Pro Inter na Libertadores É o Elisandro da Praia do Rosa Tá na boa Tá na rádio Não 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 A rádio Não 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 Muito massa E aí Excelente Você é montanheiro Esse pessoal que mora no Rosa Fica aí né Tipo assim Só no ócio criativo Ócio criativo Boa Tipo assim Pô vai cuidar das ondas A boa tá de novo É o cara não O cara é bom O cara é bom Muito massa Dá pra fazer uma montanha Ele mesmo Muito bem Foi muito bem Muito bom Programa top Mas esse pessoal do Rosa Tá sempre o nosso Criativo Saudades Na trilhinha ali Cara eu ia Em 95 eu ia Dezembro pro Rosa E voltava tipo Em março só Com Apagando bituga de cigarro Com a sol do pé Assim sabe Ia pra noite Tudo de pé descalço Assim era Tu tinha que idade Na época tu era Adolescente Jovem Jovem de 20 anos Deve ter história pra contar Não Eu não Tu pegava onda também Surfe Eu cheguei a pegar onda Mas eu preferia a noite Do que o surf Eu também Chegou uma hora Tinha uma época Que não tinha que escolher Ou tu entendeu Ou tu focava na noite Ou tu focava no surf Tinha uma época em Porto Alegre Pra tu pegar alguém Tinha que surfar Pior que é Tu era obrigado Ah cara Mas é É um dos esportes Mais legais Que tem Ah claro que é Mas mole é muito Tu gosta mais de cigarrinho De artista Ou de surfista De artista Não mas sabe Que eu sempre tive medo De mar Eu sou o cara Que eu vou lá Dou tibum Dou uma nadada Mas até ali Até ali Se ela tá muita bronca Eu já não vou E daí eu tinha medo De mar E tinha que surfar De puta Entrava no mar Era tudo Boa O cara tem que respeitar O mar Respeitar Apavorado Daí quando acabou Essa onda Tu sofreu De graça a Deus É Tipo agora Não precisa mais Cara eu sempre respeitei Eu nada Speedline Speedline Do Papa Legos Do Papa Legos Perdeu o Leschman Cara não Eu pedi socorro Socorro Eu fui rebocado No desespero 999-94808 Garenal Futebol Clube Programa top hoje Parabéns Gurizada E Duimano Denteiradas maravilhosas Abraço Roberto De Nova Santa Rita Valeu Roberto Excelente vitória Do nosso Inter Ontem Só não podemos Tratar o Brasileirão Como cafezinho Diz o Brito De Santa Cruz Do Sul Concordas mano Concordo Só que É evidente Que o Inter Teve um desgaste físico Por jogar na altitude Ah parece que não sentiu altitude Foi inteligente Tudo Mas as sequelas Do jogo da altitude A gente vai saber Quando E as viagens Exato E as viagens Chegar hoje Descanso Por que o Inter Não foi direto Para o Rio Não entendi Também Eu acho Não sei Para dar um dia de descanso Para os gurinhos em casa Para as famílias Que tipo Custo também Aliás o Inter Chegou E a delegação Deve ficar Há algum tempo Umas duas horas Dentro da aeronave Com risco de raios Relâmpagos e raios Eu não sabia Que tinha essa preocupação Porque Ah não Você cai no anti-doping É Eu achei que ia ter mais lá Na altitude É Para voltar a Bolívia Eu tenho que cuidar A alfândega no mínimo Vai ser mais demorada Com roupa de time ainda Bah Mas Tu cai no pente fino Certo Roupa de time boné Tá com Ah Aí já era Aí já era Mas é Bolívia Também Marcos Duber Mandou um áudio para nós Mas o áudio não chegou mais Frasquerinha da Louis Vuitton Que a vizinha da Bolívia Essa frasqueira aqui Aquela do Raul Seixas Exatamente Não ando mais na contramão Isso né Não ando mais na contramão 7152 também mandou áudio Quando eu digo mandou áudio E não bota É porque não chegou Também para o nosso amigo aqui Do 6578 Um mandou um opa aqui Boa tarde Tá na hora de molhar o biscoito Boa tarde Grande Gabriel O que mandou recado Deu Ah Felipe Becker de Alvorada Não entendi Felipe Becker de Alvorada Felipe Becker Não foi São Leopoldo Que é o nosso vice-presidente Não foi né Não passou pelo departamento médio Que ele tem Tem problemas de saúde Fumante Estava o Rex explicando O Felipe Becker Não conseguiu ir Sério Aconselhado a não ir Boa noite Foi em São Borja Que jogaram uma canela Para dentro de campo Do jogo Não Foi aqui em Porto Alegre Mesmo no Estrelão O jogo do Cruzeiro Com o Guarani de Bagé Tá bom Paulo De Porto Alegre Ah se eu vou lá De Zelândia Não vou conversar com o Mickey De certo 999-19408 Daqui a pouco tem comerciais Daí tem bastidores Nenor Também mandou o áudio Para nós O seguinte Gurizada O áudio está com algum problema Aqui porque É não queria Vou me colocar De cada pés De cada internet Não quero ouvir você Zé O Chex agora chegou O pessoal da TI Tá tudo fechado Nenor Agora chegou Vou lá o áudio do Nenor Vamos ver Aí Gurizada Mano Terça-feira O time que tem que jogar É o da Libertadores Por favor Não botemos o time do Brasileirão É isso aí irmão É isso aí Tá correto É isso aí Não dá até Tem que seguir o mesmo planejamento Irmão Não é porque o Inter Teve um resultado Que não se esperava Que ele vai mudar o planejamento Bem pelo contrário Fechado contigo Márcio Desteio Apenas para descontrair Se tivesse que optar Tri da Libertadores E cair no Brasileiro Ou eliminado da Libertadores E escapar do Brasileiro Tri Trizão sempre Tri Segundona Tri Segundona É com vocês Se tivesse que escolher Se tivesse que escolher Olha Se fosse a primeira Se fosse a primeira Ah pode ser Eu escolheria perder a Libertadores E não cair Se fosse a primeira Fosse que era o primeiro título Não Isso é a primeira queda A primeira queda Claro Porque a primeira queda É o que tu enchia o peito Para dizer o seguinte Entendi Não, nunca caí Vocês são chinelos O time grande não caia A gente dizia Era ruim de aguentar Essa falta era ruim de aguentar 999-94808 Áudio Fala Fala gurizada E aí É o Luciano Aqui do Jardim São Pedro Zona Norte Tudo na boa Deixa eu falar uma coisa Oi Edu Cara Camisa preta A 3 É Pode ser feito Qualquer coisa Só não vai ter vermelho E o resto Tá tudo certo A camisa ficou linda Pra caramba Isso aí já tá No estatuto Inclusive do clube A camisa 3 Pode fazer O que quiser E ela ficou muito bonita Não pode dizer Que não tá bonita Só porque o símbolo Ficou monocromático Na boa Eu acho que teu pai Frita um soninho Véio Tif, tif Abraço Tif, tif Não, eu não entrei Na beleza da camisa Na boa Na boa Acho que frita um sonho Não, mas Não, mas não Tá no estatuto nada Mas só deixa Um pequeno parêntese Querido Que é só pra Uma orientação É um troço Que Uma coisa Do marketing Pra botar No Pra poder usar O símbolo monocromático Mas o símbolo do Grêmio Não pode ser mexido É um cartilha lá Sim Agora O que O que eu entendo E o Inter tem feito Terceiros uniformes Com o símbolo Ah O Inter Fora do Sim Só as letras Só as letras Só as letras E aí Se o ouvinte Tá dizendo Que tem no estatuto Irmão O que O que me parece É que Tu Não Tu não digere Isso Mas que Não é Não é proibido Não é proibido Se achar o escape Pra isso Exato Entende Então assim Não 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 Tá Passando por cima Do Manorama Do clube Mas tu Tu como Gremista Raiz Tu tem dificuldade De digerir Qualquer mudança No símbolo E eu vou te dizer uma coisa Nem os colorados Que não gostam da camisa preta Do Inter Eu sou contra também Eu acho massa A camisa preta Eu sou contra Eu sou contra Qualquer coisa É que a camisa preta Ela é muito significativa Porque ela é Pra combater o racismo É Acho que assim Eu tenho Black power ali Eu tenho a camisa E nem uso Ela Não uso Porque eu quero Que ela fique intacta Entendeu Estão linda Olha só Olha só Aí tu fazer uma Uma campanha Pro racismo E fazer uma camisa preta No Inter Tá Beleza Tu fazer uma camisa rosa Do câncer de mama Do Grêmio Do Inter Beleza Agora Tu mudar a cor do time Porque tu vai vender Porque vai gerar mais Aí cara Eu sou o contrário Eu sou o contrário Aquela do Inter Parece cor de vinho Não sei que cor Essas paradas Laranja Bordô Amarelo Cara E olha No Inter eu até Não digo Que eu aceito Dentro das minhas convicções De futebol Porque o Inter Tem duas cores Daí tu Digamos que uma licença Poética Pra tu fazer um terceiro Uniforme diferente Agora o Grêmio Azul, branco e preto O Grêmio tem que ter Quatro camisas Uma tricolor Uma azul Uma branca Uma preta Todo ano Quatro camisas E tu não precisa Botar frufru Tu não precisa fazer Que nem o meu City Precisa mexer no símbolo É coisa séria É símbolo do clube E quer ver que vão querer Jogar contra o Cruzeiro Agora né Grêmio Cruzeiro Na arena E estrear a camisa Em dia de jogo Dá um azar danado Já vou dar essa barbada aqui Não me inventa essa história Olha Dá um azar Vai nem a tu saber Lembra aqueles 4x0 Nós tomamos 77 Todo vermelho E essa é uma das histórias Mais legais que existe no mundo Sobre essa questão De desperdição Que o Grêmio aposentou O uniforme do Inter O diabo sabe porque Ele é velho E não porque é diabo né Eu tenho um malômetro ligado Estou de costas aqui Para ouvir Mas eu sinto Quando entra uma mala Ali na porta E aqui Pelo recado Tem o cheiro Sabe quem acabou de sair dali? Não Marjorie Vargas É Eu vou Na manhã a entrada Eu digo quando entra Quando sai não Só para deixar Será que já deu tempo Já legal Não 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 Mas quando entra a mala Quando sai Não desenvolve Segue Segue Então aqui Eu estou com cheiro De que Esse áudio é meio perigoso Vamos lá Vamos ver Ah coisa boa Pô Belki Fui no supermercado Fui na fila ali Das verduras Das frutas Na minha frente Edu Andriotti Aí entregou o saquinho Com um quilo de maçã Dois quilos de laranja O saco todo aberto Aí o O O camarada ali Que pesa as frutas Levou 15 minutos Só para dar o nó No saquinho Do Edu Andriotti Ali porque ele não foi capaz De dar o nó No saquinho Isso aí é sem cabimento Depois saiu dali Foi pedir pão Lá na padaria E pediu os mais branquinhos Porque não gostam de pão Torradinho Aí a filha esperando lá atrás É brincadeira Sem cabimento Eita ligado Que essas coisas Me irritam muito O supermercado O cara que vai lá Vai pesar as frutas Não é capaz de dar um nó Velho Deixa a pessoa Que está ali Para pesar É vai dar um nó Daí vai lá Ai me vem Os mais clarinhos Mas que o Maclarinho Não está para ter ouvido Velho Pega o pão que tem aí Deu velho Uma puta de uma fila Lá Cara eu te juro Eu me irrito Com umas coisas Que é brincadeira Eu estou ali No mercado Lá né Eu estou na fila Ali De tarde Uma hora do aposentado Uma delícia De ir no mercado Uma hora do aposentado A hora do cocum A mulher ainda chegou E falou assim Ah é mais clarinho Ou mais escurinho Aí o cara Vai me ver uns Mais quebradinho Ele não queria nenhum Ele queria uma mesa Cara se tivesse Taco de beijo Eu vou matar Cara velho Tipo o Michael Douglas Tipo o que tiver na mão Querida Está tudo certo Mas ô cara Tudo é uma Tudo é uma Tudo é uma questão De estado de espírito Esses dias Não Esses dias eu fui No super também Mesmo que tu foi E peguei Estava acabando já Uma fila com uma senhora De mais idade E assim Pô essa aqui Está tranquila E as do lado Tudo ficaram livres Ela continuou ali Assim etc E ficou aquela coisa E aí Daqui a pouco Eu me lembrei Eu esqueci um negócio Fui lá Peguei Ela continuou Ela continuou Ela saiu E a mulher Me olhou com uma cara Como quem diz assim Bah né Que paciência Que tu tem que ter Eu olhei bem Para ela E disse assim Mas tu vê Se não fosse essa senhora Eu não teria dado tempo De eu pegar O que eu tinha esquecido No carrinho Esse é o mano Sempre vem do lado positivo Da coisa Muito boa E um dia nós vamos ser velhinhos Se Deus quiser E vamos incomodar Os caixas de supermercado Também Tu acha que tu não vai ser Um velhinho mala Que vai incomodar os outros Na farmácia 30 vezes por dia Exato Farmácia E caminhando a calçada Caminhando a calçada Também devagarinho Aliás Quem tem farmácia E tiver aquele remedinho Lá que Tá precisando Tá precisando Não Minha mãe tá precisando É De canábis Pede pra turma lá Do Oss Criativo Do Rosa Lá Lá é um grande Tem pra pedir emprestada A receita Boa Pra ver se dá certo Mas não 300 para o brinquedinho Cara Sim Caro né Pô Caro é 999-94808 Mais um áudio E vê se meu áudio vai agora hein Já que o Edu tá falando Na rádio aí ó Eu nunca vi o Edu Na época lá Que o Edu era da geral Lá e Na época que eu era da popular Nas antigas lá Eu nunca vi o Edu na pista hein E aí Edu Dá teu depoimento aí Pros colorado aí Vamos Black Não cara Eu espero que eu nunca fui mesmo Vamos lá Tamo junto Nunca foi Nunca fui da pista Nunca foi Eu tocava na banda Que a banda não briga Eu só briguei Quando eu fui obrigado mesmo Pra me defender Mas eu nunca fui disso aí não Não fui mesmo Nunca tirei essa onda aí Que eu sou da pista Nunca fui velho Só pra Quando eu era Era pra me defender Ele chegou em mim Eu tinha que fazer alguma coisa Agora ir lá Tinha que reagir Tinha que reagir Agora pra ir lá Pra buscar Não Mas nunca fui disso Bem pra cacete Com um monte de colorado também A gente ia gravar lá Tá botando os bruxos lá Tá louco Mas nunca fui não Eu cheguei lá na arena Pra filmar um dia O pessoal Ô legal Quer uma carninha aí Tá Quer tomar uma coisinha Vamos tomar antes de gravar Tranquilo É O cara pensa uma coisa Chega lá na hora É outra Eu nunca fui Linha de frente Eu nunca fui Essa onda eu nunca tirei Eu acho que o fato Mais significativo Eu me emocionei Naquele dia Um dos dias mais frios De Porto Alegre Em que o pessoal Ficou no gigantinho Quando chegou o pessoal Do Grêmio Das torcidas Do Grêmio Entendeu E se juntaram Com os do Internacional Pra passar alimentos E roupa Que lance bonito Aquilo né Os moradores de rua Oito e quatro Tu ainda não fez A pergunta boa do Inter Qual é a pergunta boa Pro Inter Eu tô indo embora Manda uma pergunta boa Do Inter Internacional aí Pra o mundo responder Vamos ver se o último áudio aqui Vamos ver Agora Oi Edu Malvadeza Os olhos Tá Que é só o brilho Da semente Que vira plantinha Bora tomar um foguete No Rossi Velho A guria do Google Partiu Partiu A guria do Google Tá precisando Tá precisando Rogério Rosa de Fogo É É É comemoração de título Adiantado Sinal claro Ah tá Já foi lido Mandou de novo Cara Esse programa É Ok Diz que o Edu e o Mano São muito chatos Dois ex-colegas aqui Que não estão mais conosco É cada um tem os seus canais Ainda pode É pode Eu estou acompanhando eles Mil desculpas Meu querido ouvinte Eu vou procurar ser mais legal agora Tá bom Beijo pro Fabris E pro Lacer Todos os dias eu procuro ser mais legal E esse tipo de crítica Só me ajuda A querer ser uma pessoa melhor Aceitaremos isso A querer ser Alguém A gente tem um estilo diferente Tem o Marcinho também né A gente tá tudo mais tranquilo Jorge de Stenho Boa noite Vai ter crime do Deportivo Pau Pereira E do Racing Que é aliado da torcida do Maitá Você tem parceria com o Racing também? Acho que parceria É uma palavra muito forte Mas né Simpatia Tem 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 As cores Tem 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 uma galera das Hoje eu não sei como é que tá Mas tem uma galera das antigas Que se dá muito bem com Com o pessoal das antigas Lá da Lá guarda imperial Hoje eu não sei como é Tá muito por fora desse monte de torcida Hoje em dia Adran Santos Mandou um áudio aqui Não chegou Mano tô puritivo Tranquilo aí Quando tu levantar Acampamento Hoje ele fica aqui azul Não dá lá Despeço Reds Ramos Despeço Reds Ramos Acho que aqui é um casal Um casal de De doses Último aqui Ô gurizada Grenal Boa noite Aqui é o Fogaça De arroz de sal Opa Mandei meu áudio aí Não colocaram pra rodar Meus irmãos queridos É o meu Dá-lhe Grêmio Aí No Cruzeiro É Grêmio É Grêmio É Grêmio É aí Edu Vamos que vamos É nós Que é Grenal Isso aí Pô Tá pra lá Legal A gente tem compromissos aí Marcelo Rezende Marcelo Costa Rafael Rezende Marcelo Costa aí Então mano Valeu sua participação Um abraço Amanhã Normal Conosco aí Qual é tua programação aí mano Sim Queria mandar um abraço Pro Felipe Becker Que é do vice-presidente do Inter Que tá na nossa audiência Opa Boa abração pra ele Melhoras aí Não ele tá Tá tudo tranquilo O problema é só Tá bem Tá certo Recomendar pela altitude E tal Que não fosse né Uma coisa boa Saúde Saúde Becker É gente boa Tava nos ouvindo também É gente boa Só não vou te desejar Felicidades ao futebol É não E ele mandou aqui Que o melhor é o dos bastidores Ah é mesmo Exatamente Bom Doutor Eu falei o Felipe Becker Que participava do nosso Granofs Foi um grande presidente Do Emoré Um dos últimos tempos Um dos maiores Quem reconduziu Emoré A elite De fato né E agora Ele faz um trabalho Meio invisível Assim né Não aparece tanto Mas Segundo fontes Fidedigas Tem importância Tem relevância Faz aquela costura O vestiário do Inter Está mal Está tendo problema Os caras não estão motivados Para jogar Libertadores Está tudo certo É que assim Se tem uma ideia Você tem uma ideia Dentro da imprensa Que se o cara Não dá a entrevista O cara não aparece Como se ele não fizesse nada Sabe Ah não Ele está lá O cara tem que vir e falar Tem que vir e falar E E é complicado Porque hoje em dia Como A imprensa Está cada vez mais afastada Do clube Porque o clube Hoje em dia É muito mais fechado Para entrevista Para tudo E tal Tem que começar A tentar adivinhar Ou falar com fulano Com ciclano Para conseguir alguma coisa Antigamente Os caras tinham contato direto E aí conseguia se ver melhor Assim Daí criou Pelo menos É uma leitura Que eu tenho Criou-se uma ideia Do dirigente Que dá pouca entrevista Que não aparece tanto Teve essa ideia É e depois tem uma coisa Também que é o seguinte Quando ganha E o dirigente fala Nós mesmos da empresa Quando nós tínhamos Ah agora falou Ontem o presidente do Inter Passou abraçado No Depena O Abixec registrou Legal E ele não falou O problema é a mudança de postura Pois é Cada um pode se respeitar Do jeito que trabalha Entrou no lugar do Wanderson Entrou 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 Não fechar a segunda linha de quadro Não lembrava dele entrando E quando fala sempre Foi bem Aí também vira a chacota Como o caso do Denis Abraão Falava sempre Aí também nós Ava pau Aí também o Denis Abraão Pegou uma Também Pegou uma É Pegou uma fase Pobre E outra foi Pobre E ele foi lá Para fazer isso Ele foi lá Para ser o Ah o Denis pegou Um rabo de foguete Que eu vou te dizer Um abraço para o Denis Abraão Um abraço para o Denis Então tá mano Valeu O Mestre está conosco De novo conosco aí Sim senhor Show de bola Temos os compromissos agora aí Não Talvez amanhã A minha grade seja A tarde No contra-ataque Eu não sei Mas se não E aí meu Colégio Me diz aí Não faz Não sabe Bom Daqui a pouco Eu vou ali Já digo Depois dos comerciais Tu avisa Quinta-feira Quinta-feira da tarde É ruim E os bichinhos Vamos dar umas três Para ti ganhou Semana passada Pois é né Parabéns Ganhou Ganhou dos machos Na altitude Mas aí Nem tu não apostasse Que eu estava pagando pouco Estava pagando 1.7 Um placezinho Mas nem uma dupla exata Não quisesse Eu teria acertado a dupla exata Ela pagou 8,40 Eu babei Mas eu fiquei É que eu fico muito assim Tu não gosta de apostar Quando ela corre Não Só quando ela paga bem Quando é zebra Aí tu confia no taco Aí no caso nos cascos Isso né Valeu Barão Já que tu não fez uma pergunta boa Mas qual é a pergunta Que tu quer cara Esqueci Esqueci alguma coisa Qual grupo Que o cara se atrapalha Qual grupo Que tu prefere No mundo de áudio Mas mano Quero agradecer O pessoal do Bola nas Costas Inclusive Ontem me mandaram O áudio aqui Em especial O Rodrigo Adams Não, não, não Eles rodaram o áudio Em que eu mesmo Me anunciei aqui E aí me deram Me deram uma moral Obrigado Rodrigão Rodrigo Adams É tudo pessoal Faz que nem Então pergunta Para ti mesmo Isso Faz uma pergunta Para ti mesmo Então eu mesmo Me anunciei Pergunta para ti mesmo A bela A bela Pergunta é Mano Chendes É O Inter vai continuar Focado na Libertadores E vai ter humildade Para jogar Como deve jogar Contra o Bolívar Sim mano Chendes Tu é uma grande presença Aê Uma grande presença Segundo estaremos Isso aí É Com o nosso Rafael Rezende E Marcelo Costa Depois a gente traz Informações da dupla Grenal E mais recados Dos ouvintes Pelo 999-4808 Aqui no nosso Grenal Futebol Clube 17 graus 7 décimos E tu já tem Uma funçãozinha Para ti Liga para nós Que apagou O nosso tablet O que é Edu? Eu quero ouvir o Cudê Vamos ouvir o Cudê Depois também Eterna E tarô E tê Eterna No colégio Sinodal Seus filhos vão encontrar A alegria De se sentirem Protagonistas Envolvidos no processo Da própria aprendizagem Para que eles se realizem no futuro como profissionais, o Sinodal oferece uma educação de qualidade, cargo horário diferenciada, professores altamente competentes e uma estrutura física incomparável. 2024 está aí. Venha para o Sinodal. Vem ser Sinodal. São Leopoldo, Portão e Prado Gravataí. Crenal. Apaixonada por futebol. Está procurando peças de qualidade e procedência? A JBS é a nova distribuidora de autopeças A Grande e Porto Alegre. Com mais de 40 mil itens e peças e acessórios para veículos, vans e SUVs com o melhor preço. JBS distribuidora de peças. Tela entrega mais rápida da região. Ligue 3496-2222. Madalha e Grenal. Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. Ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém. Peraí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol na Grenal. Chateau Pizzaria. A preferida. Pizzas com forno a lenha. Para receber em casa, ligue 2111-7004. Pizzas à la carte no forno a lenha. E agora com comida de boteco. Najari 704, a partir das 18h30. No Instagram, arroba Chateau Pizzaria. Rádio.